Folhas Inúteis, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Primeira parte Uma noite na casa da senhora. Aldimple capítulo 1 A pequena cidade de Vesa fica na confluência de duas torrentes que, dos montes a Poã, descem dois vales profundos, turbulentamente, porque ainda trazem na memória suas nascentes na montanha Traço, os rios, unidos, atravessam a cidade, em Vesa, o silêncio é o som contínuo das águas. Depois, aos poucos, o pequeno rio muda de caráter, o vale se alarga, as montanhas são deixadas para trás e as águas, plácidas como as de um canal holandês, deslizam suavemente pelas campinas da planície costeira e se misturam ao calmo mediterrâneo. Dominando Vesa, um íngreme promontório se projeta como uma cunha entre os dois vales, próximo ao topo e instalado em meio aos azinheiros e aos altos ciprestes, que sombriamente se destacam acima das oliveiras em voltas pela bruma. Há uma grande casa. A fachada solene regular, com vinte amplas janelas, mira a cidade do alto, sobre os ciprestes e as oliveiras. Atrás e além, como que escalando os taludes posteriores, vê-se um conjunto de construções irregulares. Tudo isso é dominado uma torre alta e estreita que, à maneira das torres italianas, se alarga no topo, formando balestreiros ameaçadores. É o palácio de verão do Sibu Malaspina, outrora príncipes de Massa e de Carrara, duques de vez e marqueses, condes e barões de outros povoados vizinhos. A estrada que vai de vez ao palácio do Sibu Malaspina é íngreme, empuleirada na montanha sobre a cidade. O sol da Itália é capaz de brilhar mais poderosamente mesmo em setembro, e pouca sombra podem proporcionar as oliveiras. O jovem com chapéu em ponta e sacola de couro pendurada no ombro empurra lenta e fatigantemente sua bicicleta montanha acima. A todo instante para, enxugue o rosto e suspira. Foi um dia maldito, vai pensando ele, um dia muito, muito negro para os pobres carteiros de vez aquele em que a velha inglesa louca, com um nome impossível, decidiu comprar o palácio. Ainda pior foi o dia em que ela escolheu viver nele. Antigamente o lugar ficava quase vazio, não fosse pelas poucas famílias de camponeses que habitavam as casas externas. Era só isso. Nada além de uma carta a mesa entre todas aquelas famílias, e quanto aos telegramas. Jamais houveram um único telegrama para o palácio de que ele se lembrasse. Mas esse tempo feliz havia terminado, e eram cartas, eram pacotes de jornais e encomendas, eram correspondência expressa e telegramas. Não passava um único dia, nem mesmo uma hora em todo o dia, sem que alguém do correio estivesse subindo para aquela amaldiçoada casa. É bem verdade, seguia pensando o jovem, que há sempre uma boa gorjeta, um telegrama ou uma carta expressa. Mas, sendo um jovem sensato, preferia o ócio, se pudesse escolher, ao dinheiro. A energia dispendida não valia os três francos que receberia no final da subida. O dinheiro não traz satisfação quando é preciso trabalhar ele, porque quando se trabalha para ganhá-lo não há tempo para gastá-lo. O ideal, refletia ele, ao recolocar o chapéu e mais uma vez retomar a subida, o ideal seria ganhar um grande prêmio na loteria. Um prêmio realmente grande. Tirou do bolso um pedaço de papel que lhe fora dado naquela mesma manhã um mendigo em troca de alguns toções. Nele estavam impressas rimas proféticas de boa fortuna. E que fortuna! O mendigo fora bastante generoso. O jovem casaria com a moça que amava, teria dois filhos, tornar-se-ia um dos mais prósperos comerciantes da cidade e viveria até os 83 anos. Nesse oráculo ele pouco acreditava. Somente a última estrofe lhe parecia, embora fosse difícil explicar que, digna de atenção, ela dava especificamente um bom conselho. Para quem quer fazer um belo terno na loto, jogue o 7 e o 16, unidos ao 58. O jovem releu várias vezes até decorar, depois dobrou o papel e tornou a guardá-lo. 7, 16 e 58. Havia nesses números algo de realmente atraente. Jogue o 7 e o 16, unidos ao 58. Ele estava bastante disposto a fazer o que aconselhava o oráculo. Era um encantamento, uma fórmula mágica para agarrar a fortuna. Não havia como perder com aqueles três números. Ele pensava no que faria quando ganhasse. Decidia-se quanto ao carro que compraria. Um dos novos lancias com motor 1440 a cavalo seria mais elegante, do que um Fiat e menos caro do que um Isota Freyashini ou um Nezaro. Quando chegou às escadarias do palácio, encostou a bicicleta ao muro, subiu e, soltando um longo suspiro, tocou a campainha. Dessa vez o mordomo deu-lhe apenas dois freancos em vez de três. Assim é a vida, pensou o jovem, descendo em costa pela floresta de oliveiras prateadas em direção ao vale. O telegrama era para a senhora. Alguém cli, mas na ausência da dona da casa, que viajara de carro com todos os seus outros convidados à marina de vez para passar o dia na praia, o mordomo entregou-o à senhorita. Triplou. A senhorita. Triplou estava na pequena e sombria sala gótica, na parte mais antiga do palácio, compondo o 14º capítulo do seu novo romance numa máquina de escrever corona. Ela usava uma túnica de algodão estampada, de um enorme xadrez azul sobre fundo branco, no estilo escocês traço, longa e bastante ampla. Uma túnica que era ao mesmo tempo fora de moda e tremendamente contemporânea, juvenil e avançada, recatada e mais liberada que as das moças de Chelsea. O rosto que ela voltou em direção ao mordomo, quando ele entrou na sala, era muito suave, redondo e pálido. Tão suave e redondo que ninguém o atribuiria a ela, com seus 30 anos de idade. As feições eram delicadas e regulares, os olhos, castanho e claros, e as sobrancelhas arqueadas pareciam desenhadas em uma máscara de porcelana um pincel oriental. Os cabelos eram quase negros, e ela os usava esticados para trás desde a testa e amarrados num grande coque na nuca. As orelhas descobertas eram alvas e pequenas. O rosto era inexpressivo como o de uma boneca, mas o de uma boneca extraordinariamente inteligente. Ela pegou o telegrama e abriu-o. É do MR. Calami, explicou o mordomo. Ele diz que chegará às 13h30 e virá para cá. Acho bom preparar o quarto dele. O mordomo retirou-se, mas, em vez de continuar seu trabalho, a senhorita triplou recustou-se na cadeira e acendeu um cigarro. A senhorita triplou desceu às 4h, depois da sexta, vestida não com a túnica azul e branca que usava pela manhã, mas com sua melhor túnica de noite, de seda preta, debruada de branco na extremidade da saia e das mangas. Suas pérolas, contra o fundo negro, pareciam especialmente brilhantes. Elas estavam também nas alvas e pequenas orelhas, e as mãos encontravam-se cobertas de anéis. Depois de tudo que a dona da casa lhe contara a respeito de Calami, ela sentira a necessidade de todos esses preparativos, e estava feliz de que sua chegada inesperada acontecesse quando não houvesse mais ninguém na casa. Desse modo teriam a oportunidade de se conhecer melhor. Seria mais fácil para ela fazer o que fosse certo, pois uma primeira impressão favorável é sempre muito importante. Pelo que a senhora Alguincle dissera a respeito dele, a senhorita. Triplou tinha certeza de já saber que tipo de homem era. Rico, bonito e muito galante. A senhora Alguincle se estendera. É claro, amplia admiravelmente quanto à última qualidade. As damas mais requintadas o haviam perseguido. Era bastante conhecido nas melhores e nas mais brilhantes rodas sociais. Mas não se tratava meramente de uma dessas mariposas. Insistir a senhora Alguincle. Ao contrário, ele era inteligente, basicamente sério, interessado em artes e assim diante. Mais do que isso, havia saído de Londres no auge de seu sucesso e viajara pelo mundo para enriquecer seus conhecimentos. Sim, Calamie era mesmo uma pessoa séria. A senhorita. Triplou ouvir a tudo isso com reservas. Conhecia a frequeza da senhora. Alguincle disse fazer parecer intima de grandes homens e seu hábito, quando estes estavam reconhecidamente em falta, de promover seus amigos comuns à categoria de celebridades. Abatendo os habituais setenta e cinco cento de elogios, a senhorita. Triplou imaginava um Calamie que era um dos guardiões da natureza, dotado, como são em geral os guardiões, daquele respeito e da simples reverência pelos mistérios da arte que fazem esses aristocratas autodidatas freiquentarem os salões em que se pode encontrar intelectuais, convidarem poetas para jantares caríssimos, comprarem quadros cubistas e até tentarem, secretamente, escrever versos ou pintar suas próprias telas. Sim, sim, pensou a senhorita. Triplou. Conhecia muito bem o tipo. Foi isso que se preparara daquela maneira, vestindo aquela obra-prima de elegância, aquelas pérolas, aqueles anéis. Isso procurara ao mesmo tempo parecer extravagante, como as mulheres brilhantes, bem-nascidas e de olhar ambíguo à custa das quais, segundo a senhora. Ao Ginkley, ele conseguira seus maiores triunfos amorosos, porque a senhorita. Triplou não queria dever nenhum de seus sucessos com esse jovem, e ela gostava de ser bem-sucedida com todo mundo, ao fato de ser uma romancista de reputação muito boa. Queria, já que ele era um guardião da natureza com uma friaqueza fortuita a artistas, apresentar-se como uma guardiã da natureza cujo talento para escrever era igualmente fortuito e superficial. Queria mostrar a ele que estava à altura de todo aquele ambiente da alta sociedade, apesar de um dia ter sido pobre e mesmo uma governanta. Ela iria recebê-lo em igualdade de condições, de guardiã para guardião. Depois disso, quando ele a tivesse apreciado essas qualidades, poderiam falar de arte e ele teria a chance de admirá-la pelo seu estilo, assim como uma jovem brilhante de sua própria classe. A primeira visão que teve dele confirmou sua certeza de que acertaram em usar todas as joias e o traje vistoso, porque o mordomo fez entrar na sala decididamente um jovem daqueles que, nas capas das revistas, tocam com seus lábios vermelhos os da mulher que escolheram. Não, isso era indelicado. Ele não era nem tão incrivelmente bonito nem tolo como eles costumam ser. Era apenas uma dessas criaturas muito atraentes, bem educadas e incultas que às vezes são um refrigério num grupo de intelectuais. Moreno, olhos azuis, alto e impertigado, perigosamente superior e dono da gloriosa segurança dos que nasceram ricos, numa posição forte e privilegiada, um pouco insolente, talvez, na certeza de sua boa aparência, na lembrança de seus sucessos amorosos. Mas de uma insolência preguiçosa, as quadrôneas assadas caíam em sua boca, qualquer esforço era desnecessário. Seus longos cílios se juntavam numa arrogância sonolenta. À primeira vista ela soube tudo sobre aquele homem. Ah, soube, sim. Ele parou diante dela, olhando-a no rosto, sorrindo, com as sobrancelhas erguidas inquisitivamente, completamente à vontade. A senhorita triplou o fitou de modo quase igualmente atrevido. Ela também sabia ser insolente quando queria. É o M.E.R. Calam-me. Finalmente ela lhe informou. Ele inclinou a cabeça. Meu nome é Marie Triplou. Todos estão fora. Farei o possível para entretê-lo. Ele se curvou novamente e apertou a mão que ela lhe estendia. Lilian Aldinclis já me falou muito a seu respeito, disse ele, que ela tinha sido governanta. Imaginou a senhorita. Triplou. Muitas outras pessoas também me falaram a seu respeito, continuou ele. Além de seus livros, é claro. Ah, não falemos deles, disse ela, movendo a mão, como que afastando o assunto. São irrelevantes. São só velhos livros que alguém escreveu. Irrelevantes porque foram escritos uma pessoa que cessou de existir. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. O único livro que conta é aquele que está sendo escrito. E, no momento em que é publicado e as pessoas o leem, esse também se torna irrelevante. Portanto, não há qualquer livro escrito a alguém sobre o qual vale a conversar. A senhorita. Triplou falava langorosamente, arrastando um pouco as palavras, sorrindo enquanto as pronunciava e fitando Calami com os olhos semi-cerrados. Falemos de coisas mais interessantes, concluiu. Do tempo, sugeriu ele, que não. Bem, é um assunto sobre o qual posso falar neste momento com grande interesse. Eu diria mesmo com um certo calor. Ele tirou do bolso um lenço de seda colorido e passou-o pelo rosto. Essas estradas poerentas da planície são como o inferno. Nunca seis nada igual. Confesso que às vezes, sob o sol ofuscante da Itália, chego a ansiar pelo cinza melancólico de Londres, o guarda-sol de fumaça, a neblina que esconde um edifício a poucos metros de distância e faz desaparecer de vista qualquer vestígio de mosquitos. Lembro-me de ter conhecido um poeta siciliano, disse a senhorita. Triplou, inventando irrefletidamente esse sucessor de Teócrito, que disse a mesma coisa. Só que ele preferia Manchester. Belíssima Manchester. Ela revirou os olhos, juntando as palmas das mãos. Ele era um espécime da gloriosa coleção de animais estranhos que costuma freia quentar a casa de Laditrunion. A casa de Laditrunion era um desses salões em que os guardiões e guardiãs da natureza podiam encontrar o que havia de mais cúmico e estranho. Em outras palavras, os artistas. Ao usar a palavra coleção, a senhorita. Triplou se colocou, juntamente com Calami, do lado dos guardiões. Mas o efeito que o nome talismánico causou em Calami não foi o esperado. Essa assustadora senhora continua recebendo. Perguntou ele. Você deve se lembrar de que eu estive fora há mais de um ano. Não estou muito atualizado. A senhorita. Triplou alterou rapidamente a expressão do rosto e o tom da voz. Sorrindo com sabido desdém, disse. Mas ela não é nada diante de Ladit Gilblete. Não. Se quiser horrorizar-se verdadeiramente, não deixe de frequentá-la. Sua casa é definitivamente um malvás lião. Ela moveu a mão cheia de anéis de um lado para outro, gesticulando como uma especialista em horrores. Calami não concordou inteiramente. Gilblete talvez seja a mais vulgar. Mas não a pior. Disse ele num tom de voz e com uma expressão reveladora de quem sabia o que dizia. E que no fundo da alma não adorava esses prazeres sociais. Depois de estar fora como eu estive um ano ou mais, voltar à civilização e encontrar as mesmas velhas pessoas, fazendo as mesmas coisas idiotas, é surpreendente. Espera-se no mínimo que tudo esteja muito diferente. Não sei o que. Talvez porque eu mesmo esteja muito diferente. Mas tudo continua exatamente igual. Gilblete, Trunion ou mesmo, sejamos freiancos, a nossa anfitriã, embora honestamente eu sinta profundo carinho nossa pobre e querida Lilian, não há a menor mudança. Oh, é muito mais do que surpreendente. É decididamente terrível. Foi a essa altura da conversa que a senhorita triplou percebeu estar cometendo um enorme engano, seguindo pelo caminho errado. Um segundo mais e ela teria consumado um terrível equívoco num julgamento social, teria cometido o que ela chamava, em seus momentos mais joviais, de gafe. A senhorita triplou era muito sensível a respeito das suas gafes. A lembrança desses lapsos tinha um jeito de se agarrar firmemente a seu espírito, criando feridas que custavam a fechar. cicatrizadas, as velhas marcas ainda doíam de vez em quando. De repente, sem razão nenhuma, no meio da noite ou da mais animada festa, assim, sem mais nem menos, a propus de bota extraço, ela se lembrava e era dominada a um sentimento de autorreprovação e de vergonha retroativos. E para isso não existia remédio, nenhuma profilaxia espiritual. Tinha-se que fazer de tudo para inventar alternativas triunfalmente certas e diplomáticas para a gafe. Se imaginar-se, exemplo, sussurrando ao ouvido da irmã Fanny uma freiaz açucarada em vez da outra amarga e ofensiva, ver-se deixando com toda dignidade o estúdio de Bardorpi saindo para a ruazinha de terra, passando pela casa com o canário pendurado na janela e seguindo em frente, para longe, quando, na verdade, deveria ter ficado. Tinha-se que fazer o que fosse possível, só não era possível se convencer de que a gafe não acontecera. A imaginação lutava para aniquilar a odiosa lembrança. Mas não tinha forças para conseguir uma vitória decisiva. E agora, se não tivesse sido cuidadosa, teria cometido outra gafe para ocupar e supurar sua memória. Como pude ser tão estúpida? Pensou ela. Como isso foi possível? Porque era óbvio que a atitude extravagante, o disfarce elegante eram totalmente impróprios para a ocasião. Cala me deixara bem claro que não apreciava esse tipo de coisa. Talvez o fizesse antes, mas não agora. Se continuasse a agir dessa maneira, seria considerada meramente freívola, mundana e snob, e seriam precisos muito tempo e enormes esforços para obliterar essa desastrosa primeira impressão. Subi repetitivamente a senhorita. Triplou fez escorregar o anel de opala do dedo mínimo da mão direita. Segurou um momento e escondeu-o no seu lado esquerdo. Então, quando Cala me não estava olhando, empurrou-o para o vão entre a almofada do assento e o braço estofado de sua poltrona. Terrível! Repetiu ela. Sim, é exatamente a palavra. Essas coisas são terríveis. O tamanho dos lacaios. Ela ergueu a mão acima da cabeça. O diâmetro dos morangos. Abriu as duas mãos à sua frente, a trinta centímetros uma da outra. A futilidade dos caçadores de leões. E o rugido dos leões. Era desnecessário fazer qualquer coisa com as mãos agora. Deixou-as cair novamente no colo e aproveitou a oportunidade para se livrar do anel em forma de escaravelindos brilhantes. Assim como o mágico faz movimentos e ruídos para distrair a atenção da plateia ao realizar seus trucas, ela se inclinou para a frente e começou a falar com rapidez e convicção. Agora, falando sério, continuou, pondo seriedade na voz e fazendo desaparecer o sorriso do rosto, que se tornou maravilhosamente redondo, grave e ingênuo traço, como rugem aqueles leões. Acho que foi uma tremenda ingenuidade de minha parte, mas sempre imaginei que as pessoas famosas fossem mais interessantes do que as outras. Elas não são. Deixou-se cair para trás, quase dramaticamente, na poltrona. No processo, uma das mãos pareceu ficar acidentalmente presa às suas costas. Ela a desenganchou, mas não antes de os caravelins brilhantes terem escorregado para o esconderijo. Não restava mais nenhum agora, a não ser uma esmeralda, mas ela podia ficar. Era bem discreta e austera. No entanto, ela jamais se livraria das pérolas sem que Calami percebesse. Nunca, mais que os homens fossem inconcebivelmente tão pouco observadores. Os anéis eram fáceis de ser tirados, mas o colar, e nem sequer eram pérolas verdadeiras. Calami, enquanto isso, estava rindo. Lembro-me de já ter feito essa mesma descoberta, disse. A princípio chega a ser dolorosa. De certa forma é como ter se deixado envolver uma farsa e participado dela. Você se lembra do que disse Beethoven, que ele raramente encontrava no desempenho dos mais notáveis virtuosos a qualidade que supunha ter o direito de esperar. Tem-se o direito de esperar que as pessoas famosas vivam de acordo com sua reputação. Elas deveriam ser interessantes. A senhorita. Triplo inclinou-se outra vez à frente, a sentindo enfaticamente, numa animação quase infantil. Conheço muitas pessoas insignificantes e obscuras. Disse ela, que de alguma forma são muito mais interessantes e genuínas que as famosas. É a autenticidade que conta. Não. Calami concordou. Acho difícil ser autêntica. Continuou a senhorita. Triplou. Quando se é uma figura pública ou muito conhecida. Nesse momento ela se tornou realmente íntima. Chego a sentir medo quando vejo meu nome nos jornais. Os fotógrafos insistindo em fotografar-me. Ou sou convidada para jantares. Temos sair da minha obscuridade. A autenticidade somente floresce à sombra. Como o aipo. Quão insignificante e obscura ela era. Como, assim dizer, era humilde e honesta. Aqueles leões rogidores da casa de lá de Trunion e seus desagradáveis caçadores. Não teriam chance de passar pelo buraco de uma agulha. Estou encantado a ouvi-la dizer tudo isso. Disse Calami. Se todos os escritores pensassem como você. A senhorita. Triplou-me neou a cabeça. Declinando modestamente do cumprimento implícito. Sou como Jeová. Disse ela. Sou o que sou. Só isso. Que me faria passar outra pessoa. Mas tenho que confessar. Acrescentou com uma sinceridade e quase audaciosa traço. Fiquei tão intimidada pela sua reputação que me senti inclinada a fingir ser mais mundano do que realmente sou. Imaginei um homem tremendamente requintado e convencido. É um grande alívio descobrir que me enganei. Convencido. Repetiu Calami com um esgar. Tudo que ouvi da senhora. Ao Ginkley. Você me parecia estonteantemente mundano. Enquanto ela dizia essas palavras. Sentia-se. De modo correspondente. Tornar-se mais obscura e insignificante. Calami riu. Talvez um dia eu tenha sido um desses imbecis. Mas agora. Bem. Espero que tudo esteja terminado. Imaginei-o. Continuou a senhorita. Triplou. Esforçando-se. Apesar de sua insignificância. Para ser brilhante traço. Imaginei-o como uma daquelas pessoas da sketch. Caminhando pelo parque com uma amiga. Você sabe. Uma amiga que venha a ser no mínimo uma duquesa ou uma escritora famosa. Pode imaginar como fiquei nervosa. Ela mergulhou nas profundezas da poltrona. Pobrezinha. Mas as pérolas. Que não tinham vindo do mar. Ainda lhe causavam constrangimento. Capítulo 2 Ao retornar. A senhora. Alguém que lhe os encontrou no terraço superior. Desfrei-o tanto à vista. A seus pés. A cidade de Vezá já estava eclipsada pela sombra da grande montanha escarpada. Que se projetava sobre a planície no extremo oeste dos dois vales. Mais além. A planície ainda brilhava. Estendia-se abaixo deles a perder de vista. Como um mapa de si mesma. As estradas desenhadas em branco. Os rios em filetes prateados. Os pinheiros em verde escuro. As campinas e as terras cultivadas. Formando um xadrez marrom e esmeralda. Os trilhos do trem numa linha marrom escura. Que cortava toda a extensão. E adiante da última freange de pinheiros e areia. De um azul escuro e opaco. Estava o mar. Na direção dessa vasta paisagem. Emoldurada pelas duas montanhas. A do leste ainda brilhando em tons de rosa. E a do oeste já profundamente escura traço. Outra escadaria conduzia um terraço embaixo. E seguia descendo. Entre as colunas de ciprestes. Até o portão ornado com esculturas. A meio caminho do sopé da montanha. Eles estavam lá em silêncio. Debruçados sobre a balaustrada. Desde que resolvera se livrar da guardiã. Pensou a senhorita. Triplou. As coisas estavam indo muito bem entre os dois. Podia ver que ele apreciava sua combinação de ingenuidade moral com sofisticação mental. De brilhantismo com autenticidade. Não era capaz de entender que lhe ocorrer a fingir ser qualquer outra coisa além de simples e natural. Afinal. Isso é o que ela realmente era. Ou pelo menos determinar a que devia ser. Do pátio de entrada na ala oeste do palácio. Chegaram até eles os sons de uma buzina e de vozes. Aí estão eles. Disse a senhorita. Triplou. Preferia que não estivessem. Protestou ele com um suspiro. Erguendo-se. Deu as costas para a paisagem e voltou-se para casa. É como atirar uma pedra nas águas de um lago. Refiro-me a todo esse barulho. A senhorita. Triplou incluiu-se mentalmente entre os encantos da tranquilidade vespertina. E tomou o comentário como um cumprimento. Quando se é sensível. A todo instante é preciso suportar o estilassar dos cristais. Pelos imensos salões ecoantes do palácio. Podia-se ouvir o som de uma voz que se aproximava. Calami. Alguém chamava traço. Calami. Cada sílaba do nome era pronunciada numa modulação que é do grave ao mais agudo. Sem nenhuma musicalidade. Mas numa sucessão de tons incertos e não encadeados. Calami. Era um chamado tão vago e atonal quanto um sopro articulado. Ouviram-se passos apressados e um farfalhar de tecidos. No alto dos degraus do terraço. Na enorme e imponente entrada. Surgiu a senhora. Alguincle. Aí está você. Disse ela. Eufórica. Calami se adiantou para cumprimentá-la. A senhora. Alguincle era uma dessas mulheres senoriais. Grandes e bonitas. Que parecem ter sido construídas com partes de duas pessoas diferentes. Que ombros largos elas possuem. Que formas jônicas. E. Projetando-se dentre os ombros. Um pescoço tão fino. Uma cabeça tão pequena e compacta. Quase infantil. Sua melhor fase é entre os vinte e oito e. Digamos. Trinta e cinco anos. Quando o corpo está em plena maturidade e o pescoço. A cabeça pequena. As feições intocadas parecem pertencer a outra jovem. A beleza dessas mulheres se torna muito mais notável. Muito mais atraente. Devido a incongruência de seus componentes. Aos trinta e três anos. Costumava dizer o MR. Cardan traço. Lilian Alguincle atraía de uma só vez todos os biglamos. Era como se da cintura para cima tivesse dezoito anos e. Para baixo. Fosse ao viúvo adido. Tinha sem pressão de estar com duas mulheres ao mesmo tempo. Era extremamente estimulante. Ele falava. Infelizmente. No pretérito. Porque a senhora. Alguincle não tinha mais trinta e três anos. Nem doze. Nem quinze. Nem algo em torno disso. As formas jônicas ainda estavam presentes. Mas não tão evidentes. É verdade que, vista atrás, a cabeça pequena parecia pertencer a uma criança. Apoiada sobre os ombros largos. Mas o rosto. Que já fora o membro mais jovem de toda a parceria. Ultrapassar o corpo na corrida contra o tempo estava mais destruído e gasto do que deveria. Os olhos eram um atributo mais jovial. Grandes. Azuis e bastante expressivos. Destacavam-se no rosto pelo brilho intenso. Mas ao redor deles haviam se formado bolsas e pés de galinha. A testa larga era cruzada a algumas rugas horizontais. Dois sucos profundos desciam ao lado das narinas. Passavam pela boca e aí eram parcialmente interrompidos outros sistemas de vincos. Que acompanhavam o movimento dos lábios até a extremidade inferior do maxilar. Formando uma linha nítida de demarcação entre as faces descaídas e o queixo forte e proeminente. A boca era grande. Os lábios, de contornos vagos, tinham sua indefinição acentuada pelo batom vermelho que a senhora. Aldimple aplicava sem muito cuidado. Porque a senhora. Aldimple era uma impressionista. Era um efeito à distância. O esplendor teatral que a interessavam. Ela não tinha paciência. Nem mesmo diante da penteadeira. Para preocupar-se com detalhes pré-rafaelitas. Ela permaneceu um momento no alto da escada. Uma figura imponente e majestosa. O vestido longo e amplo. De linho verde pálido. Pendia empregas largas ao seu redor. Um véu esverdeado. Amarrada em volta do amplo chapéu de palha. Flutuava sobre os ombros. Ela trazia uma grande bolsa pendurada no braço. E na cintura. Balançando na extremidade de finas correntes. Todo um tesouro de objetos de ouro e prata. Aí está você. Ela sorri enquanto Calami se aproximava. Sorriso esse que outrora já fora de uma doçura penetrante. De um encanto sedutor. Infelizmente. Seu interesse agora era principalmente histórico. Com um gesto teatral. Ao mesmo tempo exagerado e inexpressivo. Estendeu as duas mãos e desceu rapidamente os degraus ao encontro dele. Os movimentos da senhora. Alguimple eram tão desarmônicos e incertos quanto sua voz. Ela se movia com rigidez e de maneira desajeitada. A majestade do repouso se dissipara. Meu querido Calami. Gritou ela. Abraçando-o. Deixe-me beijar você. Faz um século desde a última vez que o seis. Em seguida olhou desconfiada para a senhorita. Triplou. Quanto tempo faz que ele está aqui? Perguntou. Chegou antes da hora do chá. Disse a senhorita. Triplou. Antes do chá? A senhora. Alguimple repetiu estridentemente. Como se tivesse sido insultada. Mas que não me avisou a tempo quando chegaria. Continuou. Dirigindo-se a Calami. A ideia de que ele chegara enquanto ela não estava aí. Acima de tudo. Que havia passado todo o tempo conversando com Mari. E triplou ou aborrecia. A senhora. Alguimple era constantemente perseguida pelo medo de estar perdendo alguma coisa. Havia muitos anos que o universo parecia conspirar para mantê-la afastada dos lugares em que as coisas excitantes aconteciam e as palavras mais maravilhosas eram ditas. Ela havia relutado muito naquela manhã em deixar a senhorita. Triplou sozinha no palácio. A senhora. Alguimple não queria que seus hóspedes tivessem existências independentes. Longe de suas vistas. Mas se ela soubesse. Se tivesse a mais leve desconfiança de que Calami iria chegar enquanto estivesse fora. Que passaria horas em um tete-a-tete com Mari. Triplou. Ora. Jamais teria descido para a praia. Ficaria em casa. Mais tentador que fosse o projeto de um banho. Pelo que vejo. Você se preparou muito para a ocasião. Continua a senhora. Alguimple. Olhando as pérolas da senhorita. Triplou e a túnica de seda preta debruada de branco. A senhorita. Triplou desviou os olhos para a paisagem e fingiu não ter ouvido. Não tinha vontade de entabular uma conversa sobre esse assunto em particular. E agora? A senhora. Alguimple voltou-se para o novo hóspede. Preciso mostrar-lhe a casa. A paisagem e tudo mais. A senhorita. Triplou já fez a gentileza de mostrar-me. Disse Calami. Diante dessa informação. A senhora. Alguimple ficou ainda mais aborrecida. Mas ela não deve ter lhe mostrado tudo. Disse Traço. Porque não sabe o que há para mostrar. Além disso. Marie não conhece a história do palácio. Ou do Sibiu Malaspina. Ou dos artistas que trabalharam no palácio. Ou. Ela gesticulou com a mão. Indicando que. Em suma. Marie triplou. Não sabia absolutamente nada. E era totalmente incapaz de mostrar qualquer canto da casa ou de seus jardins. Seja como for. Calami fazia o possível para dizer a coisa certa a Traço. Já seis o suficiente para achar o lugar adorável. Mas a senhora. Alguimple não se satisfez com essa admiração simples e espontânea. Tinha absoluta certeza de que ele não vira realmente a beleza da paisagem. Não a entender. Não soubera analisar o profundo encanto de seus componentes. Começou então a interpretar o espetáculo. Os ciprestes criam um maravilhoso contraste com as oliveiras. Explicava. Mostrando a paisagem com a ponta da sombrinha. Como se estivesse dando uma aula com projeção de slides coloridos. Ela entendia daquilo. É claro. Ela estava inteiramente qualificada para apreciar tudo nos mínimos detalhes. Porque a vista agora era a sua propriedade. É. Essa razão. A mais bela do mundo. Ao mesmo tempo. Somente ela tinha o direito de permitir que alguém soubesse desse fato. Todos nós ficamos propensos a valorizar excessivamente o que acaso nos pertence. As galerias de arte provincianas estão sempre repletas de Rafaéis e Georgiones. A metrópole mais brilhante da cristandade. De acordo com seus habitantes. É Dublim. O meu gramofone e o meu fard são melhores do que os seus. E como são aborrecidos e patéticos aqueles turistas pobres. Em cultos. Que nos mostram orgulhosos sua coleção de cartões postais. Como se eles próprios possuíssem as obras de arte neles representadas. Com o palácio. A senhora. Alguém queria adquirir avastos domínios não mencionados em contrato. Comprara. Para começar. O cibo Malaspina e toda a sua história. Essa família. Cuja única pretensão a fama foi ter produzido. Pouco antes de sua extinção. Aquele príncipe de Massacarrara quem a velha. Incândido. Quando ainda era jovem e encantadora filha de um papatraço. Estivera prometida em casamento. A família se tornara agora. Para a senhora. Alguém que. Tão esplêndida quanto os Gonzaga. Os Este. Os Medicions Visconti. Até os obscuros duques do Modena. Arrendatários do palácio. Entre a extinção do cibo Malaspina e a fundação do reino da Itália. Até eles lucraram muito estarem ligados ao lugar. Para a senhora. Alguém que. Passaram a ser patronos das letras e pais de seu povo. E a irmã de Napoleão. Elisa Basokishi. Princesa de Luca. Que passara mais de um verão naquelas montanhas. Veio a ser creditada pela atual proprietária. Com um ilimitado entusiasmo pelas artes. E. O que era mais esplêndido aos olhos da senhora. Alguém que. Um ilimitado entusiasmo pelo amor. Em Elisabuna parte Basokishi. A senhora. Alguém que. Encontrara sua alma gêmea. A quem somente ela entendia. O mesmo se dava com a paisagem. Pertencia-lhe até o mais remoto horizonte. E ninguém mais estava capacitado a dar-lhe o devido valor. E como ela apreciava os italianos. Desde que comprara sua casa na Itália. Tornara-se a única estrangeira a conhecê-la intimamente. Toda a península e tudo o que nela estava contido eram propriedade sua e seu segredo. Comprara as artes. A música. A linguagem melódica. A literatura. Os vinhos e a comida. A beleza de suas mulheres e a virilidade de seus fascistas. Adquirir a paixão italiana. Clore. Amor e dolor eram seus. Também não se esquecera de comprar o clima. O melhor da Europa traço. A fauna. Com que orgulho leram nos jornais que um lobo devorar um esportista de pistou e a vinte quilômetros de sua casa traço. A flora. Em especial as anêmonas vermelhas e as tulipas selvagens. Os vulcões traço. Ainda maravilhosamente ativos. Os terremotos. E agora? Disse a senhora. Alguém cli. Depois de decantar a paisagem traço. Agora precisamos ver a casa. Ela deu as costas para a vista. Esta parte do palácio. Disse. Continuando sua aula. Data de cerca de 1630. Ela apontou para cima com a sombrinha. Os lides coloridos eram agora sobre a arquitetura. Um exemplo muito especial do antigo barroco. O que resta do velho palácio. Com a torre. Constitui a ala leste da casa atual. A senhorita. Triplou. Que já ouvira tudo isso antes. Fazia novamente. Contudo. Com a expressão de arrebatado interesse que pode ser encontrada no rosto das crianças durante as palestras do Instituto Real. Em parte para compensar. Aos olhos da senhora. Alguém cli. A ofensa a ter estado em casa quando Calami chegara. E também para impressionar o próprio Calami com sua capacidade de estar frianca. Total e acriticamente absorvida nas pequenas questões do momento. Agora vou mostrar-lhe o interior do palácio. Disse a senhora. Alguém cli. Subindo os degraus do terraço para a casa. Seus tesouros tilintavam na ponta das correntes. Obedientes. A senhorita. Triplou e Calami a seguiram. A maior parte dos quadros. Proclamou a senhora. Alguém cli. São de Pasquale da Montecatini. Um grande pintor. Terrivelmente menosprezado. Concluiu. Mineando a cabeça. A senhorita. Triplou ficou de certa maneira embaraçada quando. Diante desse comentário. Seu companheiro sorriu-lhe de modo visivelmente zombeteiro. Se devolveria o sorriso de forma confidencial e irônica. Ou se o ignoraria e preservaria a sua expressão do Instituto Real. Essa era a questão. Afinal decidiu ignorar a complicidade tácita. Na entrada do grande salão. Eles foram recebidos uma jovem vestida com uma túnica de linho rosa pálido. De rosto redondo e infantil. Que olhava entre uma freia esta retangular. De seu liso cabelo cor de cobre cortada em forma de colher. Um par de olhos grandes e azuis fitava atrás da freianja metálica. O nariz era pequeno e levemente arrebitado. O lábio superior. Estreito. Dava-lhe uma aparência ao mesmo tempo patética e feliz. Como a de uma criança. Era Irene. A sobrinha da senhora. Alguém cli. Calomi e ela apertaram-se as mãos. Acho que deveria dizer. Adiantou-se ele. Que você cresceu bastante desde a última vez que a seis. Mas a verdade é que não acho que tenha crescido. Nada posso fazer quanto a isso. Respondeu ela. Mas interiormente. Interiormente Irene era mais velha que as pedras sobre as quais pisava. Não fora nada que passar os cinco anos mais impressionantes da sua vida sob a guarda da tia Lilian. A senhora. Alguém cli interrompeu impacientemente o diálogo. Quero que você veja este teto. Disse a Calami. Como galinhas bebendo água eles erguaram a cabeça para o rapto de Europa. A senhora. Alguém cli baixou o olhar. E este trabalho rústico com um grupo de divindades marinhas. Num par de grandes nichos emoldurados com conchas e pedras esponjosas. Dois grupos de peixes se contorciam furiosamente. Que estupendo seiscento. Disse ela. Irene. Enquanto isso. Sentindo-se dispensada pela longa convivência de ter que prestar muita atenção às divindades marinhas. Havia notado que as capas de cretone das poltronas estavam amarrotadas. Sendo naturalmente ordeira. E desde que fora morar com tia Lilian tornara-se duplamente ordeira traço. Ela caminhou pela sala na ponta dos pés para alisar as capas. Curvando-se sobre a poltrona mais próxima. Segurou o tecido solto na parte da frente da almofada e puxou com força para que se soltasse completamente a fim de, em seguida, poder alisá-lo como deveria. O pano soltou-se como a vela de um navio subitamente enfunada pelo vento e junto com ele veio, praticamente do nada. Como se Irene tivesse feito um passe de mágica, uma chuva cintilante de joias. Elas se espalharam pelo chão, rolando pela cerâmica. O barulho arrancou a senhorita. Triplou do arrebatamento quase infantil com que contemplava os nichos de pedras esponjosas. Ela se virou bem a tempo de ver o Neo em forma de escaravelho rolar em sua direção, com o movimento vacilante de um aro excêntrico. Perto de seus pés ele perdeu a velocidade, oscilou e caiu de lado. A senhorita. Triplou abaixou-se imediatamente para pegá-lo. Oh, são apenas meus anéis, disse aereamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo que seus anéis saltassem da poltrona quando Irene fosse esticar as capas. Apenas isso, acrescentou, para tranquilizar Irene, que ficara imóvel, como que petrificada pela surpresa, olhando as joias espalhadas. A senhora. Alguincle, sorte, estava totalmente absorto em sua explanação a calumni sobre Pasquale da Montecatini. Capítulo 3 O jantar foi servido no salão dos ancestrais. Na entusiástica imaginação da senhora. Alguincle, que maravilhosos banquetes teriam acontecido entre aquelas paredes, mesmo séculos antes de elas terem sido erguidas. Traço, que festins intelectuais. Lá, Aquino teria confiado a um ancestral Malaspi na sua dúvida secreta sobre a previsibilidade das rotações e repreendido a Marquesa Ladra, cima de uma taça de vinho. Com a delicadeza de sua cinderse, Dante insistirá nas vantagens de ter uma amante platônica que jamais se conhecia e que poderia, quando necessário, ser identificada com a teologia. Nesse inteirinho, a caminho de Roma, Pedro da Picardia recitara, de sua versão rimada do Pisiologus, os versos sobre a Iana. A besta que, além de ser irmã freiodita, trazia no olho uma pedra que, colocada na boca de um homem, dava-lhe poderes para ver o futuro. A pedra simbolizava, sobretudo, a avareza e a lascivia. O douto Bocáxio havia discursado sobre a genealogia dos deuses. Picudela mirando-la citar a cabala acima da cabeça de um javali, apoiando a doutrina da trindade. Michelangelo expusera seus planos para a fachada de San Lorenzo, em Florença. Galileu indagara que a natureza repeliu o vácuo somente até 9 metros e 60. Marini teria se espantado com esses conceitos. Lucas Giordano, numa posta, havia pintado, entre o assado e a sobremesa, um retrato em tamanho natural de Aníbal cruzando os Alpes. Além disso, que damas brilhantes teriam engrandecido o lustro daqueles festins. Adoráveis, perenamente jovens, perfeitas como as protagonistas do cortês onde Castiglione, amorosas ao extremo. Elas haviam inspirado os homens de gênio a fazerem voos ainda mais altos e coroado as mais duras observações com uma palavra de cortesia feminina. Desde que compraram o palácio, a senhora. Alguém que lhe ambicionava reviver essas glórias ancestrais. Via a si mesma como uma princesa não oficial, rodeada de uma corte de poetas, filósofos e artistas. E os grandes salões e jardins sendo-se ingrados pelas mulheres, reluzentes de amor pelos homens de gênio. Periodicamente, porque o aposento dos anões, que sebe uma laspina, imitando os Gonzaga, havia incluído no palácio, exigia hóspedes apropriados para habitá-lo traço. Periodicamente elas trariam a luz, sem qualquer dor, os filhos desses gênios, todos com cabelos cacheados, já com dois anos de idade ao nascer e todos os dentes na boca, todos crianças prodígios. Coleções de Mozartes em miniatura. Em resumo, o palácio de Vesa deveria voltar a ser o que jamais fora, exceto na fantasia da senhora. Alguém que lhe o que ele realmente fora podia-se apenas imaginar ao se ver os rostos dos ancestrais que davam nome ao salão de festas. De nichos circulares incrustados no alto das paredes da imensa sala quadrada, filas de bustos dos senhores de Massacarrara espiavam através dos séculos intermediários. Davam a volta ao salão, partindo do lado esquerdo da lareira e concluindo do lado direito com o penúltimo cibo malaspina, que havia construído o salão. E, enquanto marquês sucedia marquês e príncipe a príncipe, uma expressão de imbecilidade cada vez mais profunda aparecia no rosto dos ancestrais. O nariz de erbutre e a fantástica mandíbula da primeira marquesa ladra iam se transformando gradualmente em precisas trombas de tamanduás, em deformidades criminalmente prognatas. A testa se tornava mais baixa a cada geração. O olhar arregalado e marmório ficava mais estúpido. E a altivez intencional, mais forte em todas as fisionomias. Os cibo malaspina agabavam-se de jamais terem se casado com alguém abaixo deles e de que seus herdeiros sempre foram legítimos. Bastava ver o rosto dos três últimos príncipes para se ter certeza de que a basofia era amplamente justificada. Teriam eles sido amigos das musas? Imagine o esplendor das cenas, disse a senhora. Algincler, em levada, ao entrar no salão dos ancestrais levada pelo braço de Calami, vê-las inumeráveis, sedas, joias, e o movimento das pessoas, os maneirismos mais pomposos, sempre de acordo com as mais rígidas regras de etiqueta. Como última representante, embora adotiva, desses magníficos seres, a senhora. Algincler ergueu ainda mais a cabeça e, adquirindo um pote mais avantajado, navegou pelo salão em direção a uma pequena mesa, onde, com esplendor encolhido, os sucessores do cibo malaspina deveriam jantar. A cauda do vestido de veludo coral se arrastava atrás dela. Devia ser tudo muito bonito, concordou Calami. Tenho certeza de que, do ponto de vista pitoresco, perdemos muito com o abandono da etiqueta. É surpreendente como o informalismo ganhou espaço. O M.R. Gladstone, depois de velho, fez uma visita a Oxford e ficou horrorizado diante dos novos modismos nas roupas dos estudantes. Na sua juventude, qualquer rapaz de respeito possuía ao menos um par de calças com o qual nunca se sentava, para evitar que se formassem bolsas nos joelhos. E até o terno com que andava normalmente pelas ruas jamais custava menos de 70 ou 80 libras. E olhe que, na ocasião da visita do M.R. Gladstone, os estudantes ainda usavam colarinho duro e chapéu coco. O que diria ele se os visse agora? E o que diremos nós daqui a 50 anos? Os convidados se dispuseram ao redor da mesa. Calami, como recém-chegado, ocupou um lugar de honra, à direita da senhora. Ao Dinkley, você mencionou um assunto muito interessante, disse o M.R. Cardstone, que se sentara do lado oposto, à esquerda da anfitriã. Muito interessante, repetiu, desdobrando o guardanapo. O M.R. Cardstone era um homem de altura mediana e sólida e complexão física. A circunferência superior de suas calças seguiu uma ampla geodésica. Seus ombros eram largos. O pescoço, curto e poderoso. O rosto era uma protuberância arredondada e rígida, como o punho de um cacetete. Era um rosto enigmático e equívoco, cuja expressão normal mostrava-se ao mesmo tempo grosseira e sensivelmente refinada. Série e irônica. Na boca pequena, os lábios finos se encaixavam firmemente um no outro. Como se fossem partes móveis de uma peça de mobília muito bem feita. E se fechavam numa linha quase reta. Embora num dos lados a gravidade horizontal defletisse um mínimo para baixo. De modo que o M.R. Cardstone parecia estar num eterno processo de suprimir um sorriso esquivo. Sempre a importunar sua compostura. Os cabelos eram lisos, prateados e impecáveis. O nariz, curto e reto, como o de um leão. Mas um leão que se tornara, com o tempo e a boa vida, um tanto indolente. Fitando a partir do centro de uma teia de rugas finas. Os olhos eram pequenos, brilhantes e muito azuis. Em consequência, talvez, de uma doença. Ou talvez fosse meramente o peso dos 66 anos. Traço. Uma sobrancelha branca se instalara permanentemente mais baixo que a outra. Com o lado direito do rosto o M.R. Cardstone olhava de uma maneira misteriosa e confidencial. Uma freia esta. Numa espécie de piscadela crônica. Mas do lado esquerdo o olhar era arrogante e aristocrático. Como se a órbita ocidental estivesse esticada a um monóculo invisível. Pouco maior do que ela. Uma expressão de benevolência misturava-se a uma certa malícia quando ele falava. E quando ria todas as facetas do rosto em forma de punho de cacetete. De um vermelho brilhante. Cintilavam com a hilaridade. Como se de repente fossem iluminadas dentro. O M.R. Cardstone não era poeta nem filósofo. Tampouco pertencia a uma família notadamente brilhante. Mas a senhora. Alguém Klee. Que o conhecia intimamente havia muitos anos. Justificava sua inclusão entre seus cortesãos. Ele ser um dos grandes obscuros. Potencialmente. Podia ser qualquer coisa que quisesse. Mas na realidade era indefinido. Indulência. O M.R. Cardstone tomou algumas colheradas de sopa antes de prosseguir. Um assunto muito interessante. Repetiu. Sua voz era melodiosa, madura, vigorosa, suculente e levemente rouca. A rouquidão lânguida daqueles que beberam bem, comeram bem e fizeram amor copiosamente. Formalismo. Pompa. Etiqueta. Seu quase desaparecimento da vida moderna é realmente extraordinário. Quando paramos para pensar. Formalismo e pompa eram alguns dos traços essenciais dos antigos governos. Tirania temperada com cenas de transformação era a fórmula de todos os governos do século XVII. Particularmente na Itália. Contanto que o povo se divertisse assistindo a um cortejo ou a qualquer função similarmente espetacular ao menos uma vez mês. Podia-se fazer tudo o que se quisesse. Era o método papal para excelência. Mas foi imitado todos os grandes senhores. Até o mais insignificante condado da península. Observem como toda a arquitetura do período é condicionada pela necessidade de exibição. O arquiteto existia para criar os cenários das incessantes representações amadorísticas de seus senhores. Vastos panoramas avistados ao se caminhar salões interligados. Alamedas para os cortejos. Largas escadarias para o grande monarca descer das alturas. Nenhum conforto. Uma vez que o conforto era apenas privado. Mas muito esplendor. Para impressionar o espectador. Napoleão foi o último governante a adotar essa prática de forma sistemática e científica em grande escala. Aquelas inspeções. As entradas e saídas triunfais. As coroações. Os casamentos e as cerimônias de Crisma. Todos com efeitos cênicos cuidadosamente preparados. Estava aí o seu segredo. Hoje a pompa não existe mais. Serão nossos governantes tão estúpidos a ponto de não aprenderem com a história e negligenciarem esses auxílios aos governos? Ou será que os gostos mudaram? Que o público não exige mais espetáculos. Não se impressiona mais com eles. Coloco essa questão aos nossos amigos políticos. O M.E.R. Cardan curvou-se para a frente e, passando os olhos pela senhorita. Triplou. Sentada à sua esquerda, sorriu para o jovem além dela. Depois para o homem mais velho que ocupar o lugar exatamente do lado oposto da mesa. Ao lado de Irene Alguincle. O rapaz. Que parecia ainda mais jovem do que realmente era. E fazia no máximo dois ou três meses que Lord Ovenen atingira a maioridade de traço. Sorriu amavelmente para o M.E.R. Cardan e olhou. Esperançoso. Para a pessoa sentada diante dele. Pergunte-me outra. Disse. Lord Ovenen ainda tinha dificuldade em pronunciar o T.R. O que tem a dizer, M.E.R. Fawkes. Uma expressão de respeito atencioso surgiu-lhe no rosto infantil e coberto de sardas enquanto esperava a resposta. Fosse qual fosse, era óbvio que Lord Ovenen o guardava como um oráculo. Ele admirava, venerava o M.E.R. Fawkes. O M.E.R. Fawkes realmente inspirava admiração e respeito. Com sua barba branca, os cabelos longos e crespos, os grandes olhos agudos, a testa lisa e ampla, o nariz aquilino, tinha o ar de um profeta menor. As aparências não enganavam. Com outra idade, em outro ambiente, o M.E.R. Fawkes teria sido provavelmente um profeta menor. O anunciador, o porta-voz do Senhor, o clamante da salvação, o ameaçador de ira que recairia sobre todos. Nascido no meio do século XIX e tendo passado os melhores anos de sua vida numa profissão que entre os três e os sete anos todos os meninos desejavam abraçar, operador de máquinas traço, ele se tornara não exatamente um profeta, mas um líder trabalhista. Lord Ovenen, cujas pretensões a pertencer à corte da senhora. Alguém que lhe baseavam-se no fato de ela conhecê-lo desde que nascera, de ele descender de Simone de Montfort e ser imensamente rico, conquistar ainda outro mérito, tornar-se ardente ativista da liga socialista. Um antigo professor, ainda jovem, fora o primeiro a informá-lo do fato, até então imperfeitamente compreendido Lord Ovenen, de que havia muita gente miserável vivendo de modo extremamente desagradável e árduo e que, se houvesse justiça, poderia estar numa situação muito melhor. Os impulsos generosos de Lord Ovenen foram atiçados. Joviamente, ele desejava apressar um novo milênio. Talvez, também, uma certa ambição egoísta de se distinguir dos colegas tivesse algo a ver com esse entusiasmo. Entre as pessoas nascidas em posições privilegiadas, cercadas de riqueza, o esnobismo muitas vezes assume uma forma diferente da habitual. Nem sempre, é verdade, porque existem muitas pessoas ricas e tituladas para quem a riqueza e o título merecem o mesmo respeito objeto demonstrado àqueles cuja familiaridade com a nobreza e a plutocracia só existe na ficção e nas páginas dos jornais. Mas outros, que ambicionam afastar-se do ambiente familiar para atingir, quase sempre intelectualmente, esferas mais altas, acabam infectados um esnobismo apaixonado em relação ao mundo artístico e político. Esse esnobismo, o esnobismo do sangue que corre para o cérebro, estava misturado, sem que Lord Ovenen se desse conta, aos seus ardores puramente humanitários e lhe conferia uma forma adicional. O prazer que Lord Ovenen sentira ao ser apresentado ao M.E.R. Fawkes fora enorme, e o pensamento de que somente ele, entre todos os seus amigos e conhecidos, gozava do privilégio de manter relações com o M.E.R. Fawkes, de que somente ele estava livre do citante mundo político no qual o M.E.R. Fawkes vivia, tudo fazia crescer ainda mais o seu entusiasmo pela causa da justiça. Houve ocasiões, entretanto, e nos últimos tempos elas tinham se tornado mais freia quentes, em que Lord Ovenen descobrira que as exigências de sua extenuante vida social deixavam-lhe pouco tempo para o M.E.R. Fawkes ou para a Liga Socialista. Para alguém que dançava tanto quanto lhe normalmente o fazia, era difícil dar atenção a qualquer outra coisa. Nos intervalos entre um compromisso social e outro lhe se lembrava, envergonhado, de que não cumprir os deveres impostos seus princípios. Fora para compensar o amortecimento de seu entusiasmo que lhe abreviar uma temporada de caça-perdizes para acompanhar o M.E.R. Fawkes em uma conferência internacional do trabalho em Roma. O encontro se estenderia até o final de setembro, mas Lord Ovenen decidirá sacrificar mais um mês de caça, além do necessário, sugerindo que, antes da conferência, o M.E.R. Fawkes e ele fossem passar algumas semanas com a senhora. Alguincle. Venha quando quiser e traga quem quiser. Foram as palavras do convite feito Lilian. Ele telegrafou a senhora. Alguincle dizendo que o M.E.R. Fawkes precisava de um descanso e que gostaria de levá-lo. A senhora. Alguincle respondeu que adoraria recebê-los. Assim, lá estavam eles. O M.E.R. Fawkes pensou um momento antes de responder a pergunta do M.E.R. Cardan. Correu os olhos brilhantes pela mesa, para ter a atenção de todos, e então falou com a penetrante sonoridade com que já levará tantas plateias ao auge do entusiasmo. Os governantes do século XX, disse ele, respeitam demais a democracia para ludibriá-la, mantendo o povo satisfeito com meros espetáculos. As democracias exigem razão. Ora, vamos lá, protestou o M.E.R. Cardan. O que me diz, então, da agitação do M.E.R.? Brião contra a evolução? Além disso, continuou o M.E.R. Fawkes, ignorando a pergunta traço. Nós, no século XX, já superamos essas coisas. Talvez tenhamos superado, disse o M.E.R. Cardan traço, mas nem imagino como conseguimos fazê-lo. As opiniões mudam, é claro, mas gostar de assistir a um espetáculo não é uma questão de opinião. Fundamenta-se em algo mais profundo, que nada tem a ver com mudança. O M.E.R. Cardan balançou a cabeça. Isso me faz lembrar, continuou, após uma pequena pausa, de outra mudança, tão profundamente enraizada que nunca me dou conta, a mudança da nossa suscetibilidade à adulação. É impossível ler qualquer artigo moralista sem encontrar inúmeras advertências contra os aduladores. Uma boca aduladora produz a ruína. Isso está na Bíblia. E a recompensa do adulador também está especificada nela. Os que adularem os amigos, os olhos de seus filhos serão cegados. Embora se possa pensar que a vicariedade da punição ameaçada a torna um pouco menos terrível. Seja como for, nos tempos antigos os grandes e prósperos pareciam estar positivamente à mercê dos aduladores. E estes exageravam demais. Faziam um trabalho, no final das contas, extremamente grosseiro. Será que a plutocracia educacional daquela deixava-se realmente enganar esse tipo de coisa? Agora é diferente. Nos dias de hoje a adulação tem que ser muito mais sutil para produzir o mesmo efeito. Além disso, nunca encontrei nos moralistas modernos qualquer advertência contra os aduladores. Houve alguma mudança. Mas como ela aconteceu realmente não sei. Talvez tenha havido um progresso moral, sugeriu o MR. Fawkes. Lord Ovenden afastou o olhar do rosto do MR. Fawkes, no qual estivera reverentemente fixado enquanto lhe falava, e sorriu triunfante para o MR. Cardan, querendo saber se ele tinha alguma resposta para isso. Talvez, repetiu o MR. Cardan, de maneira bastante dúbia. Calomi sugeriu outro motivo. Talvez se deva a mudança de posição dos grandes poderosos. No passado, eles viam a si próprios, e eram vistos pelos outros, como sendo que era um direito divino. Consequentemente, as adulações mais grosseiras nada mais eram do que o que mereciam receber. Mas hoje o direito de ser príncipe ou milionário é um pouco menos divino do que antes. Adulação, outrora uma expressão do respeito merecido. Hoje sua exagerada. E o que no passado era tido como quase sincero hoje é visto como irônico. Acho que você está certo. Disse o MR. Cardan. Seja como for, o resultado da queda repentina da adulação foi a grande alteração sofreída pela técnica do parasitismo. Essa técnica foi alguma vez alterada? Perguntou o MR. Falx. Lord Wendem transferiu a pergunta ao MR. Cardan com um sorriso inquisidor. O parasita não tem sido sempre o mesmo. Vivendo do trabalho da sociedade sem contribuir para o bem comum? Estamos falando de tipos diferentes de parasitas. Explicou o MR. Cardan. Piscando genialmente para o profeta menor. Os seus parasitas são os ricos ociosos. Os meus são os pobres ociosos que vivem dos ricos ociosos. Os pulgões e as pulguinhas. Refiro-me ao verme dos vermes. Posso lhe assegurar que é uma classe muito mais interessante que, na verdade, nunca foi devidamente reconhecida pelos historiadores naturais da humanidade. Existe o grande trabalho de Lucian sobre a arte de ser parasita. Um trabalho sem dúvida excelente, mas um pouco fora de moda, particularmente no que diz respeito à adulação. Melhor que Lucian é de Derroth. Mas o sobrinho de Romel trata somente de um único tipo de parasita, e um dos menos bem sucedidos ou dignos de imitação. O MR. Skin Polly, em casa desolada. Não é mau. Mas falta-lhe sutileza. Não é o exemplo perfeito do verme florescente. O fato é que nenhum escritor, que eu saiba, se aprofundou realmente na questão do parasitismo. Eu sinto falta disso, acrescentou o MR. Cardan. Dando antes uma piscadela para a senhora. Alguincle depois, olhando ao redor da mesa, para os convidados, quase como uma freionta pessoal, abraçando como eu, ou, quem sabe, tentando abraçar fosse mais exato, o mistério do parasitismo. Encaro esse silêncio conspiratório como um insulto. Mas que absurdo, disse a senhora. Alguincle. As referências complacentes aos próprios defeitos e frequezas morais eram frequentes no discurso do MR. Cardan. Antecipar-se às críticas a fim de desarmá-las, chocar e causar embaraço aos mais suscetíveis, declarar sua liberdade diante dos preconceitos comuns, expor tranquilamente defeitos que outros desejariam ocultar. Era com esses objetivos que o MR. Cardan se expunha com tanta desplicência. Absurdo, repetiu a senhora. Alguincle. Nem tanto, disse o MR. Cardan, balançando a cabeça. Estou apenas dizendo a verdade. Também é verdade que nunca fui um parasita bem sucedido. Poderia ter sido um adulador competente. Mas infelizmente tenho que viver numa em que a adulação não funciona. Talvez eu pudesse ter sido um bufão razoavelmente bom. Se fosse um pouco menos estúpido e um pouco mais engraçado. Mas nesse caso certamente eu pensaria duas vezes antes de abraçar esse tronco do parasitismo. É perigoso ser um bobo da corte. É precário demais. Pode se agradar um tempo. Mas no final você se torna entediante ou ofende seu protetor. O sobrinho de Rameau, de Diderot, é o maior exemplo literário do gênero. Vocês conhecem o tipo de vida miserável que ele levava. Não. Os parasitas permanentemente bem sucedidos, mesmo nos tempos atuais, pertencem a um tipo muito diferente. Um tipo, infelizmente, ao qual nem ingenuidade poderia me adaptar. Espero que não, disse a senhora. Alguincle, defendendo o melhor ego do MR. Cardan. Ele a sentiu em sinal de gratidão e continuou. Todos os parasitas bem sucedidos que conheci nos últimos tempos são da mesma espécie. São quietos, gentis, quase patéticos. Despertam instintos maternais de proteção. Em geral possuem algum talento adorável. Jamais apreciado pelo mundo vulgar. Mas reconhecido seu protetor porque convém a ele, é claro. Esses parasitas não são ofensivos como os bufões. Nunca se intrometem, mas espreitam com olhos de cão. Quando sua presença é cansativa, sabem se tornar praticamente inexistentes. Sua proteção satisfaz o desejo de posse e o instinto altruístico paternal que nos impelha a amparar o freaco. Você poderia escrever sobre isso, continuou o MR. Cardan, dirigindo-se à senhorita. Triplou. Daria um livro muito profundo. Eu mesmo teria feito. Se fosse um escritor, só não o fui porque Deus não quis. Estou lhe dando uma sugestão. A senhorita. Triplou agradeceu com palavras monossilábicas. Durante todo o jantar ela se mantivera calada. Depois de todos os riscos que correram naquela tarde. Das gafas que estivera a ponto de cometer. Achou melhor ficar quieta e parecer tão simples e genuína quanto possível. Algumas leves alterações na toalete. Antes do jantar, fizeram toda a diferença. Começar a tirar colar de pérolas e também, apesar da simplicidade do modelo, o anel de esmeralda. Melhor assim, disser a si mesmo ao olhar no espelho sua figura obscura, de túnica negra, sem uma única joia. As mãos brancas e freiagens. O rosto plácido e suave. Que expressão freiam que inocente ela tem. Com seus olhos grandes e castanhos. Ela imaginava Calamie dizendo ao MR. Cardan. Mas não sabia o que o MR. Cardan poderia responder. Ele era um cínico. Abriu a gaveta e tirou dela um chale de seda preto. Não o veneziano de freianjas longas. Mas outro muito menos romântico. Colocou-o sobre os ombros e com as duas mãos prendeu-o na altura dos seios. A imagem no espelho lembrava de uma freieira. Melhor ainda, pensou. Uma menina de colégio de freieiras a caminhar aos pares numa fila muito longa, de uniforme preto. E baixo da saia um calção bufante de babados. Descendo até os calcanhares. Mas se cobrisse a cabeça com um chale, como um capuz. Ficaria ainda mais obscura, mais pobre e mais honesta. Uma operária de tamancos. Andando a caminho da fábrica de tecidos. Talvez estivesse indo longe demais. Afinal, não era uma operária de lancasire. Era uma mulher muito culta. Mas não convencida. Inteligente. Mas simples e genuína. Isso é o que ela era. Fim. Desceu para o jantar com o chale preto amarrado com firmeza sobre os ombros. Muito pequena e retraída. Aluna de colégio de freieiras tinha todos os talentos. Mas, ora, só falaria quando lhe dirigissem a palavra. E então, modesta e recatadamente, ela agradeceu ao M.E.R. Cadã. O mais triste de tudo isso, continuou ele. É o fato de eu jamais ter conseguido persuadir alguém a tornar-se totalmente responsável a mim. É verdade que comi quilos e quilos da comida de outras pessoas. Bebi litros e litros de seus licores. Ergueu o copo e olhou em cima dele para a anfitriã. Esvaziando a saúde dela traço. Pelos quais sou imensamente grato. Mas nunca planejei viver permanentemente a custa dessas pessoas. E nem elas, de sua parte, deram o menor sinal de me querer para sempre a seu lado. Infelizmente não tenho esse tipo de caráter. Não sou patético. Nunca despertei nas mulheres a necessidade de exercitarem seus cuidados maternais. Na verdade, se tive algum sucesso com elas, estou certo de que posso dizer isso sem vaidade. Foi devido a minha força mais do que a minha freia e agilidade. Aos 66 anos, entretanto, balançou a cabeça tristemente. Ainda assim, para compensar, não se é outra coisa além de mais patético. O M.E.R. Fawkes, cujos princípios morais eram simples e ortodoxos, balançou a cabeça. Ele não gostava disso. O M.E.R. Cardan, ainda acima, confundia. Bem, pronunciou ele traço. Tudo o que posso dizer é que enquanto estivermos temporariamente no poder não haverá nenhum parasita da espécie do M.E.R. Cardan, pela simples razão de que não haverá parasitas de espécie alguma. Todos estarão fazendo a sua parte. Felizmente, disse o M.E.R. Cardan, atirando novamente o outro na confusão. Eu estarei morto quando isso acontecer. Não poderei encarar o mundo depois que os amigos do M.E.R. Fawkes o tiverem medicado com vermífugos. Ah, vocês jovens, continuou ele, dirigindo-se a senhorita. Triplou. Que erro terrível cometeram terem nascido nesta E.R. Eu não me arrependo, disse a senhorita. Triplou. Nem eu, concordou Calami. E nem eu, repetiu a senhora. Alguém que, incluindo-se ardorosamente na ala da juventude, ela se sentia tão jovem quanto os outros. Muito mais, até, ter sido um deles quando o mundo era mais jovem, tiveram os pensamentos e os sentimentos de uma geração que crescerem tranquilamente em ambientes seguros. Talvez nem tivesse crescido. As circunstâncias que haviam feito a geração abaixo da sua amadurecer tão violenta e desnaturadamente haviam-na deixado intocada em seu molde definitivo. Enrijecida como já estava nessa E.R. Espiritualmente, eles eram mais velhos que ela. Não imagino que seja possível viver numa mais excitante, disse Calami. A sensação de que todas as coisas são perfeitamente provisórias. Tudo, inclusive as instituições sociais, que até agora temos considerado como sagradas verdades científicas. E de que nada, desde o tratado de Versailles até o universo explicado racionalmente, é mesmo seguro. Acredito convictamente que qualquer coisa possa acontecer, vira a ser descoberta, outra guerra, a criação artificial da vida, a prova da continuidade da existência após a morte. Isso é infinitamente estimulante. Até a possibilidade de que tudo venha a ser destruído? Perguntou o M.R. Cardan. Isso também é excitante, respondeu Calami, sorrindo. O M.R. Cardan balançou a cabeça. Posso parecer um tanto monótono, disse ele traço. Mas confesso que prefiro uma vida mais calma. Insisto em que vocês cometeram um erro ao ter ajustado sua entrada no mundo de maneira que o período da juventude tenha coincidido com a guerra. E o início da idade madura, com esta paz horrivelmente insegura e pouco próspera. Como minha existência foi mais bem administrada. Fiz minha entrada no mundo no início dos anos 1850. Fui quase irmão gêmeo de A Origem das Espécies. Eduquei-me na autêntica fé materialista do século XIX. Uma fé não perturbada dúvidas e até agora não corrompida esse inquieto modernismo científico, que hoje transforma os mais sólidos físicos matemáticos em místicos. Éramos maravilhosamente otimistas. Acreditávamos no progresso e na explicação definitiva de todas as coisas em termos da física e da química. Confiávamos no MR Gladstone e na nossa própria superioridade intelectual e moral diante de todas as outras épocas. E isso não é de espantar, porque ficávamos mais ricos a cada dia. As classes inferiores, que naquela ainda se permitiam ser chamadas esse nome encantador, tinham mais respeitabilidade. E as chances de haver uma revolução eram extremamente remotas. É verdade que, ao mesmo tempo, íamos nos tornando tímida mas desconfortavelmente conscientes de que essas classes inferiores levavam uma vida bem desagradável. E que talvez as leis da economia não fossem tão inalteráveis pela mediação humana quanto preferia pensar o MR. E quando os nossos dividendos chegavam em quantidade, eu ainda recebia dividendos nessa MR. Cardan suspirou ao introduzir esse parêntese traço, tão regulares quanto os solstícios. É bem verdade que sentíamos quase uma pontada de consciência social. Mas nos livrávamos triunfalmente dessa ameaça fazendo doações a instituições de caridade ou construindo, com uma parte mínima dos nossos lucros abundantes, um número bastante superfluo de sanitários azulejados para os nossos trabalhadores. Esses sanitários eram, para nós, o que foram as indulgências papais para os contemporâneos menos esclarecidos de Chaucer. Com a fatura desses sanitários no bolso do paletó podíamos retirar nossos próximos dividendos com a consciência perfeitamente serena. Isso também justificava nossas inocentes diversões. E como nos divertíamos? Discretamente, é claro. Por que naquela não podíamos fazer as coisas tão abertamente quanto vocês as fazem hoje? De qualquer maneira, era muito divertido. Lembro-me de um número fenomenal de jantares de homens solteiros em que encantadoras criaturas surgiam de dentro de tortas gigantescas e dançavam passeu entre a porcelana da mesa. Lembrando-se disso, o MR. Cardameneou lentamente a cabeça e entrou num êxtase de lembranças silencioso. Isso me parece bastante dilíquo, disse a senhorita. Triplou, arrastando as sílabas. Ela tinha um jeito adorável de se demorar em qualquer palavra que lhe parecesse rara ou apetitosa e que porventura encontrasse no decorrer de suas freiases. E era, afirmou o MR. Cardamene, ainda mais ser tão completamente contra as regras daqueles bons tempos e ser necessário usar de tanta descrição. Pode ser apenas que eu esteja velho demais e que minhas faculdades mentais estejam enfreiaquecendo junto com minhas artérias. Mas não acho que o amor seja mais excitante hoje do que foi na minha juventude. Quando as saias tocam o chão, a protuberância de um artelho no sapato é uma tentação. Naquela e as saias cobriam absolutamente tudo. Nada era revelado. Não havia nenhuma realidade aparente, apenas imaginação. Éramos verdadeiros barris de pólvora de repressão. E a mais leve alusão se transformava em fagulha. Hoje, quando os jovens andam aí metidas em saias curtas e com o dorso tão exposto quanto o de um potro selvagem, os estímulos não existem mais. As cartas estão todas na mesa. Não se pode blefar. Tudo está às claras e, isso, é tremendamente desinteressante. A hipocrisia, além de ser o tributo que o vício paga à virtude, é também um artifício meio do qual o vício se torna mais interessante. Aqui entre nós, confidenciou o MR. Cardam a todos a mesa a traço. Nada se faz sem esses artifícios. Existe uma passagem muito interessante sobre essa questão em A Prima Beth, de Balzac. Lembram-se da história? Maravilhosa! Exclamou a senhora. Alguincle, com o mesmo entusiasmo amplo e indistinto que sempre lhe invocavam as obras-primas. Foi quando o barão Lott se rendeu diante do discurso da senhora. Marnefi, o belo do império com a jovem educada no renascimento romântico e nas antigas virtudes vitorianas. Vou ver se me lembro. Sete homi de l'empire, habitual genrempire, devai-te ignorer absolutamente les façons de l'amour moderne, les novos crupules, les diferentes conversations inventais depois 1830. E tu la pauvre faible femme infinit parsifire considere comme la victime des désirs de son amante. Comme une soelle de charitec e panse des blessures. Comme un anjo que se devoue. Si novel art daimer consomme énormément de paroles evangélicas à l'oeuvre du diable. La passion est un martyre. Un aspire l'ideon, all'infinide parte et d'outre. L'on veu te devenir meilleur par l'amour. Tout ces belles prazes sont un pretz te ametre en cari plus d'adeur dans la pratique, plus de rage dans les chutes. O M.E.R. Cardin pronunciou essas palavras com especial sonoridade. Que par l'i passer. Cette hypocrisie, l'i caractere de neutre temps a gangrene la galantere. Como é penetrante, disse o M.E.R. Cardin, como é amplo e profundo. Só não posso concordar com o sentimento expresso na última freiaze. Porque, si, como diz o autor, a hipocrisia insufla a ardoura prática do amor e mais a correnteza. Então não se pode dizer que a galanteria tenha gangrenado. Ela foi, na verdade, melhorada, revigorada, tornada mais interessante. A hipocrisia do século XIX foi concomitante ao romantismo literário desse mesmo século. Uma reação inevitável, como a que houve contra o classicismo excessivo do século XVIII. O classicismo é intolerável na literatura existirem regras restritivas demais e intolerável no amor existirem tão poucas. O que há em comum, apesar da aparente diferença, é que tanto um quanto o outro são prosaicos e não emocionais. É apenas ao se inventar para o amor regras que podem ser quebradas. Ao investi-lo de uma importância quase sobrenatural que ele se torna mais interessante. Anjos, filósofos e demônios devem rondar as alcovas, senão elas não têm interesse para homens e mulheres inteligentes. Personagens como essas não seriam encontradas nelas nos tempos clássicos, menos ainda nos neoclássicos. Todo o processo foi tão direto, prosaico, trivial e terra-terra quanto poderia ser. Realmente deve ter se tornado pouco mais interessante que fazer uma refeição. Não que eu esteja menosprezando as refeições, particularmente nos dias de hoje. Mas, quando era jovem, o M.E.R. Cardan suspirou. Naquela eu dava menos valor à boa comida. Ainda hoje, tenho de admitir, não há muita excitação ou poesia no ato de comer. Suponho que somente nos países onde prevalecem poderosos tabus sobre a comida é que a satisfação da fome assumiu um aspecto romântico. Posso imaginar que um autêntico judeu D. Samuel deva algumas vezes ter sido dominado tentações quase irresistíveis de comer uma lagosta ou algum animal similar que tenha a pata dividida mas não rumine. Posso vê-lo enganando a esposa, dizendo que vai a sinagoga e, na realidade, esgueirando-se subrepticiamente para dentro de um beco sinistro a fim de empanturrar-se licitamente em alguma casa de má. Fama com porco e maionese de lagosta. Que dramático. Eis aí uma ideia, gratuita, para tema de uma história. Estou muito agradecida, disse a senhorita. Triplou. E então, lembre-se, na manhã seguinte, depois dos sonhos mais portentosos durante toda a noite, ele se levantará na mais estrita correção, o fariseu dos fariseus, e enviará sua filiação à Sociedade Protetora da Moral Pública e a Liga Antilagosta. Escreverá os jornais dizendo o quão indecoroso é que jovens novelistas tenham permissão para publicar livros com descrições revoltantes de presuntos saboreados em companhia de amigos, de orgias de ostras e outras imbecilidades culinárias, horríveis demais para serem mencionadas. Ele fará tudo isso, não é, senhorita? Mari? Certamente. O senhor se esqueceu de dizer. Acrescentou a senhorita. Triplou. Sem lembrar que era uma menina de colégio de freieiras, que ele insistirá, com a máxima veemência, em que sua filha seja educada na mais completa ignorância da mera existência das linguiças. Exatamente, disse o MR. Cardan. Tudo isso foi simplesmente para mostrar que até o ato de comer pode se tornar excitante quando a religião é levada para dentro dele, quando a refeição se torna um mistério, quando a imaginação é estimulada ao máximo toda vez que a campainha soa. Em contrapartida, o amor se torna um tédio absoluto quando é tomado trivialmente, como uma mera refeição. Era essencial que os homens e as mulheres de 1830, se não quisessem morrer de puro tédio, inventassem a pobre e freie ágil mulher, a mártir, o anjo, a irmã de caridade, que citassem a Bíblia enquanto se consumava o serviço do diabo. O tipo de amor que seus predecessores do século XVIII e do Império tinham feito era demais prosaico. Eles se apegaram à hipocrisia e à autopreservação. Mas a geração atual, cansada de representar Madame Marnéfi, volta-se para os hábitos imperiais do Barão Lott. A seu modo, a emancipação é sem dúvida excelente. Mas, ao final, ela derrota seu próprio objeto. As pessoas querem liberdade, mas o que conseguem transforma-se, fim, em tédio. Para aqueles a quem o amor se tornou tão óbvio quanto uma refeição, o mistério deixou de existir tanto quanto as reticências e as estimulantes dissimulações, restando apenas a conversa frianca e os fatos da natureza. Tudo se tornará tão cansativo e corriqueiro. Serão necessárias muitas anáguas para excitar a imaginação, e governantas rabugentas para insuflar desejo à paixão. Toda essa tagarelice sobre complexo de édipo e erotismo anal está destruindo o amor. Em poucos anos, não me importo em profetizar, vocês estarão sussurrando uma ou outro palavras sublimes sobre anjos, irmãs de caridade infinito. Estarão protegidos armaduras e presos atrás de grades. E o amor, em consequência, será incomparavelmente mais romântico, mais tentador do que era naqueles dias de emancipação. O M.E.R. Cardan tirou da boca as sementes da última uva e afastou o prato à sua frente, em seguida inclinou-se para trás em sua cadeira e olhou para todos triunfalmente. Como você entende pouco as mulheres? Disse a senhora. Alguincle, mineando a cabeça. Não acha, Mari? Pelo menos algumas delas, concordou a senhorita. Triplou. Parece que o M.E.R. Cardan esqueceu que Diana é um tipo tão real quanto Vênus. Exatamente, disse a senhora. Alguincle. Você não poderia ser mais precisa. Há oito anos, ela e o M.E.R. Cardan tinham sido amantes. Eusevir, o pianista, foi o sucessor dele. Um curto reinado traço, seguido Lord Trunion. Ou teria sido o doutor? Lecouing? Ou ambos? Nesse momento, a senhora. Alguincle não se lembrava mais. E, quando o fez, não foi exatamente da maneira como as outras pessoas. O M.E.R. Cardan, exemplo, se lembravam. Para ela, agora era tudo maravilhosamente romântico. Fora de Ana durante todo o tempo. Mas concordo inteiramente com você, disse o M.E.R. Cardan. Admito sem nenhuma dúvida a existência de Artemis. Poderia até prová-lo empiricamente. Que bom para você, disse a senhora. Alguincle, tentando ser sarcástica. A única figura do Olimpo a quem sempre considerei puramente mística. Continuou o M.E.R. Cardan traço. Sem nenhum fundamento nos fatos da vida. É Atenas. Uma deusa da sabedoria. Uma deusa, repetiu, enfático. Isso não lhes parece um pouco grosseiro? Majestosamente, a senhora. Alguincle levantou-se da mesa. Vamos para o jardim, disse. Capítulo 4 A senhora. Alguincle havia comprado até as estrelas. Vejam como brilham, exclamou ela ao sair para o terraço, liderando o pequeno grupo de convidados. E como cintilam, como palpitam. É como se tivessem vida. Nunca seis nada assim na Inglaterra. Não é, Calame? Ele concordou. Descobrir a que concordar era um artifício que lhe poupava trabalho. Decididamente uma necessidade naquele lar ideal. Ele sempre procurava concordar com a senhora. Alguincle. Olhe como a Ursa Maior pode ser vista com clareza. Continuou ela, falando com o rosto voltado quase perpendicularmente para as alturas do céu. Ursa Maior e Órion eram as únicas constelações que ela era capaz de reconhecer. Que formas belas e estranhas. Não é. Poderiam ter sido desenhadas pelo arquiteto do palácio Malaspina. Muito estranhas. Disse Calame. A senhora. Alguincle afastou os olhos do Zenith e sorriu para ele com um olhar penetrante. Esquecendo-os e de que na escuridão da noite sem luar seu charme seria inteiramente desperdiçado. A voz suave da senhorita. Triploso ou quase infantil na escuridão. Elas devem ser os tenores italianos. Disse. A tremeluzir apaixonadamente no céu. Não admira que com essas estrelas sobre a cabeça a vida neste país tenda, vez ou outra, a se assemelhar a uma ópera. A senhora. Alguincle ficou indignada. Como pode blasfemar dessa maneira contra as estrelas? Lembrando-se, então, de que comprara também a música italiana. Além dos hábitos e costumes de todo o povo da Itália. Ela continuou. Além disso, é um gracejo barato sobre os tenores. Afinal, este é o único país em que o bel canto sobrevive. Ela moveu a mão. E você sabe quanto Wagner admirava. Como é mesmo o nome dele. Bellini. Prontificou-se a jovem sobrinha com o máximo de segurança possível. Ela ouvirá-te a falar da admiração de Wagner. Antes. Bellini. Repetiu a senhora. Alguincle. A vida na Itália não é uma ópera. É verdadeiramente apaixonada. Um momento a senhorita. Triploso não soube o que responder. Ela possuiu o dom de fazer pequenos gracejos. Mas ao mesmo tempo temia ser vista pelos outros como uma jovem meramente sagaz e insensível. Brilhante. E inflexível. É claro que seria possível meia dúzia de réplicas inteligentes. Mas então ela não poderia esquecer que era fundamentalmente simples e ordesuartiana. Uma violeta em pedra musgosa. Especialmente nessa noite. Com seu chale. Mais que gostemos de fazer isso. Mais surpreendentes que. No íntimo. Consideremos nossas habilidades. Geralmente percebemos que não é educado nos vangloriarmos de nossa inteligência. Mas não sentimos tanta vergonha em relação às qualidades do coração. Falamos livremente da bondade que beira a frequeza. Da generosidade quase sempre no limite da extravagância. A senhorita. Triplou. Entretanto. Era uma dessas raras pessoas tão clara e reconhecidamente brilhantes que não haveria nenhuma objeção a que ela mencionasse o fato quantas vezes quisesse. As pessoas veriam nisso apenas uma justificável autoestima. Mas a senhorita. Triplou. Perversamente. Não queria ser louvada ou louvar a si mesma pela própria inteligência. Estava sobretudo ansiosa para fazer com que o mundo apreciasse seu coração. Quando. Em ocasiões como essa. Deixava-se levar pela tendência natural ao brilhantismo. Ou quando. Transportada pelo desejo de parecer agradável e refulgentes companhias. Descobria-se dizendo alguma coisa cujo brilho desarmonizava com a posse de emoções simples e inteiramente naturais. Recompunha-se rapidamente e tentava corrigir o mal-estar que criava entre seus ouvintes. Para seu orgulho. Entretanto. Após um momento de leve meditação. Ela conseguiu pensar numa observação que combinava admiravelmente o sentimento mais genuíno pela natureza com uma ilusão elegantamente obscura. Esta última dirigida especialmente ao M.R. Cardan. Que. Como cavaleiro bem-me educado da velha escola. Era grande admirador da erudição. Sim. Bellini. Disse ela com arrebatamento. Valendo-se da referência feita pela senhora. Alguém cli no meio de sua última freiaze. Que melodia maravilhosa. Casta diva. Lembra-se? Não. E cantou com a voz aguda as primeiras freiazes musicais. Que adorável desenho melódico. Como aquele traçado no céu pelas montanhas. Apontou. Na parte mais distante do vale. A oeste do promontório sobre o qual ficava o palácio. Projetava-se uma faixa de terra maior e mais alta. Do terraço via-se essa enorme massa suspensa. Era para lá que a senhorita. Triplou a pontava. Seguindo com a ponta do dedo a silhueta recortada e ondulada. Na Itália. Até a natureza é uma obra de arte. Acrescentou. A senhora. Alguém cli estava apaziguada. Essa é a mais pura verdade. Disse. E, dando o primeiro passo, iniciou o passeio noturno ao longo do terraço. A cauda do vestido de veludo ia se arrastando sobre as lajes empoeiradas. Era o efeito geral que importava. Manchas, pó, galinhos e pequenos insetos que se prendiam eram meros detalhes. Ela tratava suas roupas, consequentemente, com um descuido aristocrático. O pequeno grupo a seguia. Não havia lua. Apenas estrelas no firmamento azul escuro. Negros e recortados contra o céu. Os Hércules e os Atlas encurvados. As dianas de saias curtas e as venos que ocultavam seus encantos com gestos de sedutora modéstia. Perfilavam-se como balarinos petrificados nos pilares da balaustrada. Entre eles as estrelas espiavam. Abaixo, na escuridão da planície, esbraseavam constelações de luz amarelada. Uma coaxar ininterrupto, remoto, freaco mas muito claro, emanava de águas invisíveis. Noites como esta, disse a senhora. Alguincle, parando de repente e dirigindo-se com intensidade para Calami, fazem-me compreender a paixão do sul. Ela tinha o hábito alarmante de, ao falar a sério ou intimamente, aproximar demais o rosto de seu interlocutor. Abrir os olhos exageradamente e fitá-lo de maneira penetrante, como um oculista ou examinar um paciente. Como os vagões atrelados a uma locomotiva que para de repente, os convidados da senhora. Alguincle esbarraram uns nos outros quando ela parou. Calami a sentiu com um menear de cabeça. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo a luz tênue das estrelas, ele notou que os olhos da senhora. Alguincle brilhavam de maneira assustadora ao se aproximarem dos seus. Nesta terrível era a burguesa, no vocabulário da senhora. Alguincle não havia outra palavra de mais amargo desprezo do que burguês. Somente o povo do sul pode entender o que é, ou mesmo, acredito eu, sentir a paixão. A senhora. Alguincle acreditava apaixonadamente na paixão. Trás da brasa do cigarro, o M.E.R. Cardão começou a falar. Na escuridão sua voz soava ainda mais madura e suculenta. Você está certa. Assegurou a senhora. Alguincle traço. Muito certa. É o clima, claro. O calor tem um efeito duplo sobre os habitantes. Direto e indireto. O efeito direto não necessita de explicação. Calor atrai calor. É óbvio. Mas o indireto é tão importante quanto o primeiro. Num país quente ninguém se importa em trabalhar duro. Trabalha-se o suficiente para se manter vivo. Cultivando longas horas de ócio. Agora, parece-me óbvio que particularmente a única coisa que alguém que não seja filósofo pode fazer durante todo esse tempo disponível é amor. Indolente, o trabalhador tem o tempo, a energia necessária e a inclinação para abandonar-se a paixão. Esta só pode florescer entre os desempregados bem alimentados. Consequentemente, exceto para os homens e as mulheres da classe desocupada, mal existe a paixão em toda a sua luxuriante complexidade entre os do norte trabalhador. Foi somente entre aqueles cujos desejos e cuja preguiça natural são embalados pelo carinhoso calor do sul que a paixão floresceu. E continua a florescer. Como você bem apontou, minha querida Lilian. Mesmo nesta era burguesa. O M.R. Cardam ao começar a falar e a senhora. Alguincle, indignada, voltou a caminhar. Ele ultrajava todos os seus sentimentos. Sem que o M.R. Cardam parasse de falar. O grupo passou pelas silhuetas da discreta Vênus, de Diana e seu cão atento, de Hércules curvado sobre a clava, de Atlas vergado sobre o peso do globo, de Baco erguendo para o seu o coto de um braço quebrado, em cuja mão outrora segurar uma taça de vinho. Chegando ao final do terraço, eles voltaram, percorrendo novamente a fila de símbolos. É fácil falar dessa maneira, disse a senhora. Alguincle, quando ele acabou. Mas não modifiquem nada a grandiosidade da paixão. Sua pureza, sua beleza é. A voz desapareceu num suspiro. Não foi Bossuet? Perguntou Irene timidamente, mas com determinação, porque sentia que devia a tia Lilian uma intervenção. Além disso, tia Lilian gostava que ela participasse da conversa traço. Não foi Bossuet quem disse que havia algo de infinito na paixão. Esplêndido! Irene! Gritou o M.R. Cardam! Para encorajá-la. Irene roubeceu na escuridão. Acho que Bossuet está certo, declarou ela. Era capaz de se transformar numa leoa, apesar da timidez, quando se tratava de apoiar tia Lilian. Acho que ele está absolutamente certo, confirmou, após se recordar brevemente da própria experiência. Ela mesma sentiu infinitamente, mais de uma vez. Por que Irene e já se apaixonaram um número de vezes surpreendente? Não posso entender, costumava dizer. Tia Lilian quando Irene ia pentear-lhe os cabelos antes de se deitar. Não posso entender como é que você não está terrivelmente apaixonada Peter, ou Jacques, ou Mário. Se eu tivesse a sua idade, estaria bastante empolgada a ele. Pensando agora mais seriamente em Peter, ou Jacques, ou Mário, Irene descobria que tia Lilian estava certa. O rapaz era mesmo notável. E para lembrar-se de sua estada no continental, no Bristol ou no Savoia, ela se apaixonava, profundamente. O que sentirá nessas ocasiões fora decididamente infinito? Bossuet. Ela não duvidava. Sabia o que estava falando. Bem, se você acha que ele está certo, Irene, disse o MR. Cardan traço. Não me resta alternativa senão retirar-me da discussão. Cuvo-me diante de uma autoridade superior. Ele tirou o cigarro da boca e fez uma reverência. Irene sentiu-se ruborizada mais uma vez. Agora o senhor está caçoando de mim, disse ela. A senhora. Alguém que lhe passou os braços protetoramente pelos ombros da jovem. Não vou permitir que caçoe dela, Cardan, disse. Esta menina é a única entre nós que possui um sentimento verdadeiro pelo que é nobre, fino e grandioso. Ela puxou Irene para seu lado e pressionou-a com um abraço lateral e peripatético. Feliz, devotada, Irene entregou-se. Tia Lilian era maravilhosa. Oh, eu sei, desculpou-se o MR. Cardan, que não passo de um velho caprípede. Nesse inteirinho, Lord Ovenden, resmungando alto e caminhando um pouco apartado do resto do grupo, deixou evidente. Ele esperava que se ocupava com os próprios pensamentos e não ouvira nada do que fora dito nos últimos cinco minutos. Tudo o que se dissera não o perturbara nem um pouco. Como Irene sabia tanta coisa sobre a paixão, perguntava-se. Teriam existido? Existiriam ainda? Outras pessoas? A pergunta se repetia de uma maneira insistente e dolorosa. Pensando em se dissociar ainda mais completamente de tudo o que ouvira, ele se dirigiu ao MR. Fawkes, diga-me, MR. Fawkes, disse pensativo, como se estivesse meditando sobre o assunto algum tempo antes de perguntar traço. O que acha dos sindicatos fascistas? O MR. Fawkes respondeu. A paixão, pensava Calami. A paixão. Como era possível não senti-la, senhor? Suspirou. Se se pudesse dizer nunca mais e ter certeza de que era para valer, seria um grande conforto. Ainda assim, refletiu. Existe alguma coisa de terrivelmente atraente nessa mulher, a senhorita. Triplou. A senhorita. Triplou. Enquanto isso, teria gostado de dizer alguma coisa para mostrar que também acreditava na paixão, mas numa paixão de uma qualidade diferente daquela da senhora. Alguém cli, um tipo de paixão mais natural, mais espontânea, quase infantil, não a paixão artificial que costuma florescer nas salas de visita. Cardan fazia bem em não pensar nisso muito seriamente. Mas não se podia esperar que ele soubesse muito sobre os amores simples e refrescantes que ela tinha em mente. Também nada se podia esperar da senhora. Alguém cli. A senhorita. Triplou entendia ambos perfeitamente. Pensando melhor. Entretanto, ela chegou à conclusão de que eram tênis e delicadas demais. Aquelas suas paixões diafanas. Para serem mencionadas ali, há uma audiência tão pouco compreensiva. Casualmente, ao passar, a senhorita. Triplou apanhou uma folha de um galho pendente. Distraída. Esmagou-a entre os dedos. Da folha macerada uma freagrância subiu as suas narinas. Ela ergueu a mão até o rosto. Cheirou uma vez. Cheirou outra e outra. E de repente estava de volta à barbearia de Eutengam. Esperando que seu primo Jim cortasse o cabelo. O M.E.R. Chiguel, o barbeiro, acabara nesse instante de desligar a escova mecânica. O eixo da máquina ainda girava. A correia elástica ainda corria em torno da roda. Contorcendo-se de um lado e de outro. Como uma serpente mortal. Suspensa perigosamente sobre a cabeça raspada de Jim. Quer brilhantina. M.E.R. Triplou. O cabelo está seco. Sabe, bastante seco. Ou prefere a loção de folhas de louro de sempre. A loção. Disser a Jim na voz mais grossa e mais grave que conseguia tirar do peito. E o M.E.R. Chiguel pegava o vaporizador e envolvia a cabeça de Jim em nuvens de um líquido marrom claro. E o ar ficava repleto de uma freagrância. A mesma que agora se soltava daquela folha. A folha da árvore de Apolo que ela tinha na mão. Aquilo acontecer havia muitos anos. E Jim estava morto. Eles tinham se amado. Na infância. Com aquela paixão profunda e delicada da qual ela não podia falar. Não ali. Não naquela hora. Os outros continuavam conversando. A senhorita. Triplou. Cheirava a folha de louro amassada e lembrava a sua infância. O primo que morrera. Querido. Querido Jim. Disse para si mesma. Querido Jim. Outra e outra vez. Como o amara. Como se sentira terrivelmente infeliz com sua morte. E ainda sofreia. Ainda. Depois de tantos anos. A senhorita. Triplou suspirou. Ela se orgulhava de ser capaz de sofrer tanto. Encorajava o próprio sofreimento. Essa súbita lembrança de Jim ainda menino na barbearia. A recordação vívida. Surgida como o encanto do odor de uma folha amassada. Era sinal de requintada sensibilidade. Juntamente com o pesar ela sentia certa satisfação. Afinal. Tudo isso acontecerá quase se só. Espontaneamente. Ela sempre dissera às pessoas que era sensível. Que possuía um coração enorme. Aí estava a prova. Ninguém sabia quanto ela sofreia intimamente. Como alguém poderia adivinhar o que havia atrás de sua alegria. Quanto mais sensível se é. Costumava dizer a si mesma. Quanto mais tímida e espiritualmente virtuosa. Mais se torna necessário usar uma máscara. O riso. As brincadeiras eram as máscaras que ocultavam do mundo que lia na alma. Era uma armadura contra a curiosidade que devassava e feria. Como eles poderiam saber. Exemplo. O que Jim significara para ela. O que ainda significava depois de tantos anos. Como poderiam imaginar que existia um lugar sagrado em seu coração. Onde ambos ainda comungavam. Querido Jim. Dizia ela a si mesma. Querido Jim. As lágrimas afloraram-lhe aos olhos. Com o dedo que ainda cheirava folha de louro. Ela secou. Foi então que lhe ocorreu fazer disso um esplêndido conto. Uma jovem e um rapaz caminhavam. Como agora. Sob as estrelas. As fantásticas estrelas italianas. Que tremeluzem como tenores no alto do céu aveludado. Seus diálogos aproximam-se cada vez mais do tema do amor. Ele é bastante tímido. Um desses rapazes encantadores que adoram a distância. Que gostam de pensar que a moça é boa demais para eles e jamais usam esperar que ela desça de sua divindade e coisas desse tipo. Teme dizer claramente que a ama medo de ser ignobilmente rejeitado. Ela. É claro. Gosta demais dele. E seu nome é Edna. Uma criatura sensível e delicada. A gentileza e a timidez são as qualidades dele que mais a atraem. A conversa entre ambos aproxima-se cada vez mais do amor. As estrelas palpitam de maneira extasiante. Edna põe uma folha do louro perfumado ao passar. O que há de mais maravilhoso no amor? O rapaz ia dizendo nesse instante. O amor verdadeiro. Quero dizer. É a completa compreensão. A fusão dos espíritos. O deixar de ser o que se é para tornar-se outra pessoa. Ah! Mas ao cheirar a folha amassada ela grita de repente. Incontrolavelmente. A barbearia de leutringam. O engraçado MR. Chegou é o Avesbo. A correia de borracha ainda gira sem parar em torno da roda. Contorcendo-se como uma cobra. O infeliz rapaz. O pobre Bellamy. Fica terrivelmente desapontado. Se é assim que ela vai responder quando ele falar de amor. É melhor ficar em silêncio. Faz-se uma longa pausa. Ele começa a falar de Karl Marx. E é claro que ela não consegue explicar impossibilidade psicológica. Que o barbeiro de leutringam é um símbolo da sua infância. E que o perfume da folha amassada trouxera de volta a lembrança de seu irmão morto. Na história seria um irmão. Simplesmente ela não consegue explicar que a interrupção aparentemente indelicada fora provocada pela angústia de uma súbita recordação. Deseja ardentemente. Mas alguma razão não consegue começar. É muito difícil e delicado demais para ser dito em palavras. E quando o coração é tão sensível. Como revelar o que vai dentro dele. Como purgar a ferida. Outro lado. Ele deveria ter adivinhado. Deveria ter amado o bastante para entender. Ela também tem seu orgulho. Quanto mais adiada. Mais impossível se torna a explicação. Com a voz enfadonha e irritante ele continua a falar de Karl Marx. De repente. Incontrolavelmente. Ela começa a soluçar e rir ao mesmo tempo. Capítulo 5 A silhueta negra que no terraço havia simbolizado apenas superiores. Proficialmente o MR. Kardan transformou-se. Quando ele entrou no salão iluminado. No homem completo e genial. O rosto vermelho. Agora sob a luz. Reluzia num sorriso. Conheço Lilian. Disse ele. Ela ficará sentada lá fora. Sob as estrelas. Sentindo-se romântica. Embora enregelada. Horas a fio. Nada se pode fazer. Aseguro-lhes. Amanhã ela estará com reumatismo. Resta-nos apenas aceitar e tentar suportar o sofrimento dela pacientemente. Ele se sentou na poltrona. Diante da imensa lareira apagada. Aqui está melhor. Disse num suspiro. Calumia senhorita. Triplou. Seguiram-lhe o exemplo. Não acham que seria melhor levar um chale para ela? Sugeriu a senhorita. Triplou. Depois de algum tempo. Isso só deixaria irritada. Respondeu o MR. Kardan. Se Lilian disse que está bastante quente para ficar lá fora. Então está quente. Nós já provamos ser bastante tolos ter preferido entrar. Se levarmos o chale. Correremos o risco de nos tornar ainda piores que isso. Seremos rudes. Impertinentes. E estaremos querendo desmenti-la. Querida Lilian. Imagine-se dizendo. Não está quente. E. Se você disser o contrário. Estará dizendo besteira. E se eu lhe trouxe um chale? Não. Não. Senhorita. Marie. Certamente também sabe que não dará certo. A senhorita. Triplou concordou. Muito diplomático. Disse. O senhor está absolutamente certo. Diante do senhor. Somos todos inocentes crianças. Só que um pouco crescidas. Acrescentou ela de forma irrelevante. Sempre com seu lado infantil. Estendendo a mão a poucos centímetros do chão. E do mesmo modo infantil sorriu para ele. Só um pouco. Repetiu o MR. Kardan. Ironizando. Erguendo a mão direita ao nível dos olhos. Ele mediu. Entre o polegar e o indicador. Um espaço de talvez meia polegada. Com o olho direito ele espreitava entre os dedos. Conheço algumas crianças que. Comparadas a senhorita. Marie e Triplou. Seriam. Ele ergueu as mãos e depois bateu-as sobre as coxas. Deixando a freiaz e terminar si mesma no silêncio fecundo. A senhorita. Triplou ressentiu essa negação de sua simplicidade infantil. Assim é o reino dos céus. Mas as circunstâncias não lhe permitiam insistir muito categoricamente sobre esse aspecto na presença do MR. Kardan. A história da amizade entre eles não era das mais felizes. Na primeira vez em que se encontraram o MR. Kardan reduziu-a. Com um único olhar. A uma espécie de confidente cínica e diabólica. E tratou-a como se fosse uma moça inteiramente moderna e sem preconceitos. Uma dessas que não só fazem o que gostam. Mas também falam aberta e arejadamente sobre suas diversões. Inspirada pelo desejo de agradar e deixando-se levar pela facilidade de se adaptar à atmosfera reinante. A senhorita. Triplou assumir a despreocupadamente o papel que lhe estava destinado. Como fora brilhante. Adorava e maliciosamente atrevida. Até que. Fim. Piscando com benevolência o tempo todo. O MR. Kardan conduzir a conversa. Caminos tão tortuosos e ultrajantes que a senhorita. Triplou começou a temer que ela se tivesse colocado numa posição falsa. Com um homem como ele. Só Deus sabe o que poderá acontecer em seguida. De maneira quase imperceptível. A senhorita. Triplou transformou-se de uma salamandra a brincar entre as labaredas em uma prímula florida na margem de um rio. Daí em diante, sempre que conversava com o MR. Kardan, a jovem e séria novelista, culta e inteligente, mas nem um pouco convencida, entrava em cena. Quanto a ele, aceitou a novelista com o mesmo tato que o distinguia em todas as negociações sociais. Sem demonstrar o menor assombro diante da mudança. No máximo, permitia-se de vez em quando fixá-la com o olho que piscava e sorrir de maneira significativa. Nessas ocasiões a senhorita. Triplou fingia não perceber. Era o melhor que podia fazer em tais circunstâncias. As pessoas parecem imaginar. Disse a senhorita. Triplou, com um suspiro de mártir. Que ser culta significa ser sofisticada. Além disso, não conseguem dar crédito a alguém ter bom coração, tanto quanto uma boa cabeça. E ela tinha coração tão bom. Qualquer um pode ser brilhante. Costumava dizer. Mas o que importa não é apenas ser bom e generoso. E sim ter sentimentos puros. Ela estava satisfeita pelo incidente com a folha de louro. Aquilo era ter bons sentimentos. Parece que as pessoas não entendem absolutamente nada do que escrevo. Continuou a senhorita. Triplou. Gostam dos meus livros porque são inteligentes e inusitados, um tanto cínicos e paradoxais, elegantemente brutais. Não percebem como tudo isso é sério. Não enxergam a tragédia e a ternura que há atrás. Vejam. Explicou ela traço. Estou tentando fazer algo novo. Uma composição química de todas as categorias. Tento combinar leveza com tragédia. Amabilidade. Graça. Fantasia. Realismo. Ironia e sentimento. Para as pessoas isso passa como mera diversão. Nada mais. Ela ergueu as mãos. Desanimada. Não se pode esperar outra coisa. Disse o MR. Cardan. Confortando-a. Qualquer um que tem alguma coisa para dizer será sempre incompreendido. O público entende somente aquilo com que está perfeitamente familiarizado. Qualquer coisa nova o desorientará. E, depois, pense nos mal entendidos, até entre pessoas inteligentes que já se conhecem. Você já se correspondeu com um amor distante. A senhorita. Triplou concordou. Suspirando. Profissionalmente ela estava familiarizada com todas as experiências peinosas. Então deve saber como é fácil que seu correspondente tome a expressão de um de seus estados passageiros. Esquecidos muito antes de a carta chegar ao destino. Como sua condição espiritual permanente. E você nunca se sentiu chocada ao receber em resposta uma carta congratulando-a seu júbilo. Quando, de fato, está imersa em melancolia. Ou não se espantou. Ao descer para uma refeição matinal. De encontrar ao lado do seu prato dezesseis páginas de simpatia e consolo. Que já teve a má sorte de ser amada a alguém que não ama. Então deve saber muito bem como as expressões de afeição. Escritas com lágrimas nos olhos e do fundo do coração. Parecem não somente tolas e irritantes. Mas, o que é pior. De muito mau gosto. Decididamente vulgares. Como aquelas deploráveis cartas lidas nas audiências de divórcio. E, no entanto. São exatamente as mesmas expressões que você costumava usar quando escrevia a pessoa que amava. Da mesma maneira, o leitor que não está sintonizado com o ânimo prevalecente do autor fica mortalmente aborrecido diante de coisas que foram escritas com o maior entusiasmo. Ou então, como o correspondente distante. Ele pode agarrar-se a algo que para você não é tão essencial e interpretá-lo como o centro e o âmago de todo o livro. E você, como acabou de admitir, torna as coisas ainda mais difíceis para os seus leitores. Escreve tragédias sentimentais em tom de sátira. E eles só enxergam a sátira. Não é de esperar que o mal entendido aconteça. Há um pouco disso. É claro. Disse a senhorita. Triplou. Mas não tudo. Acrescentou para si mesma. Depois deve-se lembrar. Continuou o MR. Cardan. De que a maioria dos leitores não lê realmente. Quando você pensa que as páginas que lhe custaram uma semana de trabalho agoniado e ininterrupto são lidas casualmente, apenas folheadas, para ser mais exato, em poucos minutos, não deve se surpreender de que de vez em quando surjam mal entendidos entre o leitor e o autor. Hoje em dia, todos nós lemos demais para podermos ler bem. Lemos apenas com os olhos. Não com a imaginação. Não nos preocupamos em reconverter a palavra impressa em imagem viva. E fazemos isso, posso dizer, por autodefesa. Embora leamos um enorme número de palavras, 990 em cada mil não são sequer dignas de serem lidas, a não ser superficialmente, num passar de olhos. A leitura superficial de coisas sem sentido cria o hábito de sermos descuidados e negligentes com tudo o que lemos, mesmo que sejam bons livros. Você pode sofrer terrivelmente para escrevê-los, minha querida senhorita. Maria, mas, de cada 100 de seus leitores, quantos acha que sentiram o mesmo sofreimento ao lerem o que escreveu? E quando eu digo ler, acrescentou o MR. Cardan, quero dizer ler realmente. Quantos? Eu repito. Quem poderia saber? Disse a senhorita. Triplou. E mesmo que eles lessem da forma adequada, pensava ela, seriam realmente capazes de desenterrar aquele coração? Essa era a questão vital. É essa mania de se manter atualizado, continuou o MR. Cardan, que mata a arte da leitura. A maioria das pessoas que conheço ler de 3 a 4 jornais diariamente, folheia meia dúzia de semanários entre o sábado e a segunda-feira e dúzias de revistas mês. O resto do tempo, como a Bíblia colocaria com justificável vigor, elas se prostituem na busca de mais ficção, mais peças, versos e biografias. Não há tempo para nada além de ler superficialmente, sem compreender. Se você ainda complica, escrevendo tragédias em tom de farsa, só pode esperar confusão. E a sina dos leitores, consolidada há muitas gerações, é muito diferente do destino vislumbrado seus autores. As viagens de Gulliver, com um mínimo de depuração, tornou-se um livro para crianças. A cada Natal é lançada uma nova edição ilustrada. É esse o resultado de se dizerem coisas profundas sobre a humanidade em forma de conto de fadas. As publicações da Liga da Pureza figuram invariavelmente sob o título Curiosidades nos catálogos das livrarias. A parte teológica do paraíso perdido, que para o próprio Milton era seu aspecto fundamental e essencial, hoje é tão ridícula que acabamos ignorá-la completamente. Quando se fala em Milton, o que nos vem à cabeça? Um grande poeta religioso. Não, Milton significa para nós uma coletânea de passagens isoladas, repletas de luminosidade, cor e ensurdecedora harmonia, que pairam como estrelas musicais mergulhadas no nada. Algumas vezes as obras-primas adultas de uma geração tornam-se leitoras escolares da geração seguinte. Alguém com mais de 16 anos lê hoje em dia os poemas de Sir Walter Scott, ou suas novelas. Quantos livros predosos e moralistas sobrevivem apenas serem bem escritos? E como nosso interesse meramente pela qualidade estética desses livros teria escandalizado seus autores? Não, ao final das contas, são os leitores que fazem de um livro o que ele essencialmente é. O autor propõe, os leitores dispõem. É inevitável, senhorita. Marie, você deve se reconciliar com seu destino. Suponho que deva, disse a senhorita. Triplou. Calamir rompeu seu silêncio pela primeira vez desde que tinham entrado na sala. Não sei que você se queixa de ser incompreendida, disse, sorrindo. Sempre pensei que fosse muito mais desagradável ser compreendido. Você pode se aborrecer com os imbecis que não conseguem entender o que lhe parece óbvio. Sua vaidade é ferida pela maneira como a interpretam. Eles a tornam tão vulgar quanto eles mesmos. Ou a fazem sentir que Frey a caçou como artista, pelo fato de não ter conseguido ser transparente e compreensível. Mas o que é tudo isso comparado aos horrores de ser compreendido? Você se expõe. Deixa-se conhecer. Fica à mercê de criaturas a cuja guarda confiou sua alma. Isso é aterrorizante. Se eu fosse você, continuou ele traço, congratularia a mim mesmo. Tem um público que gosta dos seus livros, mas pelas razões erradas. Enquanto isso você está a salvo, está fora de alcance, dona de si mesma e intacta. Talvez tenha razão, disse a senhorita. Triplou. Calamir a compreendia, refletiu, ou pelo menos a compreendia em parte. É verdade que sua parte real, artificial, mas ainda assim tinha que admitir que era uma parte. E certamente não era agradável. Capítulo 6 Dilacerar-se entre duas preferências distintas é o destino doloroso de quase todo ser humano. O diabo puxa de um lado, o padeiro do outro. Puxa a carne, puxa o espírito. Ora o amor, ora o dever, a razão ou o bendito preconceito. O conflito, em suas variadas formas, é o tema de todo drama. Mesmo que tenhamos aprendido a deplorar o espetáculo de uma torada, uma execução ou uma luta de gladiadores, ainda assim sentimos com prazer as contorções dos que sofrem uma angústia espiritual. Algum dia qualquer no futuro, quando a sociedade estiver racionalmente organizada de modo que cada indivíduo ocupe uma posição e trabalhe naquilo em que realmente é capaz, quando a educação tiver cessado de instigar a mente dos jovens com preconceitos fantásticos em vez de verdades, Quando a glândula endócrina aprender a funcionar em perfeita harmonia e as doenças forem suprimidas, toda a nossa literatura sobre conflitos e infelicidades nos parecerá estranhamente incompreensível. E nosso gosto pelo espetáculo da tortura mental será visto como uma perversão obscena, da qual os homens decentes se envergonharão. Alegria tomará o lugar do sofrimento como tema central da arte. Talvez a arte deixe de existir durante o processo. Hoje se diz que um povo feliz não tem história. Podemos acrescentar que indivíduos felizes não tem literatura. O autor despreza num só parágrafo 20 anos de felicidade do herói insistem de 20 capítulos sobre uma única semana de sofreimento e conflito espiritual. Se o sofreimento cessa, não há mais o que escrever. Talvez tudo isso melhore. O conflito que nas últimas semanas se instalara no espírito de Irene, embora não fosse tão sério quanto as batalhas interiores que têm enlouquecido os bravos em busca de salvar sua integridade, era para ela muito doloroso. Colocada de forma mais concreta, a questão se resumia nisto. Pintar e escrever ou confeccionar sua própria roupa de baixo. Mas para Tia Lilian esse conflito jamais poderia ser sério. Na verdade era bastante provável que não devesse sequer existir. Porque, se não fosse Tia Lilian, a mulher natural que existia em Irene teria permanecido a incontestável camponesa, e seus dias teriam se passado na mais plácida satisfação, em meio ao complexo rendilhado de suas roupas de baixo. Entretanto, Tia Lilian estava do lado da mulher antinatural e fora ela quem praticamente dera vida a escritora e pintora, que inventara os grandes talentos de Irene e os contrapuser aos seus dotes domésticos. O entusiasmo da senhora. Alguém que lhe pelas artes era tal que, para ela, todos deveriam praticar alguma modalidade. Seu grande pesar era não ter tido pendor para nenhuma delas. A natureza lhe negar o poder de auto-expressão, mesmo numa conversa comum ela achava difícil dar continuidade ao que queria dizer. Suas cartas eram feitas de pedaços de freiases, como se os pensamentos, bombardeados e estilaçados em freagumentos antigramaticais, se espalhassem sobre o papel. Uma curiosa falta de habilidade com as mãos, unida a uma impaciência natural, impedia de desenhar corretamente ou mesmo de fazer uma costura reta. E, embora ouvisse música com uma expressão de êxtase, tinha um ouvido que não distinguia uma terça maior de outra menor. Sou uma dessas pessoas desafortunadas. Costumava dizer, que tem o temperamento de um artista, mas não seus dotes. Ela se contentava em cultivar o próprio temperamento e desenvolver as capacidades dos outros. Jamais encontrava um jovem, homem ou mulher, sem que o encorajasse a se tornar um pintor, escritor, poeta ou músico. Fora ela quem persuadir Irene de que sua ligeira destreza com pincéis era um talento e que, força de suas divertidas cartas, tinha obrigação de começar a escrever poemas. Como pode passar o tempo de maneira tão freívo ou lei estúpida? Costumava perguntar sempre que encontrava Irene às voltas com suas roupas de baixo. E Irene, que adorava a tia com a devoção de um cão de estimação, o que só é possível quando se tem 18 anos, deixava a costura de lado e devotava toda a sua energia a desenhar aquarelas e descrever em rimas a paisagem e as flores do jardim. Mas as roupas de baixo continuavam sendo, não obstante, uma tentação permanente. Ela se descobria indagando que um ponto corrente não podia ser melhor que seus desenhos, ou uma casa de botão não seria superior a seus versos. E as camisulas não seriam mais úteis que as aquarelas. Mais úteis e, além disso, interessava-lhe muito mais aquilo que ela usava sobre a pele. Irene adorava as coisas bonitas. Tanto quanto o tia Lilian, que costumava rir quando a via usando algo feio ou desajeitado. Ao mesmo tempo, tia Lilian não lhe dava uma grande mesada. Trinta chelins seria capaz de fazer um vestido que custava cinco ou seis guineus numa loja. As roupas de baixo tornaram-se para Irene a própria carne. O amor ilícito e a razão rebelada, a poesia e as aquarelas, investidas de uma qualidade sacrossanta pela adoração que ela sentia a tia Lilian, tornaram-se espírito, dever e religião. O conflito entre sua vocação e o que tia Lilian considerava bom se prolongava exaustivamente. Em noites como aquela, entretanto, a mulher natural desaparecia completo. Sob as estrelas, na escuridão solene, quem poderia pensar em roupas de baixo? E tia Lilian estava sendo tão carinhosa. Apesar disso, estava realmente bastante freio. A arte é o que existe de mais importante, dizia a senhora. Aldimple com toda sinceridade. É o que realmente faz a vida valer e justifica a existência. Quando o MR Cardan não estava presente, ela se permitia desenvolver com mais segurança seus temas favoritos. Irene, sentada aos pés da tia e recostada em seus joelhos, podia apenas concordar. A senhora. Aldimple passava a mão suavemente seus cabelos ou os penteava com as pontas dos dedos, desarrumando os fios na superfície. Irene fechou os olhos, feliz, sonolenta, apenas ouvia. As palavras da senhora. Aldimple chegavam até ela enlufadas. Uma freiaz e aqui, outra ali. Desinteressada. Estava ela dizendo traço. Desinteressada. A senhora. Aldimple tinha um jeito próprio, quando queria insistir em uma ideia, de repetir várias vezes a mesma palavra. Desinteressada. Isso a livraria de ter de procurar freiases que nunca encontraria, de dar explicações que acabavam se tornando, na melhor das hipóteses, bastante incoerentes. O prazer de trabalhar pelo próprio trabalho. Flaubert passava dias sobre uma única sentença. Maravilhoso. Maravilhoso. E com a Irene, uma leve brisa se insinuava entre os loureiros. As folhas rígidas creptavam ao se tocar, como escamas de metal. Irene tremia um pouco. Decididamente estava freio. É realmente uma atividade. A senhora. Aldimple não conseguiu se lembrar da palavra criativa e teve que se contentar em gesticular com a mão livre. Meio da arte o homem está mais próximo de se tornar um deus. Um deus. O vento noturno fazia crescer o ruído das folhas de louro. Irene cruzou os braços sobre o peito, tentando se aquecer um pouco. Infelizmente, aquela serpente de carne e osso também era sensível. A túnica que ela vestia não tinha mangas. O calor de seus braços nus aos poucos foi sendo levado pelo vento. A temperatura ambiente subiu 100 bilionésimos de grau. É o que existe de mais elevado na vida, dizia a senhora. Aldimple é a própria vida. Carinhosamente, ela marfanhava os cabelos de Irene. Nesse exato momento, o M.E.R. Fawkes meditava sobre os bondes da Argentina, entre depósitos de guano no Peru, sobre o zumbido das hidrelétricas aos pés das cataratas africanas, os refrigeradores australianos repletos de carne de carneiro, as quentes e escuras minas de carvão de Urxir, as plantações de chá nas encostas do Himalaia, os bancos japoneses, diante das bocas dos poços de petróleo mexicanos, os vapores açoitados pelas águas do mar da China. Nesse exato momento, homens e mulheres de todas as raças e cores faziam sua parte para garantir a renda da senhora. Aldimple. No seu capital de 270 mil libras o senhor nunca se punha. As pessoas trabalhavam. A senhora. Aldimple levava uma vida elevada. Vivia apenas pela arte. Os outros, apesar de inconscientes do privilégio, pela arte que existia nela. O jovem Lord Ovendem suspirou. Se ao menos fossem seus os dedos que brincavam nos fios lisos e brilhantes do cabelo de Irene. Parecia-lhe um enorme desperdício ela se orgulhar tanto de sua tia Lilian. Não sabia que, mas, quanto mais gostava de Irene, menos gostava de tia Lilian. Alguma vez você pensou em ser um artista, Ovendem? Perguntou-lhe subitamente a senhora. Aldimple. Ela se inclinava para a frente com um brilho no olhar que refletia a luz de dois ou três mil sóis. E a sugerir que ele tentasse produzir rapsódias poéticas sobre a injustiça política e a condição das classes inferiores. Algo entre Shelly e Alptimã. Eu? Disse Ovendem. Espantado. Em seguida riu alto. Ah, hectares, hectares. Numa nota dissonante. Penalizada. A senhora. Aldimple voltou à sua posição inicial. Não sei que acha essa ideia tão cômica. Disse. Talvez porque ele tenha outras tarefas a fazer. Disse o MR. Falx. Da escuridão. Tarefas mais importantes. E, ao ouvir aquela voz profunda, profética e emocionante, Lord Ovendem sentiu que realmente tinha. Mais importantes. Indagou a senhora. Aldimple. O que pode ser mais importante? Pense em Flaubert. Pensar em Flaubert, trabalhando 54 horas semanais numa oração relativa. Mas a senhora. Aldimple estava entusiasmada demais para dizer o resto. Depois de ter pensado em Flaubert. Pense nos mineiros de carvão. Para variar. Respondeu o MR. Falx. É a minha sugestão. Sim. Concordou Lord Ovendem. Assentindo com gravidade. Grande parte de sua fortuna vinha do carvão. Ele se sentia particularmente responsável pelos mineiros. Quando tinha tempo para pensar neles. Pense. Disse o MR. Falx com sua voz profunda. E mergulhou num silêncio mais eloquentemente profético do que qualquer discurso. Um longo tempo ninguém disse nada. O vento passou a soprar com mais força. Enrajadas cada vez mais freilhas. Irene estreitou os braços em torno do peito. Ela tremia e bocejava de freilho. A senhora. Alguém que lhe sentiu o corpo jovem tremer em seus joelhos. Ela também sentia freilho. Mas depois do que disser a cardéia aos outros era impossível entrar. Pelo menos enquanto. Consequentemente. O tremor de Irene a perturbava. Pare com isso. Disse ela com rispidez. Que hábito mais estúpido. Parece um desses cachorrinhos que tremem mesmo diante do fogo. Eu também acho. Disse Lord Ovendem. Pondo-se a defender Irene. Que está ficando freilho. Bem. Se é isso que acham. Retorquiu a senhora. Alguém que lhe com um sarcasmo esmagador traço. É melhor entrarmos e pedir que acendam o fogo. Era quase meia noite. Quando finalmente ela deu permissão para que entrassem em casa. Capítulo 7. Dizer boa noite definitivamente. Pela última vez. Era algo terrivelmente difícil para a senhora. Alguém que lhe. Com aquelas palavras fatais ela enunciava a sentença de morte de mais um dia. E ela o fazia também. Ao menos temporariamente. Para si mesma. Porque. Uma vez pronunciada a fórmula. Não lhe restava mais nada. Se não arrastar-se para longe da luz. E enterrar-se na inconsciência negra do sono. 6. 8 horas lhe seriam roubadas e jamais recuperadas. E quantas coisas encantadoras não estariam acontecendo enquanto ela estava lá. Desfalecida entre os lençóis. Extraordinárias felicidades poderiam se apresentar e. Encontrando-a adormecida e surda ao chamado. Seguiriam adiante. Talvez alguém pudesse dizer algo de suprema importância. Algo revelador e apocalíptico pelo qual ela esperara a vida inteira. Ele. Podia imaginar alguém concluindo. É o segredo do universo. Que a pobre Lilian ter ido dormir. Ela teria adorado ouvir isso. Boa noite. Era como ter de se separar de um amor tímido. Que ainda não encontrar a coragem de se declarar. Mais um minuto e ele teria dito. Teria se revelado uma rara alma gêmea. Boa noite. E ele permaneceria para sempre o acanhado e insignificante M.E.R. Jones. Deveria a senhora. Alguém que lhe separasse demais esse dia. Antes que ele se transfigurasse. Boa noite. Todos os dias ela retardava essa sentença ao máximo. Em geral passava de uma e meia ou duas da madrugada quando ela se permitia retirar-se ao quarto de dormir. Mesmo assim as palavras não eram pronunciadas de forma definitiva. Porque na soleira da porta do quarto ela parava e renovava desesperadamente a conversa com qualquer hóspede que porventura acompanhasse ao andar superior. Quem podia garantir. Talvez nesses últimos minutos. Na intimidade do silêncio noturno. Algo da máxima imponência seria dito. Os cinco minutos finais em geral transformavam-se em quarenta. E a senhora. Alguém que lhe permanecia lá. Adiando desesperadamente o momento de pronunciar a sentença de morte. Quando não havia ninguém para conversar. Ela tinha de se contentar com a companhia de Irene. Que sempre. Depois de se trocar. Voltava de camisola e ajudava a tia. Já que seria injusto manter uma criada acordada até altas horas. A se preparar para dormir. Não que a pequena Irene fosse capaz de pronunciar a palavra mais significativa. Onde ter pensamentos apocalípticos. Embora não se possa afirmar com certeza. Pois da boca das crianças e dos inocentes. De qualquer maneira. Conversar com Irene. Uma criança tão querida e devotada. Era melhor do que se condenar definitivamente ao leito. Nessa noite. Já passava de uma hora quando a senhora. Alguém que começou a se deslocar em direção à porta. A senhorita. Triplou o UMR. Falx. Afirmando que também tinha um sono. Acompanharam-na. Como uma sombra. Irene também se levantou em silêncio e seguiu os movimentos da tia. A meio caminho da porta. A senhora. Alguém que lhe parou. Impressionante. Como uma rainha trágica em volta em veludo vermelho coral. Sua pequena sombra em muselina branca também parou. Menos pacientes. O UMR. Falx e a senhorita. Triplou seguiram em frente. Vocês também devem ir logo para a cama. Disse a senhora. Alguém que lhe aos três homens que permaneciam no ponto mais distante do salão. Num tom ao mesmo tempo imperioso e brincalhão. Não permitirei que você. Cardan. Mantenha esses jovens acordados a noite inteira. O pobre Calami viajou o dia todo. E o Vendem. Com a idade que tem. Precisa aproveitar todas as horas de sono que puder. A senhora. Alguém que lhe não admitia que qualquer de seus hóspedes continuasse de pé enquanto ela jazia morta na tumba do sono. Pobre Calami. Exclamou pateticamente. Como se fosse um caso de crueldade contra os animais. Ela se sentia imensamente solícita em relação a esse jovem. Sim. Pobre Calami. Repetiu o MR. Cardan. Dando uma piscadela. Foi pensando exatamente nisso que sugeriu um ou dois dedos de vinho antes de irmos dormir. Não há nada melhor para um bom sono. A senhora. Alguém que lhe pousou seus brilhantes olhos azuis em Calami e sorriu de maneira mais doce e penetrante. Venha. Disse a latraço. Venha. E estendeu a mão num gesto deselegante e inexpressivo. Você também. O Vendem. Acrescentou. Quase em desespero. O Vendem olhou com desconforto para o MR. Cardan e depois para Calami. Esperando que algum deles respondesse em seu lugar. Não vamos nos demorar. Disse Calami. Só o tempo de tomarmos uma taça de vinho. Nada mais. Não posso resistir à sugestão de Cardan para um xenti. Ah, bom. Retorquiu a senhora. Aldincle. Se você prefere assim. E virou-se indignada. Varrendo o chão com a cauda do vestido de veludo. O MR. Fawkes e a senhorita. Triplou. Que esperavam a porta com impaciência. Afastaram-se para que ela fizesse sua saída majestosa. Com uma expressão muito aborrecida no rosto entrevisto atrás da freanja metálica. Irene a seguiu. A porta se fechou atrás deles. Se eu prefiro assim. Repetiu Calami em tom de pergunta. O MR. Cardan. Mas preferir a quê? Ela diz isso como se eu tivesse que fazer uma escolha grave definitiva entre ela e um dedo de xenti. E escolhe-se o xenti. Isso está muito além da minha compreensão. Ah, mas então você não conhece Lilian tão bem como eu. Disse o MR. Cardan. Agora vamos achar aquela garrafa e pegar os copos na sala de jantar. Já no meio da escada, havia uma grandiosa e solene escadaria para o andar superior, inclinada sob um túnel de abóbada concava. A senhora. Aldintley parou extasiada. Sempre os imagino subindo, descendo. Que espetáculo. Quem? Perguntou o MR. Falx. Os gloriosos antepassados. Ah, os tiranos. A senhora. Aldintley sorriu com desprezo. E os poetas, os eruditos, os filósofos, os pintores, os músicos, as belas mulheres. Você se esqueceu deles. Ela ergueu a mão como se conjurasse os espíritos do fundo de um abismo. Olhos psíquicos poderiam ter visto um príncipe coberto de joias, com o nariz semelhante à tromba de um tamanduá, descendo para o nível dos obsequiosos humanos. Atrás dele, um secto de bufões e anões corcundas passava cuidadosamente. Um atrás do outro, degrau, degrau. Não me esqueci de nada, disse o MR. Falx. E acho que os tiranos têm de pagar um preço muito alto. A senhora. Aldintley suspirou e apressou a subida. Que homem estranho é esse Calami, não acha? Disse ela a senhorita. Triplou. A senhora. Aldintley gostava de discutir o caráter de outras pessoas e se orgulhava de sua perspicácia e intuição psicológicas. Considerava quase todo mundo estranho, inclusive, quando achava que valia a discuti-la. A pequena Irene. Preferia pensar que todos os seus conhecidos eram pessoas tremendamente complicadas. Tinham motivos estranhos e improváveis para os mais simples atos. Eram movidos paixões obscuras e avassaladoras. Cultivavam vícios secretos. Em resumo. Eram superiores e bem mais interessantes que a própria vida. O que acha dele, Marie? Muito inteligente. Disse a senhorita. Triplou. Claro. Claro. Concordou a senhora. Aldintley. Quase com impaciência. Não havia muito a discutir sobre isso. Mas ouvem-se histórias fantásticas sobre suas preferências amorosas. Sabia? A reunião acontecia à porta do quarto da senhora. Aldintley. Talvez isso ele viaje tanto, para tão longe da civilização, continuou ela, misteriosa. Com um tema como esse a conversa certamente se prolongaria indefinidamente. E o momento de proferir o derradeiro e fatal boa noite ainda não havia chegado. Lá embaixo, os três homens estavam reunidos em torno do vinho. O M.E.R. Cardan já encheu a sua taça duas vezes. Calumny terminava a primeira. O jovem Lorde o vendentinha dele pela metade. Não era um bom bebedor e temia não se sentir bem se abusasse daquele vinho jovem e generoso. Você está entediado. Só isso. Dizia o M.E.R. Cardan. Olhou para Calumny em cima da taça e bebeu um gole. Como se a saúde dele. Ainda não encontrou ninguém que corresponda às suas fantasias. A menos. É claro. Que seja um caso de catarro nos dutos belhais. Também não é. Disse Calumny. Rindo. Talvez seja o início do grande climatério. Você ainda não tem 35 anos. Não é? 5 vezes 7. É a idade mais difícil de ser enfrentada. Embora não tão séria quanto 63. É esse o grande climatério. O M.E.R. Cardan balançou a cabeça. Graças a Deus. Passei ele sem morrer. Sem converter-me à igreja de Roma ou me casar. Graças a Deus. E você? Tenho 33. Disse Calumny. É a idade mais inofensiva da vida. Portanto, trata-se apenas de tédio. Arrume alguma paixão e seu ánimo voltará. O jovem Lord Vendem riu de tal modo que parecia um ventríloco. Acostumado a rir das coisas mais mundanas. Calumny meneou a cabeça negativamente. Não estou realmente interessado em que volte. Não quero mais sucumbir a pequenos encantos. É estúpido demais. É muito infantil. Sempre achei que havia algo muito admirável e desejável em ser um homebones fortunes. Dom João ocupa um lugar de honra na literatura. Sempre se considerou natural que um casa nova se vangloriasse complacentemente de seus sucessos. Aceitei essa visão corrente. E quando estava apaixonado. E deploravelmente sempre tive muita sorte. Pensava estar em minha melhor forma. Nós todos pensamos da mesma maneira. Comentou o M.R. Cardan. A friaqueza é perdoável. Lord Vendem assentiu e bebeu um gole de vinho para demonstrar que concordava inteiramente com o que ouvia. Sem dúvida, é perdoável. Disse Calumny. Mas, quando se pensa sobre isso, não é muito razoável. Afinal, não há realmente nada de que se orgulhar ou se vangloriar. Pense em todos os heróis que tiveram esse mesmo tipo de sucesso. Mais notáveis e provavelmente mais numerosos que os nossos. Pense neles. E o que se vê? Fileiras de cavalariços e pugilistas insolentes. Rufiões mascarados e velhos sátiros repugnantes. Idiotas de cabelos encaracolados e sem cérebro. Pequenos proxenetas velhacos como Doninhas. Jovens efeminados com gestos delicados e gladiadores peludos. Um grande exército composto dos espécimes mais odiosos da humanidade. Quem se orgulharia de pertencer a essas fileiras? E que não? Perguntou o M.R. Kardã. Deve-se sempre agradecer a Deus pelos talentos inatos que se possui. Se acontecer de o seu talento orientar para a alta matemática, dê graças a Deus. Se apontar na direção da sedução. Agradeça da mesma maneira. E, quando se examina o processo um pouco mais de perto, agradecer a Deus é exatamente o mesmo que se vangloriar ou se orgulhar. Não há nada demais em que Casanova se gabe de suas capacidades. Vocês, jovens, são muito intolerantes. Não permitem que alguém vá para o céu, o inferno ou qualquer outro lugar uma via diferente daquela que vocês aprovam. Deviam dar uma olhada nos livros hindus. Eles calculam que existem 84 mil tipos humanos, cada um com uma maneira própria de viver. Acho até que subestimaram. Calamir riu. Só posso falar pelo tipo ao que pertenço, disse. Ah, sim, sim, é claro, manifestou-se Lord Ovendem, enrubecendo. Prossiga, disse o M.R. Kardã, completando sua taça de vinho. Bem, continuou Calamir traço, pertencendo-o. Então, a essa espécie é a que pertenço. Tais sucessos não me satisfazem muito. Ainda mais se se levar em conta a sua natureza. Porque ou se está apaixonada uma mulher ou não se está, o indivíduo deixa-se levar pela própria imaginação inflamada. Afinal, aquela quem ele ama tão violentamente é sempre uma invenção. A mais louca das fantasias, pelos sentidos e pela curiosidade intelectual. Se ele não ama, trata-se de uma mera experiência em psicologia aplicada, com algumas investigações psicológicas para tornar a experiência um pouco mais interessante. Mas, se ele ama, significa que se escravizou, que se deixou envolver e se tornou dependente de outro ser humano de uma maneira decididamente vergonhosa. E quanto mais vergonhosa for, mais ele se escraviza e se envolve. Essa não era a opinião de Browning, disse o M.R. Kardã, a mulher distante, de nada serve a vida senão para possuí-la. Browning era um tolo, disse Calamir. Lord Ovendem ponderou em silêncio e concluiu que Browning estava muito certo. Pensou no rosto de Irene a espiar atrás da pequena janela no cabelo em forma de sino. Browning pertencia a outra espécie, corrigiu o M.R. Kardã, uma espécie de tolos, insisto, disse Calamir. Bem, para falar a verdade, admitiu o M.R. Kardã, estreitando um pouco mais o olho que piscava a traço, concordo secretamente com você. Não sou tão tolerante quanto deveria ser. Calamir pensava seriamente em seus casos amorosos. E, sem discutir o maior ou menor grau de tolerância do M.R. Kardã, continuou. No final das contas, a questão é, qual é a saída? O que fazer diante disso? Porque é óbvio que, como o senhor diz, as pequenas seduções acontecerão outras vezes. O apetite cresce com o jejum. E a filosofia, que sabe lidar tão bem com as tentações passadas e futuras, parece sempre fria caçar diante das presentes, das imediatas. Melhor assim, disse o M.R. Kardã, por que, afinal de contas, existe um esporte de salão melhor? Seja frianco, existe. É possível que não, disse Calamir, enquanto o jovem Lorde Ovenden ria do último comentário do M.R. Kardã, sem muito entusiasmo, numa penosa indecisão entre o divertimento e o horror. Mas a questão é, será que não existem ocupações mais interessantes para um homem sensato além dos esportes de salão? Mesmo o melhor deles? Não, disse o M.R. Kardã com firmeza. Para o senhor talvez não existam. Continuou Calamir. Mas parece que estou começando a me cansar desse esporte. Gostaria de encontrar ocupações mais sérias. Isso é mais fácil dizer do que fazer. O M.R. Kardã balançava a cabeça. Para os membros da nossa espécie é muito difícil encontrar uma ocupação que seja inteiramente séria. Estou certo. É verdade, disse Calamir, rindo, quase num sussurro. Mas parece que esse esporte começa a se tornar quase o trajante à dignidade da pessoa. Eu diria quase imoral, se essa palavra não fosse tão absurda. Asseguro-lhe que não é tão absurda quando usado dessa maneira. O M.R. Kardã piscava de modo cada vez mais estimulante, cima dos óculos. Desde que não se falem leis morais e coisas desse tipo, não há nenhum absurdo. Porque certamente não existem tais leis. O que há são costumes sociais de um lado e indivíduos com sentimentos próprios e reações moralistas de outro. O que é imoral para um pode não ter importância para outro. Para mim, exemplo, quase nada é imoral. Decididamente posso fazer qualquer coisa e permanecer respeitável aos meus próprios olhos. Aos olhos dos outros, não apenas encantadoramente decente, mas até mesmo nobre. Ah, de que valeram os dados viciados. Ah, e todos os tonéis de vinho. E todas as frequezas. Todos os vícios. Tom Kardã. Tudo era teu. Não quero aborrecê-los com o restante desse pitáfio que compus para mim mesmo há pouco tempo. Basta dizer que chamo atenção, nas duas estrofas subsequentes, para o fato de que tudo isso valeu absolutamente nada e que, malgratou-te, permaneci o homem honesto, sóbrio, puro e brilhante que todos instintivamente reconhecem em mim. O M.E.R. Kardã esvaziou sua taça e mais uma vez levou a mão a garrafa. O senhor tem sorte. Disse Calami. Não são todos que possuem uma personalidade com um aroma de santidade tão natural e que podem sanar suas sépticas ações, tornando-as moralmente inofensivas. Quando faço algo estúpido ou mal feito, não posso deixar de reconhecê-lo. Minha alma carece de virtudes que possam tornar o ato sério ou puro. Também não consigo me dissociar do que faço. Gostaria de poder cometer um número absurdo de atos estúpidos que não quero cometer. Se eu pudesse seria um hedonista e só faria aquilo que gosto. Mas para isso é preciso ser inteiramente racional. Não existe um hedonista genuíno e nunca existiu. Em vez de fazer o que querem ou o que lhes dá prazer, as pessoas vagueiam toda a existência fazendo exatamente o oposto. A maior parte do tempo, fazem somente aquilo que não desejam. Além de seguir impulsos insanos, que inconscientemente as levam a todo tipo de desconforto, miséria, aborrecimento e remorso. Às vezes, Calami soltou um suspiro. Sinto falta do tempo em que estive no exército durante a guerra. Lá não se tratava de fazer o que se gostava. Não havia liberdade nem escolha. Cumpriam-se ordens e nada mais. Agora sou livre. Tenho todas as chances de fazer o que gosto e freia quentemente e faço o que não gosto. Mas você sabe exatamente do que gosta. Perguntou o MR. Cardam. Calami encolheu os ombros. Não exatamente, disse. Talvez possa dizer que gosto de ler, de satisfazer minha curiosidade sobre as coisas, de pensar. Mas, sobre o que? Não tenho muita certeza. Não gosto de correr atrás de mulheres. Não gosto de perder tempo com fúteis relações sociais ou na perseguição do que é conhecido tecnicamente como prazer. Mesmo assim, alguma razão e contra minha vontade, descubro-me passando a maior parte do tempo imerso exatamente nessas ocupações. É uma espécie de insanidade obscura. O jovem Lord Ovendem, que gostava de dançar e desejava ir a animais que tudo no mundo, achou isso um pouco incompreensível. Não vejo que possa impedir um homem de fazer o que ele quer. Exceto, acrescentou, lembrando-se do que aprendera com o MR. Falx, a necessidade econômica. E ele próprio, completou o MR. Cardam. E o mais deprimente, continuou Calami, sem dar muita atenção à interrupção. É a sensação de que se continuará agindo sempre assim, maiores que sejam os esforços para parar. Às vezes eu desejaria não ser tão livre. Pelo menos restaria alguma coisa para amaldiçoar. Algo que se interpusesse no meu caminho. Algo que estivesse além de mim. Sim, decididamente às vezes gostaria de ser um simples operário. Você não gostaria, se já tivesse sido um, disse Lorde Ovenden seriamente, com ar de quem falava experiência própria. Calami riu. Você está absolutamente certo, disse, esvaziando a taça. Não será melhor irmos dormir? Capítulo 8 Cabia a Irene o privilégio de todas as noites escovar os cabelos da tia. Esses momentos noturnos eram para ela os mais preciosos. É verdade que às vezes era uma agonia manter-se acordada e que era sempre doloroso reprimir os bocejos. Três anos de prática incessante ainda não a tinham acostumado às horas tardias de tia Lilian, que tinha o hábito de caçoar dela seu infantil desejo de dormir. Algumas vezes insistia, muito solícita, em que Irene repousasse depois do almoço. Outras, em que fosse para a cama às dez da noite. As caçoadas deixavam Irene envergonhada da própria infantilidade. As solicitudes faziam-na protestar contra a ideia de ser considerada ainda um bebê, já que nunca se sentia cansada e se satisfazia plenamente com cinco ou seis horas de sono. O mais importante, descobri-ra, era não bocejar na frente de tia Lilian e parecer sempre descansada e disposta. Se tia Lilian não notasse nada, não caçoaria nem seria solícita. Em qualquer dos casos, essas inconveniências eram vinte mil vezes recompensadas pelas delícias das conversas confidenciais diante do espelho da penteadeira. Enquanto a jovem passava a escova dezenas de vezes pelas longas mechas castanho-douradas, a senhora Alguincle, de olhos fechados e com uma expressão de beatitude no rosto, ela sentia o prazer de um gato sendo acariciado traço. Falava espasmodicamente, com freases entrecortadas, dos acontecimentos do dia, dos hóspedes, das pessoas que ambas conheciam, ou do próprio passado, dos planos para o futuro, dela onde Irene, do amor. Sobre todos esses assuntos a senhora Alguincle falava com intimidade, confidencialmente, sem reservas, sentindo que a tia tratava como uma moça crescida e quase como sua igual. Irene ficava orgulhosa e agradecida, apesar de não ter planejado deliberadamente a completa submissão da sobrinha, a senhora Alguincle descobrira nessas conversas em altas horas da noite o meio mais perfeito de atingir esse objetivo. Se falava dessa forma com Irene, era porque sentia necessidade de conversar intimamente com alguém, e não havia mais ninguém com quem pudesse fazê-lo. Entretanto, acaso conseguira, no decorrer do processo, fazer da sobrinha sua escrava, ter se tornado confidente de tia Lilian e estar investida, assim dizer, de um título honorífico, Irene sentia uma gratidão que fortalecia seu natural apego infantil a ela. Ao mesmo tempo, ela aprender a conversar com certa familiaridade sobre muitas coisas sobre as quais espera-se que as jovens sejam ignorantes e das quais, na verdade, ela própria não sabia absolutamente nada, a não ser superficialmente. Aprender a ser informada e experiente no vácuo, assim dizer, sem ter qualquer conhecimento pessoal do mundo. Alguincle era capaz de dizer coisas que só poderiam ser expressas dos recônditos da mais profunda inocência, amplificando e tornando embaraçosamente explícitas em público questões que a senhora Alguincle apenas sugerira, ao seu modo freia argumentado, durante aquelas horas de confidências. Irine se considerava tremendamente madura, nessa noite a senhora Alguincle estava com um humor particularmente sombrio e queixoso. Estou ficando velha, disse, suspirando, e abriu os olhos um instante para sua imagem no espelho. A imagem não contradizia a afirmação, mas ainda me sinto muito jovem. É isso que importa na verdade, declarou Irene. E além disso é besteira, a senhora não está velha e não parece velha. Aos olhos da sobrinha, principalmente, ela não parecia velha. As pessoas não gostam de quem vê esse, continuou a senhora. Alguincle. Os amigos são terrivelmente infiéis. Eles desaparecem, suspirou, quando penso em todos os amigos. E não concluiu a freiaz. Ao longo da vida, a senhora Alguincle tivera o mau hábito de romper com seus amigos e amantes. O MR. Cardão era quase o único sobrevivente de uma antiga geração de amigos. Ela se afastara de todos os outros sem nenhum pesar. Na juventude parecia fácil substituir velhos amigos novos. Eles podiam ser encontrados, pensava ela, em todos os lugares, diariamente. Agora começava a duvidar de que a substituição fosse inesgotável como supunha. Descobrira que as pessoas de sua idade havia muito e estavam acomodadas nos pequenos mundos sociais que criaram para si mesmas. E os mais jovens pareciam ter dificuldade em acreditar que ela sentisse no coração o mesmo que eles sentiam. Acho as pessoas horríveis. Disse Irene, dando um puxão especialmente violento na escova para enfatizar sua indignação. Você não vai ser infiel? Perguntou a senhora. Alguincle. Em resposta, Irene se curvou e beijou-a na testa. A senhora. Alguincle abriu seus cintilantes olhos azuis e ergueu-os para a sobrinha, sorrindo como uma mulher fatal, que, para Irene, continuava tão fascinante quanto sempre fora. Se ao menos as pessoas fossem como minha pequena Irene. A senhora. Alguincle deixou a cabeça pender para frente e novamente fechou os olhos. Fez-se silêncio. O que você está escondendo atrás de tantos suspiros? Perguntou de repente. Irene sentiu o rubor subir suas têmporas e desaparecer atrás da freanja metálica. Oh, nada. Respondeu, precipitada, demonstrando a dimensão de seu embaraço. Aquela inspiração profunda e a expiração breve e apaixonada não eram componentes de um anseio. Ela apenas bocejava com a boca fechada. Mas a senhora. Alguincle. Sempre propensa ao romantismo. Não suspeitou da verdade. Freioncamente. Nada. Repetiu. Incrédula. Ora, isso é um vento que sopra pelas freiestas de um coração partido. Nunca ouvi um suspiro como esse. Pelo espelho. Olhou para Irene. E que está vermelha como uma peônia. O que é? Não é nada. Estou lhe dizendo. Declarou Irene num tom quase irritado. Estava mais aborrecida consigo mesma a ter bocejado com tanta inépcia e enrubecido de maneira tão evidente do que com a tia. Mergulhou ainda mais na escovação, esperando e rezando para que a tia mudasse de assunto. Mas a senhora. Alguincle era implacável na sua falta de tato. Tenho certeza de que se trata de um mal de amor. Arqueou um sorriso através do espelho. Os gracejos da senhora. Alguincle conseguiam cair como pesados golpes de porretes sobre os alvos de sua trouxa. Nunca se sabia, quando ela estava animada, de quem ter mais dois pontos se da vítima ou da própria senhora. Alguincle. Pois, apesar de a vítima ser duramente atingida, o espetáculo que a senhora. Alguincle proporcionava ao se empenhar no ataque era tristemente ridículo, pelo bem dela e de toda a humanidade. Desejava-se ansiosamente que parasse. Mas ela nunca o fazia. Seguia com seus gracejos até um fim previsto. E geralmente é mais longe do que qualquer um menos obstinado pudesse prever. Parece um gemido de baleia. Continuou ela com seu jogo assustador. Deve ser uma paixão imensa. Quem é? Quem é? Ela ergueu as sobrancelhas e abriu o que lhe pareceu. Ao estudar-se no espelho. O mais matreiro, encharmoso, dos sorrisos. Como um sorriso numa comédia de congreve. Ocorreu-lhe. Mas, tia Lilian, protestou Irene, quase desesperada, quase em lágrimas traço. Não é nada, estou lhe dizendo. Em momentos como esse ela quase chegava a ter ódio da tia. Na verdade, é apenas. E é revelar corajosamente o seu segredo. E é dizer a tia Lilian, sob o risco de uma implicância ou de uma solicitude igualmente dispensáveis. Pois qualquer uma seria melhor do que aquilo, que simplesmente bocejara. Mas a senhora, alguém que, ainda perseguindo implacavelmente sua diversão, interrompeu-a. Posso adivinhar quem é? Disse, agitando o indicador para o espelho. Eu aposto. Não sou tão velha, cega e estúpida quanto você pensa. Acha que não notei? Tolinha. Acha que sua velha tia está cega? Irene roubeceu novamente. As lágrimas subiram-lhe aos olhos. De quem a senhora está falando? Afinal, sua voz era o resultado de um grande esforço para não deixar que saísse trêmula, falha, descontrolada. Que ingenuidade! Caçou a senhora. Alguincle, ainda toda com greve. E nesse ponto, mais cedo do que costumava nessas ocasiões, misericordiosamente consentiu que a pobre Irene se livrasse de sua agonia. O Vendem, é claro. Quem mais poderia ser? O Vendem. Repetiu Irene com genuína surpresa. Quanta inocência. Um momento a senhora. Alguincle retomou sua esmagadora diversão. Mas é incrivelmente óbvio. Continuou num tom mais natural. O pobre rapaz segue você como um cãozinho. A mim? Irene estava preocupada demais em acompanhar o raciocínio da tia para perceber que o seu é que estava sendo seguido. Não finja, disse a senhora. Alguincle. É besteira fingir. Muito melhor ser freia que direta. Admita que gosta dele. Irene admitiu. Sim, é claro que gosto dele. Mas não. Não de maneira especial. Nem mesmo cheguei a pensar nisso. Com uma expressão ao mesmo tempo desdenhosa e benevolente. A senhora. Alguincle sorriu. Esquecer a sua depressão. As causas de suas queixas pessoais contra a ordem universal das coisas. Absorvida unicamente pelo mais interessante dos assuntos. O estudo exclusivo e apropriado da espécie humana. Ela se sentia novamente feliz. Amor. A única coisa possível. Mesmo a arte. Em comparação. Quase não existia. A senhora. Alguincle quase chegava a interessar-se pelo amor dos outros tanto quanto pelo seu próprio. Queria que todos amassem. Constante e complicadamente. Gostava de aproximar as pessoas. Fomentar sentimentos externos. Observar o desenvolvimento da paixão. Ajudar na trágica catástrofe. Quando acontecia. E a senhora. Alguincle sempre se desapontava quando não acontecia. E então. Quando o primeiro amor. Envelhecido. Morresse lenta ou violentamente. Haveria um novo amor para pensar. Arranjar. Fomentar. Observar. E depois o terceiro. O quarto. As pessoas deviam seguir sempre os movimentos do coração. É o divino em nós que se agita no coração. E deve-se adorar Eros com tanta reverência que nada mais nos satisfaça senão as mais apaixonadas manifestações de seu poder. Contentar-se com um amor que com o tempo se torna mera afeição. Gentileza e compreensão silenciosa é o mesmo que blasfemar contra o nome de Eros. O amor verdadeiro. Pensava a senhora. Alguincle. Abandona o amor velho e paralítico e se devota completamente a paixão repleta de juventude. Que bobinha você é. Disse ela. Às vezes me pergunto se é capaz. Afinal. Disse apaixonar. É tão incompreensiva. Tão freia. Irene protestou o mais energicamente possível. Não se podia viver, como ela, tanto tempo na companhia da senhora. Alguincle sem considerar a acusação de freiesa e insensibilidade a paixão como a mais execrável de todas as culpas. Era preferível ser chamada de assassina. Principalmente se fosse um caso de crime passionnel. Não sei como a senhora pode dizer isso. Disse, indignada. Estou sempre me apaixonando. Não houver a Peter. E Jacques. E Mário. Você pode pensar que está. Disse a senhora. Alguincle desdenhosamente. Esquecendo-se de que fora ela mesma quem convencer a Irene de que estava apaixonada. Mas é mais imaginação do que um fato. Algumas mulheres nascem assim. Ela balançou a cabeça. E morrem assim. Podia se inferir das palavras da senhora. Alguincle pelo tom de sua voz que Irene era uma solteirona comprovadamente incapaz. Depois de 20 anos de evidências acumuladas. Depois de sentir qualquer coisa remotamente semelhante a um amor apaixonado. Irene não disse nada e continuou escovando os cabelos da tia. As calúnias da senhora. Alguincle feriana profundamente. Gostaria de fazer alguma coisa surpreendente para provar que eram infundadas. Algo espetacular. E sempre achei ou vendei um rapaz muito bonito. Continuou a senhora. Alguincle. No tom de quem desenvolvia um argumento. E prosseguiu falando. Irene ouvia e continuava escovando. Capítulo 9 No silêncio e na solidão de seu quarto. A senhorita. Triplo passou muito tempo sentada diante de um caderno de anotações aberto. Com a caneta na mão. Querido Jim escreveu. Hoje você retornou de maneira tão repentina e inesperada que quase comecei a chorar diante de toda aquela gente. Teria sido o caso que peguei aquela folha da árvore de apolo e esmaguei entre os dedos. Ou era você que estava lá? Foi você quem soprou no meu inconsciente para que eu a pegasse? Gostaria de saber. Ah, como gostaria. Às vezes acredito que não existe acaso. Que nada acontece acaso. Esta noite tive certeza. Mas que quis que eu me lembrasse da pequena barbearia do MR. Chiguel, em outro engão, que quis que eu o visse sentado naquela cadeira, tão rígido e maduro. A escova mecânica ainda funcionando sobre sua cabeça e o MR. Chiguel dizendo. O cabelo está muito seco. MR. Triplo. E a correia elástica sempre me lembrava. A senhorita. Triplo recordou-se da semelhança com a serpente ferida, que lhe havia ocorrido anteriormente naquela noite. Não havia nenhuma razão especial para ter antedatado o conceito e remontá-lo à sua infância. Era uma questão de tato literário. Simplesmente pareceria mais interessante se alguém dissesse que o havia inventado quando ainda era criança. Pergunto-me se existe alguma importância especial nessa lembrança. Ou se talvez você tenha me achado desatenta e esquecida. Pobre e querido Jim Traço. E aproveitou a oportunidade para me lembrar de que você existia, que ainda existe. Perdoe-me, Jim. Todo mundo esquece. Seríamos todos gentis, bons e altruístas se nos lembrássemos sempre. Nos lembrássemos de que as outras pessoas estão tão vivas e são tão únicas e complexas quanto nós. Que todas podem ser feridas com a mesma facilidade. Que precisam de amor tanto quanto nós. Que a única razão visível de estarmos no mundo é amar e sermos amados. Mas isso não me desculpa. Não desculpa a ninguém que diga que as pessoas são más. Eu não devia ter permitido que minha mente fosse tomada pelas ervas daninhas. Não foi só a sua memória que ficou encoberta. Mas também tudo que há de melhor. De mais delicado e mais fino. Talvez você tenha me lembrado do MR. Chego eu e da loção de folhas de louro para que eu não me esquecesse de amar mais. Admirar mais. Sentir mais simpatia e estar mais atenta. Querido Jim. Ela abandonou a caneta aí. Olhando o céu cheio de estrelas pela janela aberta. Tentou pensar nele. Pensar na morte. Mas era difícil pensar na morte. Achava tão difícil manter o pensamento na ideia de extinção. De não vida ao invés de vida. De nada. Lê-se nos livros sobre sábios que meditam. Ela tentou meditar várias vezes. Mas em nenhuma delas conseguiu muita coisa. Todo tipo de pensamento pequeno e irrelevante insistia em vir-lhe a cabeça. Não era possível focalizar a morte. Mantê-la sob os olhos da mente. Fim. Ela voltou a ler o que escrevera. Pondo um ponto aqui e ali. Corrigindo deslizes de estilo onde lhe parecia estar formal demais. Rebuscado demais. Insuficientemente espontâneo e portanto inadequado para um diário secreto. No final do último parágrafo acrescentou outro querido Jim. E pronunciou essas palavras outras vezes. Cada vez mais alto. O exercício provocou o efeito de sempre. Seus olhos se encheram de lágrimas. Os puritanos rezam quando o espírito os comove. Mas deixar-se ser comovido pelo espírito é uma árdua tarefa. Igrejas mais mundanas e benevolentes. Com sentimentos pela freiaqueza humana. Proveiam seus fiéis com rituais. Litanias, contas e rosários. Querido Jim. Querido Jim. A senhorita. Triplou encontrar as palavras de sua prece. Querido Jim. As lágrimas lhe faziam bem. Ela se sentia melhor. Mais amável. Mais terna. E então. De repente. Foi como se. Fora dela mesma. Se ouvisse dizendo. Querido Jim. Mas ela se importava realmente com isso. Não seria tudo uma comédia. Uma farsa. Ele morrer havia tanto tempo. Não tinha mais nada a ver com ela agora. Que deveria se importar. Para que se lembrar. E todo esse pensamento sistemático sobre ele. As coisas escritas num diário secreto. Dedicado a sua memória. Não seriam apenas para manter as emoções em funcionamento. Não estaria ela arranhando deliberadamente o coração. Para fazê-lo sangrar. Só para depois escrever suas histórias com o fluido vermelho. A senhorita. Triplo abandonou esses pensamentos tão logo assaltaram. Colocou-os de lado. Indignada. Eram pensamentos monstruosos e mentirosos. Pegou outra vez a caneta e começou a escrever rapidamente. Como se registrasse palavras exorcizantes que. Quanto mais depressa fossem colocadas no papel. Mais depressa fariam desaparecer os pensamentos malignos. Lembra-se. Jim. Daquela vez em que saímos numa canoa e que afundamos. Segunda parte. Frei argumentos da autobiografia de Friancis Schellifer. Capítulo 1. Os velhos cavaleiros em seus clubes não eram mimados com mais luxúria do que eu. No cálido mar tirreno. De braços estirados como uma cruz viva. Eu flutuava com o rosto voltado para cima. Na água tépida e azulada. O sol batia em mim. Transformando em sal as gotas em meu rosto e meu peito. Minha cabeça repousava na água tranquila. Meus membros e meu corpo ondulavam na superfície de um colchão cristalino de nove metros de espessura e carinhosamente elástico. Desde a cama de areia sobre a qual se espalhava. Podia-se ficar ali paralisado toda a vida e nunca ter escaras. O céu sobre mim enevoava-se com o calor do meio-dia. As montanhas. Quando me voltei na direção da terra para olhá-las. Estavam quase esvanecidas atrás de um fino véu. Mas o grande hotel, sua vez, embora não fosse tão grande quanto parecia nos folhetos ilustrados. Nestes, a porta de entrada tinha dez metros de altura. E dez acrobatas altos. Uns sobre os ombros do outro. Não teriam alcançado o peitorio da janela do andar terra e o traço. O grande hotel não tentava se esconder. O branco das casas de veraneio se destacava desavergonhadamente do verde dos pinheiros. E na frente delas, ao longo da praia amarelada, eu via as cabines de banho, os guarda-sóis abertos, as crianças cavando a areia e os banhistas mergulhando e chapinhando nas águas rasas e quentes. Homens seminus como estátuas de bronze. Meninas com túnicas brilhantes. Pequenos camarões rosados em vez de meninos e pesadas morsas vermelhas e lustrosas, que eram as matronas com suas toucas emborrachadas e roupas de banho pretas e molhadas. Aqui e ali, na superfície da água, movia-se o que os nativos chamavam de patini, catamarãs feitos com um par de flutuadores de madeira unidos em uma das extremidades e com um banco alto no meio, para o remador. Lentamente, desprendendo em sua esteira uma aragem de gracejos, risadas e músicas italianas, eles deslizavam no plano azulado. Às vezes, precedendo seu rastro, seu barulho e mau cheiro, passava um barco a motor, e subitamente o meu colchão cristalino se agitava sob mim, ao mesmo tempo em que as ondas criadas pelo barco merguiam, baixavam e erguiam novamente, cada vez mais suaves, até que tudo ficava novamente mácio. Era mais que isso. A descrição, agora que a releio, não é elegante, pois, embora eu não tenha jogado uma partida de bridge desde os meus oito anos e nunca tenha aprendido a jogar majongue, posso declarar que estudei as regras de estilo. Aprendi a arte de escrever bem, o que significa não dizer nada de uma maneira elaborada. Adquiri todos os predicados literários. Além disso, se é que posso dizê-los sem fatuidade, também tenho talento. Nada é mais proveitoso do que autoestima justa e equilibrada. Tenho Milton do meu lado para justificar minha asserção. Se escrevo bem, não é meramente outra maneira de escrever mal sobre coisa alguma. Quanto a isso, minhas efusões diferem um pouco das de meus amigos cultos. Ocasionalmente tenho algo a dizer. E descobri que fazê-lo de maneira elegante e floreada me é tão fácil quanto caminhar. É claro que não dou a menor importância a isso. Eu poderia ter tanto a dizer quanto o La Rochefoucauldi tanta facilidade para fazê-lo quanto o Shelley. E daí? Mas isso seria uma grande arte, diria você. Sem dúvida. Mas e daí? É puro preconceito. Esse nosso. A favor da arte. Religião. Patriotismo. Ordem moral. Humanitarismo. Reforma social. Imagino que todos nós tenhamos lançado tudo isso ao mar há muito tempo. Mas continuamos pateticamente presos à arte. É muita insensatez. Porque a coisa toda tem muito menos razão de existir do que a maior parte dos objetos de devoção dos quais já nos livramos. E não tem nenhum sentido. Realmente. Sem seus apoios e suas justificativas. A arte pela arte. O jogo pelo jogo. Já é tempo de destruirmos o último e mais tolo dos ídolos. Amigos. Eu lhes suplico. Abandonem o derradeiro e mais doce dos inebriantes e despertem. Fim. Completamente sóbrios. Entre as latas de lixo nos degraus do pátio. Espero que esta pequena digressão baste para mostrar que enquanto escrevo trabalho sem nenhuma ilusão. Não acho que qualquer coisa que eu faça tenha a menor importância. E se me esforço tanto para conferir beleza e elegância a estes freagumentos autobiográficos é puramente força de hábito. Tenho praticado a arte literária há tanto tempo que já se tornou natural esforçar-me. Como sempre fiz. Eu sempre me esforço. Você pode perguntar que escrevo. Afinal. Se considero todo o processo totalmente desprovido de importância. É uma pergunta pertinente. Que fazer uma coisa tão inconsistente. Só posso dizer. Para me justificar. Que é frequeza. A princípio desejaria viver rudimente como qualquer ser humano comum. A carne que é. Mas o espírito é freaco. Confesso que estou cada vez mais cansado. Ansei outros entretenimentos que não aqueles legítimos oferecidos pelo cinema e pelo palais de danse. Luto. Tento resistir a tentação. Mas no final sucumbo. Leio uma página de Wittgenstein. Ouço um pouco de baixo. Escrevo um poema. Alguns aforismos. Uma fábula. Um freagumento autobiográfico. Escrevo com cuidado. Honestamente. Até com paixão. Como se tivesse alguma importância o que estou fazendo. Como se fosse fundamental para o mundo conhecer meus pensamentos. Como se eu fosse salvar uma alma dando expressão a eles. Mas bem sei. É claro. Que todas essas encantadoras hipóteses são infundadas. Na verdade. Escrevo meramente para matar o tempo e distrair minha mente. Que ainda é. Apesar de meus esforços. Uma prece a autoindulgência intelectual. Antevejo uma plácida meia-idade em que. Tendo finalmente superado o velho Adão que existe em mim. E saciado todas as extravagâncias de minha ansia espiritual. Eu seja capaz de adaptar-me tranquilamente à vida da carne. A existência humana natural. Que. Temo. Ainda me parece tão proibida. Tão monotonamente austera e entediante. Ainda não atingi esse estado de graça. Isso. Estas divagações sobre a arte. Peço perdão elas. E. Acima de tudo. Imploro-lhes uma vez mais. Não pensem que eu lhes dê a menor importância. A pobre senhora. Alguincle. Exemplo. Eis alguém que jamais acreditaria que eu não seja um amante da literatura. Mas Chelifer costumava ela dizer com seu jeito ofegante mas muito determinado. Como pode blasfemar assim contra seu próprio talento? E eu assumi o meu ar mais egípcio. Sempre me disseram que lembro uma escultura egípcia traço. Meu sorriso mais esfíngico dizia. Sou um democrata. Como quer que permita que o talento blasfeme contra a minha humanidade. Ou algo tão enigmático quanto isso. Pobre senhora. Alguincle. Mas estou indo muito depressa. Comecei a falar da senhora. Alguincle você nem sabe quem ela é. Nem mesmo eu sabia naquela manhã. Quando flutuava nas águas macias e tranquilas. Na ocasião eu não conhecia nada além de seu nome. Quem não conhecia? A senhora. Alguincle. A Salominiere. A anfitriã. A promotora de reuniões literárias e ágapes de leões. Ela não era uma figura clássica. Uma palavra doméstica. Uma citação familiar. É claro que sim. Pessoalmente. Hein? Eu nunca havia visto até aquele momento. E não porque ela não tivesse se empenhado. Poucos meses atrás recebi um telegrama. Intermédio de meu editor. Príncipe Papá de Amantopoulos acaba de chegar ansioso conhecer melhor Sociedade Intelectual Artística Literária de Londres. Convido o jantar a conhecê-lo quinta-feira. Vinte e quinze. Cento e doze. Bercalé Esquare Lilian Alguincle. Nessa forma telegráfica. Posto dessa maneira. O convite parecia tentador. Mas um exame mais cuidadoso mostrou-me que as perspectivas não eram tão atraentes quanto pareciam. Porque o príncipe Papá de Amantopoulos era. Apesar do título e do nome maravilhosamente promissores. Um intelectual tão sério quanto o resto de nós. Descobri, para meu próprio horror, que se tratava de um geólogo de primeira classe e alguém que compreendia cálculo diferencial. Entre os outros convidados deveriam estar pelo menos três escritores decentes e um pintor. E a própria senhora. Alguincle. Reputada como uma mulher culta e não completamente tola. Preenchi o formulário resposta e remeti o da agência de correio mais próxima. Lamento muitíssimo nunca a gente fora exceto na quaresma a friancis chelifer. E na quaresma esperei secretamente outro convite. Mas fiquei aliviado. Embora um pouco desapontado. Nunca mais ter ouvido falar da senhora. Alguincle. Eu gostaria que ela tivesse tentado. Em vão. Esforçar-se para que eu traísse minha lealdade para com Lady Giblete. Ah! As noites na casa de Lady Giblete. Podendo. Eu jamais perdia uma. A vulgaridade. A ignorância e a estupidez dessa anfitriã e de seus esqualidos leões de segunda classe eram certamente únicas. E também aqueles vivandeiros das artes. Os deliciosos boêmios. Cuja habilidade para apreciar as pinturas cubistas e a música de Stravinsky era a justificativa perfeita para ajudá-los a se livrarem de suas esposas. Em nenhum outro lugar viam-se espécimes tão perfeitos quanto na casa de Lady Giblete. E as conversas ouvidas naqueles salões de mármore. Em nenhum outro lugar. Certamente. Um abismo tão profundo separava as pretensões dos fatos legítimos. Em nenhum outro lugar ouviam-se o ignorante. O ilógico. O incapaz de pensar falando com tanto desembaraço sobre coisas das quais não tinha a menor compreensão. E então, pateticamente, eles se gabavam, expressando a opinião incoerente dos imbecis, da capacidade intelectual, do ponto de vista moderno e da inteligência científica implacável que possuíam. Certamente não seria possível encontrar nada tão perfeito dessa espécie como na casa de Lady Giblete. Pelo menos não conheço nada mais completo. Provavelmente na casa da senhora. Alguincle havia conversas sérias. Mas em hipótese alguma no salão que escolhi. Aquela manhã no mar tirreno foi a última de minha vida antes de transpor os limites da amizade com a senhora. Alguincle. É bem provável que tenha sido também a primeira de minha vida a futura. Nessa manhã o destino pareceu hesitar entre extinguir-me completamente ou apenas me tornar conhecido da senhora. Alguincle. Gosto de pensar que, sorte, ele escolheu a segunda alternativa. Mas estou me antecipando. A princípio seis a senhora. Alguincle nessa determinada manhã sem saber quem ela era. De onde eu estava. Deitado em minha cama de salmoura. Notei que um patino sobrecarregado dirigia-se firmemente em minha direção. Vindo da praia. Empoleirado no banco do remador estava um rapaz alto. Que trabalhava penosamente com os remos. Com as costas contra o banco e as pernas nuas esticadas sobre a proa de um dos flutuadores estava sentado um senhor gordo. De rosto vermelho. Cabelos brancos e curtos. Na curvatura do outro flutuador acomodavam-se duas mulheres. A mais velha e maior delas estava sentada na frente com as pernas dentro da água. Usava um costume de banho de seda com saia plissada. Em tons de vermelho. E os cabelos estavam amarrados com um lenço cor de rosa. Imediatamente atrás dela cocorava-se. Com os joelhos encostados no queixo. Uma criatura jovem e esguia que usava um maio preto. Em uma das mãos ela segurava uma sombrinha verde com a qual mantinha sua companheira mais velha protegida do sol. Dentro do cone de sombra esverdeado. A dama de rosa e tons de vermelho. Que mais tarde eu soube ser a senhora. Alguincle. Assemelhava-se a uma lanterna chinesa acesa dentro de uma estufa de plantas. E quando um movimento acidental da sombrinha da jovem permitiu que o sol tocasse o rosto dessa senhora. Foi como se o milagre da ressurreição de Lázaro se operasse diante de meus olhos. Porque o verde e o tom cadavérico de repente lhe abandonaram as feições. E as cores da saúde. Um pouco alteradas pelos reflexos da roupa de banho. Pareceram voltar. A morta vivia. Mas só um instante. Porque os cuidados solícitos da jovem logo reverteram o milagre. A senhora deslizou de volta a posição original. A penumbra da estufa envolveu a lanterna cintilante. E o rosto vivo voltou a se tornar pálido. Como se pertencesse a alguém que estivesse havia três dias na tumba. Quando o barco carregado começou a passar-me em. Seis claramente que na polpa havia outra mulher de rosto pálido e grandes olhos escuros. Um cacho de cabelos quase pretos escapava de sua toca de banho e caía, como um longo fio de barba, sobre o rosto. Um rapaz bem apessoado. De rosto tão bronzeado quanto seus braços e pernas musculosos. Esparramava-se na polpa do outro flutuador e fumava um cigarro. As vozes que do barco chegavam vagamente até mim pareciam-me, de alguma maneira, mais familiares do que outras que eu ouvira dos outros patinir. Percebi que falavam inglês. As nuvens. Ouvi o cavaleiro de rosto vermelho dizendo traço. As nuvens que você tanto admira existem devido às partículas excrementícias que há no ar. São milhares dessas partículas em cada centímetro cúbico. O vapor de água se condensa em torno delas em gotículas suficientemente grandes para se tornarem visíveis. Daí as nuvens. Formas maravilhosas e celestiais. Mas cuja essência é o pó. Que símbolo do idealismo humano. A voz melodiosa aumentava à medida que o jovem movia seus remos. Partículas terrenas transfiguradas em formas celestiais. Essas formas celestiais não têm existências próprias. Não são absolutas. A poeira desenha esses vastos caracteres pelo céu. Preserve-me. Pensei. Teria oído a Marina de Vesa para ouvir esse tipo de coisa. Com voz alta mas indistinta. De uma estranha musicalidade. A dama lanterna chinesa cesa numa estufa de plantas começou a citar Shelei de maneira incorreta. Ponto de um pico ao outro. Como uma ponte. Começou e mergulhou no silêncio. Vasculhando o ar em busca de um sinônimo para a forma que rimasse com o pico. Sobre um certo mar. Para mim. A nuvem é a melhor de todas. É maravilhoso pensar que Shelei tenha navegado neste mar. E que bem próximo daqui. Um pouco mais abaixo. Foi engolido pelas águas. Ela apontava para a costa. Onde. Trás da névoa fina. A interminável orla marítima de Viaregio se estendia quilômetros e quilômetros. Agora podia se distinguir levemente seu contorno mais próximo. Mas à noite eles emergiam claros e nítidos na encosta iluminada. Como gemas lapidadas. Palácio e grande bretagne. Europa e Savoia. Cintilantes brinquedos majestosos entre hospedarias menores e pequenas pousadas. Ah! Essa distância reduzidos a uma beleza estranha. Tão pateticamente pequenos e delicados que se poderia quase chorar causa deles. Nesse exato momento, do lado de cada cortina de névoa, cem mil banhistas se comprimiam na praia onde outrora o corpo de Shelei fora engolido pelas águas. Os bosques de pinheiros em que ele, fugindo de Pisa, delicadamente perseguira seus pensamentos entre as sombras flagrantes e silenciosas que agora polulavam de vida. Um sem número de copuladores da cidade percorriam neste momento seus atalhos. E assim em diante. O estilo jorra de minha caneta. Em cada dracma de tinta preto azulada estão implícitos milhares de motos justes. Como as futuras características de um homem num pedaço de cromossomo. Desculpem-me, com a juventude na proa e o prazer no leme. E a carne era tão brilhante ao sol do meio-dia. As cores tão resplandecentes, que me lembrei do êxtase da pequena titraço. O barco carregado passou lentamente a poucos metros de mim. Estirado como uma cruz vivem em minha cama de salmoura. Mirei eslanguidamente com os olhos entreabertos. Apenas uma olha dela. E eles desviaram o olhar como se eu fosse um desses sapos exaustos que depois de procriar ficam boiando de barriga para cima na superfície dos tanques. E no entanto eu era o que tecnicamente se conhece uma alma imortal. Ocorreu-me que seria mais sensato eles pararem o barco e me saudarem sobre a água. Bom dia, estranho. Como vai sua alma? O que podemos fazer para salvá-la? Mas, outro lado, esse hábito de ver os estranhos como meros sapos exaustos provavelmente nos poupa de muitos problemas. De um promontório ao outro, emendou o cavaleiro de rosto vermelho, ao se afastarem de mim. E muito timidamente, com voz mansa e envergonhada, a solicita e jovem criatura sugeriu que um certo mar seria um mar revolto. Fosse qual fosse a embarcação, disse o jovem remador, cujo empenho sobre o sol escaldante lhe permitia assumir a visão profissionalmente náutica e de bom senso sobre o assunto. Mas é óbvio o que significa, disse a dama lantena chinesa com insolência. O rapaz na poupa jogou fora o cigarro e começou a sobiar a melodia de The Vianiala Finestra, de Dom Giovanni. Fez-se silêncio. O barco se afastava a cada remada. As últimas palavras que ouvi foram pronunciadas pela voz arrastada e quase infantil da moça sentada na popa. Gostaria de me bronzear mais rapidamente, disse, erguendo o pé para fora da água e olhando a perna branca. Parece que vivo dentro de um rão, que aparência terrivelmente feia esta de espargo cozido, ou de cogumelo, acrescentou, pensativa. A dama lantena chinesa fez algum comentário, e depois dela o homem de rosto vermelho. Mas a conversa já não era audível. Logo eu não ouvi mais nada. Eles se foram, deixando em sua passagem, entretanto, o nome de Sheley. Fora ali, naquelas águas, que Sheley conduzira seu freagio barco, com uma das mãos segurara seu Sófocles e, com a outra, o timão. Os olhos se dirigiram ora para as pequenas letras gregas, ora para o horizonte, ora para as montanhas e as nuvens sobre a terra. Para bom bordo, Sheley, teria gritado o capitão Elias. E o leme virou com dificuldade para este bordo. O barco cambaleou e quase emborcou. Então, de repente, um clarão. O céu negro e o opaco se abriu de um lado ao outro. Um estrondo rebombante. A trovoada explodiu sobre eles e, como uma imensa pedra atirada sobre a superfície de nuvens metálicas, os ecos rolaram pelo céu e entre as montanhas de um pico ao outro. Ocorreu-me, adotando a freiaze da dama lanterna chinesa. De um pico ao outro, como ressoar de um gong. E então, rugindo e silvando, o redemoinho passou cima deles. E tudo acabou. Mesmo que a dama lanterna chinesa não tivesse sugerido, provavelmente eu teria começado a pensar em Sheley. Porque estar nesta costa, entre o mar e as montanhas, em meio à alternância de perfeitas calmarias e súbitos temporais, é como viver dentro de um dos poemas de Sheley. Caminha-se entre belezas transparentes e fantasmagóricas. Não fossem os cem mil banhistas, a banda de jazz do grande hotel, a barreira indestrutível que a civilização, sob a forma de hospedarias, apresenta ao longo de quilômetros de mar alheio e vazio. Não fosse isso seria possível perder o senso de realidade e imaginar que a fantasia fora capaz de se transformar em fato. Nos dias de Sheley, quando a costa era praticamente desabitada, um homem podia ser desculpado e esquecer a verdadeira natureza das coisas. Vivendo num mundo real praticamente indistinguível ou do imaginário, é quase justificável que as fantasias alcancem as alturas extravagantes a que Sheley se permitiu chegar. Mas um homem da geração atual, educado em ambientes tipicamente contemporâneos, não pode se justificar dessa maneira. Um poeta moderno não pode se permitir as luxúrias mentais nas quais seus predecessores mergulhavam com tanta liberdade. Deitado ali na água, repeti para mim mesmo alguns versos inspirados em reflexões como essas, que eu escrever alguns meses antes. O Espírito Santo desliza sobre um Ford, Goldersgrain e Penge. Suas hostes apodrecidas o infectam. As vítimas se vingam com justiça. Se outrora os filhos dos fidalgos e os guardadores dos estábulos se voltaram para as flores e esperança. Para Grécia e para Deus, nós, em nossa velhice, aprendemos que somos nativos de onde caminhamos pelas ruas sombrias de Candentón. Mas ainda esperançoso, inspirando profundamente, o Espírito Santo desce resplandecente. Lembro-me que escrevi essas linhas numa tarde escura, em meu escritório em Gogscur, Feterlame. Neste mesmo escritório, numa tarde quase similar, escrevo agora. O refletor do lado de fora da janela revela uma luz mortícia e baça, que tem de ser suplementada pela eletricidade do lado de dentro. Um cheiro constante de tinta de impressão infesta o ar. Do ano chegam o meu baque surdo e o clangor das prensas. Elas imprimem os 200 exemplares semanais de romance feminino. Aqui estamos, no coração do universo humano. Venha, então, e admitamos freioncamente que somos cidadãos desta cidade medíocre. Fazemos resolutamente o pior e não tentamos escapar. Para fugir, seja no espaço ou no tempo, é preciso ir muito mais longe hoje do que há 100 anos. Quando Shelley viajava pelo Marte e Reno e evocava visões milenares. É preciso ir mais longe no espaço porque há muito mais gente e veículos mais velozes. O grande hotel, os 100 mil banhistas e a banda de jazz se introduziram naquele poema cheleiano que é a paisagem de Versilia. E o milênio, que nos dias de Godin não parecia tão remoto, está cada vez mais distante de nós. Conforme cada programa de reforma, cada vitória sobre o capitalismo entrincheirado lança ao chão mais uma ilusão. Para se fugir, em 1924, é preciso ir para o Tibete e olhar para frente, até, pelo menos, o ano 3000. E quem poderá garantir? É provável que eles estejam ouvindo rádio no Palácio do Dalai Lama. É provável que daqui a mil anos a condição milenar só seja milenar porque terão conseguido pela primeira vez tornar a escravidão realmente científica e eficiente. Uma fuga no espaço, mesmo que se consiga realizá-la, não é real. Um homem pode viver no Tibete ou nos Andes, mas não pode negar que Londres e Paris existem. Não pode esquecer que há lugares como Nova York e Berlim. Porque para a maioria dos seres humanos contemporâneos Londres e Manchester são a regra. Pode-se fugir para a primavera eterna de Arequipa, mas não se estará vivendo naquilo que é, para a massa consciente, a realidade. Uma fuga no tempo não é mais satisfatória. O homem vive num futuro radiante. Vive para o futuro. Consola-se com o espetáculo das coisas como são, pensando no que elas seriam. E talvez se esforce para fazer com que sejam como acha que deveriam ser. Asseguro-lhes que conheço tudo isso. Fiz tudo isso. Vivi num estado de intoxicação permanente. Pensando no que estava a vir. Empenhando-me um ideal de felicidade deslumbrante. Mas uma pequena reflexão foi suficiente para mostrar que essas previsões e esse esforço pelo que deve ser são realmente absurdos. Porque em primeiro lugar não há razão para se pensar que haverá um futuro, pelo menos para os seres humanos. Em segundo lugar não sabemos se o ideal de felicidade pelo qual lutamos não irá se mostrar totalmente irrealizável. Ou, se realizável, definitivamente repulsivo à humanidade. As pessoas querem ser felizes. Se houvesse uma possibilidade real de se alcançar a felicidade permanente e imutável não ficaríamos horrorizados diante de sua entediante consumação? E, fim, ar do trabalho que a contemplação do futuro exige não impede o presente de existir. Apenas nos cega parcialmente para o presente. As mesmas objeções se aplicam com a mesma força para as fugas que não se dão no espaço ou no tempo. Mas na eternidade platônica. No ideal. A fuga para a mera fantasia não impede que os fatos prossigam. É uma desatenção para com os fatos. Fim. Existem aquelas pessoas mais corajosas que os escapistas. As quais realmente se deixam envolver pela vida e se consolam descobrindo no meio da imundice, da repugnância e da estupidez as evidências de uma bondade generalizada. De caridade, piedade e coisas semelhantes. É verdade que essas qualidades existem e o espetáculo que oferece é decididamente animador. Apesar da civilização, os homens não sucumbiam às bestas. Mesmo na sociedade humana, os pais são devotados à sua prole. Mesmo na sociedade humana, os freacos e os aflitos são assistidos. Seria surpreendente, considerando-se as origens e afinidades humanas, se isso não acontecesse. Você já leu algum obituário cujo sujeito não possuísse, traz de sua aparência rude e modos grotescos, uma coração de ouro. E os obituaristas, mais saturada que seja sua produção literária, estão perfeitamente certos. Todos nós temos um coração de ouro. Embora seja verdade que muitas vezes estejamos preocupados demais com nossos próprios envolvimentos para nos lembrarmos disso. O homem realmente cruel e fundamentalmente mal é tão raro quanto um gênio incompleto e idiota. Nunca conheci ninguém que fosse realmente mal. E isso não surpreende, porque um homem com um coração realmente maligno possui certos instintos que se desenvolveram a um grau anormal e outros mais ou menos atrofiados. Nesse sentido, nunca conheci um homem como Mozart. É verdade que Charles Dickens se sentiu elevado e cronicamente comovido ao constatar a presença de virtudes no meio da imundice. Ele mostrou, afirmou proveitosamente um de seus admiradores americanos, que a vida nas suas formas mais grotescas pode exibir uma grandeza trágica, que em meio aos desatinos e aos excessos os sentimentos morais não morrem completamente, e que os antros de crimes mais hediondos podem ser iluminados pela presença de almas nobres. Muito bonito! Mas existe alguma razão para nos entusiasmarmos com o surgimento de virtudes na sociedade humana? Não nos entusiasmamos pelo fato de os homens possuírem rins e pâncreas? As virtudes são tão naturais no homem quanto os órgãos digestivos. Qualquer biólogo sério, levando em consideração os seus próprios instintos gregários, esperaria encontrá-las naturalmente. Sendo esse o caso, não existe nada nessas virtudes aladíquens que mereça ser cantado em verso e prosa, como costumamos dizer às vezes, quando somos notadamente ricos dessas virtudes. Não há razão para nos orgulharmos das qualidades que herdamos de nossos antepassados animais e partilhamos com nossos animais de estimação. Seria mais gratificante se pudéssemos encontrar na sociedade contemporânea evidências de virtudes humanas peculiares, virtudes racionais e conscientes que definição devem pertencer a uma criatura chamada Homo sapiens. Exemplo, a compreensão, a ausência de preconceitos irracionais, a tolerância, o equilíbrio, a posse racional de bens sociais. Mas isso, aí de nós, é precisamente o que não encontramos. Aqui, então, se devem a imundice, a confusão e a feiura, se não a falta de virtudes humanas. O fato é que, exceto um capricho ocasional da natureza, surgido hora aqui, hora colá, e sempre fora de hora, nós, homens sapientes, não possuímos praticamente qualquer virtude humana. Passe uma semana em uma cidade grande e isso se tornará claro. É tão completa a ausência de qualidades verdadeiramente humanas que somos induzidos. Se aceitarmos encarar a realidade, agir como Charles Dickens e congratular a raça suas virtudes meramente animais. Os entusiastas e otimistas, que nos garantem que a humanidade está certa porque as mães amam seus filhos. Os pobres ajudam uns aos outros e os soldados morrem em uma bandeira. Tentam nos consolar baseados no fato de que somos semelhantes às baleias, aos elefantes e às abelhas. Mas quando pedimos a eles que citem uma evidência de sabedoria humana, que nos apontem algum espécime cuja conduta seja consciente e racional, somos acusados de freieza intelectual e desumanidade generalizada, o que significa nossa recusa em aceitar os padrões animais. Mais agradecidos que possamos nos sentir existirem na sociedade civilizada essas virtudes primevas e selvagens. Não podemos igualá-las aos horrores e imundíces da vida civilizada. Esses horrores e imundíces nascem da falta de razão no homem, de seu freio a caça em ser completa e sabiamente humano. As virtudes selvagens são meras observadoras desse animalismo, cuja cabeça é a bondade instintiva e a cauda são a estupidez e a crueldade instintiva. Sinto muito pelo derradeiro consolo da filosofia. Estamos entregues à realidade. Meu escritório em Gogscur está situado, repito, no próprio coração da realidade, em seu coração palpitante. Capítulo 2 Gogscur O Umbigo da Realidade Senti inteiramente a verdade dos meus versos ao repeti-los no silêncio. Se outrora os filhos dos fidalgos e os guardadores dos estábulos se voltaram para as flores e esperança, para a Grécia e para Deus. Nós, em nossa velhice, aprendemos que somos nativos de onde caminhamos. Minha voz ressoa pelo mar sereno como um oráculo. Nada enriquece mais o significado de uma afirmação do que ouvi-la pronunciada pela própria voz na solidão. Prometo, se Deus me ajudar, jamais beber uma gota. Essas palavras solenes, exaladas na névoa do isque, com que frequências são proferidas na escuridão da noite ou nas manhas gêlidas. A invocação portentosa parece englobar todo o universo na batalha. Não é o melhor contra o vício insistente. Um momento assustador e emocionante. Apenas para vivê-lo novamente, para quebrar mais uma vez o vazio do silêncio e com um juramento pungente, vale a negligenciar as boas resoluções. Nada digo sobre os prazeres de embriaguez. Minha breve recitação serve para confirmar a verdade de minhas especulações. Não é nada que emita em voz alta a substância de meus pensamentos. Eu os pronuncio como uma fórmula que, disso muito me orgulho, possui um elemento mágico. Qual é o segredo dessas habilidades verbais? Como acontece de um pensamento qualquer, ao ser incorporado pelo poeta em alguma forma bracadábrica, parecer infinitamente profundo. Enquanto uma noção decididamente falsa e estúpida parece, sua expressão, verdadeira. Francamente não sei. Mas ainda, jamais encontrei alguém que disse freiasse essa charada. O que faz com que as palavras música fúnebre se tornem emocionantes como a marcha fúnebre da heroica e o fechamento de Coriolano. Que tem de ser profundamente mais cômico chamar de saguio macaco de Tulia do que escrever toda uma comédia de congreve. E na freiasse os pensamentos que quase sempre repousam fundo demais para as lágrimas. Que devem eles repousar onde o fazem. Mistério. Esse jogo da arte de escrever assemelha-se à mágica. A rapidez da língua engana o cérebro. Afinal, isso acontece com muita frequência. O velho Shakespeare. Exemplo. Quantas mentes críticas não têm enganado com a rapidez de sua língua. Porque ele pode dizer sussurros, esteiras de água e semilobos e música fúnebre e a perda do espírito num desperdício de vergonha. E tudo o que quiser que nós lhe concedamos o crédito da filosofia, do propósito moral e da mais penetrante psicologia. Conquanto seus pensamentos sejam incrivelmente confundidos, seu único propósito é entreter. E ele criou apenas três personagens. Uma delas, Cleópatra, é uma cópia excelente da vida. Como que extraída de um bom romance realista de Tolstói. As outras duas, Macbeth e Falstaff, são figuras imaginárias fabulosas, consistentes em si mesmas, mas sem a realidade que Cleópatra possui. Meu pobre amigo Calami diria que são mais reais, que pertencem ao domínio da arte absoluta. E assim em diante. Eu não posso concordar com a opinião do pobre Calami, pelo menos neste contexto. Mais adiante, talvez, para mim, em todo caso, Macbeth e Falstaff são personagens perfeitamente genuínas e completamente mitológicas. Como Júpiter ou Gargantua, Medea ou M.E.R. Winkley, são as únicas cópias fiéis de monstros mitológicos em toda a coleção de Shakespeare. Assim como Cleópatra é a única cópia fiel da realidade. A capacidade ilimitada de Shakespeare para o abracadabra engana inúmeras pessoas e as faz imaginar que todas as suas outras personagens sejam tão boas quanto essas. Mas o bardo, que os seus me protejam, não é o meu tema. Deixe-me voltar aos meus versos, na superfície da água. Como disse, minha convicção de que somos nativos de onde caminhamos é fortalecida pelo som de minha própria voz pronunciando a elegante fórmula na qual essa ideia está cristalizada. Ao repetir as palavras, lembrei-me de Gogskur, de minha pequena sala com o refletor na janela, da lâmpada acesa no inverno mesmo durante a tarde, do cheiro de tinta e do barulho das prensas. Voltei, graças a esse poema, irrelevante diante da paisagem ensolarada, ao coração palpitante da realidade. Na mesa, diante de mim, havia um jogo de provas. Era quarta-feira, eu deveria estar corrigindo as provas, mas naquela tarde estava com preguiça. Nas doze linhas em branco na extremidade inferior de uma delas, eu escrever estas palavras, se outrora aos filhos dos fidalgos. Pensativo, como um jogador planejando o próximo lance, eu as contemplava. Quais seriam os movimentos seguintes? Ouvi alguém bater a porta. Cobri o verso no pé da página com uma folha de mata borrão. Entre, e continuei a leitura interrompida. Desde que os Himalaias foram criados para reproduzir cores inalteradas, nenhum outro fato suscitou maior entusiasmo no mundo dos criadores do que a fixação da nova espécie flamengo-angorá. O feito da senhora. Sparble é realmente inédito. Separei-o de inédito de da palavra anterior e ergui os olhos. O M.E.R. Bosch, o subeditor, estava diante de mim. Prova do editorial. Senhor, disse ele, curvando-se com a estranha pulidez que caracterizava todo o seu comportamento em relação a mim. E estendeu-me outra prova. Obrigado, M.E.R. Bosch, disse eu. Mas o M.E.R. Bosch não se retirou. Continuou parado na sua posição favorita. A mesma em que nossos antepassados ficavam junto às colunas de mármore drapejada dos estúdios fotográficos. Olhando para mim com um leve sorriso atrás da espessa barba branca. O terceiro botão de seu avental estava aberto e a mão direita, como uma carta mal colocada no baralho, se inseria no orifício. Ele apoiava o corpo sobre a perna direita enrijecida. A outra perna arqueava-se ligeiramente. O dedo do pé tocando o calcanhar direito e formando ambos os pés. Um ângulo perfeitamente reto. Percebi que eu estava prestes a sofrer uma repreensão. O que é? M.E.R. Bosch. Perguntei. Entre os fios da barba, o sorriso do M.E.R. Bosch se tornou mais doce. A cabeça apendeu para o lado. A voz, quando ele falou, era meliflu. Nessas ocasiões, quando eu estava para ser repreendido e colocado no meu lugar, a delicadeza dele degenerava numa espécie de afetada coqueteria infantil. Se não se importa, M.E.R. Chelifer. Disse com afetação traço. Acho que o senhor verá que rabiar, em espanhol, não significa balançar a cauda, como diz em seu editorial sobre a derivação da palavra rabit, mas balançar o traseiro. Balançar o traseiro. M.E.R. Bosch. Disse eu. Isso me parece uma difícil proeza. Aparentemente não em espanhol. Disse o M.E.R. Bosch com um riso quase inoportuno. Mas isso em inglês. M.E.R. Bosch. Todavia minha autoridade não é menor do que a disqueate. E, triunfante, o Ares de quem tem um quinto as na manga num momento decisivo do jogo. O M.E.R. Bosch estendeu a mão esquerda, que ele mantinha misteriosamente escondida às costas. Apresentou-me um dicionário. Um papel marcava a página. O M.E.R. Bosch deixou aberto na mesa, diante de mim, e com a unha grossa apontou, possivelmente, lhe em voz alta, do espanhol rabiar, balançar o traseiro. Certo como sempre. M.E.R. Bosch. Vou fazer a alteração na minha prova. Obrigado, senhor. Disse o M.E.R. Bosch com falsa humildade. Dentro ele exultava. Pegou seu dicionário, repetiu a insolente reverência e caminhou solenemente para a porta. Diante dela, parou. Lembro-me de que essa questão já surgiu antes, senhor. Disse, a voz venenosamente adocicada. Né do M.E.R. Parfit. E saiu sorrateiramente, fechando a porta. Foi uma flecha de parto. O nome do M.E.R. Parfit feria meu âmago, trazia o robô da vergonha às minhas faces, afinal, o M.E.R. Parfit não fora o editor perfeito. Completo e infalível. Enquanto eu, o M.E.R. Bosch deixou que minha consciência decidisse o que eu era. E eu estava perfeitamente consciente de minhas limitações. A Gazeta do Criador de Coelhos, a qual, como sabia qualquer colegial, incorporava-se o arquivo do Criador de Ratos. Não poderia ter um editor mais inadequado do que eu. Naquela é, confesso que mal sabia onde começava ou acabava um coelho. O M.E.R. Bosch era um remanescente dos grandes dias do M.E.R. Parfit, o fundador e 30 anos editor da Gazeta. O M.E.R. Parfit, ele costumava me lembrar sempre. Foi um verdadeiro criador. Seu sucessor, é claro, não era. A guerra estava no final. Eu procurava trabalho. Um trabalho no coração da realidade. A natureza ilusória do cargo fizera-me recusar a oferta de uma bolsa de estudos na minha antiga escola. Queria alguma coisa, como dizê-lo. Mais palpitante. E então encontrei no Tumes o que procurava. Precisa-se de editor com habilidade comprovada em publicações especializadas em criações. Escreva para a caixa postal número 92. Escrevi. Fui entrevistado e contratado. Meus diretores não resistiram à carta de recomendação do Bispo de Boson. Uma longa convivência com o M.E.R. Xelifer e sua família permitem-me afirmar que se trata de um jovem muito habilidoso e com altos propósitos morais. Art Leboche. Fui chamado para um período experimental de seis meses. O velho M.E.R. Parfit, editor prestes a se aposentar, ficou ainda alguns dias no escritório para iniciar-me nos segredos do cargo. Era um cavaleiro benevolente, de baixa estatura, gordo e com cabelos muito grandes. O rosto quadrado aparentava ser muito maior causa das costeletas grisalhas que avançavam sobre as faces e terminavam, quase imperceptivelmente, quando começava o basto bigode. Ele conhecia mais de coelhos e ratos que qualquer um na cidade, mas do que mais se orgulhava era de seus dotes literários. Explicou-me os princípios sob os quais redigia seus editoriais semanais. Na fábula, dizia-me, já sorrindo antecipadamente da anedota que lhe criara e vinha aprimorando desde 1892. Traço, na fábula é a montanha que, após um longo e, pode-se dizer, ar do trabalho geológico, dá origem ao rato. Meu princípio, inversamente, tem sido fazer, sempre que possível, que meus ratos gerem montanhas. Ele fez uma pausa esperando minha reação. Quando o rio, continuou, são surpreendentes os efeitos que os ratos e os coelhos podem produzir na vida, na arte, na política, na filosofia e muito mais. São surpreendentes. O mais notável é que a teoria da montanha do MR. Parfita ainda existia, atrás de um vidro e numa moldura de Oxford, pendurada na parede atrás da mesa do editor. Foi publicada no Criador de Coelhos de 18 de agosto de 1914. Não foram os leitores da Gazeta do Criador de Coelhos. Escreveram o MR. Parfite nessa data, que fizeram esta guerra. Nem os criadores de ratos, proclamaram enfaticamente, desejaram-na. Não. Absorvidos em suas ocupações inofensivas e comprovadamente benéficas, eles não desejavam nem tinham tempo de perturbar a paz mundial. Se todos os homens se devotassem de coração e distrações como as nossas, não haveria guerra. O mundo estaria repleto de criadores inocentes e fomentadores de vida, em vez de, como hoje, destruidores sanguinários. Se o Kaiser Guilherme II fosse criador de coelhos ou ratos, hoje não estaríamos em um mundo ameaçado pelos inimagináveis horrores da guerra moderna. Nobres palavras. A correta indignação do MR. Parfite era fortalecida pelo seu medo diante do futuro do jornal. A guerra, presagiava ele sombriamente, significaria o fim da criação de coelhos. Mas ele estava errado. É verdade que os ratos saíram de moda entre 1914 e 1918. Mas nos magos anos de racionamento os coelhos ganharam importância. Em 1917 havia 10 criadores de flamengos gigantes para cada um que existia antes da guerra. As assinaturas aumentaram. Os anúncios se multiplicaram. Os coelhos, assegurou-me o MR. Parfite, nos ajudaram muito a vencer a guerra. Inversamente, a guerra ajudou tanto os coelhos que o MR. Parfite conseguiu se aposentar em 1919 com uma fortuna modesta, inadequada. Foi então que assumi o controle. Apesar do desprezo do MR. Busque pela minha ignorância e incompetência. Devo congratular-me pela maneira como conduzi essa questão durante os tempos difíceis que se seguiram. A paz encontrou os ingleses menos ricos, mas também menos famintos que durante a guerra. Passaram o tempo em que tiveram necessidade de criar coelhos, e não havia condições de continuar a criá-los prazer. As assinaturas diminuíram e os anúncios também. Evitei a catástrofe iminente acrescentando ao jornal uma nova sessão sobre o comércio de cabras. Não havia dúvida de que, biologicamente, como solicitei aos meus diretores ao comunicar-lhes minha decisão, a combinação de ruminantes com arroedores era infundada. Mas eu estava certo de que do ponto de vista comercial a inovação se justificava. E se justificou. As cabras trouxeram meia dúzia de páginas de anúncios em sua cauda e várias centenas de novas assinaturas. O MR. Busque ficou furioso com o meu sucesso, mas os diretores tinham-me em alta conta pela minha capacidade. É verdade que nem sempre eles concordavam com meus artigos de primeira página. Não daria para ser mais popular? Sugeriu o diretor administrativo. Ou um pouco mais prático. MR. Schelliffer. Exemplo. Limpando a garganta. Ele tirava do bolso uma folha datilografada com reclamações que ele mesmo redigira para apresentar na reunião do conselho. Exemplo. Qual é o valor prático do uso da palavra coelho como um termo afetivo entre os dramaturgos elisabetanos? E este artigo sobre a derivação da palavra coelho? Ele olhou para o papel e tossiu. A quem interessa saber da existência em valão da palavra robet? Ou que a nossa palavra tem relação com o espanhol rabear? Balançar o traseiro. E, a propósito, quem olhou para mim sob pincinês com ar de triunfo? Prematuramente assumido o traço. Quem ouviu falar de algum animal que balança o traseiro? Posso garantir, dizia eu, desculpando-me, em com a firmeza de um homem que está certo do que diz, que minha autoridade não é menor que Ediskeat. O diretor administrativo, que esperara marcar um ponto, continuou, derrotado, com a acusação seguinte. E depois, M.E.R. Xelifer, disse traço, nós não gostamos muito, meus colegas diretores e eu, do que o senhor disse em seu artigo a criação de coelhos e sua lição para a humanidade. Pode ser verdade que os criadores tenham conseguido produzir coelhos domésticos quatro vezes mais pesados que seus correspondentes selvagens. Mas com a metade do volume de cérebro, pode ser verdade. Realmente o é. E é também um feito notável. M.E.R. Xelifer, realmente notável. Mas não há razão para defender, como o senhor fez, a existência de um trabalhador ideal em cuja produção os eugenistas deveriam se empenhar, que seja oito vezes mais forte do que os que temos atualmente e com apenas um sexto da capacidade mental. Não que meus colegas e eu discordemos inteiramente disso. M.E.R. Xelifer, longe disso. Todo homem bem-pensante concorda em que o trabalhador moderno é educado demais. Mas temos que nos lembrar, M.E.R. Xelifer, de que muitos de nossos leitores pertencem a essa classe. Muitos deles, a que assina a reprovação. E fim, M.E.R. Xelifer, o artigo sobre a simbologia da cabra. Achamos que os fatos reunidos nele, embora interessem muito antropólogos e estudiosos do folclore, dificilmente serão adequados a um público misto como é o nosso. Os outros diretores murmuraram sua concordância. Fez-se um prolongado silêncio. Capítulo 3 Lembro-me de um anúncio. Creio que era de uma pastilha para tosse, que durante grande período da minha infância figurou na contracapa de alguns semanários. Sobre a legenda em cada lar, uma floresta de pinheiros aparecia uma ilustração com três ou quatro pinheirinhos noruegueses crescendo no tapete de uma sala de estar em que a dona de casa, seus filhos e alguns convidados tomavam chá sob sua sombra aromática e salutar, incrivelmente à vontade, como se fosse muito natural ter uma sequoia brotando dentro da lareira. Em cada lar, uma floresta de pinheiros. Mas eu pensava em algo ainda melhor. Um Luna Park em cada escritório, uma feira de diversões do Império Britânico em cada banco, um E.A.R. Oscuro em cada fábrica. É verdade que não posso pretender trazer todas as atrações de um parque de diversões para o meu local de trabalho. Só a montanha-russa, o trenó aquático ou o trenzinho que atravessa morros. Está além do poder de minha mágica fazer surgir como encantos vários tipos de carrossel. O movimento horizontal e o giro rápido não sou capaz de reproduzir. Minha especialidade são as descidas vertiginosas, a perda de fôlego, o freio no estômago, essa deliciosa sensação de que as vísceras foram deixadas num patamar superior. Aqueles que ressentem a monotonia e mesmice da vida em um escritório, que eu sei um pouco de excitação para diversificar a rotina cotidiana, deveriam experimentar minha receita e introduzir um trenó aquático em um escritório de contabilidade. É bem simples. Tudo o que se tem a fazer é parar um momento de trabalho e perguntar a si mesmo, que estou fazendo isto? De que me serve? Afinal, Terei eu vindo ao mundo, provido de uma alma provavelmente imortal, apenas para me sentar todos os dias diante desta mesa? Faça a si mesmo essas perguntas com toda sinceridade e seriedade. Reflita um momento sobre a importância delas e garanto-lhe que, sentado como provavelmente você está em um assento duro ou almofadado, sentirá imediatamente um vazio se abrir sob a cadeira e começará a deslizar de cabeça, cada vez mais rápido, para dentro do nada. Para os que não podem dispensar as fórmulas e orações prontas, recomendo este pequeno catecismo para ser lido durante o expediente, toda vez que o tempo começar a se arrastar. P. Que estou trabalhando aqui. R. Para que os judeus corretores da bolsa possam trocar seus rovers Armstrongs e Deleys, comprar os últimos discos de Jesse e passar os fins de semana em Brinton. P. Que continuo a trabalhar aqui. R. Pela esperança de um dia também poder passar um fim de semana em Brinton. P. O que é o progresso? R. Progresso é, corretores da bolsa, mais corretores da bolsa e ainda mais corretores da bolsa. P. Qual é o objetivo dos reformistas sociais? R. O objetivo deles é criar um estado no qual todo indivíduo tem o máximo de liberdade e tempo livre. P. O que farão os cidadãos desses estados reformados com tanta liberdade e tempo livre? R. Provavelmente o que fazem os corretores da bolsa hoje em dia, ou seja, passar o fim de semana em Brinton, dirigir seus veículos em alta velocidade e ir ao teatro. P. Quais são as condições para que eu possa ter uma vida de prazeres? R. A condição é que você não pense. P. Qual a função dos jornais, do cinema, do rádio, das motocicletas, das bandas de jazz, etc. R. A função deles é evitar que você pense e ajudá-lo a passar o tempo. São os instrumentos mais poderosos da felicidade humana. P. O que Buda considera o mais mortal dos pecados mortais? R. A inconsciência e a estupidez. P. E o que acontecerá se eu me tornar consciente? Se começar a pensar realmente? R. A sua cadeira giratória se transformará em um vagonete de montanha-russa. O chão do escritório se abrirá suavemente embaixo dele e você se verá escorregando para dentro do abismo. Caindo, caindo, caindo. A sensação, embora vertiginosa, é muito boa. Sei que a maioria das pessoas poderá achar isso um pouco exagerado e consequentemente parará de pensar. Nesse caso, o vagonete se reconverterá em cadeira giratória. O chão voltará a se fechar e as horas diante da escrivaninha aparecerão outra vez um tempo que passa de maneira perfeitamente razoável. Também é possível, embora seja mais raro, que as pessoas fujam em pânico do escritório e enterrem a cabeça, como avestruzes, numa religião ou não sei o que mais. Para os mais fortes inteligentes, tanto uma saída como a outra são inadmissíveis. A primeira porque é estúpida e a segunda porque é covarde. Nenhum homem respeitável as aceitará sem refletir ou, se o fizer, fugirá irresponsavelmente da realidade da vida. Orgulho-me de ter escolhido a direção correta. Tendo procurado o coração da realidade, Gogskur, para ser mais explícito o traço, assumo minha posição lá. E, embora esteja completamente consciente da realidade que me rodeia e lembre-me sempre da completa imbecilidade do que estou fazendo, mesmo assim permaneço heroicamente em meu posto, passo todo o tempo na montanha-russa, minha vida é um constante escorregar para dentro do nada. Insisto em dizer que isso faz parte de toda a minha vida porque não é apenas em Gogskur que introduzo com minhas mágicas as delícias de um parque de diversões. Também minha vida particular é organizada de modo que eu possa sempre escorregar, mesmo não estando dentro do escritório. Meu coração, como diz o poeta, é como um pássaro cujo ninho foi construído num esqui aquático. Posso assegurar que a pensão da senhorita. Carroteiros encheu-se a um lugar tão adequado para se escorregar quanto qualquer templo e bar do leste de Londres. Sou um dos pilares daquele estabelecimento. Moro lá há quatro anos e todas as noites, quando me sento para jantar com os outros hóspedes. É como se ocupasse o meu lugar num vagonete de montanha-russa, familiar e especialmente espaçoso. Todos a bordo e lá vamos nós. A toda velocidade o vagonete é arremetido no vazio. Deixe-me descrever uma noite nesse vagonete doméstico. A cabeceira da mesa assenta-se a própria senhorita. Carroteiros, 37 anos, gorda, apesar de solteira, um rosto que se alarga na base, bastante flácido nas faces e no queixo. Em resumo, como um brodog, o nariz arrebitado espia através das narinas erguidas e os pequenos olhos castanhos confirmam a comparação. E que atividade? Nunca caminha, mas corre pela casa como uma endemoniada. Nunca fala, mas grita estridentemente. Fatio rosbife com uma fúria científica. Ri como um pica-pau gigante. Vem de uma distinta família, que nos dias de glória jamais teria sonhado que uma de suas filhas viesse a se tornar o que é senhorita. Carroteiros chama, conferindo-se o mais humilhante dos títulos e rindo ao fazê-lo, para enfatizar o contraste pitoresco entre o que ela for nascimento e ao que está reduzida a força das circunstâncias, de dona de pensão. Ela crê firmemente em sua classe, e para os hóspedes mais distintos deplora a necessidade de ter que admitir em seu estabelecimento pessoas não muito, muito. Sempre tem o cuidado de não misturar pessoas de espécies diferentes. Os hóspedes mais bem educados sentam-se à mesa perto dela. Isso subentende que nas proximidades da senhorita. Carroteiros eles poderão se sentir mais em casa. Durante anos tive a honra de me sentar à esquerda dela, embora eu fosse menos próspero do que a senhora. Clou deslei chove, a viúva do corretor, pelo menos freia quem tem, na minha juventude, um respeitável centro de aprendizado. O gongo reverbera, pontualmente desço correndo para a sala de jantar, com fúria e precisão. Como um maestro regendo uma abertura de Wagner, a senhorita. Carroteiros está cortando a carne. Boa noite, M.E.R. Xelifer, cumprimenta a mela em voz alta, sem interromper sua atividade. Que notícias da cidade nos traz hoje? Sorriu afavelmente e, como um profissional, esfrega as mãos. Hoje não há muito para contar. Boa noite, senhora. Fox. Boa noite, M.E.R. Fox. Os dois velhos ocupam os lugares perto da extremidade oposta da mesa. Eles não são muito, muito. Boa noite, senhorita. Monade. Essa senhorita faz um responsável trabalho de secretariado e se senta perto do M.E.R. Fox. Boa noite, M.E.R. Kim. Boa noite, senhorita. Weber. Boa noite, M.E.R. Crote. Mas o tom com que ela responde é o cortês cumprimento do M.E.R. Dut é muito menos afável. O M.E.R. Dut é um indiano, um negro, como diz a senhorita. Carroters. Seu boa noite, M.E.R. Dut demonstra que ela conhece o seu lugar e espera que o homem de raça inferior saiba qual é o dele. A copeira entra com uma travessa de verduras. Crambi repetita, aroma inspirador. Mentalmente rompo num poema. Estas verduras, como remorso vicioso, trazem a lembrança e profetizam futuros banquetes em que a senhora. Clodesley chove e recordará o saudoso Clodesley. Ainda, entre os cedros de lua iluminados, lembra sempre, sempre mais o roxinol, a velha dor, a eterna dor, e ainda, viciosamente, o ar assombrado lembra que as rosas são vermelhas e amanhã também os serão. Mas Clodesley, Clodesley, Solucin vão pela noite o roxinol, pois Clodesley chove está morto. E em carne e osso, como que irresistivelmente atraída pela minha mágica, a senhora. Clodesley enagrece o vão da porta com sua viuvez. Hoje não foi um bom dia, diz ela ao sentar-se. Não foi mesmo, a senhorita. Clodesley concorda vigorosamente, e sem desviar a tensão da carne, sem reduzir um instante a velocidade do corte, prossegue. Fluffy, grita sobre vozerio crescente, que está rindo dessa maneira. Educadamente, o M.E.R. Chelifer se ergue um pouco da cadeira com a senhorita. Fluffy aproxima-se, agitada, na esteira de sua risada, e senta-se ao lado dele. Sempre o perfeito cavaleiro. Eu não estava rindo, senhorita. Carruthers, protesta Fluffy. O sorriso revela acima da raiz dos dentes uma linha de gengivas quase brancas. É verdade, diz o jovem M.E.R. Brinstone, seguindo Fluffy de maneira menos tumultuosa e sentando-se à frente dela, perto da senhora. Clodesley. Ela não estava rindo. Só estava gargalhando. Todos riem ruidosamente, inclusive a senhorita. Carruthers, mas sem interromper o corte da carne. O M.E.R. Brinstone permanece sério. Trás do pince-nos sem ar ou percebe-se no máximo uma piscadela. Quanto à senhorita. Fluffy. Ela quase morre de rir. Você é mesmo terrível. Grita ela, sempre rindo. Assim que lhe é possível retomar o fôlego para articular as palavras. E, pegando o pão, finge atirá-lo sobre a mesa no rosto do M.E.R. Brinstone. Tenha cuidado. Adverte ele. Erguendo um dedo. Se não se comportar, irá para o canto de castigo e dormirá sem jantar. As risadas irrompem novamente. A senhorita. Carruthers intervém. Pare de provocá-la. M.E.R. Brinstone. Provocar? Diz o M.E.R. Brinstone com ares de quem está sendo mal interpretado. Mas eu só estava aplicando uma persuasão moral. Senhorita. Carruthers. O inigualável Brinstone. Ele é a alma e a vida do estabelecimento da senhorita. Carruthers. Um jovem tão sério. Tão culto e tão perspicaz. Mas também tão requintadamente pândego e galante. Vê-lo brincar com Fluffy é tão divertido quanto assistir a uma comédia. Pronto. Diz a senhorita. Carruthers. Depondo suas facas ruidosamente. Com energia espalhafata ela desempenha suas funções de anfitriã. Fui a buzardes esta tarde. Anuncia. Sem disfarçar o orgulho. As antigas famílias do condado. Como eram as nossas. Sempre compravam seu chocolate nas melhores lojas. Mas já não é como antes. Ela balança a cabeça. Os áureos tempos feudais pertencem ao passado. Não é a mesma coisa. Pelo menos desde que o ABC assumiu o controle. Vocês sabiam. Pergunta o M.E.R. Brinstone. Retomando a seriedade. Que a nova Lyons Corner House. Em Piccadilly Circus. Servirá a 14 mil refeições ano. O M.E.R. Brinstone é sempre uma mina de estatísticas interessantes. Não. É mesmo. A senhora. Cloudesley está atônita. Mas o velho M.E.R. Fox. Que acaso lê o mesmo vespertino. Toma para si quase todo o crédito de erudição do M.E.R. Brinstone é o acrescentar. Antes que o outro tivesse tempo de fazê-lo. Sim. É duas vezes o número de refeições que qualquer restaurante norte-americano consegue servir. Grande Inglaterra. Grita a senhorita. Carroters patrioticamente. Esses Yankees ainda não nos venceram em tudo. Sempre achei essas corneiroses muito boas. Diz a senhora. Cloudesley. A música que tocam lá é mesmo bastante clássica. Às vezes. Bastante. Diz o M.E.R. Chelifer. Saboreando com volúpia o prazer de lançar-se alcantiladamente da extremidade da mesa para dentro do espaço interestelar. E com que luxo elas são decoradas. Continua a senhora. Cloudesley. Mas o M.E.R. Brinstone sabiamente a informa de que o mármore nas paredes tem menos de uma polegada de espessura. E a conversa prossegue. Os bárbaros. Diz a senhorita. Carroters. Apenas se fingem de mortos. O M.E.R. Fox é a favor de um governo negociado. O M.E.R. Brinstone gostaria de ver alguns grevistas baleados. Para intimidar os demais. A senhorita. Carroters concorda. Sob saleiro. A senhorita. Monade diz uma palavra em favor da classe trabalhadora. Mas seu comentário é tratado com o desprezo que merece. A senhora. Cloudesley. E acha Charles Chaplin muito vulgar. Mas gosta de Marie Pickford. A senhorita. Fluffy gostaria que o príncipe de Gales se casasse com uma boa e simples moça inglesa. O M.E.R. Brinstone diz qualquer coisa engraçada sobre a senhora. Asquitila de Diana Emanes. A senhora. Cloudesley. Que tem profundo conhecimento da família real. Menciona a princesa Alice. Contraponteando. A senhorita. Weber e o M.E.R. Kim discutem as últimas peças de teatro e o M.E.R. Schellifer junta-se a senhorita. Fluffy numa conversa sobre as moças modernas. Que logo ocupa a atenção de todos os que se sentam próximos à cabeceira da mesa. A senhora. Cloudesley. A senhorita. Carruthers e o M.E.R. Brinstone concordam em que essas moças são educadas com muita liberdade. A senhorita. Fluffy a derecontom as penetrantes a opinião oposta. O M.E.R. Brinstone faz algumas piadas esplêndidas sobre a educação mista. E todos convêm nas mais variadas e lastimáveis opiniões. A senhorita. Carruthers. Que é pouco paciente com os dissidentes. Gostaria de vê-los cobertos de alcatrão e penas todos. Menos os pacifistas. Que, assim como os grevistas, poderiam ser aniquilados com um rápido tiroteio. A linfática senhora. Cloudesley. Com súbita e surpreendente ferocidade. Quero mesmo o tratamento para os judeus. Mas nesse momento ocorre um lamentável incidente. O M.E.R. Dut. O indiano. Que de sua esfera inferior nem sequer poderia ter ouvido a conversa chegar aonde chegou. Inclina-se para a frente e. Falando em voz alta sobre abismo que se interpõe entre ele e os demais. Abraça ardorosamente a causa judia. Sua eloquência reverbera pela mesa entre duas barreiras de horrorizado silêncio. Um momento nada é ouvido senão os ardorosos suspiros nacionalistas e o polido regurgitar de sementes de ameixa nos pratos. Na presença desse fenômeno chocante e desconhecido. Ninguém sabe exatamente o que fazer. Mas, passado o primeiro momento, a senhorita. A Router se mostra à altura das circunstâncias. A. M.E.R. Dut. Diz ela. Interrompendo o discurso veemente e traço. Mas é bom lembrar que a senhora. Cloudesley choveu uma inglesa. É improvável que o senhor possa sentir o que ela sente. Ou será que é possível? Todos nós tivemos vontade de aplaudir. Sem esperar pela resposta do M.E.R. Dut deixando três ameixas intactas no prato. A senhorita. A Router se levanta e se dirige com dignidade para a porta. Em voz alta. Já no corredor. Ela comenta a insolência do negro. Quanto à ingratidão. Depois de eu ter concordado em abrir uma exceção à minha regra de não aceitar pessoas de cor. Todos compartilhamos esse sentimento. Na sala de estar a conversa continua. O vagonete mergulha de cabeça. Um lar longe de casa. Era assim que a senhorita. A Router se descrevia seu estabelecimento nos prospectos. Foi a distância o que primeiro me atraiu para ele. O longo caminho percorrido entre aquilo que eu chamava de lar até o momento em que aqui cheguei. Isso me fez decidir ficar para sempre na casa da senhorita. A Router se esta casa me pareceu tão distante daquela em que nasci quanto qualquer outro lugar que eu pudesse convenientemente encontrar. Eu me lembro. Eu me lembro. Uma ocupação fútil e sem sentido. Embora seja difícil não se entregar a ela. Eu me lembro. Nossa casa em Oxford era alta, estreita e escura. Dizia-se que o próprio Ruskin a havia projetado. As janelas freontais davam para Bemburi-Ruade. Nos dias de chuva, quando eu era criança, costumava passar manhãs inteiras olhando para a rua. A cada 20 minutos um bonde puxado, dois velhos cavalos sonolentos passavam com movimentos ondulatórios. Mais devagar do que um homem caminhando. O pequeno jardim atrás da casa me parecia enorme e romântico. O cavalinho da escola maternal tão grande quanto um elefante. A casa foi vendida e hoje me alegro isso. Esses lugares e objetos habitados pela memória são perigosos. É como se, um processo de metempsicose, a alma dos eventos mortos se desprendesse e se alojasse numa casa, numa flor, numa paisagem, num grupo de árvores visto da janela de um trem contra o horizonte, numa antiga fotografia, num velho estojo, num livro, num perfume. Nesses lugares carregados de memórias, entre os objetos perseguidos fantasmas de outras épocas, somos tentados a meditar com muito carinho sobre o passado. A revivê-lo de maneira mais elaborada, mais conscienciosa, mais bela e harmoniosa, quase como se fosse uma vida imaginada no futuro. Rodeados esses fantasmas, podemos negligenciar o presente em que vivemos corporalmente. Fico feliz que a casa não tenha sido vendida. Era perigosa. E viva senhorita! Carro Terce Mesmo assim, enquanto eu flutuava na água naquela manhã, meus pensamentos se transferiram do lar longe de casa para o outro, do qual eu estava tão distante. Lembrei-me da última visita que fizera a velha casa, um ou dois meses antes de minha mãe ter decidido mudar de lá. Sentir-me como um coveiro à beira de um túmulo ao subir os degraus para o pórtico agival. Puxei com força o fio de metal preso ao sino, um rangido, um ruído metálico, e ao longe, como se acidente. Depois de uma reflexão tardia, o sino rachado tilintou. Em instantes a porta se abriu. Eu entrei, lá dentro, no quarto ainda amobiliado. A velha mãe estava repousando. A minha mãe. Nada jamais mudava entre aquelas paredes góticas. Imperceptivelmente, os móveis tinham envelhecido. O papel de parede e a tapeçaria lembravam, pela neutralidade dos tons castanhos e verdes discretos, o refinamento de outra é. E minha mãe, pálida e grisalha, usando como sempre seus imemoráveis vestidos cinza, continuava igual. Como sempre, seu sorriso era gentil e sem brilho. A voz continuava suavemente modulada, como música erudita bem ensaiada, passando de uma nota a outra. Os cabelos estavam muito brancos. Haviam embranquecido cedo e ela me tivera muito tarde. As rugas no rosto eram mais profundas e em maior quantidade. Ela andava ereta. Parecia tão ativa quanto sempre fora. Não emagreceria nem engordara. E continuava rodeada uma matilha de cães abandonados, pobrezinhos, horrivelmente pródigos em sua mal cheirosa gratidão. Possuía ainda os mesmos velhos gatos, que eram recolhidos nas ruas para serem alimentados com luxúria. Embora a dieta fosse, princípio, estritamente vegetariana. As crianças pobres continuavam chegando para ganhar pão doce, chá e participar dos tradicionais jogos no jardim, tão tradicionais que quase ninguém, além de minha mãe, ouvir a falar deles. Elas vinham também, quando era inverno, para receber luvas e meias de lã e para participar dos tradicionais jogos de salão. E como sempre a escrivaninha na biblioteca continuava cheia de papéis, formulários impressos para alguma obra de caridade. Como sempre, minha mãe, com sua bela caligrafia, endereçava os envelopes que continham esses pedidos. Subscrevia-os lentamente, um após o outro, cada um, um pequeno trabalho artístico, como uma página de um nissal medieval. E todos os destinados, tão logo eram recebidos. A cesta de lixo. Tudo estava como sempre esteve. Ah, mas não exatamente tudo. Porque, apesar de ser uma radiante tarde de final de verão, o pequeno jardim atrás da casa estava abandonado e silencioso. Onde estariam os dançarinos de Moons? Os acordes medievais. Lembrando-me da música, daquelas danças, das tardes longínquas. Senti vontade de chorar. A um canto do gramado, minha mãe se sentava diante do pequeno órgão. Eu ficava ao lado dela para virar as páginas da partitura. Do outro lado do gramado agrupavam-se os dançarinos. Minha mãe olhava sobre um instrumento e melodiosamente perguntava. Qual será a próxima dança? M.E.R. Tofti? Trenchimori ou Omniungaterun? Ou John? Venha me beijar agora. Ou que tal todos para cima? Ou vou acariciá-la com uma palha? Ou um velho é uma cama cheia de ossos? É mesmo um em barras de richesse? Não. E o M.E.R.? Tofti se desprendia do pequeno grupo de dançarinos e cruzava o gramado. Limpando o rosto com um lenço. Porque a oitikuntoi, recém terminada. Fora uma apresentação das mais furiosas. Ele tinha um rosto cinzento de feições vagas indeterminadas e um sorriso quase celestial brincava no meio dele. Ao falar, fazia-o com uma voz muito melódica. O que acha de tentarmos a desvanecer, senhora? Xelifer? É uma ótima dança. Lembra-se das palavras imortais da esposa do cidadão, em O Cavaleiro do Pilão Ardente. Ah, hectares. Ele expressou uma leve risada em louvor à própria espiritualidade. Porque para o M.E.R. Tofti qualquer ilusão literária era uma brincadeira. E, quanto mais obscura fosse, mais refinada era a pilhéria. Infelizmente era raro encontrar alguém que compartilhasse sua hilaridade. Minha mãe era uma das poucas pessoas que esboçavam o sorriso quando o M.E.R. Tofti ria de si mesmo. Ela o fazia mesmo que não fosse capaz de acompanhar a ilusão até a sua fonte. Às vezes chegava a rir. Mas minha mãe não ria com facilidade. Pela própria natureza, era alguém de sorriso grave e delicado. Então seria a desvanecer. Minha mãe tocou as teclas e uma melodia medieval triste. Em festiva, ressonando o órgão, como um hino estranhamente dissipado. Um, dois, três. Contou vigorosamente o M.E.R. Tofti. E então, em uníssono, todos os cinco dançarinos, o professor, os dois alunos e as duas senhoritas de North Oxford, bateram os pés no chão e começaram a rudopiar e saltitar. Até que as ligas adornadas com pequenos sinos, que prendiam as pernas da calça de flanela cinza dos cavaleiros, começassem a retinir como sinos de um cavalo de fiacre correndo em disparada. Um, dois, três. A esposa do cidadão estava certa. Desvanecer era realmente uma ótima dança. Todos dançam desvanecer. O pobre M.E.R. Tofti desvanecer é de Oxford. Dançar exclusivamente pela vida, como Lissidas em seu apogeu. E dos alunos que ali dançavam com o M.E.R. Tofti, quantos teriam dançado desvanecer sob o fogo alemão? O jovem Flint, que sempre se dirigia ao seu professor como o M.E.R. Tofti, oh, quero dizer, Clarence, o jovem Flint certamente estaria morto. E Hansden também. Tenho a impressão de que ele também morreu. Havia ainda as duas senhoritas de North Oxford. Que tal, exemplo, as bochechas da senhorita. Deu bal? Como aquelas rosas de cem pétalas teriam suportado a passagem dos anos. E para a senhorita? Iglet? É claro, não havia mais o que desvanecer. Nenhuma dissecação futura. Ela já era uma campânula azul ressecada na areia. A perecível iglete e corada deu bal. E eu? Eu também desvanecera. O friancis chelifer que ao lado do órgão desvanecido virava as páginas da partitura para a mãe também se extinguir a tanto quanto o M.E.R. Tofti. Sua múmia repousava dentro daquela tumba gótica. Minhas visitas de fim de semana eram expedições arqueológicas. Agora que o M.E.R. Tofti está morto. Perguntei a minha mãe enquanto andávamos de um lado para outro no jardim atrás da casa traço. Não há mais ninguém aqui que pratique dança mons? Ou será que aqueles dias folclóricos? Perguntei a mim mesmo. Também haviam desvanecido para sempre. Minha mãe meneou a cabeça. Já não existe interesse isso. Disse ela com tristeza. As novas gerações não se entusiasmam mais a essas coisas. Nem sei realmente em que eles estão interessados. Em que? Realmente? Na minha juventude o interesse era pelo serviço social e pelo fabianismo. Pelas longas e entusiasmadas caminhadas pelo campo. A quatro quilômetros hora. Que sempre terminavam com muita cerveja fividez. Um poema rabelaisiano e conversas com os camponeses nos pequenos incrivelmente pitorescos botequins de beira de estrada. Pelos grupos de leitura nos lagos e pelas escaladas no jura. Cantar no coro de baixo e mesmo. Embora de certa forma eu nunca tenha me mostrado a altura. Pela dança Moons com o MR. Toft. Mas desvanecer é uma ótima dança. E todas essas atividades pareciam-me agora um pouco esquisitas. Mesmo assim, surpreendi-me cobiçando o ser que existirá dentro de minha pele e participara delas. Pobre Toft. Meditei. Lembra-se de como costumava chamar os grandes homens apelidos que ele mesmo inventava. Só para mostrar que tinha certa familiaridade com eles. Mas, suponho, Shakespeare era sempre Shaq Bach. Que sua vez era a abreviatura de Shaq Bacon. E o vem. Toft. Cur. Era Beethoven. E JSB era Bach. Continuou minha mãe com um sorriso elegíaco. Sim. E Peen era Pilipe Emanuel Bach. E Madame do Devante era Georgie Sande. Lembro-me de que de vez em quando ele a chamava de a enfermeira mensalista da rainha. Porque de quem já achara parecida com isso na única vez em que a viu. Lembrei-me da prolongada e deliciosa gargalhada que acompanhava essa alusão. Você nunca deu muito para a dança, meu querido. Minha mãe meneou tristemente a cabeça. Lembrando-se do passado. Ah, mas pelo menos fui um fabianista. Respondi. E fiz longas caminhadas pelo campo. Também bebi várias fividés no rei de um. Preferia que não tivesse necessitado da cerveja, disse minha mãe. O fato de eu não ter escolhido ser um abstemo sempre a deixava um pouco angustiada. Além disso, eu gostava de carne. Substituía pela dança Moons. Se a senhora me entende. Mas acho que ela não entendeu. Nós cruzamos o gramado duas ou três vezes em silêncio. Como vai seu trabalho no jornal? Perguntou-me ela a fim. Contei-lhe com grande entusiasmo sobre o cruzamento de Angorás com Himalaias que acabávamos de publicar. Teria sido melhor, disse ela. Após uma pausa, se você tivesse aceitado a oferta de bolsa do seu colégio, seria muito bom tê-lo aqui, preenchendo o lugar deixado seu pai. Ela me olhava com tristeza. Sorri-lhe de volta, como se entre nós houvesse um abismo. A criança, pensei, cresce e se esquece de que é feita da mesma carne de seus pais. Mas eles não se esquecem. Desejei, pelo bem de minha mãe, ter apenas cinco anos de idade. Capítulo 4 Os cinco anos de idade, entre outras coisas, eu escrevia poemas que contavam com a apreciação completa e restrita de minha mãe. Havia um sobre as cotovias que ela ainda guarda junto com as mechas claras de meus cabelos infantis, fotografias desbotadas, preciosos desenhos de trenzinhos sobre trilhos e muitas outras relíquias da E. Oh, cotovia, quão alto voas pelo céu, quão límpido cantas e veloz bates tuas asas. O sol brilha, o dia está lindo. Ah, diz meu pai, ouvesse cotovia, penso que minha mãe gosta mais desse poema do que de qualquer outra coisa que eu tenho escrito. Ouso dizer que meu pai, se estivesse vivo, dividiria com ela preferência. Mas naquela ele era um orde suorte e um ardoroso. Sabia de cor quase todo o prelúdio. Às vezes rompia inesperadamente o silêncio no qual vivia recolhido e recitava um ou dois versos. O efeito era sempre portentoso. Um oráculo se fazia ouvir. Lembro-me com especial clareza de uma ocasião em que o orde suorte quebrou o prodigioso silêncio de meu pai. Foi numa Páscoa, quando eu tinha mais ou menos dez anos. Nós tínhamos ido passar os feriados em Gales do Norte. Meu pai gostava de andar pelas montanhas e ocasionalmente escalava alguma menos íngreme. Naquele ano a Páscoa chegara mais cedo. O tempo ainda estava freio e um tempestuoso. Havia neve. No domingo de Páscoa, meu pai, para quem as caminhadas pelas montanhas equivaliam a ir à igreja, convidou-me para subir com ele os no dom. Saímos cedo. Fazia freio. Uma névoa branca e densa ainda cobria a paisagem distante. Em silêncio nós nos arrastávamos pela neve. Como página do rei Venceslau eu seguia os passos de meu pai, enterrando os pés nas marcas que ele imprimia na neve. De vez em quando ele olhava para trás para ver como eu estava me saindo. Gotículos de gelo se prendiam em sua barba castanha. Ele sorria ao me ver subir arquejante, firmando meus pequenos pés em suas largas pegadas. Era um homem grande, alto, de ombros largos, cujo rosto podia ser confundido com um daqueles bustos de estadistas ou filósofos gregos. Ao lado dele eu me sentia particularmente pequeno e insignificante. Quando eu o alcançava, ele tocava afetuosamente meu ombro com sua mão grande e pesada e depois erguia o rosto para o topo da montanha que mais uma vez ele decidira subir. Não dizia uma palavra. Quando o sol nasceu, as nuvens se dispersaram. Entre a névoa que se desfazia podíamos ver o céu. Largos fachos de luz amarelada percorriam as encostas cobertas de neve. Ao chegarmos ao topo, o céu estava completamente limpo. Havia sol, mas não fazia calor. O céu distante e gelado era de um azul muito claro. Todas as encostas voltadas para o norte continuavam ensombrecidas, em tons azulados e púrpura. Mas abaixo, na direção oeste, podíamos ver a costa denteada e irregular, que a distância parecia muito calma, e o mar cinzento se estendendo todo o horizonte. Ficávamos ali um longo tempo, em silêncio, diante da paisagem extraordinária. Lembro-me de que às vezes eu lançava um olhar furtivo para meu pai. No que estaria ele pensando? Eu me perguntava. Grande e temível. Ele não se movia, olhando meditativamente ora para um lado, ora para o outro. Não dizia uma palavra. Não ousava romper o silêncio. De repente, ele se aprimou com imponência. Ergueu o machado de quebrar gelo e com um gesto enfático cravou o lado pontiagudo na neve. Danada a beleza. Traço, disse ele lentamente, com sua voz profunda e cavernosa. E não falou mais nada. Em silêncio, retomamos a trilha para o hotel Pen e Paz. Mas meu pai não dissera, como eu havia suposto, suas últimas palavras naquele dia. No meio da descida, levei um susto e cheguei a ficar alarmado quando ele começou a falar. Aprendi, bradou abruptamente, apreciar a natureza, não com estovamento da juventude, mas ouvindo a música triste e monótona da humanidade. Não áspera ou desagradável, mas com o amplo poder de refinar e purificar. E sinto uma presença que me perturba com o regozijo dos pensamentos elevados, a sublime sensação de alguma coisa muito mais profundamente abrangente, que habita a luz dos crepúsculos, os oceanos e o ar vivo, o céu azul e a mente dos homens. Eu o ouvia, sentindo uma espécie de terror. As palavras estranhas reverberavam misteriosamente dentro de mim. Era um oráculo, uma revelação divina. Meu pai parou de falar tão bruscamente quanto começou. As palavras pendiam isoladas no meio de seu silêncio portentoso. Continuamos nosso caminho. Ele não falou mais, até que, ao entrarmos no hotel, inspirou o ar gelado e comentou com profunda satisfação. Cebolas. E então, cheirando mais uma vez. Freitas. A sublime sensação de alguma coisa muito mais profundamente abrangente. Desde se de estas palavras, pronunciadas pela voz cavernosa de meu pai, não saíram de minha mente. Levei muito tempo para descobrir que significavam tão pouco quanto um soluço. Essa é a influência nefanda das iniciações precoces. Meu pai, entretanto, que nunca conseguiu se livrar dos preconceitos instilados em sua infância, continuou a acreditar nas fórmulas suordsuartianas até o fim de seus dias. Sim, temo que ele também tivesse preferido as precoces cotovias às minhas elucubrações maduras. Outro lado, com que competência aprendi a escrever, para fazer justiça a mim mesmo, devo insistir nisso. É claro que no fim das contas isso não significa nada. As cotovias podem ter sido minha obra-prima, o que também não tem a mínima importância. Ainda assim, insisto. Eu insisto. Capítulo 5 Apenas um poetinha, com que a amargura e pobre Keats se ressentia dessa observação. Talvez porque secretamente soubesse que era justa. Keats, afinal, era essa estranha e infeliz quimeira, um poetinha e um grande homem. Entre o autor das odys e das cartas há um grande abismo, o mesmo que separava os atletas gregos dos heróis. Pessoalmente não me dedico às cartas heroicas. Só posso reivindicar modestamente o posto de um competente atleta de segunda classe, embora muito mais competente, insisto, do que quando eu escrevia sobre as cotovias. Apenas um poetinha. Infelizmente nunca serei mais que isso. Quero mostrar-lhes um exemplo de minha competência à chamadura. Escolhi-o ao acaso, como dizem os críticos, na minha longamente projetada, mas nunca concluída, série de poemas sobre os seis primeiros Césares. Orgulho-me de dizer que meu pai teria gostado do título, o qual, sua vez, é completamente wordsworthian. Faz parte da grande tradição do imortal a caixa de agulhas em forma de arpa. Calígula cruza a ponte de barcos entre Baiaí e Puteoli. Peter Pau e Rubens. O poema propriamente dito, entretanto, não lembra muito o distrito de Laque. De popa proa os barcos formam uma ponte sobre o golfo azulado. Está pronta a estrada. E César, montado em seu tordilho, encabeça o exército encavalgada. Ébrios de seu próprio sangue e eles seguem, cintilam as ondas, como se lhes assistissem, inclinam-se os rochedos, imitando-lhes a marcha, e assim eles preenchem o vazio dos céus com os valsantes deuses e virtudes, cortam os ventos marítimos com seus gritos, e o templo de vesta nas alturas gira como um carrossel brilhante. Tendo na mão cá do seu espiralado e asas de ouro a guiaza de esporas, o jovem César, Vestido como Deus, saúda seus alegres marinheiros. Saúda-os, enquanto são lançados ao mar os viajantes vindos da cidade costeira. Ri, enquanto as cabeças são golpeadas e afundadas até sob as bolhas se afogarem. Ao longe surge um redemoinho varrendo o céu alegórico. E a beleza, como um relâmpago dirigido, risca o peito largo de Júpiter e a coxa de Juno. Escorrega pelo flanco de Marte das curvas de virtude salta, num giro vertiginoso, circunda uma nuvem e, sempre girando, lança-se à terra, aos punhos erguidos de César. Uma burguesa despenca do alto da ponte. Rápida, beleza escapa de César e entre as pernas ainda fora d'água desaparece entre os barcos. No oceano azul, lendo o poema do começo ao fim, alegro-me reconhecê-lo muito próximo do padrão internacional em voga. Um pouco mais e eu poderei competir num torneio crítico com Monsiel Coctel e a senhorita. A milo eu, quanta honra, sinto-me pequeno diante do que está prestes a acontecer. Mas, ah, os Césares, eles me perseguem há muitos anos. Já tive planos de colocar metade do universo em duas ou três dúzias de poemas sobre esses monstros. Para começar, todos os pecados, e para terminar, todas as virtudes. Arte, ciência, história, religião, também elas teriam o seu lugar garantido. E Deus sabe o que mais. Mas os Césares não chegaram a tanto. Logo percebi que a ideia era ampla e pretenciosa demais para ser posta em prática. Comecei Nero, artista. Nero e Spurus caminhando pelos jardins da casa dourada. A sombra e a agitação do ar perfumado toca seu rosto, esvoaça seus cabelos. Com os mais delicados dedos eu acarício. Spurus, todo o seu encanto, redonda como uma freuta, desarvorada. Brilha a lua, e as labaredas sobre as vinhas, como estrelas num céu de delírio, também brilham e se apagam. Incessantes jurram as fontes. Cantam os roxinóis. Mas o tempo passe o amor nada prova. Lentamente ardem em brasas os cristãos. Apagam-se as chamas de seus tristes bravos. E você, doces porus. Você e eu também devemos morrer. Também devemos morrer. Mas o soliloquio que se seguia era expresso em tom mais filosófico. Expus nesses versos todas as razões da existência do alma. Razões essas em que eu quase acreditava nem que escrevi o poema. Quanto mais se vive, mais se aprende. Enquanto isso, eis o poema. Na leitosa luz dos cristãos muito obscuramente adivinho seus olhos e vejo sua pálida beleza como o brilho tênue da flor noturna opacos na escuridão. Eles veneram um Deus que morreu lentamente, para que sofrem sem menos. Deus suportou a dor da eternidade num só dia. A dor de toda a humanidade em um único corpo ferido e um só triste coração. O mármore amarelo, suave como a água, é para mim uma casa dourada. Ali os deuses de mármore adormecem sua força e são belas as brancas moças de paros. Rosas e oleandros de cera. Cachos de uvas verdes e corados pêssegos. Todas as coisas belas eu provo, toco, vejo, conhecendo, amando, tornando-me cada uma delas. O navio afundou, minha mãe nadou, eu me casei e tornei-me casado. O velho Cláudio morreu do veneno imperial. O velho Sêneca sangrou muito lentamente. Besta selvagem e ao mesmo tempo sua vítima. O violador e a noiva retraída. Rei do mundo e escravo de um escravo. Aterrorizado e um artista. Ó doces puros. Um artista. Todos estes sou eu e é preciso que seja. A lide a essa melodia. Eu a amei. E você escutou minha sinfonia de vozes lastimosas e metais ruidosos com longos e agudos flauteados que evocam a dor sobre um golfo de terrores murmurantes e prazeres penetrantes, que acabam em agonia. Poderia eu ter feito minha canção de fúries onde o veneno ainda corre no caule da cicuta e os sabres vermelhos. Novamente virgens. Brilham. Ou tomar o amor de uma criança que é só adoração, só ternura e confiança. Uma teia na madrugada, nebulosa e friágio, e com a violência do desejo destruir e profaná-la. Você ouvirá o silêncio se rompendo e o choro fino e áspero, que é a própria música da vergonha e o remorso do pecado. Cristo morreu. O artista vive todos. A ama. E seu mármore no ergue-se puro como uma coluna no céu, e cujos lábios, peito e coxas exigem não uma humilhação. Não o tremor da vergonha que chega. De suas agonias o homem conhece apenas a beleza que delas nasceu. Cristo morreu, mas Nero, vivo, transforma seu remorso e muda em canção, dá ao destino idiota olhos de amante, e, enquanto sua sua música, Deus vive. Nobres e românticos sentimentos. Protesto. Eles são motivo de orgulho para mim. Há também os fragmentos sobre Tibério. Devo acrescentar que Tibério representa meu esquema simbólico de amor. Eis um deles. Nos jardins de Capei. Hora após hora as estrelas se movem e a lua, voltada para a noite remota, esconde sua face. Hoje cegos, estes jardins lembram as pétalas carmesins acetinadas, e a lembrança é o perfume das rosas. Hora após hora passam lentas as estrelas. Ano após ano abrem-se as flores misteriosamente com idêntico brilho se voltam para o céu. Indiferente ao fluxo das estrelas, aspirando esse novo mas imemorial perfume, deito-me, imóvel, em meu leito inclinado, e as duas mulheres que comigo dividem com o hálito ácido de vinho, mas os corpos suaves ainda quentes e viciosos dormem embriagados ao meu lado. Hoje considero louvável essa fixação da atenção sobre o que é relevante. A realidade humana no centro da paisagem sem sentido. Foi exatamente na em que escrevi esse fragmento que aprendi a difícil arte da concentração exclusiva no que é relevante. Foram lições penosas. A guerra me preparou para aprendê-las. O amor ensinou-as a mim. Seu nome era Barbara Waters. Eu a fiz pela primeira vez quando tinha 14 anos. Ela era mais velha um ou dois meses. Eu participava de um daqueles divertidos picaniques à beira do rio Sherwell, que vez ou outra eram organizados nas férias de verão pelas esposas dos professores. De espírito mais esportivo e animado. Nós saímos às 7 horas da noite dos ancoradouros que ficavam ao norte de Oxford, em meia dúzia de barcos. E subíamos o rio durante mais ou menos uma hora, até que escurecesse completamente. Então desembarcávamos em alguma campina, estendíamos a toalha, abriamos os cestos de comida e lanchávamos animadamente. Os mosquitos eram tantos que deixavam os meninos fumarem para afastá-los. As meninas também tinham permissão. Com que experiência e prazer nós, meninos? Tragávamos a fumaça, soltando-a pelo nariz ou abrindo a boca como sapos para fazer anéis. Mas as meninas sempre destruíam os cigarros, enchiam a boca de tabaco e, fazendo caretas, esfregavam o gosto amargo nos lábios. No final, depois de muita risada, livravam-se dos cigarros ainda pela metade. Nós ríamos delas com desdém e benevolência. Mais tarde juntávamos nossas coisas e voltávamos para casa, cantando. Ao longo do rio as nossas vozes ponto-mediano soavam sobrenaturalmente doces. A lua amarela, grande como um morango, brilhava sobre nós. Havia uma cintilação na superfície da água e em toda a extensão das ondas formadas pela passagem dos barcos. As folhas dos salgueiros fulguravam como metal. Uma bruma encobria as margens. Às vezes subia do rio um leve cheiro de mato, logo violentamente afastado pelo aroma do tabaco em pungentes golfadas de fumaça. Outras vezes um doce perfume animal se insinuava numa umidade atmosférica. Olhando atentamente entre os salgueiros, podíamos ver algumas vacas deitadas na grama. A cabeça e o dorso projetados como cristas de montanhas sobre a bruma rasteira. Ainda cansadas do longo dia de trabalho terminado havia muito tempo. Ruminavam sem parar a primeira refeição da manhã, que já se misturava com o almoço, e o lanche da tarde também já se tornando um prolongado jantar vegetariano. Mascando e esmagando, elas moviam suas infatigáveis mandíbulas. Esse som chegava freacamente até nós através do silêncio. Então uma voz límpida começava a cantar Grinsleves ou Bêbame apenas com seus olhos. Às vezes, só diversão, embora fosse desnecessário, estar sempre muito calor. Fazíamos uma fogueira em torno da qual comíamos maionese de salmão e galinha com batatas com casca assadas na brasa. Em geral mal assadas ou queimadas. Foi à luz de uma dessas fogueiras que seis bárbara pela primeira vez. O barco em que eu estava saíra um pouco depois dos outros porque ficamos esperando alguns retardatários. Ao nos aproximarmos do lugar marcado, os outros já tinham desembarcado e aprontado tudo para nossa refeição. Os mais jovens do grupo tinham recolhido a lenha para o fogo, que estava sendo aceso. À luz do luar, havia pessoas sentadas e outras em pé ao redor da toalha. Um pouco à frente, sob a sombra negra de um enorme omo, moviam-se algumas silhuetas sem rosto. De repente, uma pequena chama se acendeu de um palito de fósforo e foi protegido um par de mãos, que no mesmo instante se tornaram de um coral transparente. As silhuetas começaram a ganhar fragmentos de vida. As mãos que amparavam a chama moveram-se ao redor da pira. Duas ou três pequenas chamas surgiram. E então, ao som de um grandioso urrá, a fogueira se acendeu. No centro da sombra negra do omo formava-se um pequeno universo, muito mais vivo do que o mundo fantasmagórico sentado sob o luar, um pouco mais atrás. A luz do fogo fez uma dúzia de rostos familiares, de meninos e meninas que eu conhecia. Mas quase não os notava. Só prestava atenção a um único rosto, que eu nunca vira antes. Uma labareda mais alta revelou-o de maneira apocalíptica. Corado, brilhante, quase sobrenatural a luz trêmula e mutante das chamas. Esse rosto sobressaía com incrível clareza e precisão contra o fundo enagrecido, tornado ainda mais escuro pelo fogo. Era o rosto de uma menina. Seus cabelos também eram escuros, com reflexos de um vermelho dourado. O nariz era levemente aquilino. Os olhos alongados, quase oblicos, brilhavam entre as pálpebras como se espiassem através de uma misteriosa fenda e revelavam uma felicidade interna, secreta, indescritível. A boca parecia partilhar o mesmo segredo. Os lábios não eram grossos, mas delicados, fechados. Eles se curvavam num sorriso que expressava uma alegria maior do que qualquer risada, qualquer roubo de felicidade. Os cantos da boca se erguiam de tal modo que os lábios se tornavam quase paralelos aos olhos oblicos. O sorriso parecia estar preso aos dois pequenos sucos que vincavam as faces, afunilando-se em direção ao queixo delicado e firme. O pescoço era roliço e pequeno. Os braços, que o vestido de musselina deixava descobertos, eram bem finos. Meu barco subia lentamente à correnteza. Eu não tirava os olhos daquele rosto que a luz tênue da fogueira revelava. Eu nunca vira nada tão bonito. Qual seria o segredo daquela alegria inexprimível? Que felicidade inominável residiria atrás daqueles olhos oblicos, daquele sorriso silencioso. Eu mal respirava. As lágrimas molhavam minhas faces. Ela era bonita demais. Eu estava assustado. Senti uma espécie de medo, como se de repente me visse na presença de algo mais que um mero ser mortal, diante da própria vida. As chamas se avivaram. Os reflexos fulvos passeavam sobre o rosto de sorriso silencioso e secreto, como se o sangue vivo fluísse delirante sob a pele. As outras crianças riam, gritavam, moviam os braços. Ela permanecia absolutamente quieta, com os lábios fechados, os olhos estreitados, sorrindo. Sim, ali estava a própria vida. O barco encostou na margem. Segure-se, gritou alguém. Segure-se, Francis. Com relutância fiz o que me mandaram. Era como se algo muito precioso estivesse morrendo dentro de mim. Depois disse vocês umas duas vezes. Fiquei sabendo que era órfã, mas tinha parentes em Oxford, com quem de vez em quando ficava. Se eu tentava falar com ela, ficava sempre envergonhado demais para fazer mais do que gaguejar coisas triviais ou tolas. Ela me olhava com serenidade entre as pálpebras e respondia. Não me lembro bem do que ela dizia, mas sim do tom com que o fazia. Calmo, freio, seguro, como convinha a encarnação da própria vida. Você joga tênis? Eu perguntava, quase chorando pela minha estupidez e falta de coragem. Que você é tão bonita. O que está pensando traz desses olhos misteriosos? Que essa inexplicável felicidade? Eram as perguntas que eu gostaria de lhe fazer. Sim, adoro jogar tênis. Respondi a ela a sério. Lembro-me de uma vez que consegui avançar um pouco mais numa conversa mais inteligente e coerente. Perguntei a ela quais eram os livros de que mais gostava. Enquanto eu falava, ela me olhava fixamente. Fim, eu acabei enrubecendo e desviei os olhos. Ela tinha uma vantagem injusta sobre mim. Era capaz de me olhar entre as pálpebras como se me espreitasse. Eu ficava exposto e totalmente desprotegido. Não leio muito. Disse ela. Fim. Na verdade, não gosto de ler. Minha tentativa de me aproximar. De estabelecer um contato. Freia Cassara. Ao mesmo tempo eu precisava saber que ela não gostava de ler. Afinal, de que lhe serviria ler? Quando se a própria vida não se tem necessidade de ler os livros. Anos mais tarde ela admitiu que abri uma exceção para os romances de Genestraton por ter. Quando eu fiz 17 anos, ela foi morar na África do Sul com outros parentes. O tempo passou. Eu pensava nela constantemente. Tudo o que lia nos poetas sobre o amor ajustava-se aquele rosto de sorriso secreto e adorável. Meus amigos se vangloriavam de seus pequenos romances. Eu os ouvia sem nenhuma inveja porque sabia, não só teoricamente, mas pela experiência, que aquilo não era amor. Uma vez, quando eu era calouro na universidade, eu próprio, depois de uma noitada numa boate, escorreguei da pureza na qual me mantivera até então. Depois senti-me terrivelmente envergonhado. Era como se eu não fosse mais digno do amor. Em consequência, a relação entre causa e efeito me parece agora um tanto difícil de determinar. Mas na seque que fiz foi bastante lógico o traço. Eu me sobrecarreguei de trabalho. Ganhei dois prêmios universitários. Tornei-me um ardente revolucionário e devotei muitas horas de meu tempo ao serviço social, no colégio Missiun. Não fui um bom assistente social. Desempenhei com indiferença o meu papel com os adolescentes violentos dos cortiços e odiei cada momento passado no Missiun. Foi precisamente isso que não continuei esse trabalho. Uma ou duas vezes aceitei participar da dança Moins no jardim de minha mãe. Eu tentava me valorizar. Para quê? Nem eu mesmo sabia. Mas de alguma maneira era o que desejava. Preparava-me para amar incessantemente e de vez em quando fazer grandes coisas. Então veio a guerra. Da freiança, mandei uma carta para ela. Escrevendo tudo o que não tivera coragem de dizer pessoalmente. Enviei a carta para o único endereço que eu conhecia. Ela já se mudara via há muitos anos traço. Sem muitas expectativas. Apenas que ela recebesse. Escrevi para minha própria satisfação. Para tornar explícito tudo o que eu sentia. Não tinha dúvida de que logo estaria morto. Não escrevia essa carta a uma mulher e sim a um Deus. Foi uma elucidação e uma apologia enviada ao universo. No inferno de 1916 fui ferido. Ao receber alta no hospital, fui considerado incapaz para o serviço ativo e designado para um posto no setor de contratos da Força Aérea. Fui encarregado dos produtos químicos, celuloide, tubos de borracha, óleo de mamona, roupas de cama e tecidos para balões. Passava todo o tempo discutindo com judeus alemães o preço dos produtos químicos e do celuloide. Com vendedores gregos o do óleo de mamona, com irlandeses o da roupa de cama. Japoneses de óculos vinham me apresentar amostras de crepe da China e tentavam me convencer. Oferecendo-me também cigarros especiais. De que era muito melhor e mais barato do que o algodão usado na confecção de balões. De cada uma das cartas que eu ditava. Primeiro eram feitas onze. Depois dezessete e no fim. Quando o departamento atingiu o auge da prosperidade. Vinte e duas cópias. Para serem lidas e arquivadas pelas várias subseções do ministério interessado. O hotel Cecil estava repleto de funcionários. Nos hóis. Dois andares abaixo do nível da rua. E no sótão. Acima dos canos das chaminés. Centenas de moças dedilhavam suas máquinas de escrever. No salão de baile subterrâneo. Que mais se parecia com o cenário para uma festa de Belsazar. Milhares de refeições baratas eram consumidas diariamente. Nos melhores quartos. Os que tinham vista para o tamizã. Ficavam servidores civis de longa permanência. Com letras depois de seus nomes. Os grandes homens de negócios que nos ajudavam a vencer a guerra. E os oficiais do estado maior. Velozes veículos motorizados esperavam eles no pátio. Às vezes. Ao entrar no escritório pela manhã. Imaginava-me um visitante de Marte. Uma dessas manhãs. Eu já estava havia vários meses na força aérea. Vi-me diante de um problema que só poderia ser solucionado. Mediante uma consulta a um especialista do departamento naval. O pessoal da marinha ocupava um conjunto de prédios. Do lado oposto ao pátio da área em que ficavam os nossos oficiais. Somente depois de vagar dez minutos em um labirinto. Consegui finalmente encontrar o homem que procurava. Lembro-me de que era uma pessoa muito afável. Perguntou-me como eu podia gostar da Bolo House. Ofereceu-me um charuto das Índias Orientais e também uísque com soda. Depois disso iniciamos uma conversa técnica sobre o celulóide não inflamável. Quando o deixei. Estava muito mais bem informado do que antes. Até logo. Disse ele. Quando eu me afastava. Se quiser saber mais sobre as cetonas ou qualquer dessas malditas drogas. Pode me procurar. Obrigado. Respondi. E se acaso quiser saber sobre Apolônio de Rhodes ou Schauser ou sobre a história do tridente. Ele deu uma gargalhada. Irei procurá-lo. Finalizou. Ainda rindo. Fechei a porta e saí para o corredor. Uma moça passou apressada e resmungando baixinho com uma pilha de pastas na mão. Assustada com minha súbita aparição. Ela me olhou. Meu coração deu um salto e um instante parou de bater. Bárbara. Ao ouvir seu nome, ela me olhou com aquele jeito de espreitar entre as pálpebras semi-cerradas que eu conhecia tão bem. Percebi um leve frianzir de teste e em seguida os lábios se estreitando. E então, quase instantaneamente, seu rosto se iluminou num sorriso e os olhos escuros tremeluziram alegremente. Mas é frianzir Schelliffer! exclamou ela. Não o reconheci. Você está diferente. Você não. Disse eu. Está a mesma coisa. Ela sorriu com os lábios fechados e entre as pálpebras olhou-me como se me espreitasse. Estava mais linda que nunca em sua jovem maturidade. Se eu estava contente ou triste tê-la encontrado novamente era algo que não sabia. Mas sei que fui profundamente tocado. Eu tremia e sentia que meu equilíbrio estava completamente alterado. A memória de um amor simbólico, para o qual e pelo qual eu vivera todos aqueles anos, estava agora reencarnada diante de mim. Não como um símbolo, mas como um indivíduo. Isso basta para amedrontar qualquer um. Pensei que estivesse na África do Sul. Continuei. O que é mais ou menos o mesmo que dizer que você não existia. Voltei há um ano. E desde então está trabalhando aqui? Bárbara concordou. Você também está trabalhando na Bolo House? Perguntou. Há seis meses. Nunca pensei. Como não nos encontramos antes? Como este mundo é pequeno. Incrivelmente pequeno. Almoçamos juntos. Recebeu minha carta? Juntei coragem para fazer essa pergunta enquanto tomávamos café. Bárbara moveu afirmativamente a cabeça. Levou muito tempo até que ela chegasse às minhas mãos. Eu não sabia se estava dizendo isso de propósito. Para adiar a inevitável conversa sobre a carta. Ou se o fazia espontaneamente. Sem segundas intenções. Porque achava interessante que a carta tivesse demorado tanto para chegar. Primeiro foi para a África do Sul e então voltou para cá. Explicou-me. Você a leu? É claro que sim. Entendeu o que eu quis dizer? Fiz a pergunta que preferia não ter feito. Temia pela resposta que pudesse receber. Ela apenas a sentiu e não disse nada. Olhando-me misteriosamente. Como se possuísse um segredo e uma profunda compreensão de tudo. Aquilo era quase inexprimível. Disse eu. Seu olhar encorajou-me a continuar. Era tão profundo e tão vasto que eu não encontrava palavras para dizê-lo. Entendeu? Você entendeu mesmo. Bárbara ficou um tempo em silêncio e então, com um leve suspiro, disse. Não sei que os homens sempre se comportam como tolos comigo. Eu olhei para ela. Teria mesmo dito o que eu vi? Ela ainda sorria. Como só a vida é capaz de sorrir. E nesse instante eu tive a terrível premonição do que eu iria sofrer. Mesmo assim perguntei quando a veria novamente. À noite. Poderíamos jantar juntos. Bárbara balançou a cabeça. Tinha um compromisso. Então almoçaríamos no dia seguinte. Preciso pensar. Ela freziu os lábios e a testa. Não. Lembrou-se fim. Também não poderia ser no dia seguinte. Seu primeiro tempo livre seria para jantar. Dali a dois dias. Retornei ao trabalho sentindo-me particularmente um marciano. Um dossiê com oito pastas sobre a imperial celulosa e companhia guardava-me sobre a mesa. Minha secretária trouxe-me um relatório de especialistas sobre as patentes de óleo de mamona. Que acabara de chegar. Um vendedor de tubos de borracha estava ansioso para falar comigo. E eu ainda queria aquela ligação para Belfast. Sobre o negócio dos lençóis? Pensativo. Eu queria tudo o que a moça estava dizendo. Para que tudo aquilo? Os homens se comportam como tolos com a senhora. Senhorita. Maçom. Ocorreu-me perguntar. Ergui os olhos para a secretária. Que aguardava minhas ordens. A senhorita. Maçom ficou surpreendentemente enrubecida e tímida. Deu uma risada artificial. Oh, não. Disse. Devo ser um patinho feio. E acrescentou. De certa forma é até um alívio. Mas que está perguntando isso? Os cabelos dela eram ruivos e crespos. A pele, muito branca. E os olhos, castanhos. Devia ter uns 23 anos. Acho. E não era absolutamente um patinho feio. Jamais conversávamos. Exceto sobre o trabalho. E raramente eu a olhava mais de perto. Contentando-me em saber que ela estava presente. Era uma secretária muito eficiente. Que está perguntando isso? Uma expressão estranha, como um olhar de terror, surgiu no rosto da senhorita. Maçom. Não sei. Curiosidade. Veja se consegue a ligação para Belfast esta tarde. E diga ao homem dos tubos de borracha que não poderei recebê-lo. A atitude da senhorita. Maçom mudou. Ela sorriu-me eficientemente. Como uma boa secretária. Seu olhar tornou-se impassível. O senhor não poderá recebê-lo. Repetiu. Ela tinha o hábito de repetir o que os outros acabavam de dizer. De reproduzir como um é com opiniões e piadas ditas um momento antes. Como se fossem de sua autoria. Ela deu-me as costas e dirigiu-se para a porta. Fiquei sozinho com a história secreta da imperial celulose companhia. E o relatório dos especialistas sobre as patentes de óleo de mamona. E os meus próprios pensamentos. Dois dias depois. Bárbara e eu jantamos num restaurante caríssimo. Cujos pratos conseguiram com sucesso fazer-nos esquecer de que estávamos em plena campanha submarina e que a comida era racionada. Gosto muito da decoração. Disse ela. Olhando ao redor. E também da música. Enquanto ela apreciava a arquitetura. Eu a olhava. Estava usando um vestido de noite cor de rosa. Curto e sem mangas. A pele dos ombros e do pescoço era muito branca. Havia uma rosa brilhante na abertura do corpete. Os braços, sem serem ossudos, continuavam finos como quando ela era menina. Toda sua aparência era de uma adolescente. Que me olha assim. Perguntou-me. Quando se cansou da arquitetura. Ela realçava o tom rosado das faces e dos lábios levemente sorridentes. Entre as pálpebras escurecidas, seus olhos tinham um brilho fora do comum. Estava me perguntando que você é sempre tão feliz. Uma felicidade interior. Misteriosa e secretamente sua. Que segredo é esse? Era nisso que eu estava pensando. Que eu não estaria feliz. Perguntou-me. Só que, na verdade, acrescentou em seguida a traço. Não estou feliz. Como poderia? Quando milhares de pessoas morrem a cada minuto e tantas estão sofrendo. Ela tentava demonstrar a atitude grave de quem está numa igreja. Mas a alegria secreta se insinuava irreprimivelmente entre a estreita abertura obliqua de seus olhos. Em tocaiada, sua alma vivia um interminável feriado. Não pude deixar de rir. Felizmente, disse o traço, nossa solidariedade ao sofreimento alheio não é bastante forte para impedir que o jantemos. O que você prefere? Lagosta ou salmão? Lagosta, disse Bárbara. Mas como você é cínico. Não acredita no que estou dizendo. Aseguro-lhe que não há um só momento em que eu não me lembre dos mortos e feridos. E também dos pobres. Da maneira como vivem nos cortiços. Não é possível ser feliz. Não mesmo. Ela balançou a cabeça. Percebi que, se insistisse nesse assunto, iria forçá-la a continuar aquela farsa de quem estava numa igreja. Poderia arruinar-lhe a noite e, fim, fazer com que ela deixasse de gostar de mim. Corri os olhos pelo cardápio. Vamos tomar champanhe? Aceito, disse ela, olhando-me com uma expressão indecisa, sem saber muito bem se continuava mantendo o ar grave ou se passava para uma alegria mais natural. Pus fim a sem decisão, mostrando-lhe um homem sentado a uma mesa próxima à nossa. Cochichei, você já viu uma anta? Ela irrompeu numa deliciosa risada. Não tanto ter sido muito engraçado o que eu disse, mas ser um tremendo alívio poder rir novamente com a consciência tranquila. Acho que se parece mais com um tamanduá, sugeriu, olhando na direção indicada e debruçando-se sobre a mesa para falar mais intimamente. A proximidade daquele rosto bonito provocou-me vertigem. Eu quase gritei. A secreta felicidade daquele olhar significava juventude, saúde, era a vida incontrolável. Os lábios fechados sorriam com uma jubilosa sensação de poder. O perfume da rosa envolvia. A flor vermelha entre os seus seios fulgurava sobre a brancura da pele. De repente me dei conta de que baixo da seda do vestido estava um corpo jovem e nu. Teria sido para essa descoberta que eu me preparara todos aqueles anos. Depois de jantar fomos para o salão de dança, terminado o show, dançamos. Ela me disse que saía para dançar quase todas as noites. Não perguntei com quem. Bárbara parecia apreciar todas as mulheres que entravam no salão e me perguntava se eu não achava aquela muito bonita. A outra extremamente atraente. Quando, pelo contrário, eu as achava repulsivas. Ela se aborrecia e eu me mostrar pouco condescendente com seu sexo. Mostrou uma ruiva em outra mesa e quis saber se eu gostava daquele tipo de mulher. Quando eu disse que preferia a história da civilização na Inglaterra, de Buckley, ela riu como se eu tivesse dito algo absurdamente paradoxal. Melhorou quando ficamos em silêncio. Sorte ela possuía grande capacidade para o silêncio. Podia usá-lo como uma arma de defesa quando as perguntas a desgostavam ou a deixavam envergonhada. Nesses casos, simplesmente não respondia, mas que eu insistisse. E sorria o tempo todo misteriosamente, como se estivesse em outro mundo. Ficamos ali durante mais ou menos uma hora. Até que um jovem gordo e flácido, com cabelos muito negros e pele escura, o nariz grande e carnudo de narinas retorcidas como duas opulentas volutas orientais, passou nós com arrogância. Ele usava um monóculo de prata no olho esquerdo, e entre os grossos fios de barba que despontavam em seu queixo havia gránulos de pó de arroz que a eles se prendiam como minúsculos flocos de neve. Ele e Bárbara cruzaram o olhar, sorrindo profusamente. O jovem aproximou-se da mesa e ambos trocaram algumas palavras. Bárbara parecia muito feliz vê-lo. Ele é muito inteligente, explicou-me. Quando ele seguiu para a mesa onde o aguardava Ruiva, a quem eu trocara pela história da civilização, é Sírio. Você precisa conhecê-lo. Também escreve poesias, sabe? Senti-me infeliz a noite inteira. Ao mesmo tempo, preferia que nunca tivesse terminado. Teria gostado de continuar para sempre naquele ano abafado, ouvindo a banda de jazz tocar alto, como se o fizesse dentro da minha cabeça. Respiraria aquele ar viciado e dançaria eternamente sem jamais me cansar. Poderia ficar ouvindo a conversa de Bárbara para sempre, só para olhar para ela, ficar perto dela, especular, até o assunto seguinte, sobre o profundo e adorável mistério que havia atrás daqueles olhos, sobre a fonte inesgotável de sua alegria secreta, que a fazia sorrir com tanta decisão e arrebatamento. As semanas se passaram. Nós nos vimos quase diariamente. E eu amava a cada minuto com mais violência e dor. Um amor que se distanciava muito da adoração religiosa da minha infância. Mas era a memória persistente daquele amor que tornava meu desejo atual tão ardente e atormentado, provocando uma sede que nenhuma posse poderia saciar. Nenhuma posse seria possível, desde que o que eu possuísse, fosse o que fosse. Como eu compreendia com mais clareza a cada vez que a via, fosse completamente diferente do que eu desejara ter em todos aqueles anos. E eu desejara toda beleza, tudo o que existe de bom e de verdadeiro, simbolizado e encarnado em um rosto. Agora esse rosto estava muito perto, os lábios tocavam os meus, mas o que eu tinha era apenas uma mulher de têmpera, como costumam qualificar os eufemistas, de maneira admirável e adorável, as coisas lascivas. Ao mesmo tempo, irracionalmente e apesar das evidências, eu não deixava de acreditar que ela fosse, de certa forma e secretamente, aquilo que eu imaginava. Meu amor simbólico fortalecia o desejo pela mulher que ela era. Tudo isso, se fosse hoje, teria me parecido perfeitamente natural e normal. Se eu faço amor com uma mulher, sei perfeitamente com quem estou fazendo amor. Mas naquela eu ainda tinha que aprender isso. Na companhia de Bárbara eu aprendia vingando-me. Aprendia que é possível amar profundamente como um escravo alguém quem não se tem nenhuma estima, de quem não se gosta, a quem se considera mau caráter e que, enfim, só nos faz infeliz e nos aborrece. E que não amar, pergunto eu, que não, parece-me ser a coisa mais natural do mundo. Mas naquela eu acreditava que o amor viesse sempre misturado a afeição e a admiração, a veneração e a oéstase intelectual, tão duradouro quanto o que experimentamos durante a execução de uma sinfonia. Não há dúvida de que às vezes o amor se vê envolvido com alguma dessas coisas, ou todas elas. Às vezes elas existem em si mesmas, independentes do amor. Mas é preciso estar preparado para engolir o que se ama em seu estado mais puro e não adulterado. É uma bebida forte, crua e, de certa forma, venenosa. Cada hora que eu passava com Bárbara trazia novas evidências de sua falta de habilidade em representar a parte ideal que minha imaginação reservara para ela. Era egoísta, sedenta dos prazeres mais vulgares, gostava de expor-se numa atmosfera de admiração erótica, divertia-se em colecionar adoradores e tratá-los mal. Era tolha e mentirosa, em outras palavras. Era uma das tantas jovens normais e saudáveis do sexo feminino. Eu teria ficado menos perturbado com essas descobertas se ao menos ela tivesse um rosto diferente. Infelizmente, entretanto, a jovem normal que então se revelava tinha as mesmas feições daquela criança simbólica cujo rosto eu afagara na memória durante toda a minha ardente adolescência. E o contraste entre o que ela realmente era e o que, com seu rosto estonteante e misteriosamente adorável, deveria ser segundo minha imaginação tornava-se uma fonte inesgotável de surpresa e sofrimento. Ao mesmo tempo, a natureza da paixão que eu sentia mudou de maneira inevitável e profunda no momento em que ela deixou de ser um símbolo para se tornar um ser individual. Passei a desejá-la. Antes eu a amava como a Deus, como se ela própria fosse uma divindade. E, comparando esse novo amor com o que já sentira, eu me envergonhava, imaginava-me indigno, torpe, animal. Tentava me convencer de que se ela era diferente era porque eu me sentia menos nobre. Às vezes, quando ficávamos em silêncio ao pôr do sol sob as árvores de um parque, ou olhando o rio da janela de meu quarto, em Chelsea, um rápido instante eu conseguia convencer-me de que Bárbara era o que eu imaginava e que meus sentimentos eram os mesmos que haviam sido em relação à sua memória. Entretanto, Bárbara sempre quebrava a magia do silêncio e, com ela, toda a ilusão. Podíamos, dizia pensativamente, ter ido comer ostras em algum restaurante. Ou então, lembrando-se de que eu era um homem de letras, olhava as cores espalhafatosas do pôr de sol e suspirava, gostaria de ser poetisa. Isso me levava de volta aos fatos. E Bárbara voltava a ser a jovem palpável que me aborrecia. Mas a quem eu desejava, um desejo tão definido e localizado, beijar, abraçar, acariciar. Esse desejo era o mesmo que durante algum tempo eu reprimira com tanto rigor. Lutei contra ele como algo maligno, terrivelmente contrário ao meu amor, ultrajante e incompatível com minha concepção da natureza superior de Bárbara. Ainda não aprender a resignar-me com o fato de que a natureza superior de Bárbara era uma invenção minha, um ornamento criado pela minha imaginação. Numa noite muito quente, eu a levei de carro até a porta da casa da regente Squary, Blonsbury, onde ela ocupava um pequeno apartamento no sótão. Tínhamos saído para jantar e já era tarde. Uma quarto de lua começava a erguer-se no céu e iluminava freacamente a calçada sobre o telhado da igreja, do lado esquerdo da praça. Paguei ao motorista e ficamos sozinhos. Durante toda a noite eu me senti irritado e aborrecido, mas a ideia de que eu teria de dizer boa noite e seguir sozinho o meu caminho dava-me uma angústia tão grande que meus olhos se encheram de lágrimas. Permaneci onde estava, numa indecisão silenciosa, olhando o rosto dela. Bárbara sorria misteriosa e tranquila, como se o fizesse para si mesma alguma razão secreta. Seus olhos tinham um brilho diferente. Seu silêncio não continha a inquietação e a indecisão que me dominavam, mas era calmo, quase majestoso. Ela podia viver nesse silêncio, quando assim queria, como uma criatura em seu próprio elemento. Bem, disse eu, fim traço, tenho que ir embora, que não tomamos uma última si de chá. Sugeriu ela. Movido aquele espírito perverso que nos obriga a fazer o que não queremos, o que sabemos que causará tanto sofrimento quanto é possível em tais circunstâncias. Balancei a cabeça negativamente. Não. Preciso ir. Jamais desejará tanto alguma coisa quanto aceitar o convite de Bárbara. Entre. Insistiu ela. Não levará mais que um minuto para fazer o chá. Novamente menei a cabeça, desta vez angustiado demais para dizer qualquer coisa. Temia que a voz trêmula se ela pudesse trair-me. Sabia instintivamente que, se eu entrasse com ela naquela casa, nós nos tornaríamos amantes. Minha determinação em resistir ao que pareciam ser os desejos mais básicos fortalecia a minha resolução de não entrar. Bem, se assim que prefere, disse ela, dando de ombros traço. Então boa noite. Sua voz escondia certo desapontamento. Apertamos nos mãos e eu fui embora. Dez metros adiante Minha determinação caiu terra. Virei-me. Bárbara ainda estava à porta, tentando colocar a chave na fechadura. Bárbara. Chamei-a, com uma voz que me solou terrivelmente falsa. Voltei correndo. Ela olhou para mim. Importa-se que eu mude de ideia e aceite o convite. Descobri que estou mesmo com sede. Que humilhação. Pensei. Ela riu. Como você é bobo, Francis? E acrescentou em tom de trouxa. Se eu não gostasse tanto de você, diria para matar sua sede na gamela mais próxima. Desculpe-me. Aproximando-me dela, senti o seu perfume de rosa e fui transportado de volta à infância. Quando à noite eu descia de meu quarto com medo para encontrar tranquilizado minha mãe na sala de jantar. Livre de um peso insuportável e incrivelmente feliz. Mas ao mesmo tempo sentindo-me miserável ter consciência de que o que estava fazendo era contrário a todas as regras. Um pecado que eu podia avaliar pela melancólica ternura que via nos olhos de minha mãe e pelo potentoso silêncio de meu enorme e barbudo pai olhando para mim sobre uma nuvem tempestuosa como um deus severo. Eu me sentia bem com Bárbara mas completamente miserável não estar com ela digamos da maneira certa. Eu não estava sendo eu mesmo. Ela apesar de ter as mesmas feições não era a mesma. Sentia-me bem porque sabia que logo estaríamos nos beijando. miserável porque não era dessa maneira que eu queria minha Bárbara imaginária. E também porque ao admitir secretamente a existência da verdadeira Bárbara sentia a indignidade de ser escravo de uma mulher como ela. Se quiser posso procurar uma gamela disse eu reagindo debilmente a minha revolta. Ao mesmo tempo tentava ser engraçado. Talvez fosse melhor que eu me afogasse nela. Faça como quiser disse ela com leveza. A porta se abriu e ela entrou na escuridão. Eu a segui fechando cuidadosamente a porta. Subimos as apalpadelas à escada sem iluminação. Ela destrancou outra porta e acendeu a luz. A súbita claridade deixou-me tonto. Tudo está bem quando acaba bem disse ela sorrindo e livrando-se da capa que lhe cobriu os ombros. Pelo contrário pensei aquilo era um trágico engano. Cheguei mais perto dela e segurei-a pelos braços finos pouco abaixo dos ombros. Inclinei-me e beijei a face voltada para o outro lado. Ela se virou e então foi a boca. Não há futuro e tampouco há passado. Não há raízes nem freutas mas flores temporárias. Deita-te. Apenas deita-te e a noite perdurará escura e silenciosa. Não algumas horas mas eternamente. Quer esquecer-me do mundo mas não de seu perfume. Quer esquecer-me das noites mas nunca desta. A vergonha o pranto fútil o arrependimento. Apenas deita-te e a felicidade muda e constante florescerá à margem de nosso sono. Isso espalhará até que nada mais exista. Apenas tu e eu abraçados no infinito silêncio. Mas condenado à morte amanhã estarei morto. E sei mesmo que a noite pareça infinita que o céu brilhará antes da aurora. Foi então que aprendi a viver apenas o momento a ignorar as causas os motivos os antecedentes a recusar a responsabilidade aquilo que se seguiria. Aprendi uma vez que o futuro estava fadado a repetir o que já acontecera a nunca esperar consolo ou explicações mas viver aqui e agora no cerne da realidade humana no próprio coração da colmeia quente e escura. Mas existe uma imprudência espontânea que nenhum esforço sério pode imitar. Sendo como sou jamais rivalizaria com aquele tipo de menino que atira sua barbá de um penhasco só para vê-la espatifar-se lá embaixo jamais encostaria uma pistola na cabeça e brincadeira puxaria o gatilho jamais olhando da galeria em Covent Garden para os fãs de Wagner e Science Science nas poltronas da primeira fila atiraria a pequena granada de mão que ainda preservo carregada de explosivo em minha caixa de chapéu pronta para qualquer emergência essa esplêndida indiferença tudo que não seja sensação imediata só posso imitar vagamente mas faço o melhor que posso e sempre o fiz conscienciosamente com Bárbara mesmo assim as noites sempre chegavam ao fim e mesmo enquanto duravam imersas em sensualidade eu não podia nenhum instante deixar de perceber quem era Bárbara quem eu era fora o seria no dia seguinte a lembrança disso excluía todo o entusiasmo da paixão íntegra e sob a superfície calma sob o êxtase silencioso inseminava-se uma profunda inquietação beijando-a gostaria de não tê-la beijado tendo-a em meus braços preferia estar abraçando qualquer outra pessoa e às vezes no escuro e no silêncio eu preferia estar morto ela teria me amado de uma maneira ou de outra sempre dizia isso até quando me escrevia tenho ainda todas as cartas uma coleção de bilhetes apressados enviados mensageiros de uma aula a outra do hotel Cecil além de algumas cartas mais longas escritas quando ela estava em férias ou passava um fim de semana longe de mim espalho os papéis são cartas competentes bem escritas a caneta raramente se afasta do papel correndo de uma letra para outra de uma palavra para outra a escrita é clara rápida fluente e legível somente uma ou outra vez geralmente ao finalizar os bilhetes rápidos a clareza é prejudicada são palavras rasuradas corrigidas com letras disformes debruço-me sobre elas na tentativa de interpretar seu significado adoro você meu amor beijo milhares de vezes falta muito para a noite chegar amo loucamente consigo destacar das rasuras esses significados freagmentados escrevemos coisas como essas de forma elegível pela mesma razão que vestimos nosso corpo a modéstia não nos permite andar nus e a expressão de nossos pensamentos mais íntimos de nossos desejos mais urgentes e memórias secretas não pode mesmo depois de cometermos a auto violência de colocar as palavras no papel ser lida e compreendida facilmente pepis ao registrar os detalhes mais escabrosos de seus amores não se contentou apenas em escrever-se freadamente como violou todas as normas do bom freio 6 lembro-me agora que mencionei pepis de ter feito a mesma coisa nas cartas que escrevia a bárbara finalizavas com um belíssima te vogou-lhe um bem enorme onde tem braço um peupartout mas ela teria me amado de certa maneira acho que sim eu satisfazia sua vaidade seus maiores sucessos haviam sido na maioria das vezes com jovens soldados e estar contaminada pelo esnobismo daqueles que vê um artista ou qualquer um que se diz artista como alguém superior aos outros seres ela se impressionava muito mais um boêmio qualquer do café royal do que funcionários eficientes e considerava muito mais difícil e refinado ser capaz de pintar e mesmo de apreciar um quadro cubista ou tocar uma peça de Bartók ao piano do que dirigir um negócio ou conduzir um julgamento em um tribunal traço essa razão ela estava profundamente convencida da minha misteriosa importância orgulhava-se de me ver saltitando a sua volta como um ser abjeto existe uma gravura alemã do século 16 feita durante a reação contra a escolástica que representa uma beldade teutônica no acavalgando um homem careca e barbudo que ela conduz com rédeas e chicote o velho está identificado como Aristóteles depois de dois mil anos de submissão ao sábio infalível sem dúvida era uma boa vingança para Bárbara eu devia ser um Aristóteles menor mas o que tornava essa comparação de certa forma pouco lesongeira para mim era o fato de que ela se sentia igualmente gratificada pelas atenções que recebia de outro homem de letras o sírio moreno de queixo azulado e monóculo prateado acho que ele a gratificava muito mais porque escrevia poemas que eram publicados com frequência em revistas e o pior é que ele jamais perdia a oportunidade de dizer às pessoas que era um poeta estava sempre discutindo as inconveniências e as compensadoras vantagens de possuir um temperamento artístico o fato de durante certo tempo ela ter preferido a mim deveu ser a única razão de eu estar disponível e amá-la de maneira muito mais desprotegida do que ele a ruiva que eu considerava uma substituta menor da história de buco e ocupava grande parte do coração dele na é além disso ele era um amante caúmo e experiente que não perdia a cabeça qualquer coisa de minha parte bárbara podia contar com uma paixão que não esperava receber do sírio uma paixão que apesar da minha relutância apesar dos meus esforços para resistir-lhe reduzia-me a um estado objeto aos pés dela é agradável ser venerado comandar e infligir dor bárbara gostava disso tanto quanto qualquer um foi o sírio quem no final destituiu-me de meu posto notei que em outubro os amigos da África do Sul com quem bárbara precisava muçar e jantar chegavam com frequência cada vez maior e quando não eram eles era a tia Poebe que de repente começava a importunar ou o MR Gobli um grande amigo do avô dela quando lhe pedi que me contasse sobre esses encontros ela chegou a dizer oh são extremamente aborrecidos só se fala de assuntos de família ou então simplesmente sorria dava de ombros e se recolhia num silêncio impenetrável que você mente para mim perguntei ela manteve o silêncio e o sorriso secreto houve vezes em que insisti para que se livrasse dos amigos sul-africanos e jantasse comigo ela consentia relutante mas então se vingava falando de todos os homens interessantes que conhecera uma noite apesar de minhas súplicas das ameaças e exigências ela foi jantar com tia Poeby em Goldersgren e passar a noite lá fiquei esperando ali em Regente Square era uma noite freil e úmida permaneci em meu posto das nove horas até depois da meia noite andando de um lado para o outro diante da casa em que ela morava conforme eu andava corri a ponta da minha bengala pelas grades que circundavam o jardim no meio da praça provocando um matraquear sucessivo esses ruídos acompanhavam meus pensamentos das árvores molhadas caía ocasionalmente uma pesada gota d'água devo ter andado alguns quilômetros naquela noite durante essas três horas pensei muito pensei na fogueira que se acendeu subitamente revelou um rosto infantil na escuridão pensei no meu amor de menino depois em como eu vir aquele mesmo rosto novamente no amor que lhe inspirara no homem adulto pensei nos beijos nas carícias nos sussurros pensei no sírio de olhos negros e monóculo de prata na pele engordurada brilhando sob o pó de arroz nos grânulos de pó de arroz presos aos fios de barba no queixo provavelmente eles estariam juntos naquele momento monavana monobice o amor não é tão puro e abstrato como dizem os que não possuem amantes e sim musas a realidade estimula a imaginação a mentira dirige a verdade é bárbara pensei a verdade é que ela gosta do homem com monóculo de prata a verdade é que eu dormi com ela e é provavelmente verdade que ele também também é verdade que os homens são cruéis e tolos que se deixam destruir outros tão tolos quanto eles próprios pensei na paixão que eu sentia pela justiça universal nos meus ideais de um mundo futuro habitado seres que vivessem de acordo com a razão mas para que serve o lazer se é usado para ouvir rádio ou assistir a jogos de futebol para que a liberdade se os homens se escravizam voluntariamente a políticos como os que agora governam o mundo a educação se só serve para ler jornais e revistas de ficção e o futuro o futuro radiante supondo que viesse a ser diferente do passado em tudo menos na ostentação dos confortos materiais e na uniformidade espiritual que de certa maneira fosse superior o que isso tinha a ver comigo nada absolutamente nada 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 minhas reflexões foram interrompidas um policial que se aproximou tocou polidamente o capacete perguntou o que eu estava fazendo vejo o senhor andar de um lado para outro a uma hora disse ele eu expliquei que estava esperando uma mulher ele riu discretamente ri também realmente a brincadeira estava ficando cada vez melhor ele se foi e eu continuei a andar e essa guerra pensei existiria a mínima possibilidade de que algo de bom resultasse dela guerra para acabar com a guerra desta vez esse argumento fora bastante poderoso e reforçado com um chute no traseiro o chute mais forte que jamais se deu mas convencerei a humanidade mais eficazmente do que qualquer outro argumento já o fizera mesmo assim os homens são corajosos pensei são pacientes afáveis dispostos a se sacrificar mas são também todas as contradições são bons e maus porque não podem evitar perdoem-las porque não sabem o que fazem tudo isso emana de uma estupidez primordial e animal essa é mais profunda das realidades o ser inconsciente a estupidez e os conscientes os lúcidos esses são raras exceções são irrelevantes a realidade maior são mentiras como o amor ideal como sonhos do futuro como crer na justiça e viver entre suas obras é viver num mundo de cintilantes falsidades muito distantes do mundo real isso é fugir fugir é covardia consolar-se com o que não é verdade ou irrelevante para o mundo em que se vive a estupidez e os meus talentos tais como são também são irrelevantes a arte a cujo serviço aos devotos também é uma consoladora mentira um marciano consideraria escrever freiasis com palavras de som semelhantes intervalos regulares algo tão bizarro quanto comprar óleo de mamona para lubrificar as máquinas de destruição lembrei-me de algumas linhas que tinha escrito para a Bárbara palavras de amor bastante cômicas ocasião da última epidemia de ataques aéreos de surpresa os octossílabos rimavam em minha cabeça e quando a lua cheia convidar outros seres e monstros noturnos buscaremos uma cova profunda um recanto memorável para o amor ali nos deitaremos com doces e vinhos e desafiaremos a tola a brilhar eu os estava repetindo para mim mesmo quando um táxi entrou na praça silenciosa aproximou-se do meio fio e parou em frente a casa de Bárbara a luz freaca de um lampião embaçado seis duas pessoas saírem de dentro dele um homem e uma mulher a silhueta masculina adiantou-se curvou-se sobre sua mão e começou a contar moedas à luz da pequena lâmpada do taxímetro no estreito facho de luz percebi o brilho de um monóculo as moedas retiniram ao passar para outras mãos e o táxi foi embora as duas figuras subiram os degraus a porta se abriu e elas entraram na casa retirei-me repetindo todas as palavras injuriosas e ofensivas que podem ser ditas a uma mulher sentia quase um alívio agradava-me pensar que tudo terminara que tudo estava definitivamente para sempre encerrado boa noite senhor era o mesmo policial pareceu-me notar um tom quase imperceptível de zombaria em sua voz não dei sinal de vida nos quatro dias seguintes esperava que ela me telefonasse ou escrevesse para perguntar o que havia comigo nada disso aconteceu minha sensação de alívio transformou-se em sentimento de miséria no quinto dia ao sair para almoçar encontrei-a no pátio nenhum comentário foi feito sobre meu silêncio prolongado e sem precedentes eu não disse nenhuma das coisas amargas que planejara caso a encontrasse acidentalmente como estava acontecendo pelo contrário pedi cheguei a implorar que almoçasse comigo Bárbara recusou tinha um encontro com alguém da África do Sul vamos jantar então roguei como um ser desprezível aquela humilhação não podia continuar eu teria dado qualquer coisa para cair novamente em suas boas graças Bárbara meneou a cabeça negativamente e disse eu gostaria muito mas aquele aborrecido MR goble capítulo 6 esses eram os fantasmas que a minha recitação chamava para dançar na superfície do mar tirreno eles me faziam lembrar que eu estava em férias que a paisagem no meio da qual eu flutuava agora era bem melhor do que uma ilusão e que a vida era real e corriqueira apenas durante os 11 meses que eu passava entre Gogscur e a casa da senhorita Carruthers eu era um inglês democrata e um londrino vivendo numa em que dele meio vendia 2 milhões de exemplares todas as manhãs não tinha direito a todo este sol ao mar tépido e claro a tantas montanhas e nuvens a imensidão azul do céu não tinha direito a chilei e se fosse um verdadeiro democrata não teria o direito nem de pensar mas novamente preciso confessar minha friaqueza congênita no aconchego da água eu sonhava com o estado democrático ideal em que nenhuma exceção irrelevante inspirada pelo espírito santo perturbaria a serenidade da regra a regra de Claude Slay Carruthers de Fluffy e do inigualável e atento brimstone traço quando simultaneamente percebi que um barco se aproximava de mim traz na verdade quase tocando minha cabeça a vela branca enfu na vase acima de mim uma leve ondulação na proa o clope clope de pequenas ondas batendo em seus flancos o barco envernizado chegando cada vez mais perto é algo terrível ser sacudido aquele súbito espasmo de medo que não pode ser controlado porque vem tão depressa que as forças reguladoras da mente são apanhadas de surpresa parece que todas as células do corpo sentem esse terror em um instante se é reduzido da categoria de homem a um amontoado de amebas contraídas sente-se baixar na escala dos seres cair na linhagem evolucionária e um segundo tornar-se nada mais que um animal assustado aterrorizado em um momento eu estava conchilando no meu colchão translúcido como um filósofo no momento seguinte gritava desarticuladamente movia desesperadamente meus membros para fugir do perigo iminente ei gritei e então senti uma pancada no lado da cabeça e fui empurrado para dentro da água eu tinha consciência de estar engolindo grande quantidade de água salgada enchendo meus pulmões com ela e me afogando violentamente de repente não seis mais nada o golpe deve ter me atordoado um momento recobrei mais ou menos a consciência e seis que voltava à superfície com metade da cabeça fora da água eu tosse e arfava tosse-a para me livrar da água nos pulmões e arfava em busca de ar mas tanto um processo como o outro percebo agora resultavam exatamente no contrário do que eu pretendia porque eu tosse-a todo o ar que havia nos pulmões e estar com a boca dentro da água tomava grandes goles de salmoura meu sangue enquanto isso saturado de gás carbônico continuava a correr para dentro dos pulmões na tentativa de trocar o tóxico mortal oxigênio em vão não havia oxigênio para ser trocado eu senti uma dor terrível na nuca não excruciante mas constante constante abrangente profunda e ao mesmo tempo estranhamente nauseante traço uma dor muito desagradável o sistema nervoso controlador da respiração desesperado começava a entrar em colapso a dor na nuca era seu aceno de despedida seu último espasmo de agonia lentamente fui perdendo a consciência eu desaparecia aos poucos como o gato que ri de Alice no país das maravilhas a última coisa que restava que continuava presa à consciência quando tudo mais desvanecia era a dor nessas circunstâncias sei que o clássico seria que toda a minha vida se desenrolasse num átimo diante dos olhos da mente zaz um drama desinteressante em 32 carretés se desenrolando e eu me lembraria de tudo desde o gosto do leite na mamadeira até o marsala que eu bebera na noite anterior no grande hotel da primeira repreensão ao último beijo entretanto nenhuma dessas coisas esperadas aconteceu lembro-me de que meus últimos pensamentos enquanto eu mergulhava na inconsciência foram para minha mãe e para a gazeta do criador de coelhos num último acesso dessa consciência que me persegui e me colocava em desvantagem durante toda a minha vida pensei que deveria ter deixado pronto o editorial da próxima quinta-feira ocorreu-me também que seria um enorme transtorno para minha mãe quando ela chegasse dentro de poucos dias e soubesse que eu não estava mais em condições de acompanhá-la na viagem a Roma quando recobrei os sentidos estava deitado de bruços na areia com alguém sentado nas minhas costas como se brincássemos de cavalinho aplicando o método do professor Schiffer para produzir respiração artificial 1, 2, 3, 4 sempre que dizia 4 o homem nas minhas costas punha todo o seu peso nas mãos apoiadas em cada lado da minha espinha nas costelas inferiores o conteúdo dos pulmões era expelido violentamente então meu salvador seguia novamente a pressão era relaxada e meus pulmões se enchiam de ar 1, 2, 3, 4 o processo recomeçava ele está respirando já está bem está abrindo os olhos cuidadosamente como se eu fosse uma preciosa porcelana chinesa viraram-me de costas tive consciência do sol forte de uma dor latejante localizada em algum ponto da têmpora esquerda de muitas pessoas ao meu redor deliberado e conscientemente eu aspirava o ar muitas vozes ditavam-me instruções duas pessoas começaram a esfregar a sola dos meus pés uma terceira chegou correndo com um baldinho cheio de areia quente e espalhou-as sobre meu estômago essa feliz ideia fez imediatamente um imenso sucesso todos os espectadores curiosos e solícitos que antes rodeavam o meu cadáver assistindo ao que o professor Schiffer fazia e desejando também fazer alguma coisa para ajudar descobriam agora que realmente havia algo útil a ser feito podiam ajudar a normalizar minha circulação espalhando areia quente sobre mim no mesmo instante uma dúzia de pessoas passou a recolher a areia da superfície da praia nos baldinhos usando o pás ou as próprias mãos e voltavam correndo para jogá-la em cima de mim logo eu estava quase enterrado no rosto de todos os meus bons samaritanos eu notava uma seriedade e sinceridade quase infantis iam e voltavam com seus baldes como se não tivessem nada mais sério para fazer na vida além de construir castelos de areia sobre o peito de afogados as crianças também contribuíam a princípio aterrorizadas com o espetáculo oferecido pelo meu cadáver lívido e laço elas se agarravam a mão de suas mães e se encolhiam atrás das saias protetoras assistindo ao procedimento do professor Schiffer nas minhas costas elas relutavam entre a curiosidade e a repulsa mas quando voltei à vida ao perceberem que os mais velhos estavam cobrindo-me de areia e que isso podia ser uma ótima brincadeira tiveram uma reação violenta alegres e excitadas aos gritos e aos saltos corriam de um lado para um outro com suas pazinhas com muita dificuldade os adultos evitaram que elas atirassem a areia em meu rosto dentro das orelhas e da boca e um menino ansioso para fazer algo que ninguém ainda tinha feito correu para o mar encheu o balde de água e areia voltou e esvaziou com um grito triunfal plup do alto bem do alto bem no meio do meu plexo solar isso foi demais para mim desatei a rir mas não consegui ir muito longe com minha risada após o primeiro acesso quando eu quis tomar fôlego para a seguinte descobri que não me lembrava mais de como fazê-lo e foi somente depois de uma longa e sufocante luta que consegui readquirir essa arte as crianças se assustaram isso não fazia parte da brincadeira os adultos pararam de ser úteis e consentiram em se afastar do meu corpo com a ajuda das autoridades competentes um guarda-sol foi enfiado na areia atrás de mim dentro de sua sombra rosada fui deixado em paz para que meus primeiros passos na existência estivessem assegurados fiquei de olhos fechados durante muito tempo de um ponto muito distante parecia-me alguém ainda esfregava meus pés periodicamente outra pessoa enfiava uma colher de leite com conhaque dentro da minha boca sentia-me exausto mas maravilhosamente bem e naquele momento não havia nada mais prazeroso do que apenas respirar algum tempo depois senti-me bastante forte e seguro para abrir novamente os olhos e ver como tudo me pareceu belo e original a primeira coisa que seis foi um jovem gigante seminu agachado aos meus pés esfregando as solas e os calcanhares a pele bronzeada e ilustrosa encobriu os músculos ondulados o rosto era o de um romano os cabelos negros e encaracolados quando percebeu que meus olhos estavam abertos e que eu olhava para ele sorriu os dentes eram brancos e brilhantes os olhos castanhos reluziam sobre um fundo esmaltado de azul alguém me perguntou em italiano como eu estava me sentindo olhei para o lado um homem corpulento com um grande rosto vermelho e bigode preto estava sentado em uma das mãos segurava uma cheia e na outra uma colher vestia calças de linha branco o suor as mãos escuras eram recobertas de pelos finos sou o médico explicou e sorriu movi a cabeça e também sorri eu nunca tinha visto um médico tão amável e atencioso então ergui os olhos e o céu estava azul lindamente festonado pela extremidade do guarda sou corde rosa olhei para baixo e seis pessoas em volta todas sorriam entre elas eu vislumbrava o mar azul beli sono disse ao médico e voltei a fechar os olhos tantas pessoas bonitas na escuridão avermelhada trás de minhas pálpebras eu as ouvia lentamente voluptuosamente inspirei o ar salgado o jovem gigante ainda esfregava meus pés com esforço ergui uma das mãos e pousei-a sobre o peito levemente como um cego percorrendo os relevos de uma escrita em braile corri os dedos pela minha pele senti as costelas e as pequenas depressões entre uma e outra simultaneamente senti na ponta dos dedos um pulsar quase imperceptível era o que eu estava procurando os dedos cegos que percorriam a página haviam se deparado com uma palavra estranha não tentei interpretá-la bastava-me que ela estivesse lá durante muito tempo fiquei imóvel sentindo o meu coração bater se sente-me aguliu? perguntou o médico eu abri os olhos sinto-me feliz ele sorriu os raios das auréolas de seus olhos se estenderam foi como se esse símbolo sagrado de certa forma tivesse se tornado mais sagrado que bom que você está vivo disse ele muito bom olhei o seu mais uma vez e o guarda só cor de rosa em cima de mim olhei o jovem gigante tão forte e ao mesmo tempo tão doce junto aos meus pés olhei para a direita e para a esquerda o círculo de curiosos se desfizera fora de perigo eu cessava de ser objeto de simpatia ou curiosidade estavam todos ocupados com seus próprios afazeres como de hábito eu os observei e me senti feliz um jovem casal em roupas de banho passou-me devagar na direção do mar o rosto deles o pescoço e os ombros os braços e pernas nus tinham uma tonalidade marrom clara e transparente eles andavam devagar de mãos dadas e tão graciosos tão descontraídos que senti vontade de chorar eram muito jovens altos esguios e fortes belos como uma parelha de potros puros sangue belos lânguidos e majestosos andavam em um mundo que estava além do bem e do mal eu não me importava com o que estivessem fazendo ou sobre o que conversavam justificava-os o mero fato de existirem eles pararam e olharam para mim um com olhos castanhos o outro acinzentados fizeram brilhar para mim os dentes brancos e perfeitos perguntaram como eu estava me sentindo e quando eu disse que estava melhor sorriram outra vez continuando a andar uma menina com um vestido florido em tons mais pálidos do que seu rosto e membros bronzeados chegou correndo parou a poucos metros de mim e ficou olhando atentamente seus olhos eram muito grandes de cílios negros e absurdamente longos acima deles expandia-se uma freonte abobadada de fazer inveja a qualquer filósofo o nariz arrebitado era tão pequeno que mal se notava os cabelos negros e freizados se eriçavam em volta da cabeça num estado de explosão permanente ela ficou me olhando um longo tempo também olhei para ela o que você quer perguntei fim e de repente ao ouvir minha voz a criança foi tomada uma grande timidez cobriu o rosto com o braço como se estivesse se protegendo de um golpe então em seguida espiou-me baixo do cotovelo o rosto estava vermelho perguntei novamente mais uma vez ela se assustou correu de volta para sua família reunida alguns metros adiante em um estreito e precário oásis de sombra produzido pelo guarda-sol ela se encolheu nos braços de uma plácida mãe vestida de musselina branca tendo conseguido abolir minha existência ou afundar o rosto no peito confortável ela escorregou do colo da mãe e voltou a brincar serenamente com a irmã mais nova como se o desagradável incidente não tivesse ocorrido melancólico de algum ponto distante ouviu pregão longo e entrecortado do vendedor de roscas bombolani duas jovens marquesas norte-americanas passaram em seus roupões de banho púrpura falando ambas ao mesmo tempo e numa única infatigável tonalidade ponto e ele tem um gênio adorável disse uma delas mas o que eu mais gosto disse a outra que parecia ter assimilado mais o estilo latino de pensar é dos seus dentes um homem de meia idade cuja barriga só podia ser resultado de muita pasta e um menino magrinho de uns 12 anos entraram em meu campo de visão saindo molhados do mar a areia quente os fazia saltitar com uma agilidade agradável de se ver mas a sola dos pés da louca com seta era feita de material mais grosso descalça ela descia as montanhas diariamente carregando num braço o cesto cheio de freutas e na outra mão um cajado vendia seus produtos na praia ou percorria as casas de veraneio até que o cesto estivesse vazio então retornava cruzando as planícies e subindo os morros desviei o olhar do homem gordo e do menino magro e excedente de mim ela usava um vestido velho tudo sujo e esfarrapado tufos de cabelos brancos escapavam baixo do grande chapéu de palha seu rosto de velha era magro astuto e impaciente a pele enrugada lembrava um pergaminho esticado sobre os ossos apoiada em seu cajado ela ficou olhando para mim durante algum tempo sem dizer nada então é você o estrangeiro afogado disse fim se ele tivesse se afogado não estaria aqui vivo observou o médico o jovem gigante achou isso muito engraçado riu ruidosamente das profundezas de seu peito largo vá embora com seta continuou o médico ele precisa descansar não vá perturbá-lo com seus discursos com seta não prestou atenção a ele costumava fazer esse tipo de coisa o que seria de nós começou balançando a cabeça sem a misericórdia de Deus você é tão jovem se ignorino tem tempo para muita coisa Deus o preservou eu sou velha mas me ajoelho diante da cruz ela aprumou se ergueu o cajado na ponta amarraram uma cruz feita com dois pedaços de madeira beijou-a com devoção eu amo a cruz a cruz é bela a cruz é mas foi interrompida uma jovem babá que veio lhe pedir meio quilo de uvas não devia ser permitido que os negócios interferissem na teologia com seta pegou sua pequena balança de ferro pôs um cacho de uvas no prato e moveu o peso na barra para um lado até equilibrar a babá esperava tinha um rosto redondo e vermelho sardas cabelos negros e os olhos como dois botões pretos era carnuda como uma freuta o jovem gigante olhou-a com sincera admiração ela rolou os botões na direção dele só um instante e em seguida ignorou o completo murmurava desinteressadamente consigo mesma como se estivesse sozinha numa ilha deserta e quisesse manter o espírito elevado e olhava distraída as pitorescas belezas da natureza seiscentos gramas disse com seta a babá apagou pelas uvas e ainda murmurando ainda em sua ilha deserta afastou-se em pequenos passos ondulando redonda como uma lua entre nuvens agitadas pelo vento o jovem gigante parou de esfregar meus pés e seguiu-a com os olhos tão bela e pacífica como a lua a babá sempre rebolando claudicava instavelmente em seus saltos altos sobre a areia cabeá pensei o velho Skiat acertou em cheio na tradução da palavra bela graça disse o médico verbalizando os óbvios sentimentos do jovem gigante os meus também porque afinal ela estava viva obedecia as leis de sua natureza caminhava sob o sol comia uvas e rabeava fechei os olhos novamente o sangue pulsava e o coração batia regularmente sob meus dedos eu me sentia como Adão recém criado freagem como uma borboleta que acabava de sair de sua crisálida o barro vermelho ainda úmido e mole não permitia que eu me levantasse mas logo quando estivesse seco e firme eu me ergueria e sairia galopando pelo mundo afora eu próprio um jovem gigante um puro sangue gracioso e majestoso uma criança um lunático maravilhoso existem pessoas que conseguem passar a vida em estado de permanente convalescência comportança o tempo todo como se tivessem sido milagrosamente salvas da morte há apenas um momento sempre animadas unicamente estarem vivas intoxiadas de felicidade só porque sorte não estão mortas para as que não vivem essa convalescência pode ser que o segredo da felicidade consiste em meio afogamento regularmente três vezes ao dia antes das refeições recomendo como uma alternativa mais drástica para o meu treino aquático em cada escritório como tratamento para o tédio está sozinho aqui perguntou o médico assenti com a cabeça nenhum parente não no momento nem amigos um fiz eu ele tinha uma verruga no lado do nariz onde este se junta com o rosto descobri-me estudando atentamente era uma verruga muito interessante esbranquiçada mas um pouco avermelhada na parte superior como uma cereja não totalmente madura o senhor gosta de cereja? perguntei o médico ficou bastante surpreso gosto disse depois de um pequeno silêncio e grande deliberação como se tivesse pesado muito bem o assunto antes de responder eu também e explodi numa risada desta vez em minha respiração suportou triunfalmente o esforço eu também mas só se estiver madura acrescentei quase sem fôlego de tanto rir nunca se dissera nada tão engraçado foi então que a senhora alguém que lhe entrou definitivamente em minha vida ainda sem poder conter o riso olhei para o lado e seis de repente a dama lanterna chinesa do patino diante de mim seu traje estampado em tons vermelhos agora um pouco menos berrante estar molhado reluzi ainda nas sombras aquáticas de sua sombrinha verde e pela expressão de seu rosto era como se ela tivesse se afogado e não eu ouvi dizer que é inglês disse ela com a mesma voz mal controlada e desarmônica que eu ouvira não havia muito tempo citando Xelém corretamente ainda freaco e atordoado em minha convalescência concordei disseram-me que quase se afogou correto disse eu sem conseguir parar de rir a piada era mesmo fantástica sinto muito saber ela não costumava completar suas freazes as palavras iam sumindo numa nódua de sons indistintos e desarticulados não se preocupe pedi nem foi tão desagradável afinal seja como for olhei para ela com afeição e a curiosidade ilimitada de um convalescente ela também me olhava esses olhos pensei devem ter a mesma conversidade daquelas pequenas lentes vermelhas que são parafusadas nas traseiras das bicicletas absorvem toda a luz que há em volta e a refletem novamente com um brilho concentrado vim saber se posso ajudar em alguma coisa disse a dama lanterna chinesa muito gentil de sua parte está sozinho aqui até agora estou então talvez seja bom para você passar um ou dois dias em minha casa até que esteja inteiramente a voz foi sumindo ela fez um gesto que implicava a palavra que faltava e continuou tem uma casa perto daqui disse indicando com a mão a parte montanhosa da paisagem chileana jubiloso em meu estado ainda atordoado aceitei o convite encantador disse eu tudo naquela manhã era decididamente encantador eu teria aceitado com prazer genuíno e por um convite para ficar com a senhorita carro terziu MR brinstone qual é o seu nome ainda não sei disse ela chelifer chelifer seria frioncis chelifer frioncis chelifer afirmei frioncis chelifer decididamente ela punha toda a alma em meu nome mas é maravilhoso quero conhecê-lo há muitos anos pela primeira vez desde que eu voltar embriagado da morte tive uma terrível premonição do que seria estar sóbrio no dia seguinte lembrei-me então de que virando a esquina apenas virando a esquina eu encontraria o mundo real e o seu nome qual é perguntei apreensivo Lilian Aldinckley disse a dama lanterna chinesa moldando os lábios num sorriso incrivelmente penetrante em sua doçura as lâmpadas azuis que eram seus olhos brilhavam com tanta intensidade que até um motorista daltônico desses que enxergam ônibus verdes circulando em picadilha árvores e grama vermelha no Green Park teria reconhecido a cor deles pelos sinais de perigo que representavam uma hora depois eu estava reclinado no assento do ross-roice da senhora Aldinckley não havia como fugir capítulo 7 sem possibilidade de fuga mas eu estava ainda bastante atordoado e não desejava realmente fugir a sensação de sobriedade não fora mais do que um lampejo instantâneo veio e passou quase no mesmo instante no momento em que fui absorvido mais uma vez pelo que parecia ser uma comédia interminável representada à minha volta bastava-me saber que eu estava vivo e as coisas estavam acontecendo fui carregado para o hotel dos jovens gigantes fui vestido e minhas roupas foram emaladas no saguão do hotel enquanto eu esperava a senhora Aldinckley vir me apanhar ensaiei alguns passos a friaqueza das minhas pernas era para mim uma deliciosa fonte de risos vestida de seda amarelo pálido e com um grande chapéu de palha na cabeça a senhora Aldinckley finalmente apareceu seus hóspedes explicou-me já tinham ido em outro carro eu poderia ir deitado ou quase no carro vazio no caso de sentir-me mal ela balançou um freiasco prateado de conhaque diante de mim fugir isso só me ocorreria rapidamente eu estava mesmo era encantado reclinei-me confortavelmente no assento do carro a senhora Aldinckley deu uma batidinha no vidro que nos separava do motorista ele moveu as mãos languidamente e o carro começou a andar abrindo o caminho entre um grupo de aficionados que na Itália se forma como que num passe de mágica em volta de cada automóvel estacionado e o da senhora Aldinckley era especialmente atraente os jovens chamavam seus companheiros Venite é o Nahuhu e admirados comentavam entre si o Nahuhu o grupo ia se dispersando com relutância à medida que avançávamos afastamos-nos do grande hotel e entramos pela rua principal do outro lado da piazza em cujo centro encalhada na praia e protegida pelo mar recuado havia uma pequena fortificação rosada que fora construída pela princesa de Massa Carrara para vigiar o Mediterrâneo tornado perigoso pelos piratas bárbaros deixamos a cidade uma estrada que cruzava a planície e seguia para as montanhas arrastando uma nuvem de poeira uma fileira de bois brancos avançava tropeguês e exagantemente na estrada em nossa direção oito deles estavam presos na canga uma longa procissão conduzidos meia dúzia de homens que gritavam seguravam firme as rédeas e estalavam os chicotes eles puxavam uma carreta abaixo a qual estava amarrado um imenso monolito de mármore branco perturbados nossa passagem os animais sacudiram a cabeça para um lado e para o outro como se procurassem desesperados algum jeito de fugir os longos chifrescovos batiam uns nos outros a papada branca e mole balançava e dentro dos olhos de um marrom descorado dava para ver um medo uma súplica para que nos apredássemos de sua invencível estupidez e lembrássemos que eles simplesmente não podiam mais que se esforçassem se acostumar com os veículos motorizados a senhora alguém que lhe apontou o monolito imagino que o Michelangelo não teria feito com aquilo disse e notando que tinha na mão o freiasco prateado tornou-se solícita tem certeza de que não quero um gole disto perguntou inclinando-se sobre mim os dois perigosos sinais azuis brilharam diante de meu rosto suas roupas se exalavam um perfume de âmbar cinzento o hálito recendia pastilhas de heliotrópio mas até então eu não ficará assustado não fizera nenhuma tentativa de fuga os bois brancos guiados pela invencível estupidez comportavam-se com mais sensibilidade do que eu nós seguíamos em frente as montanhas ficavam mais próximas os picos distantes de pedra limosa estavam ocultos pela massa luminescente de contrafortes argilosos e cobertos de vegetação eu me sentia feliz olhando para aquelas imensas formações geológicas que beleza disse a senhora alguém que lhe recebeu essas palavras como um cumprimento alegro-me que esteja gostando é tudo tão maravilhoso respondeu como um escritor a quem eu tivesse acabado de dizer que adorara seu último livro chegamos mais perto as montanhas serguiam uma diante da outra como uma imensa muralha mas a barreira se rompeu a nossa frente cruzamos os portões do vale que penetrava elas a estrada seguia paralela ao rio nos flancos da montanha à nossa direita a pedreira de mármore formava uma longa cicatriz escavada de centenas de metros uma freanja de pinheiros contornava a crista como um amplo guarda-sol muito altos os troncos retos e finos se projetavam para cima seus domos esparramados e planos formavam uma silhueta contínua e entre eles e atrás da massa escura da montanha podia-se ver uma faixa delgada de céu azul era como se um pintor para enfatizar as linhas de suas montanhas tivesse dado pinceladas finas e flexíveis paralelamente ao contorno da silhueta um pouco afastadas dela nós seguíamos em frente a estrada se estreitou então numa escolhe da ruazinha de vilarejo o carro se arrastava ruidosamente essa ruazinha veza explicou a senhora ao dincle era aqui que michelangelo vinha buscar seus mármores e mesmo agradou-me ouvir isso sobre as janelas de um grande armazém repleto de cruzes brancas colunas quebradas e estátuas lia a legenda companhia anglo-americana de lápides emergimos da ruazinha estreita para um aterro que seguia paralelamente ao rio na outra margem o terreno era escarpado lá está minha casa apontou a senhora ao dincle triunfante ao atravessarmos a ponte no alto da montanha cês uma fachada com vinte janelas e uma torre que arranhava o céu o palácio foi construído em 1630 começou ela eu ouvia deliciado a aula de história depois da ponte subimos uma estrada em gremes sinuosa que atravessava uma quase floresta de oliveiras a encosta abrupta e irrelevada fora cortada em estreitos e inúmeros degraus nos quais as árvores estavam plantadas aqui e ali sob sua sombra cinzenta pequenos rebanhos de carneiros pastavam as crianças descalças que os pastoreavam correram para a estrada para nos ver passar gosto de imaginar como eram aquelas velhas cortês principescas estava dizendo a senhora alguém como as abadias de abadias de ela agitava o freiasco de conhaque com impaciência você sabe qual entingo me abadia de telema sugeri isso mesmo um local retirado onde as pessoas tenham a liberdade de viver de maneira inteligente é o que pretendemos fazer desta casa fico muito feliz ter conhecido você é exatamente o tipo de pessoa que quero ela se inclinou com um sorriso luminoso eu não recuei nem mesmo diante da perspectiva de entrar na abadia de telema nesse momento o carro cruzou um imenso portão seis de relance a escadaria no meio dos ciprestes subindo uma sucessão de terraços abertos no terreno até uma porta cravada no centro da grande fachada o carro entrou em uma curva e a vista se fechou continuamos a subida uma lameda de zinheiros que rodeava o flanco da montanha e sempre subindo chegamos a casa pela ala lateral finalmente a estrada nos levou para dentro de um amplo pátio quadrado que ficava diante de uma reprodução menor da grande fachada no alto de uma escadaria dupla que se curvava como uma ferradura desde o chão até a entrada havia um pórtico pomposo encimado um brasão sombriamente convidativo o carro parou e já não era sem tempo como percebo ao releiro que escrevi poucas coisas são tão profundamente enfadonhas inúteis quanto as descrições literárias para o escritor é verdade há um certo prazer a ser extraído da caça as palavras apropriadas e expressivas levado pelo calor da perseguição ele se lança indiferente ao pobre leitor que o segue penosamente pelas páginas secas e arenosas correndo atrás de uma caçada sem achar graça nenhuma todos os escritores são também leitores talvez eu deva abrir exceções em favor de alguns poucos colegas que se especializaram no canto de pássaros nativos e portanto devem saber como uma descrição é cansativa mas isso não os impede de infligir aos outros tudo que eles próprios têm sofreído às vezes acho realmente que alguns autores escrevem movidos apenas pelo desejo de vingança os outros hóspedes da senhora alguém que já tinham chegado e esperavam nós fui apresentado e achei-os todos igualmente encantadores a pequena sobrinha correu para ajudar a senhora alguém o jovem que conduzir o patino correu sua vez para a pequena sobrinha insistiu em carregar todas as coisas das quais ela livrar a tia o velho de rosto vermelho que falara sobre as nuvens assistiu com benevolência a essa rápida cena mas o outro cavaleiro de barba branca que eu nunca vi antes pareceu observar a cena com certo ar de reprovação a moça que comentara sobre a brancura de suas pernas e que vinha a ser uma ilustre colega minha a senhorita marie triplou usava agora uma túnica verde curta com a gola branca dobrada para baixo punhos e botões brancos que a fazia parecer uma colegial de uma ópera cômica de off em baixo o rapaz bronzeado estava ao lado dela saí do carro recusei o auxílio oferecido e consegui um pouco tonto é verdade subir os degraus deve ter muito cuidado enquanto disse minha senhora alguém com solicitude maternal estes acrescentou movendo as mãos em direção aos salões vazios pelos quais passávamos traço estes são os aposentos da princesa seguimos pela casa até um grande pátio quadrado que era circundado construções em três de seus lados e no quarto voltado para a montanha uma arcada no centro sobre um pedestal havia uma estátua de mármore de tamanho maior que o natural que representava informou-me a anfitriã o penúltimo príncipe de Massa Carrara com uma peruca de cachos saioti romano borzeguins um desses bonitos peitorais clássicos com uma cabeça de gárgula gravada em relevo e uma pequena covinha indicando a posição do umbigo no meio de uma barriga redonda e polida com a expressão de quem está prestes a revelar um delicioso segredo e mal pode esperar o momento da revelação para dar expressão ao seu prazer a senhora alguém que sorrindo baixo da superfície do rosto levou-me ao pé da estátua olhe disse ela era como um desses shows a que se assistem espiando um pequeno orifício e nos quais cinco minutos de diversão e para deleite dos olhos os grandes monarcas costumam gastar o valor de uma rica província do arco central da arcada outra escadaria de mármore conduzia ao alto da montanha onde diante de um semicírculo de ciprestes um pequeno templo redondo brincava graciosamente de paganismo como a estátua de borseguins brincava heroicamente de plutarco e agora aqui disse a senhora alguém que fazendo-me dar a volta na estátua e levando-me para uma grande porta em frente à arcada no centro de uma longa fileira de construções estava aberta um corredor abobadado como um túnel conduzia diretamente a casa dali eu pude ver o céu azul e o remoto horizonte do mar seguimos esse corredor no final dele encontrei-me no alto da escadaria que eu já vira lá de baixo da entrada da casa era um cenário de teatro mas feito de mármore verdadeiro e com árvores vivas o que acha disto? perguntou a senhora Alguincle magnífico respondi com um entusiasmo que começava a se misturar com a crescente fraqueza física que vista disse a senhora Alguincle apontando com a sombrinha esse contraste entre os ciprestes e as oliveiras mas é ainda mais bonita a vista do templo disse a pequena sobrinha evidentemente ansiosa para que eu notasse o valor inestimável das propriedades da sua tia Lilian a senhora Alguincle virou-se para ela como pode ser tão insensata disse severamente tente se lembrar de que o pobre M.R. Chelifer ainda está sofrendo os efeitos do terrível acidente e ainda espera que ele suba até o templo a pequena sobrinha ficou rubra de vergonha e encolheu-se diante da reprovação nós nos sentamos como está se sentindo? perguntou-me a senhora Alguincle lembrando-se mais uma vez de ser solícita apavoro-me só de pensar você quase e eu sempre admirei tanto o seu trabalho eu também declarou minha colega de túnica verde admiro muitíssimo mas confesso que acho algumas coisas um pouco como direi um pouco tortuosas gosto que minha poesia seja mais direta um gosto muito sofisticado disse o cavaleiro de rosto vermelho pessoas realmente simples primitivas gostam que sua poesia seja tão complicada convencional artificial e distante da linguagem do dia a dia quanto for possível reprovamos o século XVIII pelo artificialismo mas o fato é que B1 o fé expresso em freiasis cinquenta vezes mais complicadas e naturais do que o ensaio sobre o homem e se você for comparar as sagas islandesas com o doutor Johnson verá que o mais louco e afetado é o doutor só as pessoas mais complexas que vivem nos ambientes mais artificiais desejam que sua poesia seja simples e direta fechei os olhos e deixei que as ondas da conversa passassem em cima de mim e que conversa de primeira o príncipe papadiamantopoulos não teria conseguido manter a bola correndo num nível mais elevado o cansaço estava me deixando sóbrio cansaço freia queza do corpo alguma formiguinha laboriosa e científica deveria catalogar e medir os seus vários efeitos todos porque não basta provar que quando os escravos assalariados trabalham demais tendem a cair dentro das máquinas e virar pasta o fato é interessante sem dúvida mas há outros não menos importantes exemplo o fato de uma leve fadiga aumentar nossa capacidade de sentir as mais comprometedoras cartas de amor são sempre escritas nessas horas sempre à noite e não quando estamos freiscos e repousados é que falamos sobre o amor ideal e nos entregamos às nossas mágoas sob a influência de uma fadiga leve sentimos-nos mais dispostos do que em outras ocasiões para discutir problemas do universo fazer confidências dogmatizar sobre a natureza de Deus e traçar planos para o futuro também somos inclinados a ser mais voluptuosos quando entretanto a fadiga vai além de certo ponto cessamos completamente de ser sentimentais voluptuosos metafísicos ou confidentes não vemos nada além da decrepitude do nosso ser não nos interessamos mais pelas outras pessoas ou pelo mundo exterior não nos interessam a menos que não nos deixem em paz e nesse caso passamos a odiá-los com profunda mas ineficaz aversão quase com repulsa no meu caso a fadiga havia subitamente ultrapassado o ponto crítico minha felicidade de convalescente se evaporava meus companheiros não pareciam mais tão belos tão originais ou amáveis as tentativas da senhora alguém que de me introduzir na conversa desesperavam-me quando eu olhava para ela via um monstro percebi tarde demais onde eu próprio me meter ao aceitar o seu convite paisagens fantásticas arte conversas de primeira sobre o cosmos a inteligência o amor era demais para mim mesmo nas minhas férias fechei os olhos às vezes quando a senhora alguém que me interpelava eu dizia sim ou não sem prestar muita atenção ao sentido do comentário a discussão reinava à minha volta do rebuscamento da minha poesia eles haviam chegado à arte em geral caramba eu disse a mim mesmo caramba fiz o que pude para fechar os ouvidos de minha mente e um curto período consegui realmente não entender nada do que estavam dizendo pensei na senhorita Carroters em Fluffy e no MR Brimstone em Gog School e no MR Bosque a voz da senhora alguém que elevada pela irritação a um tom peculiar tornou-se audível a minha mente embotada quantas vezes eu já lhe disse Cardan que você não entende nada de arte moderna pelo menos mil respondeu delicadamente o MR Cardano mas graças a Deus acrescentou e eu abri os olhos a tempo de ver seu sorriso benevolente e traço nunca dei nenhuma importância a isso o sorriso foi evidentemente demais para a paciência da senhora Aldincl com o gesto de Mahain indicando que a audiência chegar ao fim ela se levantou já é tarde disse olhando para o relógio o traço já é tarde preciso dar uma ideia do interior do palácio ao MR Xelifer antes do almoço quer me acompanhar? ela sorria para mim como uma sereia bem educado demais para lembrá-la de sua recente explosão contra a sobrinha declarei-me encantado com a ideia meio tonto seguia para dentro da casa atrás de mim o jovem remador exclamava num tom espantado e ao mesmo tempo indignado mas se a poucos minutos ela disse que o MR Xelifer estava muito mal para ah mas isso é diferente disse a voz do homem de rosto vermelho diferente que porque meu jovem amigo os outros são em todos os casos a regra mas eu sou invariavelmente a exceção devemos acompanhá-los a senhora Alguincle fez-me olhar para os tetos pintados até eu quase desmaiar de tontura arrastou-me de uma sala barroca para outra e escadarias escuras conduziu-me à idade média quando voltamos ao crescento eu estava tão exausto que mal parava em pé meus joelhos tremiam eu sentia náuseas aqui é o antigo arsenal explicava minha senhora Alguincle com entusiasmo crescente e lá é a escada para a torre ela apontou para uma passagem em forma de arco através da qual no luz cofusco via-se o começo de uma escada íngreme torcida como uma rosca que subia alturas desconhecidas são trezentos e trinta e dois degraus acrescentou nesse momento muito longe do outro lado da casa imensa e vazia ouvimos o gongo para o almoço graças a Deus exclamou com devoção o homem de rosto vermelho mas ficou evidente que nossa anfitriã não tinha nenhum pendor para a pontualidade que vírgula disse ela mas não faz mal ainda temos tempo eu queria dar um pulinho até a torre antes do almoço de lá se tem uma perspectiva maravilhosa ela olhou inquisitorialmente para todos o que vocês acham? vamos subir até lá? levaremos apenas um minuto ela repetiu o sorriso de sereia vamos vamos e sem esperar pelo resultado de seu plebiscito caminhou rapidamente para a escada eu a segui mas antes que eu tivesse dado cinco passos o chão e as paredes da sala apareceram desvanecer a distância havia um rugido em meus ouvidos de repente tudo escureceu senti que estava caindo pela segunda vez desde que me levantara da cama naquele dia eu perdi a consciência quando voltei a mim estava deitado no chão com a cabeça no colo da senhora alguém cli e ela refrescava minha testa com uma esponja úmida as primeiras coisas de que tomei consciência foram seus brilhantes olhos azuis parados sobre mim muito próximos muitos vivos alarmantes pobre rapaz ela estava dizendo traço pobre rapaz e então erguendo os olhos gritou irritada para os donos das várias pernas e saias que eu distinguia vagamente a direita e a esquerda afastem-se afastem-se estão querendo sufocar o pobre rapaz terceira parte os amores paralelos capítulo 1 Lord Ovenden descobriu que apesar de fazer tudo o que estava ao seu alcance naqueles últimos dias tornara-se impossível ter Irene só para si nem que fosse uns momentos a mudança ocorrera quase simultaneamente a aparição do tal Chelifer antes de ele chegar a houver um período e o mais estranho é que começara tão de repente quanto terminar a traço de indescritível felicidade nesses dias toda vez que se oferecia uma oportunidade para um tete-a-tete Irene não só estava sempre disponível como sentia muito prazer em não deixá-la escapar os dois saíam para longos passeios nadavam juntos no mar até bem longe sentavam nos jardins às vezes conversando outras em silêncio mas sempre muito felizes falassem ou não Lord Ovenden falava com ela sobre automóveis bailes e caçadas e ocasionalmente embora um pouco constrangido diante da inquietante gravidade do assunto sobre as classes trabalhadoras e Irene não só ouvia com prazer como manifestava suas próprias opiniões eles descobriram que tinham vários gostos em comum enquanto durou esse período foi maravilhoso e então com a chegada do tal Chelifer de repente tudo terminara Irene nunca estava perto nos momentos propícios e nunca mais sugeriu espontaneamente como chegar a fazer naquela maravilhosa que descem um passeio juntos ela não tinha mais tempo para conversar com ele parecia que seus pensamentos estavam em outro lugar enquanto misteriosa ela passara a andar de um lado para outro pela casa ou pelos jardins com uma expressão grave e preocupada foi com o espírito tremendamente angustiado que Lord Ovenden começou a observar que Irene surgia sempre onde estava a Chelifer se ele fosse discretamente ao jardim depois do almoço certamente um instante depois Irene o seguiria se propusesse uma caminhada com Calami ou MR Cardan Irene pediria a canhada mas com a obstinada resolução dos que superam uma frequeza pela força de vontade para se juntar ao grupo e se acaso acontecesse de Cheliferia senhorita triplo ficarem a sós era certo que Irene iria deslizando silenciosamente até eles para tudo isso Lord Ovenden só encontrava uma explicação ela estava apaixonada aquele homem é certo que ela nunca se esforçava para conversar quando estavam juntos e parecia ainda mais intimidada pelos silêncios bem educados e as fórmulas de cortesia acentuadamente insinceras de Chelifer este sua vez e até onde um rival seria capaz de o reconhecer agia com total correção correção demais na verdade na opinião de Ovenden era intolerável aquela púlidas que beirava o sarcasmo o homem deveria ser mais humano com a pequena Irene Lord Ovenden adoraria torcer o pescoço dele e torcê-lo duas ofensas mutuamente excludentes iludir continuamente a menina e ficar tão malditamente distante e ela parecia tão transtornada espiando sua janela retangular entre a espessa cabeleira cobreada em forma de sino aquele pequeno rosto tão infantil pelo tamanho e limpidez dos olhos e pela delicadeza do lábio superior passar a ser nos últimos dias o rosto de uma criança patética infeliz Lord Ovenden supunha que ela estivesse definhando de amor aquela criatura embora de sua parte fosse incapaz de imaginar que diabos ela conseguia ver nele era óbvio também que a velha Lilian estava caída pelo homem e bancava a tola diante dele estaria Irene querendo competir com a tia seria uma tragédia se a senhora alguém que lhe descobrisse que Irene tentava passá-la para trás quanto mais Lord Ovenden pensava em toda essa confusão mais confusa lhe parecia e ele se sentia completamente engraçado Irene também mas não pelas razões que Lord Ovenden supunha é verdade que ela passava a maior parte do tempo desde a chegada de Chelifer seguindo o novo hóspede como uma sombra infeliz mas não porque quisesse fazer isso não sua livre e espontânea vontade Chelifer realmente a intimidava quanto a isso Lord Ovenden estava certo sua falha fora imaginar que Irene adorava o homem apesar do medo que ele lhe causava se ela o seguia toda parte era porque tia Lilian não lhe havia pedido e se ela parecia infeliz era porque tia Lilian estava sofrendo e em parte também porque essa tarefa lhe era muito desagradável não só desagradável em si como a impedia de ter suas conversas com Ovenden desde a noite em que tia Lilian arrepreendera sua freiesa e falta de visão Irene decidira estar com Ovenden o máximo que pudesse queria provar que tia Lilian estava errada ela não era freia nem cega conseguia ver tão claramente quanto qualquer um quando as pessoas gostavam dela e sabia retribuir as atenções recebidas francamente depois dos episódios com Jacques Mário e Peter não era justo que tia Lilian a importunasse daquela maneira simplesmente não era justo movida pelo desejo indignado de refutar a ti o mais rápido possível ela decidiu tomar a iniciativa com Ovenden ele era tão tímido que se não o fizesse levaria meses para oferecer a ti uma réplica convincente a acusação de que fora vítima eles tinham conversado saído para passear e Irene se sentira quase pronta para viver a qualquer momento a infinitude de uma paixão de certa forma esse relacionamento vinha se desenvolvendo de uma maneira bem diferente dos outros ela começara a sentir alguma coisa mas algo bastante distinto do que conhecer a com Peter e Jacques eles foram um sentimento borbulhante excitante agitado intimamente ligado aos grandes hotéis as bandas de jazz as luzes coloridas ao desejo infatigável da tia distrair da vida tudo o que pudesse ao medo assombroso de perder alguma coisa mesmo estando no centro dos acontecimentos divirta-se solte-se dizia sempre tia Lilian e como ele é bonito que jovem encantador se um rapaz passava a elas Irene fizer o possível para seguir seus conselhos e às vezes chegava a sentir quando estava dançando e as luzes as pessoas em volta e a música se fundiam em um todo palpitante que realmente atingiu o auge da felicidade e seu par Peter ou Jacques a quentia Lilian a induzir a sob hipnose a considerar um prodígio entre toda a espécie era visto como a fonte dessa felicidade entre uma dança e outra sob as palmeiras do jardim ela até se deixara beijar e a experiência fora sempre muito séria mas quando chegava a hora de Irene embora Irene partia sem saudade aquela sensação borbulhante se acalmava completo com Lord Ovenen era diferente ela gostava dele com serenidade gostava cada vez mais ele era bom simples sincero e jovem ele era jovem Irene gostava particularmente disso apesar de sua idade Irene sentia que no fundo ele era mais jovem que ela os outros foram sempre mais velhos mais experientes e maduros todos atrevidos e insolentes mas de maneira nenhuma poderia dizer isso de Lord Ovenen a gente se sente segura com ele pensava Irene e de certa forma quando estava com ele não era uma questão de amor pelo menos não uma questão premente ou urgente todas as noites tia Lilian costumava lhe perguntar como eles iam e se estava ficando excitante e Irene nunca sabia direito o que responder logo descobriu que não queria falar sobre Ovenen ele era tão diferente dos outros e na amizade dos dois não havia nada de infinito era apenas uma amizade sensível Irene se apavorava com as perguntas da tia e quase a detestava quando com aquele seu jeito terrível de caçoar insistia impredosamente em usá-las como alvo de sua troça sob alguns aspectos a chegada de Chelifer fora na verdade um alívio porque tia Lilian foi imediatamente absorvida pelas próprias emoções e não teve mais tempo ou vontade de pensar em mais ninguém sim isso fora muito bom outro lado o trabalho de supervisão e espionagem de que for encarregada pela tia acabou tornarem possíveis as conversas com Ovenen seria preferível que ele não estivesse tão perto refleti Irene com tristeza mas ao mesmo tempo a pobre tia Lilian estava sofrendo tanto era preciso fazer alguma coisa a ela pobre tia Lilian quero saber o que ele pensa a meu respeito dizia-lhe secretamente tia Lilian nas suas horas noturnas o que falará de mim e as outras pessoas Irene respondia que nunca ouvira dizer nada então continue ouvindo fique de ouvidos bem abertos mas mais que se esforçasse Irene nunca tinha nada para contar Xelifer jamais mencionava a tia Lilian para a senhora alguém cli isso era quase pior do que se ele falasse mal ela não suportava ser ignorada talvez ele goste de Marie sugeriu achei que hoje ele olhava de um jeito diferente com certas intenções e Irene recebeu ordens de vigiá-los mas pelo que conseguira descobrir o ciúme de tia Lilian era totalmente infundado Xelifer e Marie triplô não trocavam uma palavra ou um olhar que a imaginação mais desconfiada pudesse interpretar como uma intimidade amorosa ele é estranho é uma criatura incomum a senhora alguém que lhe usava isso como um refreião ao se referir a ele parece que não se importa com nada é tão freio como uma máscara fixa e distante mas também basta olhá-lo nos olhos na boca para ver que soubesse a superfície ela balançava a cabeça e suspirava e as especulações sobre Xelifer davam voltas e mais voltas retornavam vezes sem conta ao mesmo ponto e não chegavam a lugar nenhum para a senhora alguém que lhe tudo começara quando ela salvar a vida de Xelifer via-se naquela praia entre o céu e o mar as montanhas ao longe e ela o observando como aquelas figuras adoravelmente românticas que nos quadros de Augustus John aparecem num êxtase meditativo e apaixonado contra um fundo cósmico ela via a si mesma uma figura de John apesar da túnica vermelha o chame da sombrinha verde esmeralda e a seus pés Xelay ou Leandro derrotado pelas águas nas areias de Abidos um jovem poeta lívido nu e morto e ela se debruçava sobre ele trazia-o de volta a vida e o ajudava a se levantar levando-o em seus braços maternais a um paraíso de paz onde ele pudesse reunir novas forças e pela poesia novas inspirações era assim que os fatos eram interpretados pela senhora Aldimclay depois de passarem pelo denso material refreatário da sua imaginação esses fatos pela situação resultante pelo seu caráter era quase necessário e inevitável que ela tivesse uma queda romântica seu mais recente hóspede o mero fato de lhe ser um recém-chegado até então desconhecido além de um poeta bastaria em quaisquer circunstâncias para despertar-lhe um vívido interesse pelo rapaz mas considerando-se que ela o resgatara de sua sepultura nas águas e agora estava empenhada em abastecê-lo de inspirações seu interesse tornava-se ainda maior se não se apaixonasse ele estaria desobedecendo as leis de sua própria natureza além disso ele próprio tornava tudo mais fácil ser sombria e poeticamente belo mais que isso ele era estranho estranho ao ponto de se tornar misterioso a sua freieza atraía e ao mesmo tempo a deixava desesperada ele não pode ser tão indiferente a tudo e a todos quanto quer parecer insistia ela para Irene o desejo de destruir essas barreiras de penetrar na intimidade dele e dominar seu segredo acelerava ainda mais o amor da senhora Alguincle desde o momento em que o descobriram naquelas circunstâncias românticas tornadas ainda mais românticas pela sua imaginação ela vinha tentando se apossar de Chelifer queria fazer dele uma propriedade sua assim como a paisagem e a arte italianas imediatamente ele se transformara no maior poeta vivo mas segundo o corolário ela seria sua única intérprete rapidamente telegrafou para Londres e encomendou todos os livros dele quando penso dizia aproximando-se embaraçosamente dele fitando no rosto com seus olhos perigosamente brilhantes traço quando penso que pouco você não morreu afogado como Sheley ela encolhia os ombros é apavorante e Chelifer curvava os lábios no seu sorriso mais egípcio e respondia meus colegas da gazeta do criador de coelhos teriam ficado inconsoláveis ou qualquer coisa do tipo oh ele era muito muito estranho ele sempre me escapa das mãos reclamava a senhora Alguincle a sua confidente das horas tardias era preciso quebrar aquelas barreiras com uma explosão ou se preciso rastejar pelos flancos e ganhar sua confiança mas Chelifer não cochilava jamais sempre conseguia fugir não era possível apoderar-se dele para a senhora Alguincle não era à toa que ele era o maior poeta vivo e ela sua profeta ele fugia não só mental e espiritualmente como fisicamente um ou dois dias depois de sua chegada ao palácio do Sibumalaspina desenvolvera uma capacidade quase mágica de desaparecer num momento estava ali no jardim ou sentado num dos salões a senhora Alguincle se distraía com alguma coisa e em seguida ele tinha sumido ela ia procurá-lo nem sinal dele mas na refeição seguinte ele reaparecia sempre pontual perguntava a sua anfitriã se passara uma manhã ao tarde agradável conforme o caso e se ela lhe perguntasse onde estivera respondia vagamente que dera um passeio ou ficar escrevendo cartas num desses sumiços Irene encarregada pela tia de caçá-lo conseguiu finalmente capturá-lo no alto da torre ela subir os 332 degraus porque lá de cima poderia avistar todo o jardim e a encosta se ele estivesse em algum lugar lá embaixo ela o veria da torre mas quando fim Irene emergiu ofegante na pequena plataforma de onde os marqueses atiravam pedras e chumbo derretido em seus inimigos no pátio levou um susto que quase a fez cair para trás e rolar pelos degraus porque ao sair pelo alçapão para a luz do dia viu de repente o que lhe pareceu uma figura gigantesca avançando em sua direção Irene deu um gritinho seu coração dava saltos violentos e parecia que ia parar permita-me disse a voz muito bem educada o gigante se inclinava e lhe estendia a mão era Xelifer veio até que para apreciar a vista panorâmica das pitorescas belezas da natureza eu gosto muito de vistas panorâmicas você me assustou foi tudo que ela conseguiu dizer seu rosto estava pálido sinto muitíssimo disse Xelifer fez-se um longo e para Irene constrangia do silêncio ela foi embora em seguida você o encontrou? perguntou a senhora alguém que a sobrinha quando ela surgiu no terraço Irene meneou negativamente a cabeça não sabia que lhe faltava coragem de contar a tia sua aventura iria deixá-la muito triste saber que Xelifer estava disposto a escalar 332 degraus para se livrar dela a senhora alguém que lhe tentou se prevenir contra essa mania de desaparecer não permitindo nunca até onde fosse possível que ele saísse de sua vista fez com que ele se sentasse sempre perto dela à mesa levava-o para passear a pé ou de carro sentava-se com ele no jardim era com dificuldade e somente utilizando alguns estratagemas que Xelifer conseguia alguns momentos de liberdade e solidão nos primeiros dias de palácio descobriu que preciso escrever era uma ótima desculpa para se retirar a senhora alguém que lhe professava tanta admiração sua atividade poética que não seria decente impedi-lo mas não demorou para que ela encontrasse um meio de controlar essa liberdade insistindo em que ele escrevesse a sombra dos azinheiros ou em uma das grutas artificiais de pedra esponjosa encrustadas nas paredes do terraço inferior em vão Xelifer tentou protestar dizendo que detestava escrever ou ler ao ar livre mas é um lugar tão encantador insistia a senhora ao Inkle só era aumentar a sua inspiração os únicos lugares que realmente me inspiram dizia Xelifer são os bairros populares de Londres o norte da Rorroade exemplo como pode dizer isso protestava a senhora ao Inkle asseguro-lhe que essa é a mais pura verdade afirmava ele não obstante ele teve que escrever sobre os azinheiros ou no interior das grutas a senhora ao Inkle a uma distância moderada mantinha-o bem à vista a cada dez minutos mais ou menos ela se aproximava o pé ante-pé de onde ele estivesse sorrindo na sua imaginação como uma sibila com o dedo sobre os lábios e depositava ao lado do papel permanentemente virgem de Xelifer algumas rosas uma dalha um ramo de margaridas ou um cacho de bagas rosadas de evônimo com delicadeza usando uma fórmula graciosa e freioncamente insincera menos sibelina mas muito mais adocicada e aveludada a senhora ao Inkle se retirava novamente na ponta dos pés comegéria dando adeus ao reino uma deixando que a inspiração fizesse o seu trabalho mas esta não parecia estar trabalhando muito bem porque toda vez que a senhora ao Inkle perguntava quanto ele já tinha escrito regularmente respondia nada sorrindo-lhe com aquele sorriso esfíngico e delicado que ela achava tão desconcertante tão proeminentemente estranho em geral ela tentava conduzir a conversa aos elevados planos espirituais dos quais se deve fazer a abordagem mais satisfatória e romântica do amor duas almas aclimatadas ao fino ar da religião das artes da ética ou da metafísica não teriam dificuldade em respirar a atmosfera similar do amor ideal cujos territórios são contíguos aos dos outros habitantes das grandes altitudes mentais o aeroplano aterrissa assim dizer no pico nevado de Popocatepetl e os passageiros descem suavemente para as tropicais tierras calientes na planície mas com Chelifer era impossível elevar-se a um metro que fosse quando exemplo a senhora Aldimple começava a falar elevadamente sobre a arte e as delícias de ser um artista Chelifer se confessava modestamente um tolerável amador de segunda classe mas como pode falar dessa maneira gritava ela como pode blasfemar contra a arte e o seu próprio talento de que lhe serve ele então para editar a gazeta do criador de coelhos ao que parece respondia Chelifer sorrindo amavelmente outras vezes ela começava com o amor propriamente dito também sem muito sucesso Chelifer apenas concordava pulidamente com tudo que ela dizia e se era pressionado a dar uma opinião mais definida respondia não sei mas você tem que saber insistia ela traço tem que ter alguma opinião você já teve experiências Chelifer balançava a cabeça negativamente infelizmente lamentava traço nunca era tudo inútil o que devo fazer perguntava a senhora Aldinckley desesperada nas horas tardias sábia com sua experiência dos 18 anos Irene sugeria que o melhor era não pensar mais nele pelo menos não dessa maneira a senhora Aldinckley suspirava e balançava a cabeça começar a amar porque acreditava no amor porque queria amar e porque ele surgir uma oportunidade romântica ela resgatar um poeta da morte como não amá-lo as circunstâncias a própria pessoa eram todas invenções suas ela se apaixonara quase propositadamente pelas fantasias da própria imaginação mas desistir deliberadamente era impossível os anseios românticos trouxeram à tona aqueles instintos mais profundos dos quais esses mesmos anseios nada mais eram que delicadas emanações literárias ele era jovem e bonito isso era um fato não imaginação os desejos profundos uma vez despertados e trazidos à consciência uma vez cientes de seu estado petrificado como poderiam ser reprimidos ele é um poeta amor à poesia amor à paixão e tê-lo salvado da morte tudo isso eu amo se fosse só isso talvez até fosse possível a senhora Aldinckley seguir o conselho de Irene mas das escuras cavernas do seu ser outra voz clamava ele é jovem é bonito os dias são poucos e curtos eu estou envelhecendo meu corpo tem sede como poderia parar de pensar nele suponhamos que ele venha me amar um pouquinho continuava a senhora Aldinckley tirando um perverso prazer do fato de atormentar a si mesmo das mais variadas maneiras traço suponhamos que ele venha sentir um pouco de amor mim pelo que sou penso ou falo ele me amaria porque para começar eu amo e admiro seu trabalho e porque compreendo o que sente um artista e posso comungar com ele diante de tudo isso será que ainda assim ele me repeliria eu ser velha ela perscrutava um espelho meu rosto está terrivelmente envelhecido não não protestava Irene encorajando-a ele ficaria desgostoso continuava seria suficiente para afastá-lo mesmo que se sentisse atraído qualquer outra coisa ela suspirava profundamente as lágrimas escorriam lentamente pelas faces descaídas não fale assim implorava Irene não fale assim tia Lilian seus próprios olhos se enchiam de lágrimas nessas horas seria capaz de qualquer coisa para tornar a tia mais feliz passava os braços ao redor do pescoço dela e a beijava não fique triste sussurrava a traço não pense mais nisso que importância tem esse homem que importância ele tem pense só nas pessoas que realmente a amam eu a amo tia Lilian muito muito a senhora Alguincle chegava a se sentir confortada e enxugava os olhos vou ficar ainda mais feia se não parar de chorar silêncio Irene continuava a escovar os cabelos da tia esperando que seus pensamentos tivessem se dirigido para outro tema seja como for dizia a senhora Alguincle fim quebrando o longo silêncio traço meu corpo ainda é jovem Irene ficava angustiada que tia Lilian não podia pensar em outra coisa e sua angústia ia se transformando numa desagradável sensação de constrangimento e vergonha à medida que a tia prosseguia no assunto iniciado com suas últimas palavras e entrava em detalhes cada vez mais íntimos apesar dos cinco anos de treinamento na escola de tia Lilian Irene sentia-se profundamente chocada capítulo 2 nós dois dizia o MR Cardan num final de tarde quinze dias após a chegada de Chelifer traço parece que acabamos ficando de fora de fora de que? perguntou o MR Falx de fora do amor disse o MR Cardan sobre a bala austrada ele olhava para baixo no terraço imediatamente inferior Chelifer e a senhora Aldim caminhavam devagar de um lado para o outro no outro terraço mais abaixo as figuras reduzidas de Calamie e da senhorita triplou o fazinho o mesmo e os outros dois continuou o MR Cardan prosseguindo em voz alta a contagem que ele e seu companheiro pareciam fazer em silêncio somente com os olhos traço o seu jovem discípulo e a pequena sobrinha estão caminhando pelas montanhas e o senhor ainda pergunta de que nós ficamos de fora o MR Falx mineu a cabeça se quer que lhe diga a verdade continuou o traço não gosto muito da atmosfera desta casa a senhora Aldimple é uma excelente pessoa é claro em muitos aspectos mas ele hesitou sim mas concordou o MR Cardan sei aonde quer chegar vou me sentir melhor quando tiver levado o jovem o vendendo aqui disse o MR Falx ficarei surpreso se conseguir levá-lo sozinho balançando a cabeça o MR Falx continuou a uma complacência moral uma certa permissividade confesso que não gosto deste estilo de vida posso ser preconceituoso mas não gosto todo mundo tem seu vício preferido disse o MR Cardano é bom não se esquecer MR Falx de que nós provavelmente não gostemos do seu estilo de vida protesto disse o MR Falx inflamado como é possível comparar o meu estilo de vida com o desta casa trabalhando incessantemente uma causa nobre devoto meu bem comum mesmo assim replicou o MR Cardan traço dizem que não há nada mais intoxiante do que falar a uma multidão de pessoas e movê-las da maneira que se quer dizem também que é profundamente prazeroso ouvir os aplausos e aqueles que experimentaram uma coisa e outra disseram-me que as alegrias do poder são de longe preferíveis no mínimo serem bem mais duradouras aquelas que derivam do vinho e do amor não MR Falx se escolhemos montar os nossos altos cavalos estamos amplamente justificados da mesma forma desaprovarmos a sua complacência e permissividade assim como o senhor desaprovar a nossa já percebi que as mais graves e terríveis denúncias de obscenidade na literatura são feitas precisamente periódicos cujos diretores são conhecidos alcoólatras e os religiosos e políticos mais vaidosos com a mais desmedida comichão poder e notoriedade são sempre aqueles que denunciam com maior fúria as corrupções de sua é um dos maiores triunfos do século XIX foi limitar a conotação da palavra moral de modo que para propósitos práticos só eram imorais os que bebiam demais ou faziam amor copiosamente os que se entregavam a quaisquer outros ou a todos os demais pecados mortais podiam baixar os olhos com justa indignação diante da lacívia e da gula podiam e podem ainda hoje essa exaltação de apenas dois dentre todos os pecados mortais é muito injusta em nome de todos os libertinos e beberrões quero protestar solenemente contra as injustas distinções cometidas em nosso detrimento acredite M.R. Falx não somos menos repreensíveis do que o resto de vocês na verdade comparando-me a alguns de seus amigos políticos sinto-me no direito de me considerar um santo mesmo que queira disse o M.R. Falx cujo rosto onde não estava coberto pela profética barba branca tinha se tornado muito vermelho com a indignação mal reprimida a traço o senhor não me demoverá de minha convicção de que este não é o ambiente mais saudável para um rapaz como o Vendem no período mais delicado de sua vida mas para do chá ao ingênuo que lhe pareça repito que não me demoverá não é preciso repetir disse o M.R. Cardan meneando negativamente a cabeça pensa que tem senhor no demovê-lo de alguma coisa o senhor não pode ter imaginado que eu perderia meu tempo tentando convencer um homem maduro com opiniões cristalizadas sobre a verdade daquilo que ele acredita se o senhor tivesse doze anos de idade eu até tentaria mas na sua idade não então que argumenta se não quer me convencer só argumentar respondeu o M.R. Cardan traço e porque temos que matar o tempo de alguma forma eu teria feito um manual das artes melhor do que o velho Parini sinto muito disse o M.R. falx traço mas não conheço italiano eu também não conheceria disse o M.R. Cardan se tivesse as suas mesmas fontes inesgotáveis para matar o tempo infelizmente não nasci com muito entusiasmo pelo bem-estar das classes trabalhadoras as classes trabalhadoras o M.R. falx agarrou-se a essas palavras e começou a falar apaixonadamente que texto era aquele pensou o M.R. Cardan sobre a medida com a qual tu me diz como era perigosamente adequado durante os últimos dez minutos ele aborrecer o M.R. falx agora o M.R. falx se vingava e devolvia na sua própria medida mas ó senhor uma medida impressa aí que Deus nos acuda revisada o M.R. Cardan olhava lá para baixo sobre a balaustrada nos terraços inferiores os casais desfilavam para lá e para cá gostaria de saber sobre o que estariam conversando gostaria de estar lá para ouvi-los retumbantemente o M.R. falx representava seu papel de profeta capítulo 3 era uma que M.R. Cardan não pudesse ouvir o que sua anfitriã estava dizendo ele teria adorado ela falava sobre si mesma era um assunto sobre o qual ele especialmente gostava de ouvi-la a poucas pessoas costumava ele dizer cuja versão autorizada de si mesma difere tanto da revisada que é a formada pelos outros no entanto não era sempre que a senhora Alginclay lhe dava a chance de comparar ambas as versões diante do M.R. Cardan ela ficava sempre mais tímida eles se conheciam havia tanto tempo às vezes dizia a senhora Alginclay a Chelifer caminhando no segundo dos três terraços traço às vezes eu gostaria de ser menos sensível sinto todas as coisas de uma maneira muito penetrante mais sutis que elas sejam é como estar sendo sendo ela movia as pontas dos dedos como se agarrasse o ar em busca da palavra certa como estar sendo arranhada concluiu triunfante e olhou para o companheiro Chelifer meneou a cabeça afirmativamente sou muito perceptiva continuou ela aos pensamentos e sentimentos das pessoas não é preciso falar para que eu saiba o que elas têm na mente eu sei eu sinto só de olhar Chelifer perguntou-se se ela sabia o que ele tinha na mente aventurou-se a duvidar é um dom maravilhoso disse ele mas tem suas desvantagens insistiu a senhora Alginclay exemplo você não imagina como sofreio quando as pessoas ao meu redor estão infelizes principalmente se me sinto de certa forma responsável se estou doente sinto-me mal pensar nos criados nas enfermeiras e nas pessoas em geral todos acordados subindo e descendo escadas à noite toda a minha causa sei que é bobagem mas sabe sou tão tão profundamente reconhecida a todos eles que esse próprio reconhecimento impede-me de sarar mais depressa é muito desagradável disse Chelifer no seu tom mais polido e direto você não imagina como sofreimento me afeta ela o olhou com ternura naquele dia no primeiro dia quando você desmaiou não pode nem imaginar peço desculpas tê-la afetado tanto disse Chelifer você teria reagido da mesma maneira naquelas circunstâncias a senhora Alginclay pronunciou as duas últimas palavras num tom significativo Chelifer balançou a cabeça com modéstia devo dizer que sou singularmente estoico para com sofrimento alheio que se coloca sempre contra si mesmo perguntou a senhora Alginclay com sinceridade que denegrir seu próprio caráter sabe que não é o que finge ser quer se fazer passar alguém muito mais duro e seco do que realmente é que faz isso Chelifer sorriu talvez seja para estabilizar a média universal há muita gente que se mostra mais amável e sensível do que de fato é não acha a senhora Alginclay ignorou a pergunta mas você insistiu traço quero saber de você ela o olhava fixamente Chelifer sorriu e não disse nada não vai me dizer não faz mal estou preparada sou muito intuitiva graças a minha sensibilidade eu sinto o caráter das pessoas e nunca me engano é invejável disse Chelifer não pense que pode me enganar continuou ela ninguém pode eu compreendo Chelifer suspirou interiormente ela já disserá isso antes mais de uma vez quer saber como você realmente é quero bem para começar disse ela traço é um homem tão sensível quanto eu vejo em seu rosto na maneira como age ouço quando fala mesmo que finja ser rígido é é impenetrável mas eu enfastiado mas paciente Chelifer ouvia a voz oscilante da senhora Alginclay subia descia de uma nota para outra não relacionada ferindo-lhe os ouvidos as palavras se tornavam vagas e distantes perdiam a articulação e o sentido não eram mais que o barulho do vento um som que acompanhava mas não lhe interrompia os pensamentos e nesse momento os pensamentos de Chelifer eram poéticos ele dava os últimos retoques no seu pequeno incidente mitológico uma ideia que lhe ocorrerá recentemente na qual vinha trabalhando nos últimos dois dias agora estava concluído um certo pulimento era só o que faltava através do pálido esqueleto de florestas Orion caminha o vento norte cola seus lábios freios as flotas gêmeas de aço que são sua arma e seu brinquedo enterrado até os joelhos ele vai onde algum avarento dos bosques mais ladino do que toda aquela gente que roube e acumula ano após ano juntou todo o seu precioso cobre a rainha do amor e da beleza atira suas iscas nas alamedas de faias migalhas de pão e o milho dourado pacientemente ela espera e quando o incauto faz zão vem encher seu colorido papo de migalhas com precisão esportiva a rainha mira o alvo o pássaro já não é confiante Orion segue o seu caminho a cipriota carrega aponta faz fogo ele cai e Vênus toda inteira debruça-se sobre a presa caída Xelifer repetiu os versos em silêncio e não desgostou deles o segundo estrofe talvez fosse um pouco mimosa um pouco talvez como dizê-lo traço como um livro de figuras de Walter Crane talvez devesse omití-la ou substituí-la quem sabe algo mais em harmonia com elegância ilusiva a idade de prata de todo o resto quanto ao último verso era realmente magistral dava a Racine sua raison d'etre se Racine nunca tivesse existido teria sido necessário inventá-los só estas duas linhas ele cai e Vênus toda inteira debruça-se sobre a presa caída extasiado Xelifer demorou-se neles foi então que notou que a senhora alguém que lhe dirigia-se a ele de maneira mais direta de inharmonicamente e olha a voz dela se tornara agora mais articulada você é assim estava ela dizendo não estou certa não compreendo você talvez disse Xelifer sorrindo enquanto isso no terraço de baixo cala-me e a senhorita triplo-o conversavam à vontade discutiam um assunto que a senhorita triplo-o professava com grande competência era para usar a linguagem das bancas examinadoras o seu tema especial eles discutiam sobre a vida a vida é maravilhosa dizia ela traço sempre rica e alegre acordei esta manhã exemplo e a primeira coisa que fez foi uma pomba pousada no peitorio da janela uma grande pomba cinzenta que tinha um arco-íris aprisionado cravado em seu peito essa foi aase especialmente bem encontrada e bonita a senhorita triplo-o decidiu registrar para referências futuras em seu caderno de anotações depois no alto da parede do lavabo seis um pequeno escorpião saído dos signos do zodíaco então Eugênia entrou e me chamou imagine-se recebendo água quente de uma criada que para começar se chama Eugênia ela começou a falar e o fez um quarto de hora contou-me sobre seu noivo que parece ser muito ciumento eu também seria se estivesse noiva de um par de olhos tão vivos quanto os dela pense em tudo isso que casualidade aconteceu antes do café da manhã é uma extravagância a vida é tão generosa tão copiosa disse voltando o rosto radiante para o companheiro Calamia olhava através das pálpebras semicerradas sorrindo com aquele ar insolente e sonolento com aquele poder indolente tão característicos dele especialmente em suas relações com as mulheres generosa repetiu sim eu diria que é pombas antes do café e no café a vida oferece você como se eu fosse salmão defumado disse a senhorita triplou rindo mas Calamia não se incomodou com a risada dela continuou a olhá-la entre as pálpebras com a mesma insolência a mesma certeza uma certeza de poder uma certeza absoluta que não lhe exigia nenhum esforço plácido sonolento ele podia esperar pelo inevitável triunfo era isso que deixava a senhorita triplou inquieta e o que a fazia gostar dele continuaram a andar quinze dias antes eles jamais poderiam estar assim conversando à vontade no terraço sobre o tema especial da senhorita triplou sua anfitriã teria posto fim a qualquer tentativa rebelde de independência da maneira mais rude e imediata mas desde que Xelifeu chegar à senhora Aldimple estava preocupado demais com os interesses de seu próprio coração para dar a mais leve atenção ao que faziam e diziam ou aonde iam seus hóspedes relaxar a vigilância do carcereiro eles podiam conversar entre si caminhar sozinhos ou os pares desejar boa noite a todos quando desejassem à senhora Aldimple não se importava desde que não interferissem na sua relação com Xelifeu podiam fazer o que bem quisessem faz-se que Voudas passou a ser a regra no palácio do Sibio Malaspina jamais entenderei continuou a senhorita triplou meditativamente prosseguindo com o seu tema especial que as pessoas não são felizes quero dizer fundamentalmente felizes é claro que o sofreimento existe a dor existe há mil razões para que alguém não seja conscientemente feliz na superfície entende mas eu me refiro a felicidade básica como não tê-la mesmo que alguém se sinta miserável a vida continua sendo maravilhosa concorda comigo? ela estava sendo levada pelo seu amor à vida era uma mulher jovem e ardente via-se como uma criança saltar por alegria sobre montes de feno perfumado a pessoa podia ter o talento que tivesse mas se sentisse um amor genuíno pela vida nada mais importaria estaria salva concordo disse Calami é sempre bom viver mesmo nas épocas mais difíceis e quando acontece de se estar apaixonado então é realmente intoxicante a senhorita triplo olhou para ele Calami estava de cabeça baixa e os olhos fixos no chão havia um leve sorriso em seus lábios as pálpebras estavam quase fechadas como se tivesse tanto sono que fosse incapaz de mantê-las abertas isso incomodava a senhorita triplou ele fazia uma observação daquelas e nem se dava ao trabalho de dirigir-lhe o olhar não acredito que já tenha se apaixonado disse ela não me lembro de ter estado respondeu Calami o que é o mesmo que dizer que nunca se apaixonou de fato insistiu a senhorita triplou ela sabia muito bem o que estava dizendo e você? perguntou Calami ela não respondeu deram duas ou três voltas em silêncio era tudo tolice pensava Calami ele não estava realmente apaixonado ela aquilo era uma perda de tempo e havia coisas mais importantes a serem feitas outras coisas elas surgiam atrás do espanto e do alvoroço da vida longe do ruído e do vozerio mas o que eram elas? que forma tinham? como se chamavam? o que significavam? através do tremulante véu do movimento era impossível fazer mais do que a supor vagamente era como olhar as estrelas através da neblina de Londres se alguém pudesse cessar o movimento ou escapar dele então com certeza conseguiria ver claramente as coisas grandes e silenciosas que existiam além mas cessar o movimento era impossível e de um modo geral não se podia fugir dele a única coisa sensata a fazer era ignorar o que existia além do mundo dos ruídos e seguir da maneira habitual isso é o que Calami tentara fazer mas tinha consciência contudo de que as coisas continuavam lá continuavam calma imutavelmente presentes mas que ele se agitasse e fingisse ignorá-las em silêncio elas clamavam atenção com uma persistência cada vez mais irritante a reação de Calami tinha sido fazer amor com Marie triplou isso deveria mantê-lo ocupado e manteve até certo ponto como disser o MR Cardan o melhor esporte de salão mas as pessoas exigiam algo melhor deveria continuar com aquilo se não o que fazer essas questões o exasperavam porque aquelas coisas permaneciam lá fora do tumulto é que ele tinha de perguntá-las as questões se impunham a ele mas Calami não suportava provocações recusava-se a deixar-se provocar queria fazer o que bem entendesse mas na verdade ele gostava de namorar Marie triplou até certo ponto sem dúvida mas a resposta verdadeira era não sim sim insistiu o outro lado de sua mente gostava sim se necessário ele faria até o que não quisesse se escolhesse fazê-lo faria o que não quisesse e isso seria o fim de tudo ele se atormentava a ponto de sentir uma espécie de fúria no que está pensando perguntou subitamente a senhorita triplou em você disse ele em sua voz havia uma exasperação selvagem como se ele ressentisse desesperadamente o fato de estar pensando nela tchins disse ela num tom polido o que diria se eu lhe contasse que estou apaixonado você não acreditaria devo convencê-la a acreditar estou mais interessada em saber como pretende fazer isso Calami parou segurou os ombros de Marie triplou e virou-a de frente para ele pela força se necessário disse olhando-a com firmeza a senhorita triplou devolveu o olhar ele ainda parecia insolente arrogante e ciente de seu poder mas haviam desaparecido a indolência e o torpor que lhe toldavam o olhar deixando-lhe o rosto limpo como sempre fora e ardente com sua beleza perigosa e satânica diante dessa súbita transformação a senhorita triplou sentiu-se ao mesmo tempo exultante e amedrontada jamais virá aquela expressão no rosto de um homem já despertara paixões mas não uma paixão violenta e perigosa como aquela parecia ser a força pelo tom de troça pelo sorriso zombeteiro ela tentava exasperá-lo ainda mais calomi apertou-lhe os ombros e sob os dedos sentiu os ossos pequenos e freageis quando falou descobriu que seus dentes estavam crispados a força disse assim e pegando a cabeça dela com as duas mãos ele se curvou para beijá-la com raiva muitas vezes que estou fazendo isso perguntava-se é tudo uma tolice há outras coisas muito mais importantes acredita agora maritriplo enrubeceira você é intolerável disse mas não estava realmente zangada capítulo 4 que você tem andado tão estranha todos esses dias Lord Ovenden finalmente formulou a pergunta premeditada havia tanto tempo estranha ecoou Irene em outro tom tentando fazer uma brincadeira como se não tivesse entendido o que ele queria dizer mas certamente entenderam e muito bem eles estavam sentados a sombra quase escura das oliveiras entre as esparsas folhas bicolores o céu espiava na grama ressecada que crescia sobre as raízes das árvores os raios de sol espalhavam inúmeras moedinhas douradas estavam sentados à beira de um pequeno degrau esculpido no declive íngreme as pernas balançando e as costas apoiadas no tronco de uma velha árvore você sabe disse Ovenden que de repente começou a me evitar eu fiz isso sabe que fez Irene ficou em silêncio um momento antes de admitir sim talvez tenha feito mas que insistiu em ele que eu não sei respondeu ela tristemente não podia contar a ele sobre tia Lilian o tom da voz dela incentivou Lord Ovenden a se tornar mais insistente não sabe repetiu com sarcasmo como um advogado interrogando a testemunha da outra parte talvez estivesse agindo o tempo todo como uma sonâmbula não seja bobo disse ela com uma vozinha cansada mas não tão bobo para não perceber que você corria o tempo todo atrás de Chelifer Lord Ovenden ficara com o rosto vermelho ao falar com toda sua dignidade de homem era uma que a sua dificuldade com os TR soasse tão infantil Irene não disse nada ficou quieta com a cabeça baixa e os olhos fixos no arvoredo inclinado seu rosto emoldurado pelo corte reto dos cabelos estava triste se está tão interessada nele que sugeriu que saíssemos para passear esta tarde será que me confundiu com Chelifer ele estava tomado pela necessidade de dizer coisas desagradáveis e ferinas embora o tempo todo ciente de que se comportava como um tolo e estava sendo indelicado mas era irresistível que está querendo estragar tudo perguntou ela exasperada de tristeza mas com profunda paciência não estou estragando nada respondeu Ovenden irritado apenas fiz uma pergunta sabe que não tenho nenhum interesse Chelifer então que corre atrás dele o dia inteiro como um cachorrinho a estupidez do rapaz e sua insistência começavam a aborrecê-la não faço isso disse com raiva e se o fizesse não seria de sua conta ah não seria de minha conta não é disse Ovenden num tom provocativo obrigado pela informação e ficou em silêncio longo tempo nenhum deles disse nada uma carneiro com uma coleira de sinos passou tilintando sub as árvores pouco abaixo deles os dois bastante tristes seguiram-no com o olhar o som doce e delicado dos sinos alguma razão deixou-os ainda mais tristes triste também estava o céu entrevisto através da folhagem a luz avermelhada do sol poente coloria as folhas prateadas os troncos cinzentos a grama ressecada e provocava uma profunda melancolia foi Ovenden quem primeiro quebrou o silêncio a raiva a necessidade de dizer coisas desagradáveis e ferinas tinham desaparecido restava-lhe apenas a convicção de que se comportara como um tolifor indelicado isso e a dor profunda responsável toda a raiva e a necessidade de ser cruel sabe que não tenho nenhum interesse chelifer ele não sabia mas agora que ela o dissera e naquele tom de voz ele ficara sabendo não havia como duvidar e mesmo que houvesse valeria a ponto de interrogação olhe disse fim numa voz abafada traço acho que me comportei mal disse o que não deveria sinto muito Irene você me perdoa Irene voltou para ele a estreita freia esta retangular dos cabelos traz os olhos estavam sorrindo ela estendeu-lhe a mão um dia eu lhe contarei tudo disse eles ficaram ali de mãos dadas um tempo prolongado não diziam nada um ao outro mas estavam felizes o sol se pôs um cinzento começo de noite surgia sobre as árvores entre as silhuetas negras da folhagem o céu ia escurecendo é hora de voltarmos disse ela com relutância o Vendem ergueu-se primeiro e ofereceu a mão a Irene ela aceitou e ao se levantar chegou mais para frente um momento eles ficaram muito próximos um do outro Lord o Vendem então tomou-a nos braços e beijou-a muitas vezes Irene se assustou lutou tentando afastá-lo não não protestava entre um beijo e outro virando o rosto jogando a cabeça para trás favor pare quando o fim ele soltou ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar quer estragar tudo outra vez? perguntou entre soluços Lord o Vendem estava arrependido poderíamos ser tão amigos tão felizes ela se coosou os olhos com o lenço mas sua voz continuava embargada sou um bruto disse Lord o Vendem condenando-se com tanta veemência que Irene não pôde deixar de rir havia algo de muito cômico naquele enfático arrependimento não você não é bruto disse ela soluços e risadas se misturavam de maneira curiosa é muito querido e alguém de quem gosto muito 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 mas não deve fazer mais isso que eu não sei você quase estragou tudo e eu fui uma boba a ter chorado mesmo assim ela balançou a cabeça atrás gosto muito de você mas não desse jeito algum dia talvez não vai mais fazer isso promete Lord o Vendem prometeu solenemente os dois voltaram para casa pelo pomar de Oliveira sob a noite cinzenta mais tarde durante o jantar a conversa girou sobre o feminismo sob pressão do MR Cardan a senhora Alginc lhe admitiu com relutância que havia uma diferença significativa entre mal valer e o IT e Beethoven e que Angelica Kaufman era comparável desfavoravelmente a Giotto mas protestou outro lado que em se tratando de amor as mulheres eram definitivamente injustiçadas exigimos toda a liberdade de que gozam vocês homens disse com dramaticidade sabendo que tia Lilian apreciava que participasse da conversa lembrando-se pois tinha boa memória de uma frease que ela usara com frequência durante certa é mas que recentemente tinha desaparecido do seu catálogo de locuções favoritas Irene declarou gravemente a prevenção da gravidez pronunciou tornou a castidade superflua o MR Cardan jogou-se para trás na cadeira e explodiu numa gargalhada mas pelo rosto profético do MR Fawkes passou uma expressão de dor ele olhou aflito para o seu discípulo desejando que não tivesse ouvido ou que pelo menos não tivesse entendido o que acabara de ser dito captou a piscadela do MR Cardan e Freon e o senho até que ponto chegariam a corrupção e a permissividade pareciam indagar seus olhos ele se voltou para Irene espantava que uma aparência jovem e inocente como a dela pudesse estar ligada a uma mente tão corrupta pelo bem de Ovendem era um alívio não lhe restar mais muito tempo naquela casa não fosse apenas pela necessidade de ser polido sairia imediatamente como Loh espanando a poeira dos pés capítulo 5 se o filho do açougueiro lhe dissesse confidencialmente olhando pelo canto do olho que o irmão do merceiro possui uma escultura muito antiga a qual está disposto a vender um preço moderado o que acha que ele estaria querendo dizer subindo lentamente o morro entre as oliveiras o MR Cardan meditativo colocou essa questão acho que ele quer dizer exatamente o que está dizendo falou a senhorita triplou sem dúvida retrucou o MR Cardan parando para enxugar o rosto molhado de suor apesar de só atingi-los apenas de viés filtrado pela folhagem das oliveiras a senhorita triplou com seu uniforme verde de colegial de comédia musical parecia deliciosamente freias que limpa ao lado de seu companheiro todo desabotoado mas a questão é o que exatamente ele quer o que significa para o filho do açougueiro uma escultura muito bonita e antiga eles retomaram a subida abaixo através das árvores viam-se os telhados e a torre alta do palácio da Sibu Malaspine e mais embaixo a cidade de brinquedo de Vesa a planície é semelhante a um mapa o mar se quer mesmo saber que não pergunta a ele disse mordazmente a senhorita triplou não fora para falar do filho do açougueiro que ela aceitar o convite do MR cardão para um passeio queria ouvi-lo falar sobre a vida a literatura e sobre ela própria achava que ele conhecia um pouco sobre todos esses assuntos e muito embora nem sempre estivesse correto sobre o último ele a conhecia e só isso a senhorita triplou gostava de conversar com ele os temores sempre exercem um fascínio e agora depois de um silêncio prolongado ele se punha a falar do filho do açougueiro eu perguntei disse o MR cardão mas acha que pude extrair dele algo inteligível tudo o que consegui foi saber que a escultura representa um homem não inteiro mas parte dele e que é de mármore e mais nada que quer saber perguntou a senhorita triplou o MR cardão balançou a cabeça motivos sórdidos infelizmente lembra-se do que escreveu o poeta há muitos e muitos anos que amo devo e bebo dizem que são males grandes demais para um único pobre mortal o amor levou-me a beber e o álcool levou-me a dever contra eles luto e me esforço mas deles não me posso livrar somente o dinheiro poderá me curar e aliviar meu sofrimento pagar minhas dívidas e livrar-me dos transtornos e minha amante que já não me suporta voltará a me amar voltará a me amar eis o resumo de uma vida inteira ninguém se arrepende é claro ainda assim todos precisam de dinheiro infelizmente quanto mais velho se é mais se precisa dele menos se tem que outra razão me faria transpirar nestas montanhas para falar com o merceeiro de vezes sobre a estátua de seu irmão quer dizer que vai comprá-la se valer a ponto de interrogação pelo menor preço possível confirmou o MR cardã e vendê-la pelo mais alto se eu tivesse abraçado qualquer profissão sem dúvida teria sido a de comerciante de artes possui o encanto de ser a mais desonesta entre todas as outras formas de banditismo legal que existem nesta vida o que a torna muito mais interessante é verdade que os financistas podem trapacear em escala muito maior mas na maioria das vezes é uma trapaça impessoal eles podem arruinar milhares de incautos investidores mas não tem o prazer de conhecer suas vítimas enquanto para um comerciante de artes a trapaça embora seja menos extensa é muito mais pessoal ele está com sua vítima e a faz parecer insignificante aproveita-se da ignorância ou da urgência do vendedor para comprar o artigo quase nada depois explora o snobismo do rico comprador e faz com que ele pegue o material de suas mãos um preço astronômico que imenso orgulho deve alguém sentir ou aplicar um esplêndido golpe basta comprar um pano enegrecido de algum cavaleiro arruinado que precisa de um novo terno limpá-lo e vendê-lo novamente a um rico snob para quem a posse de uma coleção e a reputação de patrono das artes antigas significam um passo adentro da sociedade que imenso júbilo rabelaisiano não decididamente se eu não fosse um diógenes e um preguiçoso seria Alexandre crítico e comerciante é uma profissão realmente cavaleiresca o senhor nunca fala sério perguntou a senhorita triplou que teria preferido a conversa voltada para alguma coisa mais relacionada com seus problemas o M.R. Cardan sorriu-lhe pode alguém não ser sério quando se trata de ganhar dinheiro eu me rendo disse a senhorita triplou sinto muito protestou o M.R. Cardan mas talvez seja melhor a propósito o que acha do tal filho do açougueiro o que ele quis dizer com escultura antiga será que eles desenterraram a cabeça de algum rico etrusco vendedor de queijos de lunai de algum oriental primitivo de nariz comprido e sorriso imbecil de estase ou seria um freagumento de sua descendência helenizada algo reclinado sobre a tampa de um sarcófago como que recostado num divã para o banquete olhando estupidamente uma cabeça que poderia ser se fosse esculpida para chíteles a de apolo mas que o pedreiro etrusco transformou num obeso semi-humano quem sabe seja um busto romano minuciosamente real moderno e natural que não fosse pela toga quase se poderia tomar pelo de nosso velho amigo ciro William Idrash o eminente servidor público pode ser também eu preferia que fosse uma peça datada da obscura e estranha aurora do cristianismo que se seguiu a noite selvagem em que o império sucumbiu posso imaginar um freagumento de modena autos canela uma figura estranha e indescritível curvada pela excessiva fé nas mais profundas expressões e atitudes simbólicas uma monstruosidade um barbarismo um pequeno pastiche mas tão resplandecente de vida interior talvez adorável talvez maléfica que impossível olhá-la com indiferença ou apenas como uma forma feia ou bonita sim eu gostaria que a peça fosse uma escultura românica se for darei ao filho do açougueiro uma gorjeta extra de cinco freiancos mas se se tratar de um daqueles suaves santos góticos italianos elegantamente vestido e um pouco inclinado como uma pequena planta que se cuva com a brisa talvez seja nunca se pode duvidar eu não darei a ele os cinco freiancos darei apenas o que puder ser alcançado no mercado norte-americano essas perfeições góticas me aborrecem como me aborrecem eles estavam no alto da montanha emergindo da floresta de oliveiras inclinadas a trilha seguia agora pela crista limpa e quase plana um pouco mais adiante onde o terreno começava novamente a subir avistaram um agrupamento de casas e a torre da igreja o MR Cardan apontou lá poderemos saber a que exatamente o filho do açougueiro estava se referindo enquanto isso não acontece continuemos a nos divertir especulando suponha exemplo que seja um pedaço de um baixo relevo de joto hein algo tão grandioso espiritual e materialmente belo que nos faria cair de joelhos em adoração mas asseguro-lhe que eu ficaria muito mais satisfeito com o freagumento de sarcófago do início da renascença alguma figura maravilhosamente brilhante etérea e pura um anjo e não do reino dos céus mas de algum esplêndido e infelizmente imaginário reino terrestre ah prosseguiu o mr cardan balançando a cabeça a traço esse é o reino em que eu gostaria de viver o reino da antiga grécia purgado de todos os gregos históricos que já existiram e colonizados segundo a imaginação dos artistas modernos dos eruditos e dos filósofos num mundo assim seria possível viver positivamente digamos como um afluente que corre para o rio principal e não negativamente como se vive hoje reagindo contra o fluxo geral da existência viver positiva ou negativamente a senhorita triplo gravou mentalmente essa ideia poderia ser trabalhada em um artigo talvez trouxesse luz aos seus próprios problemas quem sabe o sofrimento fosse freio toda a sensação de estar reagindo negativamente mais positividade era isso que estava faltando a conversa parecia estar se tornando mais séria pensou ela algum tempo eles caminharam em silêncio e o mr cardan não foi quem primeiro falou pode ser que o irmão do merceiro tenha encontrado o caso algum entalhe em estado bruto de michelangelo iniciado num frenes enquanto ele vivia nestas montanhas e abandonado quando partiu um escravo atormentado que luta para se livrar mais de seus grilhões interiores do que das correntes que o prendem que se esforça com uma violência sobre humana mas ao mesmo tempo medita com uma paixão concentrada em si mesmo em vez de dissipada numa explosão como no barroco que fatal e facilmente evoluiu a partir daí depois de tantas esperanças e especulações eis no que meu tesouro acabará provavelmente se resumindo uma peça barroca do século 17 já vejo o torso de um anjo valsante no meio de um redemoinho de drapeados que faz os olhos extasiados de um clérigo se voltarem para as alturas num melodrama do liceu ou talvez seja um baco a dançar num milagre de virtuosismo sobre uma perna de mármore a boca aberta numa rezada embriagada e os dedos das mãos esticados ao máximo para demonstrar o que pode ser feito um escultor que conhece o seu ofício ou o busto de um príncipe prodigiosamente vive expressivo com um colarinho de renda de bruxelas reproduzido na pedra até o mais delicado fio o filho do açougueiro insiste em dizer que a peça é muito bonita e igualmente que é antiga e é óbvio agora que estou pensando que ele estaria sendo realmente sincero ao gostar do barroco e somente dele porque ele é muito mais familiar e ser tudo aquilo que ele aprendeu a admirar algum estranho e maligno destino os italianos desde que chegaram ao barroco nunca mais saíram dele ainda estão enfiados até o pescoço veja sua literatura a arte moderna a arquitetura a música tudo é barroco gesticulam retoricamente pavoneiam-se pelos palcos solução e gritam esforçando-se para provar como são passionais no meio deles como uma imensa igreja jesuíta está Danunzio eu devia ter imaginado disse a senhorita triplo com mordaz ingenuidade que o senhor apreciaria esse tipo de elaboração e virtuosismo é divertido não é esta palavra exatamente respondeu o MR cada gosto de me divertir mas exijo de minha arte a luxúria adicional de me emocionar e de certa forma nada pode provocar seja pelo que for uma emoção tão furiosa e consciente como essas coisas barrocas não é fazer gestos largos e apaixonados que um artista desperta emoções no espectador não é assim que funciona os italianos do século 17 tentaram expressar sua paixão meio dos gestos e só conseguiram produzir algo que ou nos deixa freios embora como você disse possa nos divertir ou realmente nos faz rir a arte que visa emocionar quem a contempla deve ser calma em si mesma isso é quase uma lei estética a paixão jamais deveria ser dissipada com transbordamentos e explosões deve ser calada contida e moldada pelo intelecto concentrada numa forma serena e tranquila sua força se moveria irresistivelmente estilos que protestam em demasia não servem para fins sérios trágicos pela própria natureza são mais adequados à comédia cuja essência é o exagero e sua boa arte romântica é tão rara o romantismo do qual o barroco do século XVII é uma estranha subespécie usa gestos violentos acredita nos contrastes exagerados de luz e sombra em efeitos cênicos ambiciona a brindar o espectador com as emoções mais cruas e palpitantes equivale dizer que o estilo romântico é em essência um estilo cômico e exceto nas mãos de alguns raros gênios a arte romântica é no tocante ao fato histórico quase sempre cômica pense naqueles romances de arrepiar os cabelos escritos durante os séculos XVIII e XIX agora que a novela os enfrequeceu podemos vê-los como realmente são as maiores comédias mesmo os escritores de grande e genuíno talento foram traídos pela natureza cômica do estilo intrinsecamente grotesco quando pretendiam que fosse romântico e trágico Balzac exemplo em centenas de passagens sérias Georges Sand em todas as suas primeiras novelas B2 quando tenta fazer de seu deates de este boca algo particularmente aterrorizante Biron em Cain de Musete enrola e o que impede o Moby Dick de Irmão Melville de ser um grande livro é precisamente o idioma pseudo-zacesperiano com o qual ele relata o que pretende serem as passagens mais trágicas um idioma cuja adaptabilidade básica comédia fez com que os excepcionais sucessos trágicos de Shakespeare Malou e outros cegassem os seus imitadores infelizmente além de o estilo romântico ser essencialmente adequado à comédia inversamente também é verdade que os maiores trabalhos cômicos foram escritos em estilo romântico Pantagruel e Contes Drolatiques o diálogo de Faustaf e o Kinsmichalber as rãs de Aristófanes Tristron Xandi e quem pode negar que as passagens mais belas da reverberante prosa de Milton não são precisamente aquelas escritas de maneira satírica e cômica o autor cômico é um homem obeso e copioso que aprecia tudo o que é terreno ele arranca suas roupas e se deixa livremente onde o levar seu espírito infatigável e travesso a gesticulação larga exagerada e reprimida do romantismo satisfaz plenamente suas necessidades a senhorita triplou prestava muita atenção isso era sério e parecia realmente tocar em seu próprio problema em sua última novela fizeram o possível para se livrar da roupagem satírica com a qual no passado encobrir a própria ternura dessa vez decidir a dar ao público seu coração desnudado o discurso do MR Cardan levava a perguntar-se se não exporia um coração demais palpitante considerando a arte pictórica continuou o MR Cardan descobrimos aí que a seriedade e o romantismo combinam muito menos do que na literatura um dos maiores triunfos do estilo romântico do século XIX pode ser encontrado exatamente nos comediantes e criadores do grotesco Damier exemplo produziu de uma só vez os quadros mais cômicos e violentamente românticos jamais criados e Doré quando parou de tentar pintar quadros sérios em estilo romântico vou deixar que você se lembre dos resultados involuntariamente ridículos e se dedicou a ilustrar Dom Quixote e os contes drolaticas nos mesmos termos românticos produziu verdadeiras obras primas na verdade o caso de Doré quase encerra a discussão eis um homem que a fez precisamente as mesmas coisas românticas tanto em trabalhos sérios como cômicos e foi bem sucedido ao fazer o que pretendia que fosse sublimemente ridículo ou ridiculamente sublime da maneira mais grotesca rica extravagante e romântica eles tinham passado pelas casas mais afastadas do vilarejo e agora subiam vagarosamente à ladeira da única rua isso é uma verdade disse a senhorita triplou pensativa ela não sabia se devia baixar um pouco o tom da descrição da agonia da jovem esposa em sua nova novela quando descobre que o marido lhe tem sido infiel um momento dramático aquele a jovem esposa acaba de ter seu primeiro filho com infinito sofrimento e ainda muito debilitada mas infinitamente feliz com Valesse o belo e jovem marido a quem ela adora e supõe também adorá-la entra no quarto com a correspondência trazida pelo correio da tarde senta-se ao lado dela na cama deixa o maço de envelopes sobre os lençóis e começa a abrir os dele ela faz o mesmo com os seus dois bilhetes aborrecidos ela os amassa e põe de lado abre outro envelope sem ver a quem está endereçado desdobra o papel e lê amorzinho querido estarei esperando você amanhã na noite em nosso ninho olha o envelope é para o marido o que ela sentira perguntava-se a senhorita triplou sim talvez a luz do que disser o MR Cardan a passagem fosse excessivamente palpitante em especial aquele trecho em que o bebê é trazido para mamar a senhorita triplou suspirou releria o capítulo com os olhos críticos quando voltasse para casa bem disse o MR Cardan interrompendo-lhe o curso dos pensamentos traço aqui estamos só resta descobrir onde mora o merceiro depois onde mora o irmão que tesouro é esse que ele possui quanto quer ele e então encontrar alguém que o compre 50 mil libras e então viveremos felizes para sempre que tal ele parou uma criança que passava e fez a primeira pergunta ela apontou para mais adiante os dois foram até lá a porta da pequena loja estava sentado o merceiro desocupado no momento tomando som e ar fresco olhando aquelas duas gotas desgarradas do fluxo da vida se arrastarem pela rua do vilarejo era um homem gordo com um rosto grande e carnudo que parecia ter sido espremido perpendicularmente de tão inchado e de tão próximas que eram as linhas horizontais dos olhos da boca e do nariz as faces e o queixo estavam cobertos uma barba de cinco dias porque era uma quinta-feira e o momento de fazer a barba devia ser volta de sábado à noite um par de olhos pequenos e astutos espiava entre as bolsas das pálpebras os lábios eram grossos e os dentes quando ele riu amarelos um avental longo e branco inesperadamente limpo amarrado no pescoço e na cintura cobriu até os joelhos um avental que estimulou a imaginação da senhorita triplou ele mais o pensamento de que aquele homem usava enrolado como um magistrado espartano quando cortava presunto e linguiças ou quando servia açúcar com uma pequena pá esse homem me parece extraordinariamente simpático e bem disposto disse ela entusiasmada ao se aproximarem e mesmo perguntou o MR Cardan com certa surpresa para ele o homem parecia mais um rufião apenas apaziguado ele é simples feliz e satisfeito continuou a senhorita triplou chega a causar inveja ela teria chorado sobre aquela pequena pá nesse instante o emblema maçônico da ingenuidade paleolítica tornamos tudo desnecessariamente complicado para nós mesmos não acha tornamos disse o MR Cardan essa gente não tem dúvidas não tem pós-reflexões ou o que é ainda pior pensamentos simultâneos eles sabem o que querem e o que está certo sentem somente aquilo que devem sentir natureza como os heróis da Ilíada e agem de acordo o resultado disso acredito é que eles são muito melhores do que nós muito mais bons como dizíamos quando éramos crianças é mais expressivo sim são bons demais o senhor está rindo de mim asseguro-lhe que não estou declarou o MR Cardan se estivesse eu não me importaria porque afinal apesar de tudo que as pessoas possam pensar ou dizer a única coisa que importa é ser bom concordo inteiramente disse o MR Cardan e assim é ainda mais fácil ela indicou com a cabeça o avental branco o MR Cardan concordou um pouco em dúvida às vezes continuou a senhorita triplou no acesso de confiança que fazia suas palavras saírem mais rápidas traço às vezes quando pego um ônibus e compro a passagem com o motorista sinto de repente meus olhos marejados ao pensar na vida dele tão simples e direta tão fácil de ser bem vivida embora seja tão dura e também talvez exatamente ser dura a nossa é tão difícil disse balançando a cabeça eles estavam a poucos metros do dono da loja que ao ver que tensionavam entrar levantou-se e correu para ocupar seu lugar como um profissional atrás do balcão eles entraram atrás dentro estava escuro e impregnado de um forte cheiro de queijo de cabra atum no vinagre tomate em conserva e linguiça fortemente temperada um exclamou a senhorita triplou refugiando-se num pequeno lenço perfumado com essência de violetas de parma era uma que aquelas vidas simples de aventais brancos tivessem que ser vividas em tais ambientes é de tirar o fôlego hein disse o MR Cardan com uma piscadela puza acrescentou dirigindo-se ao merceeiro isto fede o homem olhou para a senhorita triplou que estava com o nariz enfiado no ases de seu lenço e sorriu com condescendência um forestier e sono tropo delicati tropo delicati repetiu ele está certo disse o MR Cardan somos mesmo delicados e acho até que somos capazes de sacrificar tudo conforto e limpeza pessoalmente sempre desconfio muito dessas suas utopias tão bem acolchoadas e higiênicas e quanto a este cheiro em particular ele cheirou o ar visivelmente satisfeito traço realmente não vejo que objeção você possa fazer é saudável é natural é histórico tenho certeza de que as mercearias etruscas cheiravam exatamente como esta não de um modo geral concordo inteiramente com o nosso amigo aqui ainda assim disse a senhorita triplo com a voz abafada nas dobras de seu lenço prefiro as minhas violetas apesar de sintéticas tendo pedido dois copos de vinho um dos quais ofereceu ao merceiro o MR Cardan embarcou numa conversa diplomática sobre o motivo da visita ao ouvi-lo mencionar seu irmão e a escultura o merceiro tornou-se excessivamente amável curvou os lábios grossos em sorrisos e nas bochechas gordas surgiram profundos sucos como os arcos de um círculo as mesuras não paravam a todo instante ele ria ruidosamente desprendendo um hálito de alho forte como acetileno que dava vontade de aproximar um fósforo de sua boca na esperança de ver acender-se uma chama brilhante o homem confirmou tudo o que o filho do açougueiro dissera sim ele tinha um irmão o seu irmão possuía uma escultura de mármore bonita e antiga muito antiga infelizmente contudo o irmão mudara-se dali e fora morar na planície perto do lago de massacicoli e levar a peça o MR Cardan tentou saber como era tal peça mas não conseguiu mais nada além de que era bonita antiga e representava um homem seria mais ou menos assim? perguntou o MR Cardan curvando-se como um monstro românico e contorcendo a boca num esgar demoníaco o merceiro achava que não duas camponesas que haviam entrado para comprar queijo e óleo olharam assustadas esses estrangeiros então assim ele apoiou o cotovelo no balcão e meio reclinado tentou evocar com sua atitude o sorriso de êxtase fixo e imbecil das imagens de um relevo etrusco novamente o merceiro meneou a cabeça e assim ele rolou os olhos para as alturas como um santo barroco também não o MR Cardan com sua testa se eu pudesse me transformaria num busto romano disse a senhorita triplo o traço ou num baixo relevo de joto num sarcófago da renascença num bloco inacabado de Michelangelo mas não posso isso está além dos meus poderes ora eu desisto ele tirou do bolso seu caderno de anotações e perguntou ao homem como faria para encontrar o irmão o merceiro explicou o MR Cardan anotou cuidadosamente as indicações sorrindo e cheio de mesuras o homem acompanhou-os até a rua onde a senhorita triplou retirou o lenço do nariz e aspirou um longo ao estudiar que cheirava ainda agora a química orgânica paciência disse o MR Cardan traço tenacidade e determinação é preciso muito disso aqui eles começaram a descer a ladeira já tinham andado alguns metros quando o barulho de uma altercação violenta os fez voltar em si a porta da loja o merceiro e as duas mulheres discutiam furiosamente as vozes eram altas a do homem grossa e áspera as das mulheres estridentes as mãos faziam gestos violentos e ameaçadores embora também fossem graciosos como era natural nas mãos daqueles cujos ancestrais tinham ensinado aos velhos mestres da pintura tudo o que sabiam sobre o movimento expressivo e harmonioso o que será? perguntou a senhorita triplou parecem as preliminares de um assassinato o MR Cardan sorriu e deu de ombros não é nada disse elas apenas o estão chamando de ladrão só isso ficou escutando um pouco mais a gritaria parece que se trata de uma pequena alteração no peso ele sorriu para a senhorita triplou vamos embora retomaram o caminho de volta o som da discussão os acompanhava a senhorita triplou não sabia se devia sentir-se grata ao MR Cardan ele não dizer mais nada sobre seu amigo de avental branco aquele homem tão simples a pequena pá de açúcar tão melhor tão mais bom do que nós fim ela quase desejava que ele dissesse alguma coisa o silêncio do MR Cardan chegava a ser mais irônico do que suas palavras capítulo 6 o sol se punha contra a pulidez esverdeada do céu as montanhas purpúreas e azuladas projetavam silhuetas denteadas o MR Cardan viu-se sozinho na planície no sopé das montanhas estava parado à beira de uma grande depressão cheia de água até a borda que se estendia em linha reta aparentemente quilômetros a perder de vista na vaga distância ao luzco-fusco aqui e ali uma fileira de álamos finos e altos marcava a posição de outros canais como aquele seccionando a planície em todas as direções não havia nenhuma casa vizinha à vista nenhum ser humano nem sequer uma vaca ou um jumento ao longe nas encostas azuis e purpúreas que rapidamente se tornavam de um índigo profundo e uniforme pequenas luzes amarelas começavam a surgir isoladas ou em grupos atestando a presença de um vilarejo ou de uma fazenda solitária irritado o MR Cardan olhava muito bonito sem dúvida mas já vira cenário melhor em muitos palcos de comédias musicais afinal que vantagem havia em uma luz a 8 ou 9 quilômetros de distância nas montanhas se ele estava ali no meio da planície sem ninguém perto à noite chegando e aqueles horríveis canais impedindo de encontrar o caminho óbvio para a civilização fora um tolo refletia 3 ou 4 horas atrás tolo em recusar a oferta de Lilian para usar o carro e ter preferido andar tolo ter saído de casa tão tarde tolo ter acreditado nas estimativas italianas de distância e tolo ter seguido indicações de caminho fornecida às pessoas que confundiam esquerda com direita e se você insistisse em saber ao certo ofereciam-se para acompanhá-lo aonde quisesse ir o caminho que o MR Cardan Tomara parecia ter chegado ao fim nas águas daquele canal talvez fosse um caminho suicida o lago de Massacicoli deveria estar em algum lugar do outro lado do canal mas onde? e como atravessá-lo? escurecia rapidamente em poucos minutos o sol teria baixado 18 graus na linha do horizonte e seria totalmente noite o MR Cardan praguejou mas não adiantava muita coisa fim decidiu que melhor a fazer era continuar andando devagar e contornar com muito cuidado o canal na esperança de a qualquer momento chegar a algum lugar enquanto isso era melhor fortalecer-se comendo alguma coisa e bebendo um trago ele se sentou no capim e abriu a jaqueta procurou nos bolsos fundos de pescador do lado de dentro e exibiu primeiro um pão depois um bom pedaço de salsicha e fim uma garrafa de vinho tinto o MR Cardan estava sempre preparado para as emergências o pão estava seco e a salsicha temperada com muito alho mas o MR Cardan que nada comerá na hora do chá serviu-se à vontade com mais prazer ainda ele bebeu em pouco tempo sentiu-se mais bem disposto essas são as pequenas cruzes refletia ele filosoficamente que se deve encarregar quando se está disposto a ganhar algum dinheiro se conseguisse sobreviver aquela noite sem cair num daqueles canais estaria pagando pouco pelo tesouro o que mais o aborrecia eram os mosquitos ele acendeu um cigarro tentando afugentá-los até uma distância respeitosa sem muito sucesso contudo talvez os brutos fossem também maláricos devia existir malária naquele pântano não se podia saber seria desagradável terminar os dias com febres periódicas e o baço dilatado fosse como fosse é sempre muito desagradável agonizar na cama ou fora dela natural ou inaturalmente um ato de Deus ou dos inimigos do rei os pensamentos do MR Cardan começavam a assumir um caráter lúgubre velhice doença decrepitude o banho de assento o médico a enfermeira vistosa e eficiente a longa agonia a dificuldade de respirar a densa escuridão o fim e depois como era mesmo aquela cantiga infantil mais trabalho para o agente funerário um servicinho para o coveiro eles estão muito ocupados no cemitério preparando uma cova novinha em folha e no inverno defunto estará quentinho o MR Cardan cantarolou em voz baixa e seu rosto forte e encaroçado foi endurecendo e cristalizando uma expressão amargurada a melancolia surgiu em seus olhos e na freonte enrugada qualquer um que o visse se assustaria mas não havia ninguém naquele luzco fusco para vê-lo ele estava só eles estão muito ocupados no cemitério preparando uma cova novinha em folha ele murmurava a melodia se eu ficasse doente pensava quem cuidaria de mim se eu tivesse um ataque hemorragia cerebral paralisia parcial dificuldade para falar a língua não articulando mais o que o cérebro pensa sendo alimentado como um bebê clister o médico esfregando as mãos que cheiram a desinfetante e água de colônia não vendo ninguém mais além da enfermeira nenhum amigo ou somente alguém uma vez semana durante uma hora só caridade coitado do Cardan já está no fim vamos mandar um dinheirinho ele não tem nada sabia? façamos uma coleta que chateação é espantoso que ele tenha durado tanto e no inverno defunto estará quentinho a melodia terminou numa espécie de brado de trompete subindo da dominante para a tônica uma dominante três tônicas repetidas desce para a dominante e na última sílaba de quentinho a tônica final e fim sem dar capo nem segundo movimento o M.E.R. Cardan bebeu outro gole no gargalo a garrafa estava quase vazia talvez dever-se ter se casado K.T. exemplo hoje ela estaria velha e gorda ou velha e magra um esqueleto mal disfarçado mesmo assim se apaixonar a K.T. talvez fosse bom se estivessem casados a hectares hectares numa explosão de sarcasmo o M.E.R. Cardan dá uma gargalhada alta e selvagem casar realmente sem dúvida ela era muito arrecatada mas pode apostar que dentro era bem leviana e depois de se dormir com ela muito lasciva ele se lembrava de K.T. com raiva e desprezo portentosas obscenidades reverberavam nas câmaras de sua mente ele pensava na artrite na gota na catarata na surdez em qualquer dos casos quantos anos lhe restariam 10 15 20 no máximo e que anos que anos o M.E.R. Cardan tornou a garrafa e jogou a vazia na água escura do canal o vinho não melhorara em nada ao seu humor ele rogava a Deus poder voltar ao palácio e ter com quem conversar não tinha como defender-se sozinho tentava pensar em algo mais vital mais interessante nos esportes de salão exemplo mas em vez disso descobria-se contemplando a doença a decrepitude a morte dava no mesmo se pensasse em coisas mais sérias mais racionais o que é arte exemplo ou qual era a estimativa de sobrevivência das espécies com olhos asas e plumagem colorida no seu estado rudimentar antes que essas características se desenvolvessem para ver voar e se proteger que os indivíduos que possuem a principal em quase inútil variante para realizar algo de proveitoso sobreviviam mais eficazmente do que os que são prejudicados alguma deficiência temas absorventes a paralisação generalizada do insano refletia a ele não era felizmente uma enfermidade para a qual fora qualificado no passado felizmente e milagrosamente mas cálculo neurite obesidade e diabetes oh céus como gostaria de poder conversar com alguém e no mesmo instante como sem resposta imediata a sua prece ele ouviu vozes se aproximarem na escuridão graças a Deus disse o MR Cardan e de um salto começou a andar na direção das vozes duas silhuetas uma masculina e mais alta e outra feminina e muito menor assomaram na escuridão o MR Cardan removeu o cigarro da boca tirou o chapéu e curvou-se diante delas neomesso deu caminho de nossa vida me ritrovai peru na selva oscura xila dirita vi arasma rita com que felicidade Dante também teria se perdido 624 anos atrás em resumo continuou o MR Cardan o perso la mia estrada embora eu tenha minhas dúvidas de que isso seja muito idiomático for se potreber o Darmico Alshind e Cassione diante dos estranhos e ouvindo o som da própria voz toda sua depressão desaparecera estava deliciado com extraordinária direção que conseguirá dar a conversa desde o início talvez um pouco mais de ingenuidade e encontraria uma desculpa para brindá-los com um pequeno leopardi era muito divertido assombrar aqueles nativos as duas silhuetas estavam paradas a uma pequena distância quando o MR Cardan concluiu sua macarrônica autoapresentação a mais alta delas respondeu numa voz áspera e para um homem bastante aguda não precisa falar italiano somos ingleses fico encantado retrucou o MR Cardan e explicou longamente na sua língua materna o que havia lhe acontecido ao mesmo tempo ocorria-lhe que aquele era um lugar muito estranho para encontrar um casal de turistas ingleses a voz áspera se manifestou outra vez há um caminho para Massarosa pelo campo disse e outro na direção oposta que vai dar na estrada de Viaregio mas nenhum deles é fácil de ser encontrado à noite com todos esses canais só se pode perecer nessa tentativa disse o MR Cardan galantemente desta vez quem falou foi a mulher acho melhor o senhor passar a noite em nossa casa nunca irá encontrar o caminho eu mesma quase caí em um canal agora há pouco ela riu com estridência aí para o MR Cardan muito além do necessário mas nós temos lugar? perguntou o homem num tom demonstrativo de que relutava em aceitar o hóspede é claro que temos respondeu a voz feminina espantada como uma criança embora seja rústico isso não tem importância assegurou o MR Cardan ficou muito agradecido pelo convite acrescentou deixando claro que o aceitava antes que o homem voltasse atrás não tinha vontade de ficar vagando durante a noite no meio dos canais além disso a perspectiva de ter companhia embora bizarra era animadora muito agradecido insistiu bem se você diz que temos lugar disse o homem de má vontade é claro que sim replicou a mulher ruidosamente não temos seis quartos na casa ou seriam sete venha conosco senhor senhor Cardan MR Cardan estamos indo mesmo para lá que divertido acrescentou repetindo o riso exagerado o MR Cardan acompanhou-os falando da maneira mais agradável possível durante todo o caminho o homem ouvia num silêncio lúgubre mas sua irmã o MR Cardan descobriu que eram irmãos e que se chamavam eu ver e ao final de cada freiaze como se tudo o que ele dissesse fosse uma gloriosa piada riu exageradamente e depois fazia algum comentário que mostrava não ter entendido nada do que acabara de ouvir o MR Cardan notou que suas freiazes foram se tornando cada vez mais elementares e quando estavam quase chegando ao destino elas eram claramente dirigidas a uma criança de dez anos finalmente chegamos disse a mulher ao emergirem da escuridão da noite em uma pequena floresta de alamos adiante erguia-se um grande volume quadrado a casa totalmente escura exceto uma única janela iluminada eles bateram e a porta foi aberta uma velha com uma vela na mão o MR Cardan pôde então ver os seus salvadores pela primeira vez que o homem era alto e magro ele já percebeu na escuridão agora se revelava uma criatura curvada com o peito fundo e cerca de quarenta anos de idade as pernas e os braços eram compridos e finos como os de uma aranha o rosto estreito e amarelado de nariz comprido e queixo alongado era iluminado um par de olhos cinzentos e furtivos que quase todo o tempo estavam voltados para o chão como se temessem encontrar os de outra pessoa o MR Cardan suspeitou algo de clerical na sua aparência o homem devia ser um pastor arruinado arruinado e possivelmente levando em conta o olhar furtivo destituído da batina ele usava um terno preto bem talhado e não muito velho mas freioche nos joelhos e abaulado na altura dos bolsos do casaco as unhas das mãos ossudas e grandes estavam sujas e os cabelos acastanhados já encobriam as orelhas e a nuca a senhorita eu ver talvez fosse uns trinta centímetros menor do que o irmão mas era como se a natureza tivesse pretendido originalmente fazê-la tão alta quanto ele porque a cabeça era grande demais para o corpo e as pernas muito curtas um ombro era mais alto que o outro o rosto de certa forma assemelhava-se ao do irmão via-se nele o mesmo nariz embora mais delicado o mesmo queixo fino a boca em compensação era sempre sorridente e amável e os grandes olhos cor de avelã não tão furtivos nem desconfiados transmitiam, ao contrário, confiança embora tivessem um brilho pálido e aguado e não fossem mais expressivos do que os de um recém-nascido a idade dela supunha M.E.R. Cardan seria de vinte e oito a trinta anos ela usava um vestidinho esquisito como um saco com buracos para a cabeça e os braços feito de um tecido branco com grandes desenhos vermelho vivos uma versão inferior das estampas chinesas em volta do pescoço duas ou três voltas de umas contas berrantes além de pulseiras nos braços ela carregava uma sacola feita com correntes douradas e entrelaçadas utilizando-se de gestos para complementar o vocabulário reduzido o M.E.R. Eulver deu instruções à velha ela deixou a vela com ele e saiu segurando-a no alto o M.E.R. Eulver os conduziu a uma sala grande todos se sentaram em cadeiras duras e desconfortáveis diante de uma lareira apagada esta casa não tem nenhum conforto disse a senhorita Eulver eu não gosto da Itália ora disse o M.E.R. Cardan isso é uma ponto não gosta nem de Veneza todos aqueles barcos e as gôndolas e ao encontrar os olhos infantis teve vontade de continuar a brincadeira o gato está no mato o porco no toco é um porco gordo o rato no saco é o rato freaco e assim em diante Veneza perguntou ela nunca estive lá e Florença também não gosta de Florença não eu não conheço Roma Nápoles a senhorita Eulver balançava a cabeça negativamente o único lugar em que já estivemos foi aqui disse o tempo todo o irmão que estava sentado com os cotovelos apoiados nos joelhos as mãos entrelaçadas na frente e os olhos fixos no chão rompeu o silêncio o fato é disse com sua voz áspera e fina que minha irmã precisa ficar quieta ela está em tratamento de repouso a que? perguntou o M.E.R. Cardan não é um lugar quente demais excessivamente mudou rento sim também acho muito quente disse a senhorita Eulver sempre digo isso a Pilipe talvez estivesse melhor perto do mar ou nas montanhas aconselhou o M.E.R. Cardan o M.E.R. Eulver meneou a cabeça negativamente os médicos disse misteriosamente e não continuou e o risco de malária isso é tudo besteira cortou o M.E.R. Eulver com tanta violência e indignação que o M.E.R. Cardan só pôde supor que ele quisesse desenvolver em sua propriedade uma casa de saúde ó certamente a malária já está erradicada disse o M.E.R. Cardan suavemente a marema não é mais o que era o M.E.R. Eulver não disse nada aí carrancudo ficou olhando fixo para o chão capítulo 7 a sala de refeições também era ampla e quase vazia quatro velas ardiam sobre a mesa longa e estreita nas extremidades a luminescência dourada esvanecia num pálido luz cofusco as sombras eram negras e enormes nesse ambiente o M.E.R. Cardan imaginou-se como Dom João entrando na câmara mortuária do comandante para cear o jantar foi lúgubre e ao mesmo tempo excessivamente animado enquanto a irmã falava e ria sem parar com o convidado o M.E.R. Eulver preservou todo o tempo um silêncio inquebrantável melancolicamente ele se serviu da refeição mistífera e fragmentada que a velha trazia da cozinha um alimento após o outro em pequenas vasilhas melancolicamente também como quem bebe para dar coragem e ilusão de força a si mesmo eles vaziavam um copo atrás do outro de um forte vinho tinto a maior parte do tempo seus olhos se mantinham fixos na toalha da mesa em frente ao prato mas de tempos em tempos dava uma espiadela para os outros dois só um instante e, então, temeroso de ser flagrado e ter que encontrar os olhos de alguém voltava a olhar fixamente para a toalha o M.E.R. Cardan apreciou o jantar não que a comida fosse particularmente boa a velha era uma dessas inéptas praticantes da culinária que disfarçam suas limitações inundando tudo com molho de tomate levemente temperado com alho para tornar o disfarce impenetrável não, o que o M.E.R. Cardan apreciou foi a companhia havia muito tempo não se sentava à mesa com espécimes tão interessantes nosso círculo de relações, pensou ele, é extremamente pequeno e limitado não conhecemos muita gente nossos relacionamentos não são suficientemente diversificados ladrões, milionários, imbecis, religiosos, otentotes, capitães do mar exemplo, a nossa familiaridade com esses interessantíssimos espécimes é absurdamente pequena pareceu-lhe que naquela noite realmente ampliaria o seu círculo estou muito contente termos encontrado o senhor dizia a senhorita eu ver em plena escuridão não imagino o susto que levei ela riu estridentemente nós nos aborrecemos muito aqui não é mesmo, Piu? ela se dirigiu ao irmão mas o MR eu ver não disse nada nem sequer olhou é muito aborrecido estou realmente contente termos encontrado o senhor não tanto quanto eu disse o MR Cardan galantemente a senhorita eu ver dirigiu-lhe um olhar tímido mas confidencial então cobriu o rosto com as mãos como se estivesse se escondendo do MR Cardan e virou-se para abafar uma risada ela estava rubra olhava-o entre os dedos e ria ao MR Cardan ocorreu que se não tivesse cuidado acabaria se metendo num caso de quebra de compromisso matrimonial taticamente mudou de assunto perguntou a ela o que mais gostava de comer e soube que eram morangos sorvete de creme e chocolates variados depois de servida a sobremesa o MR eu ver ergueu os olhos da toalha e disse graça é hora de dormir o rosto da senhorita eu ver resplandecente no largo sorriso tornou-se instantaneamente anuviado com os olhos lacrimejantes ela suplicou ao irmão tenho mesmo que ir só desta vez tentava comovê-lo só desta vez mas o MR eu ver não se deixou comover não não disse asperamente precisa ir o irmão suspirou chorosamente no mesmo instante ela se levantou e obediente dirigiu-se para a porta quase chegando lá parou deu meia volta e veio correndo dizer boa noite ao MR Cardan estou feliz tê-lo conhecido foi muito divertido boa noite e não precisa me olhar desse jeito disse cobrindo novamente o rosto com as mãos ah assim não rindo sempre ela saiu correndo da sala fez-se um longo silêncio beba um pouco de vinho disse fim MR eu ver empurrando a garrafa para o MR Cardan ele completou seu copo e pulidamente fez o mesmo com o de seu anfitrião vinho era a única coisa capaz de fazer com que aquele demônio sinistro falasse com um olho clínico e profissional o MR Cardan detectou na expressão do outro certos sintomas quase imperceptíveis de embriaguez não seria de esperar pensou o MR Cardan desdenhosamente que uma criatura aracnídea como aquela assimilasse bem o álcool beberá ininterruptamente durante todo o jantar um pouco mais estaria maleável como barro nas mãos de um interrogador sóbrio ele falaria falaria a única dificuldade seria fazê-lo parar de falar obrigado disse o MR eu ver levando a boca o copo reabastecido assim é que se faz pensou o MR Cardan e no seu estilo mais eloquente começou a contar a história da escultura do irmão do messieiro e de seu próprio empenho em encontrá-la finalizando com uma versão de como se perder ainda mais floreada do que a anterior consola a minha superstição concluiu de que o destino não me colocaria diante desses pequenos problemas e inconveniências se não pretendesse no final brindar-me com algo muito valioso só estou pagando adiantado mas estou certo de que o faço algo que realmente valerá a ponto de qualquer maneira essa caça ao dinheiro é mesmo uma maldição o MR eu verá sentiu erras de todos os males disse esvaziando o copo discretamente o MR Cardan encheu-o mais uma vez certíssimo confirmou e dupla maldição se me permite fazer o papel de Porsche um momento maldito é o que tem o senhor pode pensar em alguém de suas relações que seja realmente rico e que não seria menos avarento menos tirano amante da boa vida e obeso se não pagasse impostos altíssimos e também maldito é o que não tem porque é obrigado a cometer todo tipo de absurdos humilhações e desabonos coisas que jamais pensaria em cometer se das cebas crescessem freiotas pães bananas e uvas suficientes para que a comida e o vinho fossem gratuitos maldito é o que não tem é o que acontece na maioria das vezes disse o MR eu der com uma animação súbita e selvagem obviamente ali estava um assunto que o interessava um momento ele manteve um olhar profundo sobre o MR Cardan em seguida voltou a mergulhar o nariz no copo talvez disse o MR cardan judiciosamente de qualquer maneira as pessoas queixam-se mais dessa maldição do que da outra aqueles que não tem se queixam da própria sina os que tem não o fazem mas somente os que estão perto deles e como os que tem são poucos estes também o são é que eu se queixam da maldição de ter na minha juventude pertencia as duas categorias já tive uma vez e vejo que para os meus companheiros eu devia ser intolerável hoje o MR cardan deu um profundo suspiro e soprou o ar entre os lábios apertados para indicar como o dinheiro desaparecer em traço hoje não tenho mais a maldição da insolência e da avareza foi afastada de mim mas a que baixos ar diz a que abjeções o não ter me obrigou exemplo a trapacear com camponeses suas propriedades artísticas ah, mas isso não é quase nada diante do que eu tive que fazer gritou o MR eu ver não é nada o senhor nunca foi um vendedor de anúncios publicitários não admitiu o MR cardan traço nunca fui então não sabe realmente o que é a maldição de não ter nem faz ideia nem sequer tem o direito de falar em maldição a voz áspera e instável do MR eu ver mudava de intensidade enquanto lhe falava não tenho direito repetiu talvez não disse o MR cardan suavemente ele aproveitou a chance para despejar mais vinho no copo do outro ninguém tem o direito refletia de ser mais miserável do que somos cada um de nós é a criatura mais infeliz do mundo isso é um grande crédito a nosso favor que consigamos suportar e prosseguir tão bem como fazemos ouça continuou o MR eu ver confidencialmente tentando fixar o rosto do MR cardan traço deixa-me dizer-lhe para enfatizar o que dizia e chamar a atenção do outro ele inclinou-se para frente e bateu com as mãos na mesa meu pai era um paroco do interior excitado ele falava muito rápido éramos muito pobres muito pobres meu pai não se importava com isso costumava ler Dante o tempo todo isso aborrecia minha mãe não sei o que o senhor já sentiu o cheiro de comida de pobre choriço defumado só de pensar sinto-me enjoado disse dando de ombros nós éramos quatro filhos meu irmão foi morto na guerra e minha irmã mais velha morreu de gripe restamos eu e a outra que o senhor conheceu ele bateu o dedo na testa ela nunca cresceu ficou estacionada em algum ponto é débil mental ele riu sem nenhuma compaixão não sei que estou lhe dizendo isso é bastante óbvio não é? o MR Cardan não disse nada seu anfitrião esquivou-se da meia piscadela do meio olhar baixo das sobrancelhas fortalecendo-se com mais vinho do copo que um momento antes o MR Cardan havia enchido quatro filhos continuou pode imaginar que não era fácil para meu pai e minha mãe morreu quando ainda éramos pequenos mesmo assim ele deu um jeito de nos mandar a uma espécie de escola bastante miserável nós poderíamos ter ido para a universidade e adquirido certa cultura mas nada disso aconteceu o MR eu ver a quem o vinho começava a fazer efeito riu estrondosamente como se a piada fosse muito boa então meu irmão começou a trabalhar numa firma de engenharia e ficou decidido sabe Deus a custa de que sacrifícios que eu me tornaria um advogado quando meu pai foi vitimado um ataque cardíaco para ele foi bom ficou vagando pelo paradiso mas eu tive que pegar o primeiro trabalho que apareceu foi então que me tornei vendedor de anúncios oh Deus ele cobriu o rosto com as mãos como se fugisse de uma visão desagradável essa é a verdadeira maldição de não ter eu trabalhava para uma revista mensal uma dessas com grande quantidade de pequenos anúncios para curar a indigestão de cintas elétricas para modelar o corpo de arte correspondência de que usar braçadeiras de superfluos descolorantes para cabelos de pílulas que arredondam as curvas femininas de máquinas de lavar vendidas a prestação de aprenda a tocar piano sem praticar de trinta e seis reproduções de nus do salão de Paris cinco chelins de remédios especialmente embalados estritamente confidenciais e de tudo mais eram centenas e mais centenas de pequenos anúncios eu passava os dias percorrendo lojas e escritórios persuadindo antigos anunciantes e tentando conseguir novos Deus como era terrível arrastava-me como um verme para a sala de pessoas que não queriam me ver para quem eu não passava de um incômodo um mendigo insistente atrás de dinheiro e como tive que ser delicado com os subalternos insolentes fortalecidos atrás de suas mesas esperando apenas uma oportunidade para bancar o tirano e a gentileza freio um queso e coragem que era preciso ter o tempo todo usar o permita-me mostrar-lhe senhor como um soco direto e bem aplicado a honestidade persuasiva a sinceridade e a falsa intimidade sempre mantidas arduamente para que acreditassem no que se estava dizendo vissem a velha revista como uma proposta esplêndida considerassem o inventor dos anúncios como o maior benfeitor da raça humana e a presença que era preciso ter não sei que isso nunca consegui nem sequer podia parecer limpo era necessário impressionar aqueles demônios fazendo-me passar um vendedor competente e incisivo oh, céus era terrível e a maneira como me tratavam como se eu fosse o chato mais execrável do mundo isso era o melhor que eu podia esperar às vezes tratavam-me como um ladrão e um vigarista era minha culpa se um certo número de imbecis não comprasse as cintas galvanizadas ou não aprendesse a tocar piano como buzonice sem praticar a culpa era minha e eles começavam a xingar e a atacar e eu sendo gentil delicado tático mantendo o entusiasmo o tempo todo oh, deus não há nada pior do que enfrentar um homem irado não sei que mas acho profundamente humilhante participar de uma briga mesmo sendo agressor um cachorro se sentiria melhor mas ser vítima do iralheia chega a ser terrível simplesmente horrível repetiu batendo as mãos na mesa para enfatizar as palavras não fui enfeito para esse tipo de coisa não sou briguento nem valentão essas cenas deixavam-me doente eu não dormia pensando nelas ou porque já haviam passado ou porque ainda iriam acontecer fala-se dos sentimentos de Dostoiévski ao ser levado para o pátio do quartel amarrado ao poste diante do pelotão alinhado para o fuzilamento e com os olhos já vendados ouvir a notícia de que a execução fora suspensa garanto-lhe que eu vivia experiências parecidas meia dúzia de vezes dia criando coragem para enfrentar alguma entrevista inevitável que só de pensar me deixava doente para mim a execução não podia ser adiada ela se processava até o final meu Deus quantas vezes hesitei diante da porta do escritório de um valentão molhado de suor temendo cruzar a soleira quantas vezes no último instante voltei e corri para um bar em busca de um conhaque para acalmar os nervos ou de uma farmácia para um tranquilizante o senhor não pode imaginar como sofreia ele esvaziou o copo tentando afogar um pavor crescente ninguém imagina prosseguiu com a voz trêmula de angústia e autopiedade e o pouco que recebi de volta sofrei-lhe a torturas diárias pelo privilégio de ser capaz de viver e eu pensava em todas as coisas que poderia fazer se tivesse dinheiro sabia com absoluta certeza que se tivesse dez mil poderia em dois anos transformá-los em cem mil planejava tudo nos mínimos detalhes sabia exatamente como viveria se fosse rico mas enquanto isso vivia na miséria Nimund disse na escravidão essa é a verdadeira maldição foi o que eu sofrei dominado pelo vinho e pelas emoções o M.E.R. eu ver e rompeu em lágrimas o M.E.R. Cardan deu palmadinhas no ombro dele era muito tático para oferecer ao seu anfitrião o consolo filosófico de que nove décimos da raça humana padeciam do mesmo sofrimento o M.E.R. eu ver jamais o perdoaria a tamanho menos preso a sua originalidade é preciso ter coragem disse o M.E.R. Cardan e fechando a mão em torno do copo ofereceu beba um pouco mais vale fazer bem o M.E.R. eu ver bebeu e enxugou os olhos mas eles vão se arrepender tudo isso um dia disse golpeando a mesa com o punho cerrado a violenta autocompaixão do momento anterior se transformara num ódio igualmente violento eles me pagarão todo esse sofrimento quando eu for rico assim é que se diz encorajou o M.E.R. Cardan treze anos nessa vida continuou o M.E.R. eu ver e dois anos e meio na guerra usando um uniforme preenchendo formulários numa cabana de madeira em Leides mas isso foi melhor do que correr atrás de anúncios treze anos de servidão penal acrescida de tortura mas eles me pagam eles me pagam concluiu golpeando a mesa entretanto disse o M.E.R. Cardan traço agora parece que o senhor já está livre de tudo isso viver aqui na Itália é um sinal dessa liberdade pelo menos assim espero ao ouvir isso a ira do M.E.R. eu ver contra eles desapareceu instantaneamente seu rosto adquiriu uma expressão misteriosa e astuta ele sorriu de uma maneira pretensamente obscura secreta satânica um sorriso que certamente não passaria despercebido aos olhos mais atentos mas o próprio M.E.R. eu ver descobriu que em sua embriaguez o sorriso se ampliava tornava-se cada vez mais largo não que ele pretendesse mostrar os dentes rir em voz alta ou que fosse muito engraçado o que ele pensava secretamente não era nem se ele estivesse sóbrio mas agora o mundo parecia nadar em um mar borbulhante de hilaridade além do mais os músculos de sua face ao iniciar-se o riso satânico fugiram-lhe do controle e começaram a transformar o que deveria ser a expressão dos pensamentos mais obscuros e temíveis de Lúcifer no riso forçado de um imbecil depressa o M.E.R. eu ver escondeu-se dentro do copo na esperança de poder ocultar de seu hóspede o riso rebelde emergiu de dentro dele engasgado o M.E.R. Cardan voltou a dar tapinhas em suas costas quando tudo passou o M.E.R. eu ver reassumiu a fisionomia misteriosa e meneou a cabeça significativamente talvez disse de uma maneira dúbia não tanto em resposta a qualquer coisa que o M.E.R. Cardan tivesse dito sobre princípios gerais assim dizer mas para indicar que a situação toda era enfim dúbia obscura e contingente contingente de toda uma cadeia de futuras contingências a curiosidade do M.E.R. Cardan foi despertada pelo espetáculo dessa estranha pantomima completou o copo do anfitrião entretanto se o senhor não tivesse se libertado como poderia estar aqui ele quase acrescentou neste pantano horrível mas pensou melhor e disse na Itália o outro balançou a cabeça vou lhe dizer e novamente o riso satânico ameaçava expandir-se até a imbecilidade o M.E.R. Cardan voltou a ficar em silêncio satisfazendo-se em esperar na fisionomia do M.E.R. eu ver ele podia ver que o esforço para manter seu segredo era intoleravelmente grande a freuta amadurecera na hora certa ele não disse nada e ficou olhando pensativo para um dos cantos escuros da câmara mortuária como se estivesse ocupado com os próprios pensamentos com o semblante carregado o M.E.R. eu ver curvou-se sobre a mesa de vez em quando bebi um gole de vinho seu humor, mutável com a embriaguez de hilariante tornou-se profundamente melancólico o silêncio, a escuridão amenizada funeriamente pelas quatro velas tremeluzentes afetavam sua mente o que no momento anterior parecer uma grande anedota apresentava-se-lhe agora como algo aterrador ele sentia grande necessidade de desabafar de transferir responsabilidades para outros ombros de ouvir conselhos que lhe confirmariam a própria maldição ele espiou furtivamente seu hóspede com que abstração e distanciamento fixava o vazio não havia nele nenhum pensamento nenhum sentimento de solidariedade pelo pobre Pilipe eu ver ah, se ele soubesse fim, rompeu o silêncio diga-me começou bruscamente e em sua embriaguez pareceu-lhe exibir uma incrível sutileza em seu método de abordar o assunto acredita em vivissecção? o MR Cardan foi surpreendido pela pergunta se acredito? repetiu não sei como se pode acreditar em vivissecção acho útil se é isso que quer saber não acha que seja errado? não disse o MR Cardan acha que não tem importância de secar animais? não se servir algum propósito útil ao ser humano não acha que os animais possuem direitos? prosseguiu o MR eu ver com uma clareza e tenacidade que para um bêbado chegaram a surpreender o MR Cardan estava claro que esse era um assunto sobre o qual o MR eu ver tinha meditado longamente tal como os seres humanos? não disse o MR Cardan não sou um desses tolos que acham que uma vida é tão boa quanto outra simplesmente porque a vida um gafanhoto não vale tanto quanto um cão nenhum cão vale tanto quanto um homem é preciso reconhecer a hierarquia da existência a hierarquia exclamou o MR eu ver encantado com a palavra hierarquia é isso é exatamente isso hierarquia também entre os seres humanos? sim é claro afirmou o MR Cardan a vida do soldado que matou Arquimedes não vale a vida de Arquimedes é uma falácia fundamental da democracia e do humanismo cristão suporem que seja embora é claro acrescentou pensativamente traço não existam razões justas para se afirmar isso exceto uma questão de preferências instintivas porque afinal o soldado pode ter sido bom pai e bom marido pode ter passado ações não profissionais de sua vida oferecendo a outra face e fazendo crescer duas folhas de grama onde antes nascia apenas uma se como Tolstói nossas preferências forem pela paternidade oferecer a outra face pela agricultura então podemos dizer que a vida do soldado vale tanto quanto a de Arquimedes muito mais até porque Arquimedes era um mero geômetra que se ocupava de linhas e ângulos de curvas e superfícies e não do bem e do mal dos relacionamentos conjugais e da religião mas se ao contrário as preferências forem de uma cepa a mais intelectual então se pode pensar como eu a vida de Arquimedes vale mais que a vida de vários bilhões dos mais corajosos soldados mas quanto a dizer qual dos pontos de vista é correto o M.E.R. Cardão encolheu os ombros traço companheiro isso é com você o M.E.R. eu ver parecia desapontado com a circunvolução inconclusiva do discurso do seu hóspede mesmo assim insistiu traço é óbvio que um sábio vale mais que um imbecil a uma hierarquia bem pessoalmente eu diria que sim concordou o M.E.R. Cardão mas não posso falar pelos outros ele percebeu que se deixara levar pelos prazeres da especulação e dissera coisas que seu anfitrião não queria ouvir para quase todos os homens mesmo quando sóbrios a expectativa de uma opinião é algo extraordinariamente desagradável e o M.E.R. eu ver estava longe da sobriedade além disso o M.E.R. Cardão começava a suspeitar que aquela conversa filosófica era uma introdução tortuosa a confidências pessoais quando alguém queria fazer confidências precisava concordar com as possíveis opiniões do confidente isso era óbvio ótimo disse o M.E.R. eu ver então admite que um homem inteligente vale mais que um imbecil um débil mental hectares hectares um débil mental com essas palavras ele soltou uma gargalhada violenta e selvagem que à medida que o se prolongava ia se transformando num choro convulsivo e incontrolável da cadeira onde estava sentado com as pernas cruzadas os dedos de uma das mãos tamborilando delicadamente no cópio e os da outra manipulando o cigarro o M.E.R. Cardão via as lágrimas escorrerem pelas faces de seu anfitrião seu rosto magro e distorcido quase irreconhecível pelo riso e soluços alternados ele jogado na cadeira cobrindo o rosto com as mãos e depois caído sobre a mesa com a testa descansando sobre os braços cruzados o resto do corpo sendo sacudido pelos espasmos incontroláveis muito desagradável pensou o M.E.R. Cardão é um tipo muito desagradável começou então a ter uma vaga ideia do que havia de errado com seu amigo bastava traduzir o homem inteligente e débil mental eu e minha irmã em geral deve-se sempre converter o que existe de filosófico no discurso de qualquer pessoa particular e pessoal se se quiser entendê-la e interpretar em termos pessoais o que ele dissera sobre vivissecção direitos animais e hierarquia humana e chegaria pela decodificação do cifreiado a que? a algo que parecia ser tremendamente ignóbio pensou o M.E.R. Cardão suponho então disse ele com muita tranquilidade quando o outro se mostrou mais recomposto o traço que sua irmã seja a dona do dinheiro o M.E.R. eu ver olhou-o com uma expressão de surpresa quase alarmada esquivou-se então do olhar fixo do M.E.R. Cardão buscando refúgio em seu copo sim disse depois de beber como adivinhou o M.E.R. Cardão ergueu os ombros ocásio depois que meu pai morreu começou a explicar o M.E.R. eu ver traço ela foi morar com a madrinha a dona da maior casa da região era uma velha muito ruim mas recebeu Gracie a doa toa quando a galinha velha morreu no começo deste ano Gracie soube que ela lhe havia deixado 25 mil libras o único comentário do M.E.R. Cardão foi estalar a língua no céu da boca e erguer as sobrancelhas 25 mil repetiu o outro para uma débil mental um imbecil o que ela vai fazer com tudo isso? pode trazer o senhor para a Itália sugeriu o M.E.R. Cardão ó é claro que podemos viver muito bem com os rendimentos desse dinheiro disse o M.E.R. eu ver com desdentraço mas quando penso em como esse capital poderia ser multiplicado ele inclinou-se animado pousando alguns instantes os olhos no rosto do M.E.R. Cardão mas desviando-os em seguida e fixando-os em um dos botões da jaqueta de seu hóspede de onde ocasionalmente ele os erguia para um rápido reconhecimento e logo retornava eu já planejei tudo ouça começou a falar tão rápido que as suas palavras tropeçavam umas nas outras tornando-se quase incoerentes o ciclo comercial sabe? posso prognosticar exatamente o que poderá acontecer em determinado momento exemplo e passou a devagar fazendo uma série de complicadas explanações bem se tem tanta certeza de tudo disse o M.E.R. Cardão quando o outro concluiu o traço que não convence seu irmão a lhe emprestar o dinheiro que? repetiu o M.E.R. eu ver desanimado encostando-se novamente na cadeira porque a maldita velha prendeu todo o dinheiro ele não pode ser tocado talvez ela não confiasse no ciclo comercial sugeriu o M.E.R. Cardão maldita seja exclamou o outro ardentemente quando penso no que poderia fazer com aquele dinheiro multiplicá-lo muito mais ciência arte sem falar na vingança contra seus velhos conhecidos disse o M.E.R. Cardão cortando-o já pensou nisso também? pensei em tudo disse o M.E.R. eu ver a vingança não poderia ser mais terrível e essa maldita bruxa dá o dinheiro a uma débil mental e ainda acima impossibilita-me de tocar nele seus dentes rangiam de ódio e desespero mas se sua irmã morrer solteira o dinheiro será seu o outro assentiu é a própria questão hierárquica concluiu o M.E.R. Cardão na câmara mortuária fez-se um silêncio prolongado o M.E.R. eu ver atingir o último estágio da intoxiação começou a sentir-se freaco profundamente cansado extenuado raiva hilaridade sensação de poder satânico tudo desaparecerá restou-lhe apenas a vontade de ir para a cama o mais depressa possível ao mesmo tempo duvidava que pudesse chegar até lá ele fechou os olhos o M.E.R. Cardão observou cientificamente a figura freaque encharcada com seus olhos de especialista era claro que aquela criatura não faria mais nada chegar a um estado em que não pensaria em outra coisa exceto na náusea crescente chegar a hora de mudar de tática ele se inclinou para frente e dando dois ou três tapinhas no braço do seu anfitrião desferiu o ataque direto então o senhor trouxe a pobre moça para cá para se livrar dela o M.E.R. eu ver entreabriu pesadamente as pálpebras e dirigiu um olhar atormentado ao implacável perseguidor seu rosto estava lívido ele virou a cabeça não, não, isso não a voz ia se dissolvendo num sussurro instável isso não ecolou o M.E.R. Cardão com desprezo mas é óbvio que sim foi só o que eu vi de sua boca na última meia hora o M.E.R. eu ver continuou murmurando não, não o M.E.R. Cardão ignorou a negação e como pretende fazer isso seja qual for sua escolha é sempre arriscado e eu não diria que o senhor é um homem especialmente corajoso como, como o outro balançava a cabeça arsênico insistiu o M.E.R. Cardão um punhal não o senhor não teria estômago para isso ou será que pretende que ela caia num daqueles canais tão convenientes não, não, não mas eu insisto em que me conte disse o M.E.R. Cardão com truculência batendo na mesa os reflexos das velas nos copos cheios de vinho chegaram a tremer e balançar o M.E.R. eu ver chorava com o rosto entre as mãos o senhor é tirânico solução ele traço como todos os outros vamos lá protestava o M.E.R. Cardão não leve tudo tão a sério sinto muito estar aborrecendo o senhor não deve pensar acrescentou que eu tenha preconceitos vulgares contra essas coisas longe disso não usarei suas palavras contra o senhor só estou lhe perguntando pura curiosidade é pura curiosidade ánimo vamos lá beba mais um pouco de vinho o M.E.R. eu ver estava deploravelmente mal para poder pensar em vinho sem sentir repugnância recuou o corpo inteiro estremecendo não pretendo fazer nada murmurou só espero que aconteça só espera que aconteça o senhor deve ser um homem muito crédulo disse o M.E.R. Cardão está em Dante o senhor sabe meu pai me educou com Dante e eu que tinha horror a tudo aquilo acrescentou como se se tratasse de óleo de rícino mas aquelas coisas acabaram ficando dentro de mim lembra-se da mulher que conta como morreu Siena Mif diz Fescemi Marema o marido prendia num castelo nos pântanos e ela morre de febre lembra-se o M.E.R. Cardão eneou a cabeça afirmativamente essa é a ideia eu tomo quinino desde que cheguei tomo 10 gramas dia só segurança mas parece que não há mais malário aqui já chegamos a 9 semanas e nada aconteceu o M.E.R. Cardão jogou-se para trás na cadeira soltando uma gargalhada bem a moral dessa história é acrescentou a recobrar o fôlego e conseguir falar como as autoridades locais são modernas mas o M.E.R. eu ver não entendeu a piada levantou-se cambaleando de sua cadeira e apoiou-se na mesa pode ajudar-me a ir para o quarto pediu debilmente não estou me sentindo muito bem o M.E.R. Cardão primeiro o ajudou a chegar ao jardim deve aprender a beber seu vinho com mais segurança disse quando o pior havia passado essa é a outra moral da noite depois de deitar seu anfitrião na cama o M.E.R. Cardão foi para o quarto que lhe for indicado e se despiu ficou um longo tempo acordado em parte os mosquitos em parte seus próprios pensamentos eram responsáveis pela insônia capítulo 8 na manhã seguinte o M.E.R. Cardão desceu cedo a primeira coisa que viu foi a senhorita eu ver no jardim desolado em frente à casa ela vestia uma túnica cortada nas mesmas linhas do modelo saco que usava na noite anterior mas de um tecido vistoso com grandes estampas que mais parecia desenhado para mofadas de poltronas e sofás do que para a figura humana as contas no seu pescoço eram mais numerosas e brilhantes do que as anteriores e ela carregava uma sombrinha de seda florida saindo da casa o M.E.R. Cardão flagrou-a no ato de amarrar um ramo de margaridas no rabo de um grande cachorro dos pântanos que estava parado com a boca aberta a língua rosada pendente e os grandes olhos castanhos fixos no horizonte parecendo meditar enquanto aguardava que a senhorita eu ver concluísse a operação mas ela era muito lenta e desajeitada os dedos de sua mãozinha atarracada pareciam achar extraordinariamente difícil o processo de dar uma laçada numa tira de pano vez ou outra o cachorro virava a cabeça para trás para saber o que estava acontecendo na extremidade final de sua anatomia parecia também não se ressentir com as liberdades que a senhorita eu ver tomava com sua cauda pois permanecia quieto e resignado esperando o MR Cardan pensou na imensa tolerância demonstrada pelos cães e gatos diante das crianças mais perversas talvez num lampejo de intuição bergsoniana a besta entendesse a essência infantil do caráter da senhorita eu ver e houvesse reconhecido a criança disfarçada de mulher adulta os cães são bons bergsonianos pensou o MR Cardan os homens outro lado são mais kantianos ele se aproximou devagar a senhorita eu ver tinha finalmente conseguido dar a laçada que pretendia o rabo branco do cachorro terminava num buquê de flores também brancas ela se erguera e admirava seu trabalho manual pronto disse fim dirigindo-se ao animal agora pode ir você está lindo o cachorro entendeu a ordem e saiu trotando e abanando o rabo decorado o MR Cardan deu um passo ofreente elegante mas não exagerado setou traço gracioso mas não dispendioso como o cão do jardineiro com um narciso preso a cauda bom dia disse tirando o chapéu mas a senhorita eu ver não retribuiu a saudação apanhada de surpresa ela parou petrificada fitando-o com os olhos arregalados e a boca aberta ouvindo-o falar ao bom dia do MR Cardan as únicas palavras que ela realmente entendeu o encantamento de imobilidade se desfez ela explodiu num riso nervoso escondendo o rosto entre as mãos só um instante traço e então se virou e começou a correr desajeitada como um animal se movendo num elemento que não é o seu e foi refugiar-se atrás de uns arbustos na extremidade do jardim vendo-a correr o cachorro foi atrás latindo alegremente uma margarida se desprendeu de seu rabo e caiu no chão depois outra em pouco tempo não havia nenhuma flor nem a tira que as amarrava lentamente com muito cuidado como se estivesse cercando um pássaro acuado e com o ar tranquilo de quem está concentrado em tudo menos numa perseguição o MR Cardan foi procurar a senhorita eu ver entre as folhas do arbusto ele vislumbrava as cores vistosas da túnica às vezes com infinita circunspecção e obviamente certa de que ele não havia ela espiava pelos lados do arbusto saltando em volta dela o cachorro continuava a latir a poucos metros do esconderijo o MR Cardan parou venha tentou persuadi-la com agrado os traço que está tão assustada olhe para mim eu não mordo sou até bastante manso as folhas do arbusto se agitaram de trás dele saiu um risinho nervoso também não fico latindo como esse seu estúpido cão continuou o MR Cardan e se quiser prender flores em minha cauda jamais terei os maus modos de me livrar delas nos primeiros minutos como esse seu rude animal mais risadinhas não vai sair daí nenhuma resposta muito bem então disse o MR Cardan num tom de quem está profundamente magoado adeus ele recuou alguns passos e tomou um caminho à esquerda que seguia para o portão já andara dois terços do caminho quando ouviu o som de passos se aproximando continuou como se nada tivesse ouvido sentiu um toque em seu braço não vá favor implorou-lhe a senhorita eu ver ele olhou para trás como se tivesse levado um susto não me esconderei mais mas não me olhe desse jeito olhá-la como a senhorita eu ver ergueu a mão na frente do rosto e virou-se como não sei o que o MR Cardan pensou ter entendido perfeitamente e decidiu mudar de assunto bem se promete não se esconder mais disse traço não irei embora a fisionomia da senhorita eu ver brilhava de prazer e gratidão obrigada disse ela quer ver as galinhas elas ficam lá atrás eles foram o MR Cardan admirou as aves gosta de animais perguntou a ela acho que sim disse a senhorita eu ver elevada movendo a cabeça afirmativamente você já teve um papagaio não um macaco ela mineou a cabeça nem um pônei chetland perguntou o MR Cardan como se estivesse surpreso a voz da senhorita eu ver estava trêmula quando mais uma vez disse não ao pensar em todas as coisas encantadoras que nunca tivera as lágrimas subiram-lhe aos olhos em minha casa disse o MR Cardan materializando castelos encantados com a mesma facilidade que a ladin as centenas de animais eu lhe darei alguns quando for lá o rosto da senhorita eu ver voltou a brilhar dará mesmo disse ela oh será maravilhoso maravilhoso você tem ursos também uns dois acho disse o MR Cardan modestamente bem a senhorita eu ver olhava-o com os olhos brilhantes abertos ao máximo inspirou profundamente e soltou o ar bem devagar deve ser uma casa muito bonita acrescentou virando-se e balançando lentamente a cabeça cada palavra muito bonita é só o que posso dizer você vai me visitar perguntou o MR Cardan acho que irei sim respondeu a senhorita eu ver decidida olhando novamente para ele então coro repentinamente ergueu as mãos não não protestou e que não ela balançou a cabeça não sei o que e começou a rir lembre-se dos ursos disse o MR Cardan sim mas ela não concluiu a freiaze a velha surgiu na porta dos fundos e tocou o sino para o café da manhã desajeitada como um pássaro mergulhador andando em terra firme a senhorita eu ver encaminhou-se apressada para casa seu companheiro a seguiu mais devagar na sala de refeições menos lúgubre à luz da manhã o café estava servido o MR Cardan encontrou sua anfitriã já à mesa comendo apaixonadamente como se sua vida dependesse daquilo estou faminta ela explicou com a boca cheia Pion está atrasado bem não me surpreende disse o MR Cardan sentando-se desdobrando o guardanapo quando o MR eu ver apareceu sua figura era de um clérigo tão obviamente destituído do hábito tão deploravelmente amarfanhado e ao quebrado que o MR Cardan quase sentiu dele nada como um café forte ele disse animadamente enquanto enchia-se de seu anfitrião o MR eu ver simplesmente olhava friaco e melancólico demais para falar longo tempo ficou imóvel em sua cadeira sem força sequer para estender a mão e erguer a Xi que não come Pio? perguntou a irmã já decapitando o segundo ovo em geral você come um bocado irritado como se tivesse sido insultado ele segurou a Xi e levou a boca chegou a pegar uma torrada e cobri-la com manteiga mas não conseguiu comer às dez e meia o MR Cardan saiu da casa disse ao seu anfitrião que iria buscar sua escultura e confortou a senhorita eu ver que ao vê-lo pôr o chapéu e pegar a bengala começou a choramingar prometendo-lhe que voltaria a tempo para o almoço seguindo as instruções da velha o MR Cardan logo chegou à margem do lago Massachucoli cerca de um quilômetro e meio mais adiante na margem oposta ele podia ver o agrupamento de casas rosa e brancas do vilarejo onde ele sabia o irmão do merceeiro morava e guardava seu tesouro mas em vez de seguir para lá o MR Cardan acendeu um cigarro e deitou-os na relva à beira da estrada o dia estava claro e brilhante sobre as montanhas pairavam grandes nuvens delineadas contra o fundo azul firmes e maciças como se fossem talhadas em mármore parecendo quase mais sólidas do que as próprias montanhas embaixo a brisa encrespava a água azulada lembrando o som do mar à distância no meio dessa paisagem o MR Cardan fumava pensativamente seu cigarro espalhando no ar a fumaça elevada pelo vento 25 mil libras pensava ele investidas a 700 no crédito húngaro renderiam 750 ao ano vivendo na Itália renderiam ainda mais daria para se considerar uma pessoa rica uma bela casa em Siena ou Perugia ou Bolonha Bolonha decidiu seria melhor nada se comparava a comida polonhesa um carro daria para comprar um bom carro muitos livros ótimas pessoas para se conviver confortáveis excursões pela Europa e uma velhice tranquila os horrores da decrepitude na miséria estariam definitivamente afastados a única desvantagem é que a mulher com quem se casaria era uma idiota mas outro lado ela obviamente seria muito devotada faria o melhor que pudesse para agradar e fazê-la feliz não seria difícil bastava permitir que ela tivesse um urso domesticado na verdade assegurava-se o MR Cardan essa era a única chance de felicidade para a pobre criatura se ela ficasse com o irmão ele encontraria um substituto para os ineficazes anófiles mais cedo ou mais tarde se caísse nas mãos de um aventureiro eram grandes as chances de ele ser muito mais patife do que Tom Cardan na verdade pensava o MR Cardan poderia perfeitamente uma questão de necessidade pelo bem da própria moça casar-se com ela seria uma excelente oportunidade para os espíritos românticos como de Lilian Aldincle para esses ele seria um galante salvador um perceu um cavaleiresco São Jorge as almas menos entusiasmadas considerariam apenas as 25 mil libras e ririam que rissem afinal perguntou-se o MR Cardan um rezo a mais ou a menos que diferença faria não o verdadeiro problema a dificuldade real era ele mesmo poderia fazer isso não seria de certa forma insuportável uma idiota não seria russo demais stavrogenesco demais na verdade seus motivos eram diferentes dos do russo ele se casaria com uma idiota pelo conforto e uma velhice tranquila e não para fortalecer suas fibras morais meio de um difícil exercício não com a esperança voluptuosa de materializar novos escrúpulos e remorsos refinados ou com a esperança religiosa de desenvolver uma consciência superior intermédio de uma vida inferior mas outro lado nada poderia garantir que a vida fosse na realidade completamente inferior e ele não poderia evitar que estranhos escrúpulos surgissem em sua consciência 750 libras anuais seriam compensação suficiente durante mais uma hora o MR Cardam permaneceu ali fumando e contemplando o lago as etéreas montanhas as nuvens marmorizadas ouvindo o vento bater nas folhas e os ocasionais sons de vida o tempo todo ele ponderou no final decidiu que 750 mil ou mesmo é um rendimento menor caso investissem em algo mais seguro do que empréstimos seria uma compensação suficiente levaria adiante o seu plano o MR Cardam se levantou jogou fora o que restava de seu segundo cigarro e devagar tomou o caminho da casa ao se aproximar pela pequena plantação de álamos a senhorita eu ver que estiverá esperando pelo seu retorno correu ao portão para encontrá-lo as cores vistosas da túnica resplandeceram quando ela atravessou a sombra da casa e entrou na luz do sol as contas faiscaram dando gritinhos de excitação e rindo ela correu o MR Cardam observou via assustadores cormorons sacudindo a cabeça de um lado para o outro via pinguins agitando as asinhas curtas e correndo sem qualquer dignidade sobre as pequenas pernas via butres com as asas abertas manquejando e pulando de pés juntos no chão todas essas visões surgiram em sua mente ao assistir a aproximação da senhorita eu ver ele soltou um profundo suspiro que bom que voltou gritou ela quase sem fôlego tive muito medo de que fosse embora apertou a mão dele com sinceridade e olhou-o nos olhos não se esqueceu dos macacos e dos pôneis Shetland não é? acrescentou ansiosa é claro que não respondeu o MR Cardam sorrindo e acrescentou galantemente como poderia esquecer de qualquer coisa que lhe faça feliz pegou-lhe a mão e curvando-se beijou-a a senhorita eu ver coroa e em seguida seu rosto empalhe desceu assustadoramente sua respiração tornou-se acelerada e instável ela fechou os olhos seu corpo foi atravessado um tremor e as pernas frequejaram parecia que estava caindo o MR Cardam segurou-a pelo braço e ajudou a firmar-se aquilo seria pior do que imaginara pensou mas Tavroginasco desmaiar só porque ele lhe beijara a mão e beijara quase com ironia era demais mas era bem provável refletiu que nada semelhante houvesse acontecido a ela antes quantos homens já teriam ao menos lhe dirigido a palavra era compreensível minha criança freioncamente ele apertou de leve o braço dela recomponha-se se continuar com esses desmaios não poderei nunca deixá-la perto de um urso vamos venha comigo contudo o fato de compreender alguma coisa não é capaz de alterá-la em nada continua sendo o que foi quando ainda não havia sido entendida 750 libras ano mas a esse custo parecia-lhe que a quantia não seria suficiente a senhorita eu ver abriu os olhos de dentro deles surgiu aquela expressão ansiosa e infeliz de uma criança para sua mãe quando acha que será abandonada o M.E.R. Cardan não teria sentido remorso maior se tivesse cometido um assassinato e todas as frequezas todos os vícios Tom Cardan tudo era ateu da mesma maneira havia certas coisas cuja prática dava a sensação de se estar cometendo uma atrocidade contudo era preciso pensar nas 750 libras na velhice na solidão e na miséria o M.E.R. Cardan deixou a senhorita eu ver brincando no jardim e entrou na casa encontrou o irmão sentado atrás de uma veneziana fechada na penumbra cinzenta com a cabeça apoiada nas mãos sente-se melhor perguntou o M.E.R. Cardan não obtendo resposta começou a contar uma longa história de como procurar o irmão do merceiro e finalmente descobrir que ele estava fora e só voltaria no dia seguinte portanto espero que não se importe concluiu seu abusar de sua hospitalidade mas esta noite sua irmã disse-me muito gentilmente que ficasse o M.E.R. eu ver dirigiu-lhe um olhar concentrado de desprezo e desviou-o em seguida não disse nada o M.E.R. Cardan puxou uma cadeira e se sentou a um livrinho muito interessante disse olhando para o seu anfitrião com um ar de cintilante jovialidade de um certo W.H.S. Jones que se chama malária um fator nas histórias da Grécia e de Roma ou algo parecido ele mostra como a doença pode repentinamente assolar regiões até então imunes e no decurso de algumas gerações destruir toda uma cultura ou um poderoso império inversamente mostra também como é possível livrar-se dela saneamento básico quinino telas de arame o outro se agitou na cadeira mas o M.E.R. Cardan continuou impredosamente quando tocou o sino para o almoço ele falava ao M.E.R. eu ver sobre a única maneira de o perigo amarelo ser permanentemente afastado primeiro disse pousando o indicador da mão direita sobre o polegar da esquerda traço é preciso introduzir a malária no Japão o Japão até agora está imune isso é um escândalo gigantesco começa-se remediando esse erro e segundo ele mudou para o dedo seguinte traço é preciso ver que os chineses não tem chance de eliminar a doença em seu próprio país quatrocentos milhões de chineses com malária entre as raças amarelas disse o M.E.R. Cardan levantando-se da cadeira uma causa a qual um bom europeu deveria se devotar lucrativamente o senhor que se interessa tanto pelo assunto M.E.R. eu ver não poderia encontrar nada melhor vamos almoçar o M.E.R. eu ver se levantou cambaleante estou com um tremendo apetite continuou o M.E.R. Cardan dando tapinhas nas costas curvadas do outro espero que também esteja com fome o M.E.R. eu ver finalmente rompeu seu silêncio o senhor é um maldito tirano sussurrou num ímpeto de desprezo e raiva inútil traço um tirano maldito e fedorento vamos vamos disse o M.E.R. Cardan protesto contra o fedorento capítulo 9 bem cedo pela manhã o M.E.R. Cardan e a senhorita eu ver saíram de casa e seguiram rapidamente para os campos em direção ao lago disseram a velha que chegariam tarde para o café o M.E.R. eu ver ainda não se levantara o M.E.R. Cardan deixou instruções para que ele não fosse despertado antes das nove e meia o chão ainda estava úmido de ovalho quando eles saíram os álamos projetavam sombras muito maiores do que seu tamanho real o ar estava fresco e era um prazer caminhar o M.E.R. Cardan mantinha uma marcha de quatro quilômetros hora e como um mergulhão fora da água como um pássaro de grandes altitudes obrigado a andar na terra a senhorita eu ver trotava ao lado dele tropeçando e rolando como se estivesse apoiada não sobre os pés mas sobre um conjunto de rodas excêntricas de diferentes diâmetros seu rosto resplandecia de felicidade de tempos em tempos olhava para o M.E.R. Cardan com tímida adoração e se acontecia de cruzar em olhar ela enrubecia virava o rosto e ria o M.E.R. Cardan estava quase estarrecido com a extensão de seu sucesso e a facilidade com que o alcançara ele poderia fazer da criatura uma escrava poderia mantê-la trancada numa gaiola de coelho e desde que ele aparecesse de vez em quando para ser adorado ela seria perfeitamente feliz esses pensamentos provocavam estranhas culpas no M.E.R. Cardan quando nos casarmos disse de repente a senhorita eu ver traço poderemos ter filhos o M.E.R. Cardan sorriu quase sinistramente o problema com as crianças disse é que os ursos poderão comê-las nunca se pode ter certeza com eles lembra-se dos ursos de Elias e aquelas crianças mas a senhorita eu ver ficou pensativa e permaneceu em silêncio o resto do tempo eles chegaram ao lago muito plácido e brilhante a pálida luz da manhã a senhorita eu ver bateu palmas ao vento de prazer um instante esqueceu-se de todas as suas preocupações a fatal incompatibilidade entre ursos e crianças cessou de preocupá-la que água maravilhosa gritou abaixando-se pegou do chão uma pedrinha e atirou-a no lago mas o M.E.R. Cardan não permitiu que ela se demorasse não há tempo a perder disse pegando-a pelo braço e apressando-a aonde estamos indo perguntou a senhorita eu ver ele apontou a aldeia na praia mais adiante de lá tomaremos um tiburio ou uma charrete a perspectiva de viajar em um deles fez com que a senhorita eu ver se conformasse inteiramente em ter que se afastar do lago tão depressa será maravilhoso declarou e apressou tanto o passo que o M.R. Cardan precisou correr para alcançá-la enquanto a pequena carruagem estava sendo preparada e o cavalo atrelado sem pressa nenhuma como são feitas essas coisas na Itália com toda a dignidade e calma traço o M.R. Cardan foi visitar o irmão do merceeiro agora que chegar até ali não seria tolo de perder a oportunidade de ver o tesouro o irmão do merceeiro era ali próprio um merceeiro e tão parecido com outro que o M.R. Cardan chegou a pensar que o simples e virtuoso amigo montanhês da senhorita triplo era o homem com quem conversava agora na planície depois de tudo explicado o merceeiro se corvou desmanchou sem sorrisos e soprou acetileno no rosto do M.R. Cardan tal como fizer o irmão discorreu longamente sobre a beleza e antiguidade do seu tesouro e quando o M.R. Cardan implorou que se repressasse e mostrasse logo a escultura ele não se incomodou de ser interrompido e continuou a descrevê-la com lirismo repetindo incansavelmente as mesmas freazes gesticulando até começar a soar fim quando considerou que o M.R. Cardan estava convencido e num estado de entusiasmo preliminar o merceeiro abriu a porta dos fundos da loja e misteriosamente convidou o visitante a acompanhá-lo eles cruzaram um corredor escuro passaram uma cozinha apinhada de crianças nas quais era preciso ter cuidado para não tropeçar saíram para um pequeno pátio e chegaram a um quartinho nos fundos o merceeiro ia na frente andando todo o tempo na ponta dos pés e falando em voz baixa o M.R. Cardan não podia imaginar o porquê a não ser que o quisesse impressionar com a profunda importância do fato ao sugerir que um trabalho artístico de tamanha beleza e antiguidade só poderia ser admirado com os pés descalços e em silêncio espera aí sussurrou ele ao entrarem no quartinho o M.R. Cardan esperou o merceeiro foi na ponta dos pés até o outro lado do barracão misteriosamente enrolada num saco de aneagem alguma coisa parecida com um homem emboscado permanecia imóvel na sombra o merceeiro parou diante daquilo ficou um pouco de lado para dar ao M.R. Cardan uma visão completa da maravilha a ser revelada segurou uma ponta do saco e com um gesto magnificamente dramático descobriu-a de dentro surgiu uma efígie de mármore algo que na imaginação de um pedreiro monumental de 1830 devia figurar como um poeta um biron emagrecido com cabelos mais jacintinos e um perfil emprestado de um dos gregos de Canova ele estava encostado numa coluna troncada os olhos de mármore voltados para o alto em busca de uma musa voadora um manto pendia freiochamente de seus ombros e uma folha de parreira era todo o resto de seu traje no alto da coluna havia um rolo de mármore semiaberto sobre o qual pousava a mão esquerda do poeta temeroso talvez de que o vento da inspiração levasse à direita era evidente originalmente pousar uma sobre a página virgem mas infelizmente a mão e todo o antebraço quase até o cotovelo tinham desaparecido na base da coluna havia uma pequena lousa no qual se a figura houvesse sido usada no monumento a que se destinava estariam escritos o nome e a fama do poeta sobre cuja tumba a estátua deveria se erguer mas a lousa estava em branco nem que a estátua for esculpida evidentemente deveria haver escassez de liristas no principado de Massa Carrara é com acento grave e belíssimo disse o irmão do merceiro recuando para admirá-la com o entusiasmo de um conorceur davero concordou o MR Cardan e com tristeza pensou no seu etrusco reclinado no seu sarcófago de Jacobo de La Cersia no seu demônio românico contudo refletiu nem mesmo um baixor elevo de Giotto poderia lhe render 25 mil libras capítulo 10 o MR Cardan retornou ao palácio do Sibu Malaspina para descobrir que o número de hóspedes aumentara durante sua ausência com a chegada da senhora Chelifer a senhora Algincli não se sentira particularmente desejosa de receber a mãe de Chelifer em sua casa mas ao tomar conhecimento do fato de que ele estava preparado para partir tão logo a mãe chegasse à Itália insistiu veementemente em oferecer sua hospitalidade a dama é absurdo argumentou ela descer novamente para aquele horrível hotel em Marina de Vez e ficar lá durante alguns dias sem conforto nenhum depois ir a Roma de trem traga sua mãe para cá e então quando o MR Fawkes tiver que ir para a conferência iremos todos a Roma de carro será muitíssimo mais agradável Chelifer tentou recusar mas a senhora Algincli não aceitou recusas quando a senhora Chelifer chegou à estação de Vez encontrou Friancis na plataforma e ao seu lado a senhora Algincli vestida de seda amarela com um esvoaçante véu branco as boas-vindas dela foram muito mais efusivas do que as do próprio filho um pouco surpresa mas preservando toda a calma e nobre dignidade a senhora Chelifer foi levada para o Roshoice todos nós admiramos muito seu filho disse-lhe a senhora Algincli ele é tão como devo dizer tão poste Belum tão essencialmente um de nós ela fazia questão de estabelecer sua posição entre os mais jovens da nova geração ele expressa tudo o que alguém é capaz de sentir apenas vagamente surpreende a nossa admiração a senhora Chelifer estava surpresa contudo foi preciso algum tempo para ela se acostumar a senhora Algincli tampouco a aparência do palácio fora calculada para aminorar seu assombro é um soberbo exemplo do barroco primitivo assegurou-lhe a senhora Algincli apontando com a sombrinha mas mesmo depois de tomar conhecimento das datas tudo parecia um bocado estranho para a senhora Chelifer a senhora Algincli foi extremamente cordial com sua nova hóspede mas secretamente a senhora Chelifer incomodava demais quaisquer que fossem as circunstâncias do encontro teria havido poucas razões para que a senhora Algincli gostasse dela as duas mulheres não tinham nada em comum suas visões da vida eram diferentes e irreconciliáveis viviam em mundos separados em tempos melhores a senhora Algincli teria considerado sua hóspede boa geus e bornei mas no momento naquelas circunstâncias simplesmente a detestava não era de admirar porque com sua mãe Chelifer tinha uma desculpa permanente e irreprochável para escapar da senhora Algincli naturalmente ela ressentia a presença em sua própria casa de uma justificativa viva e permanente a infidelidade ao mesmo tempo era preciso estar em bons termos com a senhora Chelifer pois se se indispusesse com a mãe obviamente o filho se retiraria agastada a senhora Algincli continuou a tratá-la com a mesma afeição esfuziante do primeiro dia entre os outros hóspedes a chegada da senhora Chelifero foi muito mais bem recebida o M.R. Fawkes encontrou nela uma pessoa mais compreensiva e solidária do que poderia existir em sua anfitriã para Lorde Ovendem Lirene significou a sensação completa dos deveres de espiã da moça contudo gostaram muito dela ela mesma uma coisinha deliciosa era como Lorde Ovendem a resumia ela é tão maravilhosamente boa simples e integral se entende o que eu quero dizer explicava a senhorita triplo a Calami ser integralmente entusiasmada canções folclóricas direitos dos animais e todo esse tipo de coisa é mesmo maravilhoso ela é uma lição para todos nós concluiu ela a traço uma lição a senhora Chelifer foi então dotada de todas as qualidades que o merceeiro da vila infelizmente não possuía o símbolo de suas virtudes se é que ele as tinha fora o avental branco a integridade da senhora Chelifer foi posteriormente representada pelos seus clássicos vestidos cinzentos ela é uma das coquers da natureza declarou a senhorita triplo a se todos fossem como ela em certa é não havia muito tempo a senhorita triplou aspirar a ser uma das guardiãs da natureza eu nunca soube que alguém tão bom e colombino existisse fora de um quadro acadêmico de 1880 você sabe o que quero dizer a mãe puritana a bordo do My Flower ou algo parecido pode ser um absurdo na academia mas na vida real é adorável Calami estava de acordo mas a pessoa que mais sinceramente gostou da senhora Chelifer foi graça e o ver desde o instante em que pôs os olhos nela foi sua fiel seguidora e a senhora Chelifer praticamente adotou-a durante esse período ao tomar conhecimento da natureza das preferências e ocupações da dama o M.E.R. Cardam pôde explicar toda aquela gentileza apoiando-se na hipótese de que graça era o que havia de mais próximo de um cãozinho ou um gato abandonado que a senhora Chelifer poderia encontrar ali e o amor à primeira vista de graça e devia-se à sua percepção de que lá estava uma protetora inata e uma amiga de qualquer maneira ele se sentia profundamente grato à senhora Chelifer ter aparecido naquele momento sua presença na casa facilitou que de outra forma teria sido uma situação difícil que a senhora alguém que lhe ficaria impressionada com a história romântica do rápido de graça disse o M.R. Cardam sempre tivera certeza quando soube da história ela ficou impressionada embora bem menos do que o esperado suas preocupações com os próprios assuntos eram demasiado grandes para que pudesse reagir com o entusiasmo costumeiro ao que em outras épocas teria sido de um apelo irresistível a maneira como ela reagiu ao caso então e disse o M.R. Cardam jamais cogitou duvidar foi achá-lo romântico o que não garantia que pudesse gostar da heroína pelo que ele conhecia da senhora alguém e conhecia bastante tinha certeza de que ela se cansaria muito depressa da pobre graça conhecia bem sua falta de paciência e intolerância graça ficaria irritada Lilian seria indelicada e só Deus sabe que cenas se seguiriam o M.R. Cardam trouxera a moça ao palácio com a intenção de passar um ou dois dias e depois a levaria embora antes que a senhora alguém que lhe tivesse tempo de irritar a pobre graça mas a presença da senhora chelifeiro fez mudar de ideia sua alfeiçoada proteção era uma garantia contra a impaciência da senhora alguém o mais importante é que ela causar o melhor efeito possível na própria graça diante da senhora chelifeiro ela se portava com discrição e sensibilidade como uma criança dando o máximo de si para causar boa impressão a senhora chelifeiro além disso mantinha um olhar carinhoso e atento na aparência e nos modos da moça mantinha na linha quanto as mãos limpas e os cabelos penteados dando um toque gentil quando ela não se comportava tão bem quanto devia a mesa e cuidando de sua propensão a comer demais as coisas de que gostava era óbvio que a senhora chelifeiro exercia a melhor influência sobre ela quando estivessem casados o MR Cardan decidiu que a convidaria com frequência para sua casa preferivelmente embora ela fosse uma coisinha delicada enquanto estivesse fora enquanto isso seguro de que sua residência no palácio do Cibo não seria prejudicada a incidentes desagradáveis escreveu ao seu advogado pedindo que fizesse os arranjos necessários para o casamento de sua parte a senhora chelifeiro estava encantada com graça tal como conjeturar o MR Cardan ela sentia falta de seus cães e gatos das crianças pobres e dos jogos tradicionais foi com muita relutância que desistiu fim de sua velha casa em Oxford relutou muito embora os argumentos de Friancis fossem inquestionáveis era grande demais para ela cheia daqueles artifícios arquitetônicos medievais dos quais o MR Ruskin e seus seguidores tanto se orgulhavam não era saudável principalmente no inverno havia muitos anos que os médicos aconselhavam a deixar o vale do Tamisa sim os argumentos eram inquestionáveis mas levou muito tempo para que finalmente ela se convencesse a sair de lá 40 anos de sua vida foram passados ali e ela relutava em afastar-se de tantas memórias além disso havia os cães e as crianças pobres todos os seus velhos amigos e a caridade no final entretanto se convenceu a casa foi vendida e ficou acertado que ela passaria o inverno em Roma agora você está livre disse-lhe o filho mas a senhora Xelifer meneou a cabeça bastante pesarosa não sei se apreço tanto ser livre respondeu não terei o que fazer em Roma sinto-me apavorada antecipação logo encontrará alguma coisa assegurou-lhe Freances não ao que temer será mesmo questionou a senhora Xelifer duvidosa eles andavam pelo pequeno jardim atrás da casa olhando o gramado e os canteiros floridos ela suspirou mas Freances estava certo cães crianças pobres e seus equivalentes felizmente não eram raros ao final do primeiro estágio de sua jornada a senhora Xelifer encontrará em Grace e eu ver a compensação para o que abandonar em Oxford cuidando da pobre Grace ela se sentia feliz para os demais hóspedes a chegada da senhorita eu ver não teve nenhuma importância especial ou pessoal era apenas idiota do MR Cardan só isso mesmo Marie triplou de quem se poderia esperar algum interesse um exemplo tão genuíno de alma simples prestou pouca atenção nela o fato é que Grace era simples demais para ser interessante a simplicidade não é uma virtude a menos que se seja potencialmente complicada a senhora Xelifer sendo uma mulher inteligente apesar de toda a sua simplicidade emanava a luz própria sentia a senhorita triplou Grace era simples como uma criança ou um imbecil pode ser seu valor didático era portanto praticamente nulo a senhorita triplou permaneceu fiel a senhora Xelifer capítulo 11 era noite semidespida Irene estava sentada na beira da cama e dava pontos em uma peça de roupa inacabada de seda rosa pálido seus grossos cabelos pendiam perpendicularmente nos lados da cabeça curvada sobre o trabalho e formavam um ângulo com o rosto inclinado a luminosidade aderia ricamente aos seus braços e pernas nus e era refletida pela superfície acuviacetinada de suas meias esticadas o rosto estava extremamente sério a ponta da língua aparecia entre os dentes era um trabalho difícil em volta nas paredes do quarto que um dia pertencera ao cardeal alterando uma laspina voejava uma tropa de formas gesticulantes sobre a porta estava sentado Deus Pai com uma túnica azul de crepe da China envolvido num manto de veludo vermelho esvoaçante espalhando a divina inspiração com benevolência sua mão direita estava estendida e em obediência ao gesto um esquadrão de anjos voava em direção à janela de uma das paredes em um prédio num canto mais afastado ajoelhava-se o cardeal malaspina homem corpulento de meia idade com uma barbicha e um bigode que juntos lembravam a ideia corrente para os ingleses de um chefe francês o arcanjo Miguel a frente de sua tropa de principalidades e poderes pairava no ar sobre ele e com uma expressão que era um misto de condescendência e respeito condescendência se tratar de um plano potenciário do Pai Eterno e respeito pelo fato de sua eminência ser irmão do príncipe de Massa Carrara depositava sobre a cabeça do prelado um barrete vermelho símbolo dos príncipes da igreja na parede oposta o cardeal era representado em batalha com os poderes da escuridão vestindo o hábito escarlate ele se postava destemido à beira de um abismo sem fim atrás dele uma réplica cuidadosa da vista do palácio malaspina um grupo de criados e belos instrutores a meia distância e imediatamente atrás do eminente tio a quem devotamente protegiam com suas orações as sobrinhas do cardeal do abismo emergiam legiões de medonhos demônios que ensinam o ar com suas asas adejantes mas o cardeal era para eles mais do que um exército inteiro com um crucifixo erguido sobre a cabeça ele os esconjurava voltar às chamas e os demônios derrotados rilhando os dentes e trêmulos de terror eram arremessados para dentro do abismo de cabeça de pé em todas as posições possíveis e ansendo atirados em direção ao sualho quando estava deitada em sua cama Irene podia ver meia dúzia de demônios despencando em sua direção e ao despertar todas as manhãs um par de pernas agitava-se freneticamente a um passo de seus olhos no espaço de paredes sobre as janelas os lazeres do cardeal eram celebrados alegoricamente nove musas e três graças cuidadas um grupo de horas estavam reclinadas em pé ou dançando em posições estudadas o cardeal entronizado no meio delas ouvia-lhes a conversa e proferia suas opiniões sem parecer notar o fato de que todas as damas estavam completamente nuas somente o homem mais polido e ilustrado do mundo poderia se comportar nessas circunstâncias com um sabor vivo e tão perfeito no meio da apoteose do cardeal e alheia tudo Irene costurava a peça de roupa cor de rosa ao começar a despir-se vira num relance a chemise ali deixada na cesta de costura não resistiu a tentação de dar alguns pontos aqui e ali seria uma de suas obras primas quando estivesse concluída ela segurou nas mãos com os braços estendidos e olhou crítica e apreciativamente era simplesmente encantadora desde que Xelifeu chegar a ela tivera mais tempo de se dedicar às suas roupas de baixo a senhora alguém que absorvida sua paixão infeliz esquecera-se completamente de que tinha uma sobrinha que devia estar escrevendo poemas e pintando aquarelas Irene estava livre para devotar todo o seu tempo à costura e não perdeu a oportunidade mas de vez em quando sua consciência subitamente despontava e ela se perguntava se devia afinal aproveitar-se das tristes preocupações da tia para fazer aquilo que ela não aprovava refletia-se não seria mais adequado uma questão de lealdade parar a costura e fazer um esboço ou rabiscar um poema algumas vezes nos primeiros dias chegou a agir de acordo com sua consciência mas quando a noite levou para a tia Lilian um esboço do templo e um lírico começo de ó lua que calmamente brilha no céu noturno sempre com um certo ar de triunfo com a certeza de ações virtuosas devidamente executadas traço a dama aturdida mostrou um interesse tão pequeno essas provas de obediência e afeição que Irene considerou-se dispensada daí em diante de qualquer esforço para praticar uma vida superior continuou a costurar é verdade que às vezes sua consciência incomodava mas ela não fez nada contra isso nessa noite não estava sentindo nenhum remorso a roupa era tão linda que mesmo tia Lilian aprovaria era um trabalho artístico um trabalho que merecia esse honroso título tanto quanto ó lua que calmamente brilha no céu noturno talvez merecesse até mais Irene dobrou a peça inacabada colocou-a de lado e terminou de se despir decidir aqui nessa noite quando fosse escovar os cabelos da tia diria a ela com certa estiver a respeito de Evendem estou profundamente agradecida diria e contaria também o quanto gostava dele quase quase daquele jeito não exatamente ainda mas logo seria de alguma maneira ela sabia que isso logo aconteceria e seria real real e sólido não efervescente ou imaginário como os episódios com Peter Jacques e os outros ela vestiu a camisola de dormir e saiu para o longo corredor que conduzia ao quarto de sua tia o cardeal alterano foi deixado a sós com seus demônios os anjos obsiquiosos as nove musas e o pai eterno quando Irene entrou no quarto tia Lilian estava sentada diante da penteadeira espalhando creme no rosto ouvi falar disse olhando-se no espelho criticamente tal como Irene fizera com sua obra-prima de fina seda que existe um massageador elétrico maravilhoso não lembro quem me disse isso teria sido Lady Belfrey sugeriu Irene a imagem do rosto de Lady Belfrey surgiu diante dela Mácio rosado redondo juvenil mas com aquela juventude fictícia e terrivelmente precária de uma beleza preservada cientificamente talvez seja disse a senhora Alguincle preciso conseguir um favor querida lembre-se de escrever a Rhodes amanhã perguntando se eles têm Irene começou a escovação noturna dos cabelos da tia fez-se um longo silêncio como poderia começar o assunto sobre o Vendem Irene pensava deveria começar de uma maneira que demonstrasse a real e genuína seriedade da questão deveria ser de uma maneira que tia Lilian não tivesse nenhuma justificativa possível para fazer qualquer ironia não iria permitir custasse o que custasse que ela usasse aquele tom tão conhecido e temido de caçoada como se golpeasse com um porrete e de modo algum daria ela a chance de dizer então a mocinha pensou que sua tola e velha tia não tivesse notado ou algo parecido mas encontrar a fórmula prova de caçoada não era fácil Irene buscou a longo tempo e com muito cuidado mas não estava destinada a encontrá-la porque tia Lilian que também estivera pensando de repente rompeu o silêncio às vezes duvido disse que ele tem algum interesse em mulheres fundamentalmente inconscientemente acredito que seja homossexual talvez disse Irene com gravidade ela conhecia aquele tom revelou que eles na meia hora seguinte a senhora alguém que sua sobrinha discutiram essa interessante possibilidade capítulo 2 a senhorita triplo escrevia em seu caderno de anotações secreto existem pessoas que parecem não ter capacidade de sentir qualquer coisa profunda e apaixonadamente é uma espécie de impotência emocional o que só é possível lamentar profundamente talvez haja mais gente assim nos dias de hoje do que em épocas passadas mas isso é só uma impressão não há nada que o comprove nenhum documento que o justifique contudo se for verdade deve-se suponho a nossa educação intelectualizante é preciso possuir uma forte constituição emocional para ser capaz de suportá-la e depois as pessoas vivem de maneira tão artificial que muitos dos instintos mais profundos raramente têm oportunidade de se manifestar o medo exemplo e todas as paixões desesperadas provocados pelo instinto de autopreservação diante do perigo ou do ódio milhares de pessoas civilizadas passam a vida condenadas a ignorância quase completa dessas emoções a senhorita triplo outra sou uma linha sobre esse parágrafo e começou novamente um pouco mais embaixo da página amar primitivamente furiosamente não ser mais civilizado e sim selvagem não ser mais crítico e sim convictamente passional não ter mais uma mente dúbia e problemática e sim um corpo jovem e saudável infalível determinado nos seus desejos a besta sabe de tudo diz tio hiroshi quentou estou tudo não mas sabe de qualquer maneira coisas que a mente não sabe o espírito forte e completo deve conhecer o que sabe a besta tanto quanto o que sabe a mente escreveu em outra linha as mãos dele são fortes e firmes e ao mesmo tempo tocam com muita suavidade seus lábios são máceos onde o pescoço se une ao corpo na frente entre os dois grossos tendões quando eles convergem para os ossos da clavícula existe uma depressão audaciosamente marcada na carne que parece ter sido feita pelo pulgar de um deus artista tal é a sua beleza e tão belo ocorreu a senhorita triplo o que poderia escrever um excelente artigo sobre o tema da beleza masculina no cântico de salomão ela é descrita com tanto o lirismo quanto a feminina é raro encontrar poetisas modernas que exprimam friancamente sua admiração nos salões de paris é o nulo feminino que prevalece o masculino é excepcional e se for completo parecerá chocante como era diferente esse estado de coisas em pompeia a senhorita triplo o mordeu a ponta da caneta sim decididamente daria um excelente artigo a pele dele é branca e suave ele é tão forte seus olhos sonolentos às vezes parecem despertar e então ele olha para mim de modo tão penetrante exigente que chego a me assustar mas gosto de ser assustada l outra linha a senhorita triplo teria escrito mais sobre esse assunto mas temia que alguém encontrasse seu caderno de anotações e o lesse não queria que isso acontecesse enquanto estivesse viva ela fez um asterisco ao lado da primeira anotação da noite na margem da folha em branco do outro lado rabiscou um sinal similar indicando que o que iria escrever agora estava relacionado como um apêndice ou corolário ao que estava escrito na primeira nota certas pessoas incapazes de sentir profundamente estão convencidas embora intelectualmente de que devem fazê-lo acham que os mais primitivos possuem instintos formidáveis também querem tê-los são os esnobes emocionais estou certa de que se trata de um novo tipo de pessoa no século 18 elas tentavam provar que eram racionais e educadas no século 19 teve início o culto à emoção que no século 20 sofreu novo impulso com o bergsonismo e o holandismo hoje está na moda ser exatamente o oposto do que se era no século 18 isso há pessoas impotentes que estimulam sua paixões com a cabeça são os hipócritas do instinto que em geral enganam parcialmente a si mesmos se são inteligentes enganam completamente a todos exceto aos mais observadores exercitam sua parte emocional muito mais do que aqueles que verdadeiramente sentem as emoções é o paradoxo do ator de Diderot na vida real quanto menos ele sente melhor representa o sentimento mas enquanto o ator representa no palco apenas para quem ele assiste as pessoas na vida real representam da mesma maneira tanto para uma plateia externa quanto interna pedem aplausos para si mesmas e o que é pior os recebem mas suponho que sempre com algumas reservas secretas que tipos curiosos conheço muitos exemplos deles a senhorita triplo parou de escrever e pensou nos exemplos que conhecia era um número surpreendentemente grande em geral todo ser humano vê nos outros suas próprias qualidades e freiaquezas é inevitável já que os atributos mentais e morais de cada um são os únicos de que se tem alguma experiência pessoal o homem que visualiza a sua tábua de multiplicar numa imagem definida e fantástica acha que todos os demais devem fazer o mesmo o músico não concebe uma mente que não seja receptiva à música de modo similar o ambicioso presume que todas as pessoas são movidas pelo seu próprio desejo de notoriedade e poder o sensualista vê sensualidade em todo lugar o homem mediano tem como certo que todos a sua volta são medianos mas não se deve pensar que o viciado que vê sua própria freiaqueza em todos os que o rodeiam tolere isso essa freiaqueza raramente damos nomes específicos às nossas freiaquezas e só temos consciência delas de maneira vaga e empírica a nossa parte racional e educada condena o vício ao qual estamos congenitamente subjugados ao mesmo tempo o conhecimento pessoal que temos dele um conhecimento não racional ou intelectual mas obscuro prático e instintivo tende a dirigir a atenção da parte mais superficial e educada da mente para as manifestações dessa determinada freiaqueza a fazer com que a mente detecte essas manifestações até quando elas não existem e assim somos constantemente atingidos pelo espetáculo ridículo de um avarento condenando apaixonadamente a avareza em outros muito mais generosos do que ele do lascivo acusando a lascivia do usurário criticando a usura a educação nos ensinou que essas freiaquezas são censuráveis mas o conhecimento pessoal e empírico provoca em nós um interesse especial a elas fazendo-nos enxergar seus vestígios em todos os lugares será grande o número de amigos da senhorita triplo que pertenciam ao tipo emocionalmente impotente isso se devia à tendência da própria Marie Triplo para essa freiaqueza espiritual sendo natureza mais perspicaz e autoanalítica do que a maioria dos homens e das mulheres que indignados condenam os próprios pecados arragados ela não deixava de perceber ao criticar os outros o defeito similar em si mesma não podia evitar a suspeita ao ler Dostoyevsky de que ela era organizada diferentemente daqueles russos parecia-lhe não sentir nada com toda profundidade com prazer ou sofrimento tão intrínsecos quanto eles e mesmo antes de começar a ler os russos a senhorita triplo chegar à dolorosa conclusão de que se as irmãs Bronte eram emocionalmente normais então ela devia ser anormal e mesmo que as irmãs não fossem tão normais assim mesmo que fossem febris preferia ser como elas pareciam-lhe admiráveis foi a consciência dessa normalidade que levou a senhorita triplo admirar tantos sentimentos espontâneos simultaneamente provocou-lhe desejos incontroláveis de abraçar todas as chances que se apresentassem para testar as suas reações é a experiência que nos faz conscientes daquilo que somos não fossem os contatos com o mundo exterior não teríamos nenhuma emoção para poder conhecer o seu emocional latente a senhorita triplo desejava ter muitas experiências e estabelecer o máximo de contatos possíveis com a realidade exterior quando essa realidade tinha um caráter pouco comum e parecia ser particularmente fértil em revelações emocionais ela perseguia com uma ânsia especial dessa maneira um envolvimento com calomile parecera repleto das possibilidades emocionais mais interessantes teria gostado dele mesmo que aquela sua sonolência não ocultasse fogos interiores mas a convicção de que havia alguma coisa estranha como disser a senhora alguém cli e perigosa naquele homem levou a imaginar em cada estágio de sua intimidade que gostasse dele mais do que realmente gostava ansiava estágios mais avançados na esperança de que à medida que ele fosse se revelando outras verdades mais amplas e interessantes de sua própria alma oculta estariam prontas para se mostrar a senhorita triplou fora recompensada calamia assustara de verdade e já se revelara excitantemente brutal você me deixa tão exasperado disser a ele que sinto vontade de torcer o seu pescoço e houve momentos em que ela acreditou realmente que ele fosse matá-la era uma nova espécie de amor ela se entregava a esse amor com um fervor admirável era arrastada pela torrente de paixão e durante o trajeto a senhorita triplou e anotando suas sensações na esperança de que existissem outras ainda mais intensas a serem registradas no futuro capítulo 13 deitado em sua cama muito quieto calamia olhava para o alto na escuridão estão ali pensava ele basta estender a mão e abrir essa cortina que os oculta bem ali acima de mim pairam o grande segredo a beleza o mistério penetrar na profundidade desse mistério fixar os olhos do espírito no seu brilho enigmático ser absorvido pelo segredo até que seus símbolos cessem de ser opacos e a luz possa filtrar-se através deles não há mais nada que importe na vida ao menos para mim não existe sossego ou possibilidade de me satisfazer com qualquer outra coisa isso era óbvio para ele agora e também era óbvio que não poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo não podia repousar no silêncio que estava além do ruído fútil e do alvoroço o silêncio mental que está além do corpo traço e não podia simultaneamente participar do tumulto se quisessem chegar dentro das profundezas da mente não poderia sobrepor essa preocupação aos seus apetites corporais ele aprendera isso muito bem e havia muito tempo mesmo assim seu estilo de vida não fora alterado sabia que devia mudar fazer algo diferente e ressentia-se profundamente desse conhecimento agia propositalmente contra ele em vez de se esforçar para afastar-se do ruído e do alvoroço romper a escravidão e fazer o que profundamente sabia que devia ser feito ele havia mais de uma vez estreitado deliberadamente suas amarras quando elas pareciam a ponto de desatar-se ressentia-se dessa necessidade de mudança mesmo que fosse uma necessidade imposta não de fora mas do que ele sabia ser a parte mais inteligente de seu próprio ser ele também tinha medo de que se mudasse pudesse se tornar ridículo não que desejasse viver como fizeram um ano atrás a rotina monótona e fatigante do prazer tornara-se intolerável rompera com ela definitivamente não ele imaginava uma espécie de elegante acordo latino o cultivo epicurista da mente e do corpo café da manhã às nove leitura séria das dez a uma almoço preparado um excelente cozinheiro francês à tarde um passeio e uma conversa inteligente com amigos chá e pães de minuto com a mais adorável companhia feminina um jantar freio gal mas primoroso três horas de meditação sobre o absoluto e depois cama não desacompanhado tudo isso soava encantador mas não daria certo para o vivenciador dessa perfeita razão de viver o segredo o mistério e a beleza embora pudessem ser manipulados e estudados recusavam-se a perder sua importância se quisesse realmente conhecê-los seria preciso mais do que meditar sobre eles durante a noite entre uma obra-prima do chefe frioncês e o repouso noturno não desacompanhado nessas deliciosas circunstâncias latinas o segredo o mistério e a beleza seriam reduzidos a nada pensava-se neles apenas porque eram agradáveis para passar o tempo mas não seriam mais importantes do que o chá com pães de minuto o jantar vegetariano e o repouso amoroso se quisesse que fossem mais que isso teria que se entregar absolutamente a sua contemplação não poderia haver qualquer outro compromisso Calumy sabia disso mas assim mesmo fizer amor com Marie Triplow não porque sentisse uma necessidade apaixonada e devastadora mas porque ela lhe divertia porque era bonita seu ar de inocência e real exasperava-lhe os sentidos e mais que tudo porque ele sentia que um envolvimento com Marie Triplow iria mantê-lo completamente ocupado impedindo-o de pensar em qualquer outra coisa mas a beleza e o mistério continuavam presentes quando ele se deitava sozinho na escuridão permaneciam ali e seu envolvimento com Marie Triplow apenas adiava sua aproximação lá embaixo no vale soou um relógio o som o fez lembrar que prometera encontrá-la naquela noite pensou então no que aconteceria quando estivessem juntos nos beijos nas carícias dadas e recebidas com raiva tentou desviar o pensamento para outros temas tentou pensar no mistério e na beleza que flutuavam ali acima dele além da cortina de escuridão mas mais veementemente que se esforçasse as imagens de Alcova retornavam à sua mente não quero ir dizia consigo mesmo mas sabendo que iria com extraordinária vividez imaginava deitada em seus braços extenuada laça trêmula como se tivesse sido supliciada numa câmara de tortura sim ele sabia que iria a ideia de tortura continuou persegui-lo pensava naqueles pobres desgraçados que acusados de bruxaria admitiam depois de três dias de tormento que voavam soltos do vento passavam pelos buracos de fechaduras tomavam a forma de lobos e uniam seus íncubos admitiam não apenas isso mas também depois de mais uma hora de tortura que tal homem tal mulher ou tal criança também eram bruxos e servos do demônio o espírito é forte mas a carne é freaca freaca na dor mas ainda mais pensava ele muito mais freaca no prazer porque sob os tormentos do prazer que covardias que traições a si próprio ou aos outros não eram cometidas com que facilidade se mentia e perjurava com que desembaraço enfim condenava-se os outros ao sofreimento com que servilismo rendiam-se a felicidade e quase a própria vida um prolongamento da deliciosa tortura a vergonha que surge depois é o ressentimento do espírito e a tristeza indignada a tanto servilismo e humilhação sob os tormentos do prazer pensava ele as mulheres são mais freacas do que os homens sua freaqueza exalta a força de seu amante gratifica seu desejo de poder com alguém de seu sexo o homem dará vazão à sede de poder infligindo o sofreimento mas com uma mulher fazendo-a gozar o prazer de um amante está mais no tormento que ele inflige a mulher do que o que ele mesmo sente e já que o homem é mais forte continuou a pensar calami já que seu prazer nunca é tão aniquilante que ele não possa extrair outro maior do suplício de seu torturador não seria isso mais culpado trair a confiança em si mesmo e nos outros sob a deliciosa tortura ou desejar antecipá-la o homem tem menos justificativas físicas para a freaqueza e a servidão a mulher é natureza feita para servir ao amor e aos filhos mas de tempos em tempos nasce um homem que necessita ser livre para ele é uma desgraça sucumbir à tortura se eu conseguisse me libertar pensava ele poderia fazer alguma coisa nada útil sem dúvida no sentido comum que seja particularmente proveitoso para os outros mas algo que para mim seja da máxima importância o se eu fosse livre se tivesse tempo se pudesse pensar 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 e lentamente ir aprendendo a explorar os silêncios do espírito a imagem de marie triplô estava novamente diante de seus olhos lãngda ela repousava em seus braços trêmula como se tivesse sido torturada ele fechou os olhos balançou a cabeça com raiva a imagem não o deixava se eu fosse livre dizia si mesmo se eu fosse livre finalmente saiu da cama e abriu a porta o corredor estava claramente iluminado uma lâmpada ficava acesa durante toda a noite calami estava saindo do quarto quando ouviu outra porta mais adiante abrir-se com violência e viu o MR Fawkes com as pernas finas e peludas a mostra sob a camisola sair impetuosamente de seu quarto calami escondeu-se no desvão escuro de sua porta com a fisionomia ansiosa e dilacerada de quem está sofrendo de cólicas o MR Fawkes passou depressa pelo corredor sem olhar para os lados cruzou uma passagem poucos metros adiante e desapareceu uma porta se fechou com estrépito fora de vista calami saiu rápido e silenciosamente abriu a quarta porta esquerda e também ao seu quarto quarta parte a viagem capítulo 1 fora de seu carro lord o vendem era um ser inteiramente diferente daquele que se entregava langorosamente à direção do Vauxhall Velox meia hora o vento estrondoso de sua própria velocidade transformava o moço acanhado e retraído num herói de sangue freio ousado não apenas nas aventuras de estrada como nos desafios da vida o vento levava em suas asas o acanhamento a velocidade o intoxiava até ele se esquecer de si mesmo todas as suas vitórias tinham sido conquistadas dentro daquele carro fora nele 18 meses atrás antes de ele atingir a maioridade que se aventurara a pedir ao seu tutor um aumento de rendimentos e aumentara sempre a velocidade até que simplesmente aterrorizado o tutor concordou em atender o pedido fora também a bordo do Velox que ousara dizer a senhora Terebint 17 anos mais velha do que ele quatro filhos e esposa fiel que ela era a mulher mais bonita do mundo proclamara isso aos gritos a 90 km hora na griete north roade os 70 75 ou 80 hora sua coragem ainda era pequena para atingir o nível desejado de desembaraço mas a 90 chegar ao ponto certo e lhe dissera e quando ela riu e lhe disse que era um rapaz impetuoso ele não se sentiu nem um pouco embaraçado mas riu também pressionou um pouco mais o acelerador até a agulha do velocímetro ultrapassar os 90 então gritou ao vento e acima do ruído do motor mas eu a amo infelizmente entretanto logo depois o passeio terminou mais cedo ou mais tarde todos terminavam o caso ter a 20 não foi adiante se também tinha desvantagens houve ocasiões em que o ego heroico intoxiado pela velocidade pegara de raspão um pedestre assustado certa vez exemplo estando a 70 hora prometera levianamente a um de seus avançados companheiros políticos que faria um discurso num comício a ideia a 70 km hora parecer ali não apenas muito fácil como decididamente atraente mas que agonia mais tarde em terra firme depois que a viagem terminou como promessa ele parecia impossível de ser cumprida com que amargura ele se amaldiçoou pela tolice de ter aceitado o convite no final acabou mandar um telegrama dizendo que seu médico lhe receitara inadiavelmente uma temporada no sul da freiança fugiu de maneira ignominiosa até aquele de o velox continuara provocando nele o efeito de sempre em vez quando partiram ele era todo timidez e submissão concordava docilmente com tudo que a senhora alguém dizia e tornava dizer a cada cinco minutos mais contraditório impossível que fosse não se aventurou a pedir que Irene fosse no seu carro e não foi sua iniciativa mas um capricho final da senhora alguém um instante antes da partida que finalmente ela se sentou ao lado dele antes de cruzarem rodeado malas Lord Ovenen chegara a prometer-lhe embora não muito convicto que não ultrapassaria sessenta quilômetros hora a subserviência do pedestre não poderia ser maior a limusine carregada da senhora alguém que saiu na frente a senhorita eu ver pedira como um favor especial para ir ao lado do motorista seu rosto irradiava uma felicidade absoluta e perfeita toda vez que lenço sorte não percebia os sentimentos de indignação e repulsa que sua conduta provocava no motorista ele era inglês e enormemente formal tinha que manter a reputação de sua nacionalidade de seu carro impecável e aquela criatura abanava lenços e gritava como se estivesse em um ônibus de excursão a senhorita eu ver acenava até para vacas e cavalos gritava até para gatos e galinhas atrás estavam a senhora a senhora chelifer chelifer e o m r cardan calome e a senhorita triplo decidiram que não tinham tempo para ir a home e ficaram no palácio sem uma palavra de objeção da parte da senhora a paisagem movia-se suavemente pelas janelas do carro m r cardan e a senhora chelifer conversavam sobre os jogos tradicionais enquanto isso alguns metros atrás lord o vendem aspirava incomodado a poeira como velho erneste dirige absurdamente devagar disse a sua companheira tia lilian não permite que ele vá a mais de 40 km hora explicou irene 40 disse o vendem rindo com desdém e vamos ter que comer poeira atrás deles o tempo todo podemos ficar um pouco para trás sugeriu irene podemos ultrapassá-los bem disse irene duvidosa não acho que devamos fazer a pobre tia lilian comer a nossa poeira não será muito tempo se o velho erneste continuar a 40 hora nesse caso disse irene sentindo que sua dúvida em relação a tia estava solucionada a traço nesse caso lord o vendem acelerou a estrada era larga plana e reta não havia transito em vazão de poeira e o ar estava novamente limpo a frente na estrada vazia uma nuvem que diminuía rapidamente era tudo que se podia ver do velox de lord o vendem graças a deus estava ele dizendo satisfeito agora podemos continuar numa velocidade razoável ele riu como um gigante jovem extasiado irene também achava excitante a velocidade sob a máscara de seda fina com grandes buracos para os olhos seu pequeno lábio sergueu num sorriso deixando a mostra uma fileira de dentes brancos é adorável disse ela que bom que você gosta retrucou o vendem é esplêndido mas um tapinha em seu ombro lembrou-lhe que havia mais alguém no banco de trás mer falques estava longe de achar esplêndido o presente estado de coisas voando ao vento sua barba branca sacudia e tremulava como uma coisa vive em estado de agitação terminal trás dos óculos de proteção havia um olhar ansioso você não está correndo muito gritou ele inclinando-se para o banco da frente de modo a se fazer ouvir nem um pouco gritou o vendem de volta e a velocidade normal é perfeitamente seguro seu lado pedestre jamais sonharia contrariar se importava com ninguém ele continuou a sua maneira passaram pelos arredores pobres de viaregio e depois pelos aromáticos pieirais soberbos em sua coloração verde escura isolados na pradaria cercada a muralhas ameadas a igreja branca a torre de arcos branca inclinada milagrosamente a ponto de quase cair e o batistério circular branco pareciam na solidão meditar sobre as glórias ancestrais de pisa o domínio as artes e o pensamento traço sobre os mistérios da religião do destino inescrutável e o ente supremo sobre a insignificância e a grandeza do homem que diabos ela não cai disse Lord Ovendem ao ver a torre inclinada não posso imaginar fora da cidade passaram pela casa sobre a água onde Byron havia se entediado uma eternidade de meses depois um capim amarelado nascido em solo branco e cadavérico eles subiram para Volterra a paisagem tomou então um aspecto infernal o panorama de morros crestados e vales recicados como as ondulações de um oceano petrificado estendia-se a perder de vista em toda a volta e na crista da onda mais alta ficava Volterra a capital desse estranho inferno três torres contra o céu um dom uma muralha inexpugnável e do lado de fora da muralha avançando inexoravelmente ano após ano em sua direção o abismo voraz que abria caminho no flanco da montanha devorando os trabalhos de civilização após civilização tumbas etruscas vilas romanas fortalezas medievais igrejas renascentistas e as construções de ontem a vida numa cidade como esta deve ser bem calma disse Ovendem entrando em alta velocidade nas curvas fechadas com um virtuosismo tranquilo que apavorava o MR Fawkes imagine ter nascido neste lugar disse Irene bem se nós dois tivéssemos nascido aqui retrucou o Lord Ovendem corado pela insolência e pela velocidade não teria sido tão mal Volterra ficou para trás a paisagem infernal foi sendo temperada gradualmente uma vegetação mais terrena eles completamente verdes as montanhas tinham um solo tão vermelho quanto aquele do qual Deus fez adão nas campinas cresciam fileiras de álamos de cujos galhos retorcidos pendiam parreiras aqui ali entre as árvores arrastava-se pesadamente um aparelho de bois puxando um arado para variar uma boa estrada disse Lord Ovendem numa reta eles atingiram 90 km hora a barba do MR Fawkes capturado foi com imenso alívio que ele viu o carro parar diante do hotel em Siena que máquina maravilhosa não acha perguntou o Ovendem enquanto esperava na recepção do hotel você corre demais disse severamente o MR Fawkes a fisionomia de Lord Ovendem murchou sinto imensamente desculpou-se o gigante dera lugar ao pedestre submisso ele consultou o relógio os outros não chegaram antes de uma hora acho acrescentou na esperança de apaziguar a ira do MR Fawkes não conseguiu e na hora de pegar em estrada para a perugia depois do almoço o MR Fawkes expressou indubitável preferência a um espaço na limusine da senhora Alguincle decidiu-se que trocaria de lugar com a senhorita eu ver a senhorita eu ver não tinha nenhuma objeção à velocidade na verdade a excitava quanto mais rápido mais estridentes eram seus gritos de saudação e adeus mais animada ela cenava com o lenço a passagem de cães e crianças o único problema era que o vento forte arrancava os lenços de seus dedos e os carregava irrecuperavelmente para o espaço depois de perder os quatro que tinha em sua bolsinha de renda ela começou a chorar Lord O Vendem parou o carro emprestou-lhe sua echarpe de seda colorida a senhorita Elvê ficou encantada com sua beleza vistosa para segurar-se contra os assaltos do vento larápio pediu a Irene que amarrasse uma ponta em torno de seu pulso agora não há mais perigo disse triunfante ergueu os olhos arregalados e enxugou os últimos resquícios de seu recente pesar Lord O Vendem acelerou distância seguindo para o sul tornavam se mais longos os chifreias dos bois brancos atrelados a carretas com o espirro deles corria-se o risco de sofrer uma perfuração com um súbito arremesso das cabeças para o lado podia se ser empalado pelas pontas duras e polidas o carro passava a São Quirico daquele jardim secreto e melancólico cercado pelas muralhas da cidadela arruinada chegou até eles o cheiro de madeira aquecida pelo sol empienza tiveram a ideia platônica de cidade cidade com c maiúsculo muros com portão no meio uma rua curta uma praça com catedral e palácios nos outros três lados outra rua curta outro portão e então os campos ricos em milho vinho e azeite o pico do monte ameata encimava as terras férteis em montepulciano mais palácios e mais igrejas mas a beleza intelectual da simetria foi substituída uma confusão pitoresca e precipitada céus exclamou o lord o vendei enquanto deslizavam em marcha lenta uma rua planejada para mulas e burros de carga das janelas dos palácios com freontons triangulares entre pilastras rostos curiosos os espiavam eles desceram deslizando entre a alta renascença passaram um arco medieval e entraram pelos campos eternos e atemporais de montepulciano continuaram descendo para o lago trazimeno não foi aqui que aconteceu uma batalha ou algo parecido perguntou irene ao ver o nome no mapa lord o vendei parecia se lembrar de que acontecera de fato algo desse tipo nas vizinhanças mas não faz diferença disse lord o vendei com alguma dificuldade ao vento cuja velocidade atingia 60 km hora a não ser o vento encorajava traço a não ser você e acrescentou rapidamente caso irene tentasse ser severa essas estradas cheias de curva são muito aborrecidas não se pode ir mais depressa no entanto quando a estrada voltou a ficar plana ao contornar a margem leste do rosto transformar a estilufada em quase ventania de quase ventania em verdadeira ventania de verdadeira ventania em quase vendaval a animação de lord o venden crescia com a velocidade seus lábios exibiam um sorriso permanente de euforia trás das lentes dos óculos de proteção seus olhos brilhavam assim é que é bom exclamou ele muito bom e co irene sob a máscara ela também sorria entre as orelhas e as abas do boné de couro o vento rugia gloriosamente ela estava feliz a estrada virava para esquerda e contornava agora a margem sul do lago logo estaremos em perugia disse o venden com tristeza que ponto de exclamação e irene mesmo sem dizer nada concordou com ele seguiram com o vento em seus rostos a estrada se bifurcou lord venden virou o bico do automóvel para esquerda não se via mais a água azulada do lago adeus traz em menos disse irene pesarosa era um lago adorável não iria mais se esquecer do que acontecer lá a estrada subia em curvas e a ventania foi reduzida à metade no alto da montanha irene se surpreendeu ao avistar o lago 100 ou 200 metros abaixo à esquerda a senhorita eu ver gritava e aplaudia a vista maravilhosa ei disse irene surpresa é estranho não é pegamos a estrada errada explicou lord venden estamos voltando para o norte pela margem leste do lago prefiro dar a volta novamente é melhor do que parar e voltar foram em frente um longo tempo ninguém disse nada no banco de trás a senhorita eu ver saudava qualquer criatura viva que passasse eles estavam esfuziantes gostariam de permanecer assim eternamente viajando em alta velocidade na margem norte do lago a estrada se estreitou e ficou novamente plana o vento os refrescava ao longe em suas respectivas montanhas cortona e montepulciano moviam-se lentamente como as estrelas e agora eles estavam na margem oeste empolherada em sua península projetada castiglione de o lago lançava complacente o seu reflexo na água muito bonito gritou lord o vendem nas asas do vendaval a propósito não foi aníbal ou algum outro que travou uma batalha aqui com elefantes ou algo parecido talvez tenha sido disse irene não que isso tenha alguma importância não tem importância irene riu sob a máscara o vendem também riu ele estava feliz estava esfuziante estava ousado você se casaria comigo a pergunta surgiu naturalmente como uma espécie de lógica do que ele dissera sobre aníbal e os elefantes não olhou para ela ao fazer a pergunta quando se está entre 100 e 110 hora não se pode tirar os olhos da estrada não diga bobagens disse irene não é bobagem protestou lord o venden é só uma passaram castiglione as estradas de montepulciano e cortona também tinham ficado para trás não gosta de mim gritou o venden o vento voltara a transformar se em vendaval você sabe que sim então que não porque porque ora eu não sei quer parar de falar sobre isso o automóvel corria mas uma vez eles estavam na margem sul pouco antes da bifurcação lord o venden quebrou o silêncio quer se casar comigo perguntou não disse irene lord o venden virou a direção para esquerda a estrada subia em curvas e o vento amainou pare disse irene você entrou novamente na estrada errada lord o venden não parou ao contrário acelerou mais se o carro conseguia fazer as curvas era mais milagre do que em obediência as leis de novamente o lago quer se casar comigo insistiu lord o venden com os olhos fixos na estrada arrebatadoramente triunfantemente ele sorria jamais se sentira tão bem tão corajoso tão forte e poderoso vai se casar comigo não disse irene aquilo começava a aborrecê-la ele estava se comportando muito mal alguns minutos ninguém disse nada em castiglione deu lago ele repetiu a pergunta irene deu a mesma resposta você não vai usar outra vez esse truque sem graça vai perguntou ela ao aproximarem-se da bifurcação depende de você disse ele desta vez com uma risada contagiante e irene cuja irritação era apenas superficial diante de tanta felicidade riu também vai se casar comigo insistiu não lord o venden virou para a esquerda será bem tarde quando chegarmos a perugia senhorita eu ver quando atingiram o topo da montanha que lindo ela aplaudiu e então aproximando-se do banco da frente tocou o ombro de irene quantos lagos existem aqui na margem norte lord o venden voltou a perguntar cortune e montepulciano reinavam no momento da pergunta não entendo que tenho de ser provocada disse irene lord o venden achou essa resposta mais promissora do que as anteriores mas você não está sendo provocada estou insistiu ela você está me forçando a responder sem pensar francamente disse o venden acho isso um tanto exagerado forçando você a responder sem pensar pois é exatamente isso que não estou fazendo estou lhe dando tempo demais até passaremos a noite dando voltas nesse lago se quiser a 500 metros da bifurcação ele fez novamente a pergunta você é um bruto disse irene isso não é resposta não quero responder não precisa ser agora se não quiser concedeu ele só quero que diga que vai pensar no assunto diga apenas talvez não quero insistiu irene eles estavam muito próximos agora da bifurcação somente talvez diga que vai pensar bem vou pensar disse irene mas lembre-se isso não me obriga ela não terminou que já estava entrando à esquerda deu uma guinada para a direita tão inesperada que irene teve que se agarrar ao banco para não ser atirada para fora meu deus está tudo bem disse lord o venden eles iam mais devagar agora na estrada da direita dez minutos depois do alto de um pequeno desfiladeiro avistaram perugia em sua montanha resplandecente a luz do sol quando chegaram ao hotel o resto do grupo já estava sentou dirigindo-se ao mr cardan traço aquele lago onde passamos não foi lá que aníbal tantos lagos dizia a senhorita eu ver a senhora chelifer são tantos é apenas um minha querida insistiu pacientemente a senhora chelifer mas a senhorita eu ver não ouvia muitos muitos a senhora chelifer suspirou compassivamente antes do jantar irene e lord o venden foram andar pela cidade grandes casas de pedra corva avança sua passagem o sol já estava tão baixo que somente as janelas mais altas os telhados e as cornijas recebiam luz a sombra cinzenta da terra cercava-se de seus flancos mas no alto uma luminosidade coral e dourada ainda os envolvia gosto deste lugar disse lord o venden nas circunstâncias ele teria gostado igualmente de o e-gão ao pittsburgh eu também concordo irene pela abertura retangular dos cabelos ela sorria feliz como uma criança da parte plana da cidade eles entraram em um labirinto de becos íngremes de passagens e escadarias tortuosas atrás da catedral as casas altas construídas sem nenhum critério nas encostas pareciam trepar uma nas outras como se fossem partes de uma imensa e fantástica construção para a qual os becos serviam de corredores uma rua estreita penetrava entre as casas um longo túnel escuro e se alargava numa pequena área semelhante a um pátio a céu aberto das portas abertas no alto das escadarias viam-se sob as luzes acesas as famílias sentadas em volta de uma terrina de sopa essa rua se transformava em degraus que desembocavam em outro túnel este muito animado e iluminado pelas luzes de uma taberna da boca dessa caverna sentia-se o aroma do vinho e ouviam-se vozes e risadas reverberantes e então ao sair desse túnel eles estavam sobre um declive escarpado aberto para a imensa expansão do céu noturno festonado com as silhuetas azuladas das montanhas sob a lua cheia já alta reinando serena e solene sobre a paisagem debruçados no parapeito eles olharam lá embaixo os telhados das casas que ficavam do outro lado da cidade centenas de metros abaixo as cores do dia disputavam com a escuridão mas a municipalidade generosa já adornara as ruas com luzes coloridas um cheiro suave de madeira queimando e de freitura inundava sutilmente o ar o silêncio era tão vasto tão superior e abrangente que os ruídos da cidade assim como tantos objetos aparentemente pequenos e indistintos espalhados pela pradaria de nada serviam senão para intensificar aquele silêncio e tornar o ouvinte mais consciente de sua imensidão em contraste com o trivial matraquear da cidade gosto deste lugar repetiu a vendem durante longo tempo eles ficaram ali debruçados sobre o parapeito sem dizer nada preciso lhe dizer ele voltou para acompanhar seu rosto que recuperar a timidez e a autodepreciação do pedestre que estou muito envergonhado ter cometido aquela imbecilidade de ficar dando voltas no lago o jovem gigante que se sentava a direção do velox tinha se recolhido a garagem juntamente com a máquina e deixar em seu lugar um ouvinte muito menos formidável para dar continuidade à campanha magistralmente iniciada a lua a mágica beleza daquela que olhava tão pensativa entre a freesta de seus grossos cabelos o perfume da madeira queimando e das costeletas freitas tudo influenciava e conspirava para abrandar a exultação de Lorde Ouvinte transformando-a numa suave e açucarada melancolia seu comportamento anterior parecia-lhe agora nesse estado de ânimo alterado repreensivelmente violento ela o perdoaria aquilo a autorreprovação o atormentava a única saída era implorar que o perdoasse estou profundamente arrependido e mesmo uma fileira de pequenos dentes brancos brilhou sob o lábio erguido os olhos infantis incrivelmente abertos fulguravam de felicidade pois eu não estou não me importei nem um pouco Lorde Ouvendem pegou a mão de Irene não mesmo nem um pouquinho ela balançou a cabeça lembra-se daquele dia sob as oliveiras perguntou comportei-me como um bruto e eu como uma tola disse Irene mas agora sinto-me outra pessoa está querendo me dizer que ela concordou eles voltaram para o hotel de mãos dadas Ouvendem não parou de falar e rir durante todo o caminho Irene ficou em silêncio o beijo também a deixara feliz mas de um jeito diferente capítulo 2 tempo e espaço mente e matéria sujeito e objeto tudo se misturou inestricavelmente nas estradas de Roma no dia seguinte o viajante menos esclarecido que se imaginasse indo da umbria ao laço sentisse e ao mesmo tempo despencando numa montanha russa pelos períodos da história rolando desengrenado pelos sistemas de política econômica escalando as alturas da filosofia e da religião zunindo de uma estética a outra as dimensões se multiplicavam ao infinito e a máquina que parecia deslizar suavemente pela estrada ia na verdade tão veloz quanto podiam suportar seus 40 cavalos enquanto as mentes humanas a bordo seguiam uma variedade de outras estradas simultaneamente em todas as direções amanhã estava clara quando eles saíram de perugia no céu azul de subásio flutuavam grandes nuvens brancas desceram em silêncio a estrada cheia de curvas ao pé da montanha protegidos da luz do sono delicioso frescor da redoma familiar os obesos volum inclinavam-se sobre a tampa de suas panelas de mármore como se estivessem deitados em divãs ao redor da mesa de jantar numa eterna antecipação da próxima e suculenta refeição eles riam e não paravam nunca de rir gostamos da vida pareciam dizer e encaramos destemidamente a morte a ideia da morte é apenas o tempero que torna os nossos 25 mil jantares nesta terra muito mais apetitosos alguns quilômetros adiante em Assis a múmia de uma santa repousava numa caixa de vidro ricamente iluminada a luzes indiretas pense na morte dizia a santa pondere incessantemente sobre o declínio de todas as coisas a transitoriedade desta vida a sublunar pense pense e no final a vida perderá todo o seu sabor será corrompida pela morte a carne parecerá uma vergonha e uma desgraça pense na morte com força suficiente conseguirá negar a beleza e a santidade da vida e na verdade a múmia foi outrora uma freieira quando o goete veio para Assis disse o MR cardã ao saírem da câmara mortuária de santa clara traço a única coisa pela qual se interessou foi o pórtico de um templo romano de segunda categoria ele não deve ter sido tão tolo quanto pensamos um ótimo lugar para o jogo de alma disse xelifer quando entraram no teatro metastasio naquele palco rococó a arte deveria adorar a si mesma em todos os lugares agora durante os últimos 200 anos ou mais ela vinha se adorando mas nas duas igrejas superpostas de São Francisco Joutu e Simapu e mostravam aquela arte que um dia adorou outra coisa além de si mesma lá a arte serve a religião ou como diríamos psicanalistas de uma maneira mais científica o erotismo anal é sempre concomitante a homossexualidade incestuosa eu me pergunto disse o MR Cardan pensativo se São Francisco realmente conseguiu tornar a pobreza tão digna atraente e encantadora quanto fizeram parecer conheço muito poucos pobres hoje em dia que tem uma aparência graciosa ele olhou para a senhorita eu ver que andava bambuleando pela rua como um pássaro aquático em terra firme um pouco a sua frente uma ponta da vistosa e chape de Lord o Vendem se arrastava pelo chão a outra ponta estava amarrada em seu pulso e ela parecia totalmente alheia a isso 25 mil libras pensava o MR Cardan suspirando São Francisco Gautama Buda todos eles tinham administrado seus interesses de modo muito diferente mas nos dias de hoje era difícil mendigar e manter algum grau de dignidade eles entraram nos carros acenando a encharpe vermelha a senhorita eu verdava a Deus aos santos que pensaram tanto na morte que foram obrigados a mortificar suas vidas em suas frescas redomas os obesos volum e sorriam desdenhosamente nós não pensamos na morte geramos nossos filhos multiplicamos nossos rebanhos e nossos acres glorificamos a vida Lord o Vendem acelerou as duas sabedorias a lei nove antiga se distanciaram espelho desceu a montanha para vê-los passar em foligno era dia de feira havia tanta gente na estrada que a senhorita eu ver ficou exausta de tanto assinar Trevi em sua colina cônica era como uma cidade desenhada no livro ilustrado ao lado da estrada na planície havia fábricas as altas chaminés copiavam as delgadas torres dos castelos empoleirados nas encostas nestes tempos mais seguros e civilizados os assaltantes descem de seus esconderijos nas montanhas e constroem torres de observação na planície os carros passavam diante do progresso o progresso de um quilômetro minuto e então o milagre sereno e reluzente do clitundo surgiu a direita deles o sagrado manancial descia pelo flanco da montanha e se transformava no grande lago suas margens verdejantes lembravam os gramados ingleses no meio dele ilhas cobertas pela vegetação os salgueiros curvados sobre a água e as pequenas pontes transformavam o sítio romano na paisagem original de onde um artista chinês teria desenhado o seu primeiro salgueiro mais um lago gritou a senhorita eu ver em espoleto eles pararam para o almoço pelos afrescos de filipo lipi um artista que a senhora alguém que lhe admirava muito pela sua coragem embora fosse monge de fugir com uma jovem interna num convento a absíde sombria era suavizada pelas formas piedosas e elegantes pelas cores claras e puras o erotismo não servia ainda a homossexualidade incestuosa mas não exclusivamente havia naquelas formas brilhantes mais do que uma insinuação ao erotismo anal pelo erotismo anal mas o desenhista daquele vestíbulo do cinquecento romano na extremidade oeste da igreja certamente era um coprófilo dos mais puros e autênticos como a encantadora filosofia divina astrologia alquimia freonologia e magnetismo animal os raios N ectoplasmas e os cavalos calculadores de Oberfeld todos tiveram a sua vez e passaram não se deve sentir falta deles porque podemos nos orgulhar de uma ciência tão ricamente popular tão fácil e toda explicativa como sempre foram a freonologia e a magia Gal e Mesmer cederam o lugar a freald Filippo Lippi teve uma vez uma possível tendência para o erotismo anal quem ousará duvidar de que a inteligência humana possa progredir ainda mais daqui a 50 anos qual será a interpretação corrente de Filippo Lippi algo mais profundo mais fundamental até que os excrementos e o incesto infantil disso se pode ter certeza mas o que precisamente o que só Deus sabe como a encantadora filosofia divina gosto dessas pinturas sussurrou o Lord ao vendendo o ouvido de Irene partiram novamente pelo desfiladeiro de Soma e depois pela longa e sinuosa garganta até a terni atravessaram a planície e então subiram para Narni precariamente pendurada à beira de seu vale profundo fim chegaram às colinas sabinas ah as sabinas com que força esse simples nome desviava o carro de seu curso eu fugaces como os dias são curtos não foram essas palavras ditas pela primeira vez com elegância numa fazenda sabina e as mulheres sabinas somente Rubens sabia como elas eram e de que forma deviam ser raptadas grandes e loiras com túnicas acetinadas e pérolas e os raptores romanos tinham a pele tão bronzeada quanto a dos indianos seus músculos palpitavam seus olhos e suas armaduras polidas reluziam montados em seus tordilhos mergulhavam com freianes e no mar espumante de carne feminina espirrando e ondulando a seu redor a própria arquitetura tornou-se tumultuada e ogeástica esses foram os grandes e velhos tempos subindo para Narni eles entravam no cerne dessa era mas outros artistas além de Peter Pau passaram ali ele pintou apenas o nome Sabina os outros o cenário um velho pastor extraviado de uma das ruínas de Piranhos e observava-os de uma pedra curvado sobre o seu bastão um rebanho de cabras ruminando a sombra de um carvalho as barbichas negras e os chifreis retorcidos delineados contra o fundo azul agrupava-se profissionalmente bons animais tinham estudado a arte da composição pictórica com os melhores mestres traço aguardando a chegada da Rosa de Tivoli e o mesmo holandês italianizado foi certamente o responsável pelas ovelhas empoeiradas os cães os meninos segurando bastões e aquele pastor vestido como um caprípede com seu calção de pele montado num pequeno burro cuja pequenez contribuía para dignificar a imponente figura de seu cavaleiro mas os holandeses e flamengos não foram os únicos pintores estrangeiros desse cenário italiano havia árvores clareiras abertas nos bosques havia rochas que direito de conquista pertenciam a Nicolás Polcim fechando-se um pouco os olhos a pedra cinzenta se transformava num sepulcro em ruínas etégo em arcadia a aldeia ao longe no alto da colina do outro lado do vale flores no meio de uma cidadezinha de colunatas e cúpulas e arcos triunfais e os camponeses que trabalham os campos são habitantes de uma arcadia transcendental série soberbamente engajada em perseguir a verdade o racionalmente bom e belo tudo isso em primeiro e médio planos mas de repente do alto de uma longa descida um remoto e vasto último plano do mundo ideal de Polcim se revela o vale do Tibre a planície interrompida da Campagna e no meio fantástico e improvável o cone solitário do monte Sorat difuso e azulado contra o fundo azul do céu capítulo 3 das alturas do Píncio o M.R. Fawkes descreveu a cidade que se estendia larga a seus pés deslumbrante não é? dissera a senhora ao Ginkley Roma era uma de suas propriedades privadas mas cada uma daquelas pedras protestou o M.R. Fawkes erguida pelo trabalho escravo cada uma delas milhões de desgraçados soaram dobraram-se e morreram ali sua voz ia crescendo a linguagem se tornava mais rica ele gesticulava como se estivesse diante de um grande público para que os palácios as imponentes igrejas os foros os anfiteatros e todas as imensas cloacas pudessem existir para gratificar seus olhos desocupados será que valeu a ponto de interrogação pergunto será que a gratificação momentânea de alguns ociosos justifica a opressão secular de milhões de seres humanos seus irmãos e semelhantes aos olhos de Deus valeu a ponto de interrogação insisto não milhares de vezes não com o punho direito o MR Fawkes golpeava a palma de sua mão esquerda não mas o senhor se esquece disse o MR Cardan de que existe uma coisa chamada hierarquia natural essas palavras o fizeram lembrar-se de outra coisa ele olhou em volta numa das pequenas mesas agrupadas ao redor de um coreto do outro lado da rua a senhorita eu ver vestida com sua tapeçaria florida em forma de saco comia bombas de chocolate e merengues desleixadamente com uma expressão de êxtase no rosto lambuzado de creme o MR Cardan desviou o olhar e continuou existem alguns poucos britânicos escolhidos que nunca nunca se deixariam escravizar e uma grande maioria que não só se escravizou como ficaria completamente perdida se fosse livre não é assim é capcioso disse severamente o MR Fawkes mas esse argumento justifica a opressão de milhares de seres humanos em nome de algumas obras de arte quantos milhares de trabalhadores e suas famílias levaram uma vida degradante para que a capela de São Pedro existisse bem a capela de São Pedro nem é tão artística assim disse a senhora alguém clicou um desdém sentindo que marcar um ponto decisivo na discussão em se tratando de vidas degradantes acrescentou o Chelifer traço prefiro protestar em favor das classes médias mais do que pelos trabalhadores materialmente talvez elas vivam um pouco melhor mas moral e espiritualmente asseguro-lhes colocam-se no próprio âmago da realidade do ponto de vista intelectual é claro não diferem muito dos trabalhadores todos menos uma minoria insignificante excêntrica de ambas as classes pertencem às três categorias inferiores de Galton mas moral e espiritualmente estão em muito pior situação sofrem de um maior respeito pela opinião pública são torturados pelo esnobismo vivem eternamente cercados de medo e ódio se os trabalhadores temem perder seus empregos o mesmo ocorre com os burgueses e quase com mais motivos porque tem mais a perder o tombo pode ser muito maior despencam de um precário paraíso de civilidade para os abismos da pobreza desassistida para os asilos atulhados e os centros de colocação de mão de obra imaginem o medo em que vivem essas pessoas quanto ao ódio pode-se falar daquele do proletariado pela burguesia mas que não é nada asseguro-lhes diante do ódio que a burguesia sente pelo proletariado o burguês tem repugnância pelo trabalhador porque o teme apavora-se diante de uma revolução que possa empurrá-lo de seu paraíso para o inferno é com inveja e ressentimento que o burguês vê a mais leve melhora na vida do trabalhador parece-lhe que ela acontece sempre a sua custa durante a guerra e no período de prosperidade imediatamente posterior quando pela primeira vez na história os trabalhadores receberam chalários que lhes permitiam viver mais próximo do conforto vocês se lembram com que fúria com que transbordamento de ódio a classe média denunciou os excessos libertinos dos pobres ociosos ora aqueles monstros chegaram a comprar pianos pianos mas depois os pianos foram todos vendidos toda a mobília desnecessária teve o mesmo destino de tudo que era supérfluo até os casacos de inverno foram penhorados o burguês embora também viva tempos difíceis sente-se mais feliz está vingado hoje ele pode viver numa tranquilidade relativa mas que vida vive para suas luxúrias mas timidamente de maneira convencional as diversões lhe são proporcionadas pelas empresas não tem religião mas grande respeito pelas convenções mais refinadas que não possuem sequer a justificativa de uma origem divina ele ouve falar em arte e filosofia e respeita ambas porque são respeitadas pelas melhores pessoas mas sua capacidade intelectual e a falta de educação não lhe permitem extrair delas nenhuma satisfação real isso ele é mais pobre do que um selvagem pois Siste nunca ouviu falar em arte ou filosofia tem ao menos a religião e as tradições culturais a vida de um animal selvagem possui certa dignidade e beleza só é degradante a vida de um animal domesticado é esse motivo acrescentou o Chelifer que se alguém verdadeiramente deseja viver no coração da realidade humana tem que fazê-lo no meio da burguesia em pouco tempo contudo não será mais necessário estabelecer diferenças injustas entre as classes porque logo todos serão burgueses no passado o charme das classes trabalhadoras consistia no fato de elas serem compostas de animais humanos em estado de relativa selvageria eles tinham a sabedoria superstições tradicionais possuíam seus próprios divertimentos antigos e simbólicos minha mãe pode falar melhor sobre isso acrescentou como um parêntese é compreensível que Tolstói tenha preferido os camponeses russos a seus amigos ricos e letrados os camponeses eram selvagens e os outros embora no fundo fossem igualmente rudes eram degradantemente domesticados mais que isso eram bichinhos de estimação de uma casta absolutamente inútil os camponeses ao menos faziam alguma coisa para justificar sua existência em outros países da Europa e do novo mundo essa classe está desaparecendo rapidamente os jornais e o rádio estão domesticando a todos com uma velocidade vertiginosa na Inglaterra de hoje é possível andar muito tempo sem encontrar um único ser humano genuinamente selvagem mesmo assim eles continuam existindo no campo e nas partes mais fétidas das cidades é isso repito que é preciso viver entre a burguesia suburbana os degradados e domesticados são hoje em dia os únicos animais humanos autênticos eles herdarão a terra nas próximas gerações são a característica da realidade moderna não existem mais selvagens é ridículo querer ser tolstoiano nos dias de hoje na Europa Ocidental e quanto aos homens e mulheres genuínas em oposição aos animais humanos selvagens ou domesticados são tão excepcionais que não se pode sequer considerá-los aquela cúpula ele apontou a silhueta da capela de São Pedro acima das casas do outro lado da cidade foi desenhada Michelangelo mas o que tem ela ou mesmo ele a ver conosco blasfêmia gritou a senhora ao Inkle lançando-se em defesa de Buonarroti o M.E.R. Fawkes retomou seu antigo ressentimento a maligna natureza humana disse tudo isso é verdade e bastante óbvio foi o comentário do M.E.R. Cardam mas não entendo que não podemos nos entreter com Michelangelo se assim o quisermos Deus sabe quanto é difícil a um homem adaptar-se às circunstâncias que privá-lo de seus pequenos auxílios nessa difícil tarefa como o vinho exemplo a leitura o cigarro e a boa conversa a arte a comida a religião para os que gostam o amor o esporte o humanitarismo o achixe e tantas outras coisas cada homem tem sua própria receita para facilitar o processo de adaptação que ele não pode usar a sua droga em paz vocês jovens são muito intolerantes quantas vezes já tive oportunidade de dizer isso na verdade são um bando de proibicionistas todos vocês no entanto disse a senhora chelifer com sua voz delicada e musical traço não se pode negar que a proibição tenha dado bons resultados na América eles voltavam para as mesas ao redor do coreto de onde tinham se afastado pouco antes para admirar a vista a senhorita eu ver terminava de comer uma bomba de chocolate na frente dela havia dois pratos vazios comeu bem? perguntou-lhe o MR cardã ela sentiu com a cabeça sua boca estava muito cheia para falar quer mais algum doce sugeriu ele a senhorita eu ver olhou para os dois pratos vazios depois para o MR cardã parecia que ia dizer sim mas a senhora chelifer sentada ao lado dela pousou a mão em seu braço acho que graça não quer comer mais disse graça virou-se para ela um olhar desapontado e melancólico inundou-lhe o rosto mas logo em seguida cedeu lugar a uma expressão mais feliz ela sorriu pegou a mão da senhora chelifer e beijou-a gosto da senhora disse nas costas da mão da senhora chelifer ficou uma mancha escura de chocolate acho que é melhor você limpar o rosto com o guardanapo sugeriu ela a senhora não poderia umedecê-lo antes com água quente fez-se um silêncio da pista de dança ao ar livre a poucos metros dali sub as árvores chegava até eles o som de uma banda de jazz um pouco abafado pela distância e pelo ruído que se elevava de Roma monótonos e incessantes os banjos tangiam o ritmo dançante um chiado ocasional acusava a presença de um violino ouvia-se também um trompete de uma terrível persistência soprando a tônica e a dominante e claramente sobre todo o resto um sachofone meava voluptuosamente daquela distância todas as notas pareciam exatamente iguais de repente no coreto do jardim um pianista dois violinistas e um violoncelista iniciaram o coro dos peregrinos de Tain Alzer enquanto isso Irene e Lorde o vendem fortemente abraçados dançavam com leves e precisão sobre a pista de cimento obedientes à música 40 casais dançavam lentamente em volta deles filtrando-se insidiosamente pela cerca que isolava a pista de dança do resto do mundo finas lufadas do coro dos peregrinos se intrometiam sobrepondo-se levemente ao jazz está ouvindo? perguntou o vendem a Irene é engraçado ouvir ambas as melodias ao mesmo tempo mas a música distante não era suficiente para atrapalhar-lhes o ritmo eles ouviram um instante sorrindo do absurdo daquela outra música lá fora mas não pararam de dançar em pouco tempo já nem se preocupavam com ela capítulo 4 o MR Falkes esperava não ter dificuldade quando chegassem a Roma de recuperar seu discípulo para o que ele considerava uma atitude espiritual superior e mais séria na colhedora atmosfera da conferência internacional do trabalho esperava que Lorde o vendem recobrasse seu tom moral e intelectual ao assistir as palestras ao reencontrar os camaradas estrangeiros ele esqueceria os corruptos encantos da vida sob o teto da senhora ao Ginkley e certamente se voltaria para coisas mais nobres e importantes além disso para um espírito jovem e generoso como o dele a perspectiva de uma possível perseguição parte dos fascistas agiria como estimulante o fato de estar do outro lado faria sentir com mais ardor a causa impopular era o que imaginava o MR Falkes mas os fatos demonstraram que o MR Falkes calculara mal desde que chegara a Roma Lorde o vendem parecia menos interessado pela política do que nas últimas semanas em Vesa ele consentira mas com uma relutância que só o MR Falkes era capaz de perceber em participar de algumas poucas reuniões da conferência a atmosfera intelectual não produzira nenhum efeito tonificante sobre ele que passara a maior parte das reuniões bocejando e consultando o relógio com extraordinária frequência à noite se o MR Falkes quisesse levá-lo para ver um camarada notável ele dava uma desculpa vaga ou mas freia quentemente não era encontrado em lugar algum no dia seguinte o MR Falkes ficava sabendo que ele passara metade da noite num salão de danças com Irene e ao Ginkley restava-lhe somente aguardar com ansiedade o dia em que a senhora ao Ginkley voltasse para casa Lord Ovendem permaneceria em Roma com ele até o final da conferência e isso ficara combinado antes de deixarem a Inglaterra com a remoção de todas aquelas frívolas tentações o rapaz deveria retomar seu melhor lado no entanto a consciência de Lord Ovendem às vezes o incomodava sinto que estou abandonando o MR Falkes confidenciou ele a Irene na segunda noite em Roma mas não se pode esperar que fiquemos juntos o dia inteiro não é? Irene também achava que não outro lado continuou ele tentando se afirmar traço ele não está sozinho há muita gente com quem pode conversar na verdade acho que estamos mais juntos do que nunca Irene concordou a banda voltou a tocar no mesmo instante os jovens se levantaram e começaram a se mover juntos pela pista estavam num cabaré sórdido com luzes brilhantes freio quentado pelo pior tipo de público italiano e internacional as mulheres eram na maioria prostitutas um grupo barulhento de ingleses e americanos bêbados se reunia a um canto com um par de morenas nativas que pareciam sobras demais na pista os casais dançavam com excessiva intimidade Irene e Lord Ovendem discutiam a data do casamento achavam o cabaré um lugar adorável durante o dia se Lord Ovendem conseguia escapar das reuniões andava pela cidade com Irene comprando o que imaginavam ser antiguidades para seu futuro lar todo o processo era um tanto superfluo porque absorvidos pelo prazer das compras esqueciam-se de que o futuro lar era também uma residência sumamente ancestral gosto muito daquele aparelho de jantar dizia Lord Ovendem e eles entravam na loja e o compravam imediatamente que esteja um pouco lascado comentava balançando a cabeça a traço mas não faz mal entre os 23 valiosos aparelhos de jantar já existentes no seu futuro lar havia um de ouro maciço e outro de prata dourada para ocasiões menos importantes ainda assim era tão divertido comprar tão divertido xeretear pelas lojas sob a palidez do céu de outono a cidade ficava dourada e negra dourada onde os raios de sol incidiam nas paredes de estuque ultravertino e negra na sombra muito mais negra sob os arcos e dentro das igrejas e de um negro brilhante nas fontes esculpidas em pedra sempre molhadas com incessante jurro de água a céu aberto o sol estava quente mas a brisa leve que vinha do mar refrescava a atmosfera e um delicioso freio escuro exalava das bocas dos becos estreitos que havia mais de mil anos não recebiam o calor do sol eles andavam durante muito tempo e não se cansavam enquanto isso a senhora alguém que lhe circulava pelos pontos turísticos com o Chelifer tinha esperanças de que a capela assistina a via pia ao pôr do sol o coliseu a luz da lua e os jardins da vila deste pudessem despertar em Chelifer emoções que sua vez o predispusessem ao romance experiência própria ela sabia que as diferentes emoções não estão armazenadas separadamente como em casas de pombos e que quando uma delas é estimulada provavelmente outras despertariam mais propostas são feitas dentro de um táxi ao retornar-se de uma ópera de Wagner diante de uma vista esplêndida ou nos labirintos de um palácio em ruínas do que nos insípidos salões ou nas ruas de West Kensington mas nem na via pia com seus pinheiros solitários enagrecidos ao pôr do sol e seus fantasmas estocando o boeste dentro das ruínas nem no coliseu ao luar nem diante dos ciprestes das cascatas e das fontes cordijades do tívoli nada foi eficaz Chelifer jamais se comprometia suas atitudes permaneciam irrepreensivelmente corteses sentada em uma coluna caída nas ruínas de Vila Adriano a senhora Alguimple insistiu em contar a Chelifer algumas passagens amorosas de seu passado descreveu com pequenas alterações dos fatos nas quais havia muito tempo ela passara a acreditar a história de seu envolvimento com Eusevir o pianista que artista que dedos e com Lorde Trunium um grande segneura moda antiga mas se calava sobre o MR Kadam não que suas faculdades mitomanas não pudessem transformá-lo em algo romântico e extraordinário não não ela sempre o descrevia para os que não o conheciam como uma espécie de amp-dem de aldeia um inglório e calado fulano de tal que teria feito qualquer coisa realmente qualquer coisa se apenas resolvesse dar-se ao trabalho era um grande Dom João Real verdadeiro neste caso e não meramente potencial um irônico advogado do diabo ou mesmo o próprio diabo mas isso porque ninguém o compreendia ninguém exceto a própria senhora Alguimple secretamente ele era um homem muito sensível e tinha um bom coração mas era preciso ter grande intuição para descobrir isso e assim em diante ela fazia dele uma figura mítica de primeira mas o instinto de cautela a impedia de expor seus mitos livremente diante de pessoas que conheciam bem os originais Chelifer nunca virá Lord Trunion ou o imortal Elzevir mas conhecia o MR Kadam o efeito de suas confidências em foi tão insignificante quanto dos cenários românticos ou das estupendas obras de arte Chelifer não se sentiu estimulado a retribuir com confidências nem a seguir os exemplos de Lord Trunion ou de Elzevir ouviu tudo com atenção e quando ela concluiu deu visão a bem escolhidas expressões de solidariedade semelhantes às usadas ao se escrever a pessoas conhecidas pela morte de suas avós e depois de um considerável silêncio olhou o relógio e disse que era hora de voltar ele prometer a tomar chá com a mãe e depois acrescentou sairiam para visitar algumas pensions como ela passaria todo o inverno em Roma deveriam se preocupar em encontrar um bom lugar para hospedá-la a senhora Alguincle foi obrigada a concordar eles tomaram o caminho pela Campagna Acrestada de volta à cidade durante todo o trajeto a senhora Alguincle preservou um melancólico silêncio ao dirigirem-se do hotel a uma casa de chá na Piazza Venezia a senhora Chelifer a senhorita Euver e o EMR Cardam passaram pelo foro de Trajano as duas pequenas igrejas projetavam seus domos gêmeos e dourados em direção ao céu do chão do foro afundado muito abaixo do nível da rua 30 centímetros a cada 100 anos traço erguia-se uma grande coluna com pilares caídos e blocos de alvenaria espalhados caoticamente ao redor de sua base eles pararam para olhar sou protestante disse a senhora Chelifer depois de um minuto de contemplação traço mas sempre que venho aqui sinto que Roma foi um lugar muito especial Deus destinou-a dentre outras cidades e de uma maneira peculiar a ser o centro de grandes acontecimentos é uma cidade portentosa muito significativa embora eu não possa explicar exatamente que só sei que é portentosa só isso vejam esta praça exemplo duas igrejinhas espalhafatosas da contra-reforma ridiculamente pretenciosas e sem nenhuma religiosidade essa confusão de casas sem nenhuma importância rodeando a praça e, no meio, esse monumento idólatra carnificina ao mesmo tempo alguma razão tudo me parece ter um alcance e um significado espirituais é importante o mesmo se aplica a tudo nesta cidade extraordinária não posso olhá-la com indiferença como se fosse outra qualquer e apesar disso disse o MR cardan traço um grande número de turistas e todos os seus habitantes o fazem naturalmente mas é porque eles nunca olham realmente disse a senhora Chelifer se olhassem mesmo ela foi interrompida um grito da senhorita eu ver que se afastara deles e olhava acima da grade o grande foro afundado o que foi? perguntou o MR cardan e ambos correram até ela vejam gritava a senhorita eu ver apontando para baixo vejam todos aqueles gatos e lá estavam eles sobre o mármore quente de um pilar caído uma grande gata malhada aquecia seu sol uma família inteira de filhotes amarelados brincava no chão pequenos tigres se arrastavam entre os blocos de alvenaria uma pantera em miniatura estava sentada sobre as patas traseiras e afiava as unhas na casca de uma pequena árvore ao pé da coluna jazia um cadáver esquelético gatinho gatinho chamava a senhorita eu ver com estridência não adianta disse o MR cardan eles só entendem italiano a senhorita eu ver olhou para ele será que devo então aprender um pouco de italiano dos gatos enquanto isso a senhora Chelifer olhava lá embaixo com interesse há pelo menos uns vinte disse como entraram lá para livrar-se deles as pessoas vêm aqui e os jogam lá embaixo cima da grade explicou o MR cardan e eles não podem sair é o que parece uma expressão de angústia surgiu no rosto bondoso da senhora Chelifer ela estalou de leve a língua entre os dentes e balançou a cabeça pobrezinhos como se alimentam nem imagino disse o MR cardan talvez como uns aos outros certamente as pessoas jogam comida de vez em quando há um morto lá no meio disse a senhora Chelifer e um tom de quase reprovação surgiu em sua voz como se ela achasse que o MR cardan era o culpado aquele pequeno cadáver ao pé da coluna bem morto disse o MR cardan eles continuaram seu caminho a senhora Chelifer não disse mais nada parecia preocupada capítulo 5 ampliscaram os flucutuque o MR cardan acenou para o guia traga-los mais para perto disse em italiano e quando o homem aproximou a lanterna ele continuou a ler lentamente a inscrição em grego antigo na parede do túmulo flucutuque ele se ergueu que língua adorável disse adorável desde que eu soube que os etruscos chamavam o deus do vinho de Fufluns tomei profundo interesse sua língua Fufluns é incomparável tão mais apropriado que Baco liberou Dionísio Fufluns Fufluns repetiu com ênfase melhor impossível aquelas criaturas possuíam o verdadeiro gênio linguístico que poetas devem ter dado quando Fufluns flucutuques usis imagine as odes ao vinho que começavam assim você não seria capaz de juntar em inglês tantas sílabas suculentas e embriagantes quanto essas seria o que acha de Alin a Sachon-Hunkin sugeriu Chelifer MR cardan balançou a cabeça não se compara aos etruscos não possui consoantes suficientes é leve demais é efervescente e trivial sem dúvida você poderia estar falando de água gaseificada mas até onde se sabe disse Chelifer flucutuque em etrusco pode significar água gaseificada Fufluns garanto-lhe é apropriado mas talvez seja apenas uma coincidência não há qualquer evidência de que os etruscos adequassem o som ao sentido com tanta competência em outras palavras quando Fufluns flucutuques poderia ser traduzido quando Baku gaseificou o vinho branco o senhor não sabe você tem razão concordou MR cardan não sei e ninguém sabe deixei-me levar pelo entusiasmo que Fufluns me causou flucutuque pode não ter a saborosa conotação que uma palavra com esse som deveria ter talvez como você disse signifique mesmo água gaseificada mesmo assim tenho esperanças acredito nos meus etruscos um dia quando descobrirem a chave dessa linguagem fossilizada creio que me farão justiça Flucutuque se revelará tão apropriada quanto Fufluns escreva o que estou lhe dizendo é uma grande língua insisto uma grande língua quem sabe talvez dentro de algumas gerações surja um novo Busby ou Keats para percutir a sintaxe a prosódia etruscas nas costas das criancinhas britânicas nada me proporcionaria maior satisfação o latim e o grego possuem um valor prático infinitesimal mas o etrusco é total e absolutamente inútil poderia existir uma base melhor para a educação de um cavaleiro será a grande língua morta do futuro se o etrusco não existisse teria que ser inventado é exatamente o que os pedagogos terão que fazer disse Chelifer traço uma vez que não há outra literatura etrusca além das inscrições e palavras desconeixas nas múmias de Agron melhor ainda retrucou o MR Cardan se nós próprios a escrevessemos poderíamos achar a literatura etrusca muito interessante aquela criada pelos próprios etruscos seria tão aborrecida quanto qualquer outra literatura antiga mas se você escrevesse os épicos e os diálogos de Sócrates e um mestre da ficção como a senhorita triplou escrevesse a história teríamos então um arcabouço pelo qual os raros estudantes que aproveitam alguma coisa do estudo mostrariam algum interesse real e daqui a uma geração quando nós nos tivermos tornado tão obsoletos quanto nossas ideias tal como Tulio e Horácio a literatura da Etrúria seria então reescrita nossos descendentes cada geração usaria essa língua morta para expressar suas ideias e expressas em um idioma tão rico quanto me parece o etrusco essas ideias parecerão mais significativas e memoráveis porque venho notando com frequência que uma ideia que se expressa na língua nativa parece ser sempre estúpida comum e sem brilho mas se for materializada numa língua estrangeira e não familiar tornar-se-á transparente aos olhos da mente e ganhará nova importância um mote jocoso em latim soa muito mais pesado e verdadeiro do que mesmo mote em inglês se o estudo das línguas mortas tem de fato alguma importância o que lamento muito refutar essa importância reside no fato de nos ensinar o significado do meio verbal intermédio de qual os pensamentos são expressos conhecer a mesma coisa em várias línguas é sabê-la quando se tem sensibilidade de maneira mais profunda e mais rica do que se fosse apenas em uma se a juventude soubesse que em etrusco o deus do vinho é chamado Fufluns teria um conhecimento muito maior dos atributos dessa personalidade divina do que os que só a conhecem pelo nome de Baco se desejo que os arqueólogos descubram a chave da linguagem etrusca é meramente para que eu tenha uma percepção muito mais profunda da coisa ou da ideia que palavras suntuosas como Flucutuco ou Cate que conotam o resto não importa se descobrirão ou não o significado dessas inscrições é para mim absolutamente indiferente porque, afinal, o que descobririam eles? nada que já não soubéssemos descobririam que antes de os romanos conquistarem a Itália os homens comiam e bebiam faziam amor acumulavam bens oprimiam os vizinhos mais freacos e assim diante poder-se ia deduzir a mesma coisa andando pica de lino um dia de semana além disso, temos os desenhos ele estendeu um braço o guia, que estivera ouvindo pacientemente esse discurso incompreensível reagiu ao gesto erguendo sua lanterna de acetileno chamadas magicamente a vida pelo brilho da luz uma multidão de formas alegres e coloridas surgiu na parede da câmara mortuária em que se encontravam emoldurados um cenário de árvores estilizadas dois lutadores com a tez marrom avermelhada olhos egípcios e perfil grego desses que se veiam nas laterais dos vasos mais antigos estavam prontos para atracar-se de cada lado, atrás das árvores viam-se dois pares de cavalos negros de longas pernas acima deles no segmento de um círculo entre a linha superior dos desenhos e o teto ababadado da câmara mortuária estava deitado um grande leopardo de pele clara com uma decoração de pintas negras como a dos cães e gatos de porcelana chinesa de uma é posterior na parede da esquerda festejava-se etruscos de tez marrom avermelhado estavam reclinados em seus divãs sentadas a seu lado mulheres brancas como porcelana que contrastavam voluptuosamente com seus escuros companheiros como as pálidas e roliças ninfas de Bolcher com seus morenos amantes pastorais com gestos heráticos de amor recíproco bebiam a saúde um do outro lingamelas de vinho na parede oposta caçadores de aves se ocupavam com suas atiradeiras outros, com redes o céu enxameava de pássaros embaixo, no mar azulado eles bicavam os peixes uma longa inscrição cruzava a parede da direita para a esquerda o teto da câmara mortuária era quadriculado de vermelho preto e branco sobre a porta baixa e estreita que levava da tumba ante a câmara estava deitado um touro branco dois mil e quinhentos anos antes era ali que se planteavam os que acabavam de morrer nós os vemos caçando bebendo divertindo-se e fazendo amor continuou o m.r. cardan o que mais se esperava que fizessem essa inscrição não diz nada além do que já sabemos é verdade que eu preferia saber o que o significa mas só porque espero que o homem moreno esteja dizendo a dama branca flucutuque-me apenas com teus olhos ou algo da mesma intensidade e eu te flucutuque com os meus se estiverem mesmo dizendo isso uma luz inteiramente nova seria lançada sobre a noção de beber uma luz inteiramente nova mas não haveria nada de novo quanto ao amor se eles forem amantes disse a senhora alguém que lhe melancolicamente será que não? retrucou o m.r. cardan imagine o que flucutuque signifique em vez de beber amor asseguro-lhe que os sentimentos que essa palavra denota são bem diferentes dos que nós costumamos resumir como amor pode-se adivinhar pelo som da palavra seja em que língua for o que quer dizer uma pessoa quando fala de amor amor exemplo esse som prolongado ligado ao r gutural no fim da palavra é muito significativo o os lábios formam um bico como se fossem beijar depois rrr rapidamente o rosnado de um cão não seria possível expressar melhor a prosaica lacívia traduzida amor em nove décimos da ficção e do teatro franceses e libe que som pálido, lunático e sentimental possui esse prolongado e como é adequado também o balido labial que o segue bi é um carneiro com a voz abalada pela emoção todo o romantismo germânico está implícito no som dessa palavra e o romantismo germânico um pouco detraquer se transforma com cena lógica no expressionismo e na selvagem extravagância erótica da ficção germânica contemporânea quanto ao inglês love é característicamente esquiva e hesitante esse pequeno e obscuro som monossilábico ilustra a relutância dos ingleses em chamar uma coisa pelo seu nome é o símbolo da repressão nacional toda a nossa hipocrisia e o belo platonismo da nossa poesia estão aí love o mr cardan sussurrou a palavra i erguendo o dedo para pedir silêncio voltou uma orelha para o alto de modo a captar os leves ecos de sua voz ressoando entre as paredes love a emoção inglesa é completamente diferente da que conota a palavra amore amore a segunda sílaba é cantada com alegria em um timbre de barítonos saindo do fundo do peito e um leve vibrato superficial na garganta que torna o som mais palpitante amore é o nome daquela qualidade que Stendhal tanto admirava nos italianos e cuja ausência em seus próprios conterrâneos especialmente nas mulheres o fez classificar Paris abaixo de Milão ou Roma eis o nome adequado e perfeitamente expressivo da paixão é verdade disse a senhora alguém que reluzindo um instante atrás de sua melancolia o elogio à língua e ao caráter italianos que lhe pertenciam agradou o som de amor e apaixonado se os ingleses soubessem o que significa paixão teriam encontrado uma palavra mais expressiva do que love isso é certo mas eles não sabem suspirou isso mesmo continuou MR cada amor e como vimos nada mais é do que a paixão do sul mas então suponhamos que flucutuc seja a palavra etrusca para amor se amor conota lacívia libe sentimento e amor e paixão a que aspecto do complexo fenômeno do amor se refere flucutuc o micróbio stapelococcus piagenis produz furúnculos em alguns pacientes em outros inflamação nos olhos em outros casos ainda é responsável pela queratitis punctata o mesmo se dá com amor os sintomas variam de indivíduo para indivíduo mas graças à ilimitada sugestionabilidade e capacidade imitativa do homem os sintomas mais comuns em uma dada tendem a tornar-se universais a toda uma sociedade todos os povos são contaminados de uma maneira ou de outra uns sofrem de amor outros de libe e assim em diante agora imagine um povo que sofreia de flucutuc quais teriam sido sintomas de um mal amoroso que recebeu esse nome não é possível saber mas ao menos é fascinante especular um atrás do outro o grupo passou pela porta estreita cruzou a antecâmara do sepulcro e subiu um lance de escadas para a superfície depois de adaptar os olhos à claridade do sol da tarde saíram para a colina escavada onde o vento soprava forte era um lugar solitário os arcos de um aqueduto arruinado se repetiam ao longo das elevações e, seguindo suas reentrâncias o olho finalmente descansava nos muros e nas altas torres de corneto à esquerda, as colinas escarpadas desciam para o mar à distância, ao lado de uma estreita planície aos pés das colinas via-se o Mediterrâneo do lado direito havia um vale profundo fechado num dos lados um morro alto e arredondado os flancos desse morro haviam sido vincados e esculpidos mãos humanas outrora existirá-lhe a cidade sagrada dos Etruscos Tarquínia o longo declive em que eles estavam fora quantos séculos a necrópole desse povo inúmeros mortos repousavam naquelas câmaras escavadas na pedra agredosa às vezes o teto de uma delas ruía e desse buraco escuro emanava mesmo em pleno verão um freio escuro e memorial outras a superfície do declive se enchava em túmulos cobertos de relva foi de dentro de um destes que eles tinham acabado de sair o guia desligou a lanterna e fechou a porta sobre os fantasmas etruscos eles continuaram a andar através do tempo geológico entre o mar e as colinas sob as nuvens que flutuavam no céu azul a idade média espetava o horizonte com suas torres sob a relva as relíquias arrasadas da Etrúria formavam ondulações quase imperceptíveis da estrada romana que cruzava a planície chegava até eles o ronco distante dos motores uma buzina despertou Irene do transe em que triston e infantil agora quase patética ela acompanhava os outros estivera calada e melancólica desde amanhã do dia anterior quando deixaram Roma Lord Wendem ficará lá com o MR Fawkes o longo gemido da buzina parecia lembrar-lhe alguma coisa ela ficou olhando a planície à beira-mar uma nuvem branca de poeira avançava pela estrada da marema vinda da civita vexia opaca, pairava sobre a estrada e ia esvanecendo lentamente até tornar-se transparente em sua cauda na frente, onde a poeira era mais densa um pequeno objeto negro se movia como um inseto rastejante cruzando a planície em toda sua extensão e arrastando a nuvem atrás de si na direção oposta vinha outro cometa de poeira com a cabeça negra como duas serpentes as nuvens se aproximavam uma da outra para travar uma batalha chegavam cada vez mais perto Irene as observava em silêncio tomada uma terrível apreensão era impossível que não colidissem mais perto, mais perto as cabeças quase se tocavam agora e se num dos carros estivesse o seu a colisão era inevitável agora oh, que horror! Irene fechou os olhos logo em seguida voltou a abri-los as duas serpentes haviam se fundido e estavam agora muito mais densas e opacas um terrível momento Irene pensou que estivessem destruídas mas elas se apareceram logo em seguida afastando-se uma da outra e não se aproximando mais as duas serpentes eram ainda uma só mas com duas cabeças uma longa anfisbena então, gradualmente o meio da anfisbena começou a afinar-se e diluir-se um pequeno árvoredo surgiu através dela a princípio indistinto depois mais nítido a anfisbena se dividir ao meio e as duas serpentes brancas arrastavam-se agora uma para o norte outra para o sul e entre as duas caudas esvanecidas o espaço vazio ia se tornando cada vez maior Irene deu um profundo suspiro de alívio e correu para alcançar os outros fora a observadora de uma catástrofe milagrosamente evitada sentia-se agora muito mais feliz do que durante todo o dia numa estrada larga dois automóveis tinham se cruzado foi só isso que aconteceu o guia destrancara a porta de acesso a outro túmulo escavado acendeu novamente a lanterna e seguiu na frente descendo os íngremes degraus da tumba em uma das paredes figuras corriam a cavalo e lutavam com gestos ceráticos todos de perfil uma deusa ou talvez fosse apenas a prefeita da cidade usando um daqueles penteados altos em forma de touca que mais tarde as matronas romanas emprestaram de suas vizinhas distribuía prêmios nas outras paredes festejava-se homens de teres marroma vermelhada e mulheres brancas reclinavam-se sobre divãs havia ao lado deles um músico que tocava uma flota dupla uma bailarina que parecia usar um traje e persa dançava para divertir os comensais a dança dos véus parece que eles tinham gostos simples disse o MR cardã aqui não se vê nada muito sofisticado ao fim de siècle não há acrobatas nuas perseguindo touros como enquinossos nem lutas de gladiadores matanças de animais ou boxeadores com luvas metálicas como nas arenas romanas é um povo encantador quase infantil não acham? e também não tão civilizado a ponto de ser exigente quanto aos seus prazeres nem tão civilizado acrescentou o Chelifer para ser realmente vulgar quanto a isso estão muito aquém dos romanos vocês já viram aquele imenso mosaico que está no museu Lateran? veio de um dos balneários imperiais não me lembro de qual e é composto de retratos dos principais heróis desportistas da E lutadores de boxe e gladiadores juntamente com seus treinadores e financiadores estes últimos tratados com muito respeito pelo autor do mosaico que os representa de togue em posições nobres vê-se logo que são genes bien esportistas e amadores em resumo o interesse financeiro os atletas são retratados em estado natural na verdade tão exageradamente naturais que facilmente se pode confundir aqueles pesos pesados com gorilas sem os pelos supérfluos sob cada retrato há uma legenda com o nome do herói o mosaico lembra uma página de revista esportiva só que uma página com 12 metros de largura de altura e feita não de polpa de madeira mas com os materiais mais duráveis já descobertos pela engenhosidade do homem para a materialização e a eternização visual de seus pensamentos penso que sejam precisamente a dimensão e a eterna durabilidade dessa coisa assustadora o que a tornam pior do que as páginas similares de nossas revistas ilustradas fazer dos esportistas profissionais e disputadores de prêmios heróis efêmeros já é bastante mal mas querer imortalizar-lhes a fama é certamente indicativo de profunda vulgaridade e degradação tal como a turba romana as turbas de nossas modernas capitais deleitam-se com esportes e exercícios que elas próprias não praticam mas, de qualquer maneira, a fama de nossos esportistas dura apenas alguns dias após os seus triunfos não gravamos suas efígies em mármore para que atravessem centenas de gerações gravamos-las em polpa de madeira, que é quase o mesmo que os gravar na água é confortante pensar que volta do ano 2100 todo o nosso jornalismo a literatura e a filosofia estarão reduzidos a pó o mosaico, entretanto, permanecerá em seu estado atual, perfeitamente preservado nada menos que uma dinamite ou um terremoto poderá destruir totalmente as efígies daqueles boxeadores imperiais mas também é uma boa coisa para os futuros historiadores de Roma porque ninguém poderá dizer que entende realmente o império romano até ter estudado esse mosaico lá está contida a quintessência da realidade romana uma gota dessa realidade bastará para encolher todas as utopias já criadas pelos historiadores ou que ainda serão criadas ao escreverem suas crônicas sobre a antiga Roma depois de ver aquele mosaico não se pode mais ter ilusões generosas sobre as pessoas que o admiraram ou sobre a em que foi feito ficará claro que a civilização romana não foi apenas tão sórdida quanto a nossa mas até um pouco mais nesses túmulos etruscos acrescentou o chelifer olhando os afreiscos ao redor não se tem a impressão de bestialidade organizada e eficiente como a transmitida pelo mosaico romano como o senhor diz M.E.R. Cardan Há uma pureza uma certa alegria infantil nessas diversões aí representadas mas não duvido é claro de que essa impressão seja inteiramente falaciosa esta arte tem certo charme arcaico mas seus artistas talvez tenham sido tão sofisticados e repulsivos quanto seus sucessores romanos ah disse o M.E.R. Cardan e os estridentes ressoavam toda a tumba fim emergiram para a luz do sol sobre uma elevação mais alta a 100 ou 200 metros de onde eles estavam havia um homem parado seu contorno bastante nítido contra o azul do céu ele protegia os olhos da luz com a mão e procurava alguma coisa Irene subitamente enrubeceu acho que é o Vendem disse num tom de voz que tentava ser o mais casual possível quase ao mesmo tempo o homem virou a cabeça na direção deles com a mão que protegia os olhos começou a assinar um alegre ei sou sobre as tumbas e o homem desceu o morro aos saltos correndo para onde eles estavam era o Vendem Irene enxegara bem procurei vocês toda parte falou quase sem fôlego com muita animação fui apertando a mão de todos os presentes exceto diplomaticamente a de Irene disseram-me na cidade que um grupo de estrangeiros fora visitar um cemitério ou algo parecido então vim correndo atrás de vocês até encontrar o velho Ernest com o carro do outro lado da estrada estavam dentro do túmulo então ele olhou para a entrada escura foi isso que não seis a senhora alguém que lhe interrompeu falou você não devia estar em Roma com o MR Fawkes o rosto infantil e cheio de sardas de Lorde o Vendem tornou-se instantaneamente vermelho na verdade disse olhando para o chão traço eu não estava me sentindo muito bem o médico recomendou que eu saísse logo de Roma o ar da cidade sabe então deixei um bilhete para o MR Fawkes é aqui estou ele ergueu novamente os olhos e sorriu capítulo 6 mas em Monte Fiascone dizia o MR Cardan concluindo a história do bispo alemão que batizar o famoso vinho local com um curioso nome o ajudante do bispo de Fouke encontrou o bom vinho em todas as lojas e tabernas e então quando seu senhor chegou deparou com o sinal combinado escrito com giz em centenas de portas este 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 a cidade estava cheia deles e o bispo ficou tão maravilhado com a bebida que decidiu estabelecer-se em Monte Fiascone toda a vida mas bebia tanto que em curto tempo ficou demonstrado que ele se estabelecera lá para morrer foi enterrado numa pequena igreja aqui perto na sua lápide o ajudante mandou grevar o retrato do bispo e este breve epitáfio este este o de Fouke propterne-me um e que este domino os meus mortos este desde então o vinho chama-se este 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 para nós mais sérios pediremos uma garrafa do seco e para as mulheres e os mais freívolos um doce moscato para acompanhar a sobremesa agora vejamos o que temos aqui para comer ele pegou o cardápio e afastando-o dos olhos começou a ler devagar comentando cada item era sempre o MR Cardanque fazia os pedidos sempre ele porque era tacitamente aceito todos os presentes como um especialista em comidas e vinhos um gastrônomo profissional um acadêmico em bebidas ao ver o MR Cardan com a carta o proprietário aproximou-se esfregando as mãos e sorrindo gentilmente o que deveria ser feito quando chegava um rois-rois-se cheio de estrangeiros estava pronto para anotar os pedidos e aconselhar o peixe está especial confidenciou ele ao MR Cardan beijando as pontas dos dedos vem de Bolsena do lago lá embaixo apontou pela janela à noite escura em algum lugar ali estava o lago Bolsena o MR Cardan ergueu a mão não não recusou decidido e balançou a cabeça nem falha em peixe não são confiáveis nestes lugares pequenos explicou os companheiros principalmente neste calor além disso imagine comer os peixes de Bolsena um lugar em que se operam milagres em que a hóstia sagrada sangra pela edificação dos piedosos e como prova da transubstanciação não não repetiu o traço os peixes de Bolsena são demais duvidosos fiquemos com os ovos freitos e depois filé e vitela ou um franguinho assado quero peixe disse a senhorita eu ver a sinceridade apaixonada de seu tom de voz criou um admirável contraste com a ironia do MR Cardan eu não aconselharia disse ele eu gosto de peixe mas pode não estar bom impossível ter certeza eu quero insistiu a senhorita eu ver adoro peixe seu grande lábio inferior começou a tremer e os olhos se encheram de lágrimas eu quero bem se assim podemos pedir peixe disse o MR Cardan esforçando-se para consolá-la se você gosta tanto só espero que esteja bom e provavelmente estará a senhorita eu ver foi confortada açoou o nariz comprido e sorriu obrigada tome disse corando ao dizer o nome depois do jantar eles foram à praça beber café e licor estava cheia de gente iluminada com lâmpadas coloridas no centro a banda da sociedade filarmônica local dava seu concerto vispertino de todos os domingos plantada num plano mais alto a igreja de San Michele olhava solenemente suas pilastras estavam iluminadas e a cúpula alta se ocultava na noite a escolha dizia o MR Cardan olhando ao redor da praça parece recair entre o café moderno e o bar ideal pessoalmente prefiro o ideal ao real embora seja muito desagradável ter que ficar de pé num bar já num café mais materialista que seja poderemos nos sentar temo que o moderno imponha-se a força sobre nós eles foram para o café falar em bares disse Chelifer depois de se sentarem a uma pequena mesa a traço já lhe ocorreu enumerar as palavras ingleses que são de uso corrente internacional de certa forma é uma seleção curiosa e que me parece lançar alguma luz sobre a natureza e importância da nossa civilização anglo-sachônica as três palavras da língua de Shakespeare que são completamente aceitas em todo o mundo são bar, sport e wc atualmente servem tanto para o finlandês quanto para o inglês cada uma delas possui o que se pode chamar de uma família em torno da ideia de bar agrupam-se várias outras palavras como obter, cocktail, whisky e assim diante sport também arrasta atrás de si uma enorme família mat exemplo touring club o verbo tubox cíclicar performance e várias outras já a ideia de saneamento hidráulico tem um único filho de que me lembro que é tube eis aí um som estranhamente antiquado para o inglês atual mas na Ingloslávia extremamente moderno o que nos leva a outra classe de palavras inglesas internacionais que nunca serviram para nada em inglês um smoking, exemplo um dancing um fiv e o clou que nunca existiram senão no continente europeu assim como o iglif tão popular em Atenas onde se soletra iota gama lambda fi e que data de uma é remota a vitoriana da história da nossa cultura nacional splim disse o mr cardam você se esqueceu de splim que vem de muito antes uma palavra aristocrática essa fomos tolos em permitir que se extinguisse hoje temos que ir à freiança para ouvi-la a palavra pode ter morrido disse Chelifer traço mas imagino que a emoção jamais tenha florescido com tanta exuberância como agora quanto maior o progresso material quanto maiores as riquezas e o tempo disponível e mais estandardizadas as diversões maior será a depressão é inevitável é uma lei da natureza as pessoas que sempre sofreriam de depressão e que são suas principais vítimas são as mais prósperas instruídas e educadas atualmente são uma minoria relativamente pequena mas no estado utópico em que todos são prósperos instruídos e educados todo mundo sofreia de depressão a menos que alguma razão desconhecida as mesmas causas deixem de produzir os mesmos efeitos somente duas ou três centenas de pessoas sobreviveriam a todo um período de vida em um estado utópico realmente eficiente a maioria morreria de depressão dessa maneira talvez a seleção natural vem agir em função da evolução de um super-homem só os inteligentes poderão suportar a carga quase intolerável de prazeres e prosperidade os demais simplesmente sucumbirão ou cortarão seus pescoços ou o que talvez seja mais provável retornarão desesperados aos prazeres do barbarismo e cortarão os pescoços uns dos outros sem mencionar os dos inteligentes parece-me um final mais adequado e natural disse o MR Cardan se entre duas alternativas uma se harmoniza com as nossas aspirações mais altas e a outra humanamente falando é completamente sem sentido e descartável pode ter certeza que a natureza escolherá a segunda as dez e meia da noite a senhorita eu ver queixou-se de que não se sentia muito bem o MR Cardan suspirou e balançou a cabeça aqueles peixes milagrosos disse eles voltaram ao hotel felizmente disse a senhora ao inclinar essa noite quando Irene escovava seus cabelos nunca tive filhos eles destroem a silhueta de maneira irremediável mesmo assim Irene atreveu-se a discordar traço acho que deve ser muito divertido tê-los a senhora alguém que lhe pretestou uma dor de cabeça e mandou-a logo para a cama às duas e meia da madrugada Irene foi acordado um gemido terrivelmente melancólico e um grito pavoroso vindos do quarto ao lado aí 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 era a voz de graça eu ver Irene saltou da cama e correu para ver o que estava acontecendo encontrou a senhorita eu ver deitada na cama desarrumada contorcendo-se de dor o que é? perguntou a senhorita eu ver não deu uma resposta articulada aí 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 repetia virando a cabeça de um lado para outro tentando livrar-se da dor constante Irene correu ao quarto da tia bateu a porta e não obtendo resposta entrou tia Lilian chamou-o no quarto escuro tia Lilian agora mais alto ninguém respondeu Irene procurou o interruptor e acendeu a luz a cama da senhora alguém que estava vazia Irene ficou olhando sem entender especulando imaginando no corredor os gemidos incessantes continuavam aí aí Irene foi despertada de sua imobilidade momentânea saiu para o corredor e foi bater na porta do MR CADA CAPÍTULO 7 SELEÇÕES 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 CHELIFER PÁ 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 As armas de cano duplo enchem de música as florestas descoloridas logo em seguida os sonoros cães também participam e suas patas como diz com muita propriedade o poeta latino sacodem os campos pútridos com o som quadrupedante o inverno se torna alegre com os ruídos de uma caçada o mesmo acontece com algumas vidas femininas em seus anos mais avançados PÁ PÁ no dia primeiro de outubro lá vão elas caçar suas perdizes algumas semanas depois estarão caçando raposas e no dia de Guifalques quando se inicia a estação de caça ao homem minha anfitriã ao escolher-me na praia da Marina de Veza chegar a um ponto de sua vida exatamente entre a caça perdiz e a caça ao homem dizem que as raposas gostam de ser caçadas mas aventuro-me a duvidar dessa confortadora hipótese experiência própria como o paizinho da senhora me calber etc se amar sem ser amado pode ser classificado como uma das mais dolorosas experiências ser amado sem amar é certamente das mais aborrecidas talvez nenhuma experiência seja mais adequada para que se perceba a insensatez da paixão o espetáculo de alguém bancando o tolo é cômico mas aquele que banca o tolo chora quando não sei nem o imbecil ativo nem o espectador desinteressado e sim a causa involuntária da insensatez do outro é então que se sente o fácil e o desgosto reações humanas típicas a qualquer demonstração de estupidez animal que erras de todo problema duas vezes em minha vida experimentei os salutares horrores desse fácil uma minha própria culpa porque pedi para ser amado sem amar e outra porque tive o azar de ser encontrado na praia mole como uma alga marinha entre primeiro de outubro e o dia de guifalques ambas as experiências foram muito desagradáveis enquanto duraram outro lado foram bem didáticas a primeira delas completou satisfatoriamente assim dizer a lição que aprendi com bárbara o segundo episódio foi preparado pela providência alguns anos depois para lembrar-me da primeira experiência e imprimir o que os americanos chamariam de sua mensagem de forma indelével em minha mente a providência tem sido notadamente persistente em seus esforços para tornar-me ajuizado pobre senhorita maçom era uma ótima secretária no final de 1917 sabia tudo o que era possível sobre tubos de borracha e óleo de mamona foi um infortúnio para todos os envolvidos que a providência tivesse lhe destinado a missão de instruir-me mais profundamente sobre os temíveis mistérios do amor é verdade que fui o único responsável aceitei espontaneamente uma vez que pelos meus atos ficou demonstrado claramente quais foram as terríveis consequências da minha estupidez há uma certa satisfação em si pura prova as verdades da própria sabedoria desafiando seus preceitos sim fui o único responsável porque eu fiz os primeiros avanços fui eu que pura lascívia provoquei o tigre adormecido ou ao menos bem disciplinado que se escondia no coração de Dorothy Mason encostei a ponta de meu bastão em suas costelas e contrariando todas as regras cutuquei entre elas ganhei o que mereci fui como insolente black amor num daqueles misantrópicos e cômicos livros ilustrados de Bush em murals bozete um plasier x e este alf das elefanten chair com sua pequena flecha ele cutuca o plácido paquederme e o paquederme se vinga elaboradamente nas 14 estilo gravuras subsequentes minha única desculpa a recente e ridícula catástrofe com a qual se encerrar a tragédia de Bárbara foi uma desculpa que poderia ter servido também como uma razão a mais para eu ter feito o que fiz eu devia depois de ter sido atingido uma vez ter me mostrado duplamente retraído mas no estado miserável em que me encontrava achei que uma segunda vez pudesse me livrar da angústia da primeira mas isso também não é muito correto porque jamais previ que seria realmente atingido da segunda vez eu só procurava alguma diversão e não algo doloroso é verdade que ao descobrir que aquele envolvimento com Dorotima a som estava se tornando muito sério deveria ter desconfiado que se tornava sério também para mim e me afastado mas inspirado pela alegre responsabilidade que desde então passei a admirar no rude e natural espécime humano recusei-me a considerar as possíveis consequências e continuei o que havia começado eu não estava nem um pouco apaixonado ela nem ela me inspirava qualquer desejo específico as forças que me moviam eram a miséria a crescida de certa exasperação além de uma vaga ansiedade provocada pelo apetite recorrente mais da metade dos envolvimentos não tem razões definidas para ocorrer tédio e ansiedade são as principais causas subseqüentemente a imaginação poderá intervir e o amor nascerá ou a experiência poderá gerar desejos específicos e assim tornar uma pane necessária a felicidade da outra ou reciprocamente pode ser também que não haja qualquer avanço e a relação termine tão placidamente como começou em tédio e ansiedade mas há casos entre os quais o meu em que uma das partes pode ser inspirada mera lacívia a mesma que já descrevi e a outra é realmente elevada pela imaginação e se apaixona pobre Dorothy quando eu a beijava havia em seus olhos uma expressão que jamais cês em outro ser humano o mesmo olhar de um cão quando seu dono se zanga e ergue o chicote para puni-lo um olhar de absoluto autoaviltamento e terror é decididamente apavorante estar diante de alguém que nos olha dessa maneira é chocante ter nos braços um ser humano reduzido à condição de um cão fiel e apavorado e no meu caso o pior é que me era completamente diferente se ela estava ou não em meus braços mas quando ela ergue o rosto e olhava-me com aquela expressão aviltante e terrível não era só indiferente era decididamente repulsivo a visão daquelas pupilas dilatadas nas quais não havia nenhum sinal de uma alma racional mas somente terror e aviltamento provocava imediatamente em mim um sentimento de culpa e logo em seguida raiva ressentimento e hostilidade que me olha desse jeito perguntei a ela certa vez você tem medo de mim? ela não respondeu apenas escondeu o rosto em meu ombro e abraçou-me com mais força seu corpo foi sacudido tremores involuntários casualmente força do hábito eu a carecei o tremor tornou-se mais violento não implorou-me ela num sussurro rouco traço não faça isso mesmo assim apertou os braços em torno de mim ela parecia assustada não comigo mas consigo mesma com aquilo que dormitava nas profundezas de seu ser e que se acordasse ameaçava dominá-la apagar um momento aquela alma organizada e racional que normalmente regrava sua vida ela temia essa força interior que poderia transformá-la em algo diferente do ser com que estava habituada seu medo era perder o autodomínio ao mesmo tempo não queria outra coisa a força interior dormente começava a se agitar e nada poderia detê-la inutilmente ela tentava o impossível resistia e a própria resistência acelerava o despertar do desejo ela temia e ao mesmo tempo provocava meus beijos sussurrando implorava como que misericórdia e me apertava em seus braços enquanto isso eu começava a vislumbrar as potencialidades de fácil implícitas na situação e como tudo se tornou entediante ser perseguido carícias ardentes quando só se deseja tranquilidade ser acusado com certa justiça de descuido em relação ao amor e ter que negar a acusação pura polidez ser obrigado a ficar durante horas ao lado de uma pessoa que entedia que aflição que tortura era tudo isso cheguei a lamentar profundamente aquelas belas mulheres que estão sempre sendo cortejadas pelos homens mas elas pensava eu tinham uma vantagem sobre mim eram natureza muito mais interessadas no amor tinham nele uma atividade natural a razão de sua existência mais desagradáveis que os pretendentes pudessem lhes parecer não iriam achá-los tão aborrecidos e insuportáveis quanto seriam para uma pessoa em circunstâncias parecidas para quem o amor é algo basicamente desinteressante para a mulher cortejada as qualidades mais insuportáveis de um amante aborrecido são compensadas em parte pelo fato genérico de ele ser um amante como me faltava o entusiasmo inato pelo amor era-me difícil suportar o martírio de ser amado pela senhorita maçom mas esse tipo de envolvimento dirá você é um aspecto típico da realidade é verdade mas naquela eu não acreditava tanto no lado real e sincero da vida como creio agora e mesmo hoje eu consideraria um trabalho supérfluo associar-me a realidades de natureza tão excepcionalmente penetrante um homem sensato se for lógico e corajoso está destinado a passar sua vida em trigogo escuro e a casa da senhorita carruteiros mas não é obrigado a fazer amor com a senhorita carruteiros ou atrair a afeição de fluff isso seria demais é o que penso hoje ou talvez possa chegar a hora em que eu me sinta forte o suficiente para assumir minha realidade em doses tão pesadas existe um aparelho usado pelos massagistas que serve para aplicar eodo nas juntas enrijecidas o ato do amor é como esse aparelho injeta a personalidade do amante na mente da pessoa amada sinto-me bastante forte atualmente para banhar-me nas personalidades de animais humanos comuns mas sei que sufocaria que sucumbiria se essa lavagem fosse bombeada no meu sistema espiritual pela penetrante eletricidade do amor a senhorita maçon classificava-se na escala galtoniana acima da senhorita carruteiros de fluff uma entre quatro pessoas é uma fluff apenas uma entre seis é uma dorotima isso faz uma leve mas perceptível diferença não foi à toa que sofreia tanto quando levei orquídeas de presente para ela comentando que pareciam artificiais ela agradeceu-me dizendo que adorava orquídeas e acrescentou após um instante de pausa para pensar que gostara delas porque pareciam artificiais e riu suavemente olhando-me como se esperasse aplausos confirmatórios unicamente se seu pequeno hábito eu sentia às vezes que poderia matá-la mas suas solicitudes e suas reprimendas quase sempre eram expressadas sem palavras raramente ela fazia cenas apenas olhava para mim com seus tristes olhos castanhos o desejo incessante de estar perto de mim tocar-me beijar e ser beijada o que era quase suficiente para levar-me ao suicídio isso durou mais de um ano uma eternidade e tecnicamente permanece até hoje porque nunca rompi com ela nunca deixei dramaticamente mas de forma lenta e gradual fui desaparecendo de sua vida como o gato que ri ainda hoje de vez em quando nos encontramos e ainda como se nada houvesse acontecido eu a tomo em meus braços e a beijo até que aquela estranha expressão de terror abjeto surge em seus olhos e ela implore com a voz enfriaquecida pelo desejo insaciável que eu poupe sua alma cotidiana bem disciplinada e não abandone o poder daquela coisa terrível que desperta dentro dela enquanto isso abraça-me com mais força e oferece o pescoço aos meus beijos antes e depois conversamos sobre política e os amigos que temos em comum como antes ela ainda repete a minha última frease rei suavemente e como antes espera que eu admire seus pensamentos originais fim eu me preparo para ir embora você voltará logo? ela pergunta olhando-me fixamente com uma profunda expressão de tristeza e apreensão de perguntas não formuladas de reprimendas não expressadas eu beijo sua mão é claro digo e vou embora esforçando-me ao andar pela rua para não especular sobre o tema de seus pensamentos mas parece que a providência considerou minha ligação com Dorothy Mason inadequadamente inestrutiva Dorothy afinal tinha apenas 26 anos quando o episódio teve início estava ainda naquela estação florida e primaveril durante a qual mesmo na Itália os pássaros canouros não podem ser caçados ela levaria ainda 20 anos para chegar ao 1º de outubro 30 talvez até que começasse a estação de caça ao homem e fui o responsável pelos primeiros avanços mas para minha exibição de bozete um plazer essa aborrecida história jamais teria sido apresentada em a ansiosa providência alguma razão inescrutável quis ensinar-me uma lição ainda mais memorável e foi mais longe até quase afogar-me determinada a me jogar nas mãos de uma mestra adequada eu ainda tinha que aprender como o amor pode ser ridículo e incômodo além de muito entediante nessa ocasião não fui responsável qualquer avanço desde o princípio só me retraí os perigosos faróis azuis da senhora alguém que incidiram sobre mim como um ágil pedestre do trânsito de londres eu saltei de lado quando ela me perguntava quais as mulheres que tinham me inspirado respondia que nada me inspirava exceto os subúrbios londrinos e a vulgaridade de lá de giblete se ela dizia que podia ver em meu rosto o quanto eu tinha sido infeliz eu comentava que achava isso estranho sempre me sentira perfeitamente feliz se falava de experiências referindo-se ao que as mulheres geralmente têm em mente quando usam essa palavra simplesmente amor traço eu retrucava com uma discussão sobre a experiência relacionada à teoria do conhecimento se ela me acusava de usar uma máscara eu protestava dizendo que exibia minha alma desnuda a quem quisesse vê-la quando perguntava se eu já me apaixonara eu dava de ombros e sorria para não ter que responder mas quando perguntou aproximando-se demasiadamente se eu já havia sido amado respondi com bastante honestidade que sim mas que achara muito aborrecido mesmo assim ela retornou indômita ao ataque poderia haver algo de grandioso em sua firme determinação algo magnífico se não fosse grotesco a providência ensinava-me mais uma vez que uma vida não sabe algo enfadão e inútil mas que para todos os efeitos é a única que existe e é vivida em toda parte e todos salvo algumas raras exceções enfim presumo que era isso que a providência pretendia deixar marcado em mim mas no processo ela usava a senhora alguém cli a meu ver de maneira um tanto exagerada cheguei a sentir da pobre dama alguma força irracional oculta dentro dela a impelia dar tantas cambalhotas colocar-se em situações ridículas dizer palavras estúpidas e contorcer o rosto em terríveis esgares ela não tinha outra saída apenas cumpria ordens e o fazia da melhor maneira possível mas era uma maneira ridícula não só ridícula como aterrorizante ela parecia um bufão carregando uma caveira infatigável representava o deplorável papel que lhe cobera trazia-me flores diariamente que elas desabrochem em seus versos dizia eu lhe assegurava que o único odor que provocava meus versos era o dos açougues nas noites de inverno da roroade ela sorria não pense que não posso entendê-lo dizia entendo e muito bem ela se inclinava para a frente seus olhos brilhavam seu perfume me envolvia quando soprava eliotrópole em meu rosto eu via então as pequenas rugas ao redor daqueles olhos as descuidadas manchas de batom nos cantos da boca eu entendo repetia ela e ela me entendia uma noite eu lia em minha cama quando ouvi um ruído ergui os olhos e deparei com a senhora ao dimple fechando cuidadosamente a porta do meu quarto atrás de si ela usava camisola de seda verde água duas grossas tranças pendiam em suas costas quando se virou percebi que o rosto estava maquiado com um cuidado maior do que de costume ela cruzou o quarto em silêncio e se sentou na beira da minha cama uma hora de eliotrópole e ambar cinzento a envolvia eu sorri palidamente fechei o livro e ergui de leve as sobrancelhas interrogativamente aqui fiz meu rosto perguntar devia aquela honra esse era o meu dever pensava eu diante da necessidade que minha anfitriã demonstrava de dizer mais uma vez que era capaz de me entender eu não suportava mais ela disse quase sem fôlego não podia mais pensar que você estava só só com seu misterioso segredo quando tentei protestar ela ergueu a mão oh não pense que não vejo isso trás de sua máscara só com seu misterioso segredo não realmente eu comecei mas a senhora ao dimple jamais permitia que a interrompessem não suportava mais pensar nessa sua terrível solidão continuou ela saiba que existe ao menos uma pessoa que o entende ela se inclinou sobre mim sorrindo mas com os lábios trêmulos no mesmo instante seus olhos se encheram de lágrimas e o rosto se contorceu numa terrível máscara de sofrimento soltando um leve gemido ela se jogou para frente e caiu de rosto contra os meus joelhos eu amo eu amo repetia com voz abafada seu corpo foi sacudido seguidos espasmos de choro eu não sabia o que fazer aquilo não estava no programa quando se sai para caçar homens ou perdizes não é normal que se caia chorando sobre a vítima em que lá ele acrimai é impossível dois seres humanos concordarem inteiramente sobre alguma coisa com o chomines agora que abri o dicionário de citações familiares vou continuar a fazer uso dele com o chomines tô te disputando um este nem mesmo sobre as verdades da ciência existe acordo um homem é um geometra outro só pode entender a análise um incapaz de acreditar em qualquer coisa que não possa ser utilizada como modelo outro quer que sua verdade seja tão abstrata quanto possível mas quando chega a hora de decidir qual deles é a vítima e qual caçador não há nada a fazer senão desistir da tentativa cada uma das partes deve permanecer com sua própria opinião os homens mais bem-sucedidos são aqueles que nunca admitem a validade da opinião alheia chegam mesmo a negar que ela possa existir minha querida Lilian comecei traço minha querida Lilian eu não encontrava mais nada para dizer suponho que um homem bem-sucedido diria alguma coisa freanca e brutal deixando claro a senhora alguém implicou ao de nós era vítima e qual carnívoro faltaram-me forças ela continuava chorando eu o amo não pode me amar um pouquinho que seja só um pouquinho eu seria sua escrava sua escrava seria sua escrava e ficou repetindo isso isso não é bom protestei é impossível ela recomeçou desesperada quanto tempo mais essa cena se prolongaria e o que teria acontecido se se prolongasse eu não sei felizmente um extraordinário tumulto irrompeu dentro do hotel portas batendo vozes alteradas passos indo e vindo no corredor assustada e alarmada a senhora alguém que se levantou foi até a porta abriu-a com cuidado e espiou lá fora alguém passou correndo rapidamente ela fechou a porta quando a passagem ficou livre ela se esgueirou para o corredor e saiu na ponta dos pés deixando-me sozinho o tumulto fora causado pelo princípio da agonia de morte da senhorita eu ver ao considerar que meu aprendizado fora longe demais a providência interrompeu a aula devo dizer que os meios empregados para isso foram um pouco violentos qualquer homem teria se sentido gratificado ao saber que uma mulher teve que se humilhar e outra morrer como rei João empanturrando-se de lampreias para que sua lição fosse interrompida antes de ir longe demais mas, como se vê eu não sou um homem qualquer capítulo 8 desde o princípio ninguém confiou muito no médico local sua própria aparência já inspirava desconfiança mas quando sobre o corpo prostrado da paciente ele se gabou de ter se diplomado na universidade de Siena o MR Cardan achou que era hora de procurar outro Siena é famosa cochichou ele é para lá que vão os imbecis que não são aprovados em Bolonha Roma ou Pisa para se graduar em medicina a senhora Alginclay que surgira de repente no meio do tumulto expressou seu horror os médicos eram uma de suas especialidades sua experiência com eles era muito grande ela já contraíra algumas doenças interessantes no decorrer de sua vida três colapsos nervosos uma apendicite gotivarian grips pneumonia e similares mas todas reconhecidamente aristocráticas porque a senhora Alginclay fazia distinções muito claras entre os males vulgares e aqueles do tipo mais cavalheresco constipação crônica hernia e varizes eram doenças vulgares das quais nenhuma pessoa decente poderia padecer ou mesmo mencioná-las as dela tinham sido refinadas e caras se ela não conhecesse um especialista friancês inglês suíço alemão sueco ou mesmo japonês não valia ponto a observação do MR cardan sobre a universidade de siena deixou-a muito impressionada a única coisa que se tem a fazer disse decidida é pedir ao venden que vá até a home e traga um especialista imediatamente era um conforto para ela em seu presente estado de infortúnio poder fazer alguma coisa providenciar dar ordens mesmo que fosse para si mesma a princesa deu meu nome de um homem maravilhoso eu escrevi em algum lugar vamos e lançou-se para fora do quarto obediente Lord o venden seguiu-a anotou o nome talismânico saiu xelifeiro esperava ao pé da escada se não se importa gostaria de ir também disse eu só atrapalharia ficando aqui eram quase cinco e meia da manhã quando eles partiram o sol ainda não nasceram mas estava quase claro um céu cinzento de nuvens escuras cobria o horizonte havia neblina nos vales e o lago bolsena estava encoberto pelo que pareciam águas de um mar esbranquiçado fazia freio saindo da cidade eles encontraram uma caravana de mulas carregadas subindo devagar uma rua íngreme em meio ao retinir de sinos a caminho do mercado Viterbo ainda dormia quando a atravessaram do alto dos montes semenianos avistaram pela primeira vez o sol volta das sete horas estavam chegando a Roma os obeliscos os telhados e as cúpulas surgiam dourados da sombra contra a palidez azul do céu eles seguiram para a corso na piazza venezia pararam para um café e enquanto esperavam procuraram no catálogo o endereço do médico da senhora Aldinkley ele morava num bairro novo perto da estação explique você o que está acontecendo disse o Vendem enquanto bebiam o café não sou muito bom com italiano como se arrumou quando precisou de um médico no outro dia perguntou Xelifer bem disse Lord o Vendem corando o traço na verdade ele era inglês mas já não está mais aqui acrescentou rapidamente com medo de que Xelifer sugerisse que levassem também esse médico foi para Nápoles especificou em seguida esperando que o acúmulo de detalhes circunstanciais tornasse a história mais verossímil fazer uma cirurgia ah é um cirurgião disse Xelifer erguendo as sobrancelhas o Vendem assentiu um cirurgião ecoou mergulhando o rosto dentro da si de café eles seguiram o caminho ao saírem da praça e entrarem no foro de Trajano Xelifer notou uma pequena multidão a maioria de meninos de rua espremidos contra as grades do outro lado do foro no meio deles havia uma mulher magra de vestido cinza que mesmo a distância era impossível não reconhecê-la como inglesa ou certamente não italiana essa senhora estava debruçada sobre a grade e baixava com muito cuidado a ponta de uma corda a qual estava engenhosamente presa quatro cordas laterais que passavam buracos feitos em sua parede uma panelinha de alumínio cheia de leite balançando lentamente enquanto descia a panelinha tocou o chão do foro afundado no mesmo instante meia dúzia de gatinhos miando e ronronando veio correndo e começou a lamber o leite outros o seguiram cada freia esta tinha o seu gato alguns mais espertos saltavam de seus pedestais de mármore e vinham trotando pelo espaço aberto com a marcha ondulada e decidida de um leopardo os mais novos cambaleavam sobre as pernas tortas em poucos minutos a panelinha estava sitiada a uma horda de gatos os meninos de rua gritavam de alegria quem diria exclamou lord o vendem que diminuir a velocidade para observar a cena curiosa não é sua mãe acho que sim disse chelifer que desde o princípio a reconhecer devemos parar perguntou o vendem chelifer balançou a cabeça é melhor encontrarmos logo esse médico enquanto o carro se afastava chelifer viu sua mãe fiel a seus princípios vegetarianos atirar para dentro do covil de gatos pedacinhos de pão e batatas freitas sabia que a noite ela estaria lá novamente não levará muito tempo para encontrar com que se ocupar em roma capítulo 9 o funeral não deveria acontecer antes do pôr do sol os carregadores o coro o coroinha e o próprio padre estariam provavelmente nos campos colhendo uvas tinham coisas mais importantes a fazer enquanto ainda era dia além de enterrar pessoas que os mortos enterrassem seus mortos os vivos deviam fazer vinhos o MR cardã estava só na igreja vazia só o que for a graça eu ver estava ali deitado no caixão sobre um estrado no meio da igreja não se podia contar com aquilo como companhia lá dentro só havia matéria o rosto dele vermelho e congestionado parecia ter se congelado na imobilidade toda a sua alegria a inquieta imobilidade tinham desaparecido poderia ser o rosto de um homem morto de um daqueles cujo trabalho é enterrar os mortos ele permanecia ali sério e empedernido inclinado para a frente o queixo apoiado na mão o cotovelo no joelho 3650 dias pensava ele é o que me resta se eu viver mais 10 anos 3650 dias e então o fim os vermes há muitas maneiras horríveis de morrer pensava certa vez anos atrás ele tivera uma bela gata angora ela comera algumas baratas envenenadas na cozinha e morrera vomitando pedaços de seu estômago dilacerado ele sempre pensava nessa gata todos deviam morrer assim expelindo a própria vida não que para isso devessem comer baratas é claro mas sempre havia os peixes podres os efeitos não eram muito diferentes pobre idiota pensou olhando para o caixão tiveram a morte muito desagradável dores vômitos o colapso o comi o caixão e agora os fermentos de putrefação e os vermes não era um final digno e inspirado nenhum discurso nem serenidades consoladoras nem little neus ou paul tombeis o mais próximo que esteve de dickens foi quando num breve momento de lucidez ela lhe perguntou sobre os ursos que ele lhe daria quando estivessem casados já serão crescidos ou ainda bebês? ela perguntara bebês responder a ele e a vira sorrir de prazer essas foram quase as únicas palavras articuladas a ela ao longo da agonia de morte foram os únicos indícios da existência de uma alma o resto do tempo graça e fora apenas um corpo doente que chorava e murmurava coisas sem sentido a tragédia do sofrimento do corpo até a se extinguir não foi catártica ele seguiu seu curso lento de degradação ponto a ponto ato após ato até o final só a tragédia do espírito é capaz de liberar de elevar mas a grande tragédia é que o espírito mais cedo ou mais tarde sucumbirá à carne mais cedo ou mais tarde os pensamentos deixarão de existir e só haverá dor vômitos e estupor a tragédia do espírito é apenas uma exuberância acidental um produto da energia vital sobressalente como o penacho de um mocho ou as inumeráveis populações de espermatozoides inúteis e condenados o espírito não tem importância nenhuma só o corpo existe enquanto jovem é belo e forte mas envelhece as juntas estalam e tudo se torna recicado e mal cheiroso e então entra em colapso a vida se desprende e a matéria apodrece mais belo que seja o penacho de um mocho desaparecerá com ele e o espírito que é um dos mais belos ornamentos perecerá também a farsa é horrenda e de muito mau gosto os tolos não percebem que é tudo uma farsa são os mais abençoados os sábios percebem mas esforçam-se para não pensar nisso é onde reside sua sabedoria eles se entregam a todos os prazeres do espírito e do corpo especialmente aos do espírito que são de longe os mais variados prazerosos e adoráveis e quando chega a hora resignam-se dignamente com a decadência do corpo e a extinção de sua parte espiritual enquanto isso não acontece não pensam demais na morte não é um tema muito estimulante não insistem muito na natureza farsesca do drama que representam com medo de que eles próprios se tornem ainda mais enfadonhos e não sejam capazes de extrair grandes prazeres de todo o espetáculo as comédias mais ridículas são aquelas sobre pessoas que pregam uma coisa e praticam outra que fazem declarações importantes mas falham lamentavelmente na hora de cumpri-las pregamos a imortalidade e praticamos a morte tartufo e vopone estão fora disso os sábios não pensam na morte a fim de não estragar seus prazeres mas há momentos em que os vermes se introduzem na mente com demasiada insistência para serem ignorados outras vezes a morte impõe-se à força e então se torna difícil extrair prazer seja do que for aquele caixão exemplo como é possível sentir prazer diante da beleza da igreja na qual ele repousa cheio de matéria em decomposição não há nada melhor do que erguer os olhos para o teto de uma grande nave e ver que no final de uma longa fileira de arcos arredondados existe um segmento brilhantemente iluminado da circunferência de uma cúpula o círculo horizontal em harmonioso contraste com semicírculos perpendiculares dos arcos não há nada mais lindo entre todos os trabalhos do homem mas o caixão estava ali sob os arcos para lembrar ao cominoicel do belo que não existe mais nada além do corpo e que este sofreia uma degradação morria comido pelos bichos o mer cardam perguntava-se como seria a sua morte seria súbito ou lenta sofreria uma longa agonia seria inteligente apesar de humana ou morreria como um idiota um animal queixoso fosse como fosse agora ele morreria pobre os amigos se cotizariam e lhe mandariam algum dinheiro de vez em quando que aborrecimento era fantástico como ele conseguirá viver tanto tempo mas sempre fora um bode velho pobre cardam uma porta bateu sons de pessoas ecoaram na igreja vazia era o sacristão vinha dizer a um cardam que logo poderiam começar tinham apressado a volta do campo para isso as uvas não eram tantas nem tão boas como foram no ano anterior mesmo assim agradeciam a deus suas graças fossem quais fossem abençoados os tolos pensou mr cardam não enxergarem nada talvez enxergassem e ainda assim acreditassem em confortáveis consolos futuros e na justiça da eternidade em qualquer dos casos não enxergando ou enxergando mas acreditando eram tolos acreditar é provavelmente a melhor das soluções refletiu mr cardam porque permite que se enxergue e não se ignore aceitam-se os fatos e isso podem ser justificados para um crente um ou dois caixões não interfeririam na apreciação da arquitetura de São Micheli os carregadores se alinharam trazendo do campo um cheiro saudável de suor estavam vestidos para ocasião com trajes que deveriam sem dúvida ser sobrepelizes mas que de fato não passavam de guardapós brancos amarrotados e encardidos pareciam onze árbitros de um jogo de cricket perfeitamente alinhados atrás dos carregadores entrou o padre seguindo um árbitro em miniatura que usava um guardapó tão curto que não chegava a esconder os joelhos descobertos o serviço começou o padre desenrolava suas fórmulas latinas como se estivesse recolhendo apostas os carregadores num uníssono imperfeito e desafinado vociferavam entre eles sobre a vindima o pequeno coçou a cabeça depois a nuca e fim e enfiou o dedo no nariz o padre rezava tão rápido que as palavras se misturavam e se tornavam uma só o mr cardam perguntou se que a igreja católica não adotava máquinas de rezar um pequeno e simples motor girando a seiscentas ou oitocentas rotações minuto daria conta de um número espantoso de serviços predosos num único dia e custaria muito menos que um padre bababa bababa boba bababa 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 respondia o coro uma quinta abaixo na escala o pequeno forneceu água e uma espécie de vassourinha mais uma vez o padre deu a volta no caixão aspergindo a água acumulada nos pelos da vassourinha o pequeno árbitro ia atrás dele segurando a ponta do paramento os carregadores enquanto isso sussurravam entre eles sobre as uvas às vezes pensava o mr cardam o espírito representa tão bem e de maneira tão solene o seu papel que é difícil não acreditar na sua existência e máxima importância um ritual cumprido com seriedade é muito convincente mas basta que seja feito sem cuidado e casualmente pessoas que não estejam pensando no que o rito simboliza para que se perceba que não há nada atrás dos símbolos que só o ato importa a ação criteriosa do corpo e que o corpo decadente e condenado é a única estarrecedora realidade o serviço terminou os carregadores erguaram o caixão e levaram-no para o carro fúnebre estacionado à porta da igreja o padre pediu ao mr cardam que o acompanhasse a sacristia lá enquanto o pequeno árbitro guardava o turíbulo e a vassourinha ele apresentou a conta o mr cardam pagou quinta parte conclusões capítulo 1 em que você está pensando em nada disse calami estava sim devia estar pensando em alguma coisa nada em particular ele repetiu conte-me insistiu marie quero saber bem se quer mesmo saber começou calami lentamente mas ela o interrompeu que ergueu a mão daquele jeito e abriu os dedos contra a janela eu sei sabe o quarto estava escuro mas do outro lado da janela aberta as estrelas brilhavam calami riu um riso bastante sem graça ah você viu a mão bem pois era exatamente nela que eu estava pensando em sua mão perguntou marie incrédula que coisa estranha para se pensar mas interessante quando se pensa seriamente as suas mãos disse ela suavemente em outro tom de voz traço as suas mãos quando elas me tocam com um movimento feminino de gratidão de reconhecimento pelos benefícios recebidos ela se aproximou dele na escuridão beijou eu amo demais sussurrou o traço amo muito e nesse momento era quase verdadeiro o espírito forte e completo escreverá ele em seu caderno de notas deve ser capaz de amar com fúria selvageria e insensatez ela se orgulhava de sentir-se forte e completa certa vez saíra para jantar com um argentino moreno de pele ezeitonada desdobrando o guardanapo ele deu início a conversa da noite num fantástico friances transpirenaico o único substituto para o seu castelhano e disse revirando os olhos para cima e com um sorriso de marfim já vós que é vós a vez do temperamento ó a revendre responderá ela jovialmente arriscando seu humor parisiense que deliciosa diversão mas aquilo era vida e somente vida ela havia transformado o incidente num conto havia muito tempo mas o argentino a vira com olhos de especialista e estava certo eu amo demais sussurrou mais uma vez na escuridão sim era verdade quase verdade naquele momento naquelas circunstâncias pegou a mão dele e beijou-a é isso que penso de sua mão disse Calami permitiu que sua mão fosse beijada aí tão logo foi decentemente possível retirou-a com delicadeza invisível na escuridão seu rosto se contraiu numa ligeira careta de impaciência naquele momento não estava interessado em beijos sim disse meditativamente traço é uma maneira de pensar nesta minha mão é uma das maneiras de ela existir e ser real certamente e era nisso que eu pensava em todas as diferentes possibilidades de estes cinco dedos ele ergueu novamente os dedos e os abriu contra a luminosidade pálida e oblonga da janela ganharem realidade e existirem as várias possibilidades repetiu devagar quando penso nisso mesmo que alguns minutos vejo-me mergulhado até os olhos num dos mais portentosos mistérios ficou um momento em silêncio e então acrescentou num tom muito sério acredito que se alguém pudesse suportar o esforço de pensar com firmeza em alguma coisa nesta mão exemplo com muita firmeza e muitos dias meses e até anos seria possível escavar o caminho até o âmago do mistério e chegar realmente a alguma coisa a algum tipo de verdade ou explicação ele fez uma pausa submergir na escuridão pensou lentamente penosamente como o demônio de Milton abrindo caminho através do caos no final é possível emergir para a luz enxergar o universo esfera dentro de esfera penduradas no teto do céu mas seria um processo lento e trabalhoso seria preciso tempo e liberdade sobretudo liberdade que não pense em mim perguntou Marie triplou erguendo-se com o cotovelo ela se inclinou sobre ele com a outra mão acariciava-lhe a cabeça não mereço que pense em mim ela tinha entre os dedos um punhado de cabelos dele delicadamente começou a puxá-los testando-o como se estivesse se preparando para algo pior firmando a mão para um puxão mais violento sua vontade era machucá-lo mesmo em seus braços pensava ela ele lhe escapava simplesmente não estava ali não mereço que pense em mim repetiu puxando o cabelo com mais força Calumi não disse nada a verdade refletia a ele é que ela não merecia assim como muitas outras coisas a vida das pessoas é um deslizar sobre gelo fino uma corrida de baratas do mar sobre a pele invisível do oceano basta pisar um pouco mais forte apoiar-se um nadinha a mais para atravessar e afundar num elemento perigoso e desconhecido o amor exemplo não é algo em que se possa pensar só se pode suportá-lo quando não se pensa nele mas pensar é necessário é preciso atravessar as suas profundezas mergulhar nelas mesmo assim de maneira desesperada e insana permanece-se deslizando na fina superfície você me ama é claro respondeu ele mas o tom de voz não demonstrava muita convicção ameaçadoramente ela puxou a mecha de cabelos presa em seus dedos irritava a que ele pudesse escapar que não se entregasse completamente e o ressentimento não se sentir amada produzia a convicção complementar de que o amava demais a raiva e a gratidão física misturadas faziam ela sentir-se nesses momentos peculiarmente apaixonada ela representava o papel da grande amoureuse apaixonada de lispinace e o fazia espontaneamente sem a menor dificuldade eu poderia odiá-lo disse ofendida fazer com que eu o ame tanto e eu disse calami pensando em sua liberdade não deveria odiá-la também não porque não me ama tanto mas isso não importa disse calami evitando declarar seu protesto contra aquela maldita acusação ninguém se ressente do amor si mesmo mas sim aquilo em que ele interfere ah entendo disse maria amargamente ela estava tão ofendida que só desejava puxar o cabelo dele virou-se de costas sinto muito ter interferido nas suas importantes ocupações disse com sarcasmo como pensar em sua mão riu desdenhosamente houve um longo silêncio calomi nada fez para quebrá-lo estava magoado com aquele tratamento derrisório dado a um assunto que para ele era sério quase sagrado foi marie quem primeiro falou que não me diz então no que estava pensando perguntou submissa virando-se novamente para ele o amor exige que se engule o orgulho e que se renda que não me diz repetiu inclinando-se sobre ele começou a beijar-lhe uma das mãos e então mordeu a ponta de um dedo com força calami gritou de dor que me faz tão infeliz perguntou ela entre os dentes cerrados ao dizer isso viu-se deitada de bruços chorando desesperadamente era preciso ter um espírito muito forte para suportar tanta infelicidade fazê-la infeliz? perguntou calami irritado ainda sentia dor da mordida isso não é verdade eu a faço incrivelmente feliz sinto-me miserável respondeu ela bem nesse caso é melhor eu ir embora e deixá-la em paz ele retirou o braço que estava sob os ombros dela como se estivesse realmente se preparando para sair não não implorou marie não vá não fique aborrecido comigo desculpe-me comportei-me muito mal diga-me favor que pensava sobre sua mão estou realmente interessada estou interessada de verdade ela falava com sinceridade quase infantilmente como uma garotinha nas palestras da Royal Institute 1 calami não pôde evitar o riso mas agora já destruiu o meu entusiasmo pelo assunto disse é difícil retomá-lo assim a freio favor favor insistiu marie errar e devia conseguir o perdão persuadi-lo com agrados quando se ama você tornou impossível falar de qualquer coisa importante objetou calami mas fim deixou que ela o persuadi-se envergonhado quase canhestramente porque a atmosfera na qual as ideias tinham sido ruminadas já se dissipara e era no vazio assim dizer que seus pensamentos agora tentavam retomar fôlego ele começou sua explicação mas aos poucos à medida que ia falando o estado de espírito retornava começava a sentir-se à vontade com o que estava dizendo marie ouvia com total atenção o que mesmo na escuridão ele podia perceber de alguma forma bem como vê ele parou hesitante traço é assim eu pensava sobre as várias possibilidades de uma determinada coisa existir a minha mão exemplo entendo disse marie compreensiva e inteligente ela estava ambiciosa para provar que ouvira tudo entendera perfeitamente podia enxergar até onde não houvesse nada para ver é algo extraordinário a quantidade de maneiras diferentes que uma coisa tem para existir quando se começa a pensar continua o calamir e quanto mais se pensa mais obscura e misteriosa ela se torna o que parecia sólido se desfaz o que era óbvio e compreensível torna-se um mistério abismos começam a se abrir em toda volta mais e mais abismos como se o chão rachasse num terremoto estar na escuridão provoca uma sensação estranha de insegurança mas acredito que pensar muito e com firmeza é o caminho para sair dessa escuridão e chegar a algum lugar mas aonde se chega precisamente aonde essa é a questão ele ficou em silêncio se eu fosse livre pensava poderia explorar a escuridão mas a carne é friaca sob a ameaça da deliciosa tortura ela se acovarde trai e depois perguntou marie chegando mais perto e delicadamente roçando o queixo dele com os lábios deslizando as mãos de leve em seu ombro e ao longo do braço continue muito bem disse ele agora muito interessado afastando-se um pouco dela ergueu novamente a mão contra a luminosidade da janela veja é apenas uma forma que interrompe a luz para uma criança que ainda não aprendeu a interpretar o que vê não passa de um borrão colorido tão importante quanto um daqueles alvos que representam a cabeça e os ombros de um homem quando se aprende a atirar agora vamos olhá-la como se fôssemos um físico certo disse marie e pelo movimento dos cabelos arrastando em seus ombros calami sentiu que ela balançava a cabeça afirmativamente nesse caso então continuou ele traço devemos imaginar um número quase inconcebível de átomos cada um deles composto um número maior ou menor de partículas de eletricidade negativa que gira vários milhões de vezes minuto ao redor de um núcleo de eletricidade positiva as vibrações dos átomos próximos da superfície peneiram assim dizer as radiações eletromagnéticas que caem sobre eles fazendo com que apenas essas ondas alcancem nossos olhos e nos deem a sensação de uma cor rosada rapidamente poder-se-ia ressaltar que o comportamento da luz é explicado uma teoria da eletrodinâmica enquanto o comportamento dos elétrons no átomo só pode ser explicado uma teoria totalmente inconsistente sabe-se que dentro do átomo os elétrons se movem de uma órbita para outra sem levar tempo algum para percorrer esse caminho e sem percorrer qualquer espaço na verdade dentro do átomo não há tempo nem espaço e assim em diante tenho que confiar na maior parte disso porque na verdade não entendo quase nada dessas coisas apenas o suficiente para me sentir mais confuso quando penso nelas sim, confuso disse Marie é esta palavra confuso ela prolongou e acentuou o som do S bem, são então duas maneiras de esta mão existir continuou ele há ainda o ponto de vista da química esses átomos compostos de mais ou menos elétrons que giram em torno de um núcleo de maior ou menor carga são átomos de elementos diferentes que se edificam dentro de um determinado padrão arquitetônico e formam complicadas moléculas compreensivo e inteligente Marie repetiu moléculas mas se, como Kramer eu puser minha mão direita no fogo para puni-la a ter cometido algo errado ou indigno se eu puser minha mão no fogo essas moléculas se desagruparão e voltarão a ser os átomos que a constituem que, sua vez se edificarão em outras moléculas mas isso nos leva a um conjunto de realidades totalmente diferentes porque se eu puser minha mão no fogo sentirei dor e a menos que, como Kramer, faça um esforço enorme para mantê-la ela própria se afastará independentemente de minha vontade antes que eu possa perceber porque estou vivo e esta mão faz parte de um ser vivo e a primeira lei da existência é preservar a vida estar viva esta minha mão se for queimada dará um jeito de se recuperar vista um biólogo então ela se revelará um conjunto de células agrupadas que jamais ultrapassarão umas às outras jamais se proliferarão em loucas aventuras de crescimento mas que vivem, morrem e se desenvolvem até o final desde que o todo que elas compõem tenha alcançado o seu propósito como se obedecessem a um plano pré-estabelecido digamos que a mão se queime ao redor da queimadura as células saudáveis produzirão novas células a partir delas mesmas para recuperar e cobrir os pontos danificados a vida é maravilhosa disse Marie a vida a mão de Kramer continuou Calami cometeu um ato ignóbil ela faz parte não só de um ser humano mas de um ser que conhece o bem e o mal esta minha mão pode fazer coisas boas e más ela mata um homem exemplo escreve todo tipo de palavras auxilia um ferido toca este seu corpo ele pousou a mão sobre um seio ela levou um susto e estremeceu involuntariamente sob a carícia ele devia ter achado isso bastante lisonjero um símbolo de seu poder sobre ela ou do poder dela sobre ele e quando minha mão toca em seu corpo está tocando também em sua mente ela se move assim tanto em sua consciência quanto aqui em sua pele é minha mente que a ordena e ela traz o seu corpo até minha mente ela existe então em minha mente tem realidade como parte da minha alma e parte da sua a senhorita triplo não pôde deixar de pensar que naquilo tudo havia material para uma profunda digressão numa de suas novelas esta escritora jovem e séria rabiscariam os revisores na contracapa de seu próximo livro continue disse ela calami continuou são essas então algumas das maneiras existem muitas outras de minha mão existir e ser real esta forma que interrompe a luz basta pensar nela cinco minutos para perceber que existe simultaneamente em uma dúzia de mundos paralelos existe como cargas elétricas como moléculas químicas como células vivas como pane de um ser moral como instrumento do bem e do mal existe no mundo físico e mental a partir disso é inevitável que se pergunte quais as relações entre esses diferentes modos de existir o que há em comum entre vida e química entre bem e mal e cargas elétricas entre um conjunto de células e a consciência de uma carícia é neste ponto que os abismos começam a se abrir porque não há nenhuma conexão visível o universo repousa no topo dele próprio em camadas distintas e separadas como um sorvete napolitano a mente de marie voou imediatamente para essa fantástica e inesperada comparação esta escritora jovem e espirituosa isso já estava escrito na contracapa de seu livro calamirio sim concordou traço como um sorvete napolitano o que é verdadeiro para a camada de chocolate na base do sorvete pode não valer para a última camada de baunilha e uma verdade para o sorvete de limão é diferente da que o é para o sorvete de morango e cada um deles tem tanto direito de existir e de se considerar real quanto todos os outros certamente não se pode explicar um em termos dos outros como a baunilha em termos de quaisquer das outras camadas inferiores não se explica a mente como mera vida química ou física essa é a única coisa perfeitamente clara e evidente é claro concordou marie e qual é o resultado de tudo isso realmente não consigo perceber nem eu disse calami com uma explosão melancólica de riso a única esperança é que se continuarmos a pensar com firmeza em muito tempo talvez possamos chegar a uma explicação do chocolate do limão do morango e da baunilha quem sabe seja tudo baunilha tudo mente ou tudo espírito o resto será sua aparência só ilusão mas ninguém pode afirmar uma coisa dessa se não estiver livre para pensar muito livre é preciso ter a mente aberta tranquila vazia vazia de pensamentos irrelevantes silenciosa os pensamentos não entrarão na mente ruidosa eles são tímidos permanecem em seus obscuros esconderijos sob a superfície onde não podem ser alcançados se a mente estiver repleta de bobagens e ruídos muitos de nós passamos pela vida sem saber sequer que esses pensamentos existem se quisermos convidá-los a sair teremos que abrir espaço para eles limpar a mente e esperar e não poderão existir preocupações irrelevantes espreitando trás das portas é preciso estar livre desse tipo de problema suponho que eu seja uma dessas preocupações irrelevantes disse Marie triplou depois de um tempo Calami riu mas não negou se assim continuou ela a traço que fez amor comigo Calami não respondeu que realmente ele já se fizera essa mesma pergunta muitas vezes acho que é melhor disse ela após um silêncio terminarmos tudo aqui ela se retiraria se mortificaria ele terminar? ecoou ele desejava isso é claro mais que qualquer outra coisa acabar com tudo ver-se livre mas acabou acrescentando com uma espécie de riso contido na superfície da voz você acha que pode terminar? que não e se eu não permitir? pensava ela que não estava sob seu poder que não era obrigada a obedecer a tudo que ele desejasse pois não permito que o faça disse com a voz tremula de júbilo curvou-se sobre ela e começou a beijá-la na boca suas mãos a prendiam e a acariciavam que insanidade dizia para si mesmo não não marie resistiu um pouco mas no final deixou que lhe adominasse permaneceu deitada tremula como se acabasse de ser torturada capítulo 2 ao retornarem de montefiascone a senhora ao dimple e seu grupo bastante desanimado encontraram marie e triplou-o sozinha no palácio e calame? perguntou a senhora foi para as montanhas disse marie série determinada que? sentiu vontade respondeu marie queria estar só para pensar a perspectiva da volta de vocês deixou-o apavorado ficará fora dois ou três dias nas montanhas repetiu a senhora ao dimple dormirá na floresta numa caverna ou algo parecido alugou um quarto na hospedaria de um camponês na estrada que soube para as pedreiras é um lugar adorável isso me parece atraente disse o MR cardan acho que subirei até lá para dar uma espiada tenho certeza de que calame preferiria que não o fizesse disse a senhorita triplou ele quer ficar só eu entendo isso muito bem acrescentou o MR cardan olhou-a com curiosidade o rosto dela expressava uma serenidade brilhante e séria surpreende-me que você também não tenha se retirado do mundo disse ele piscando não se sentia tão bem desde o lúgubro dia do funeral de graça a senhorita triplou de um sorriso cristão o senhor pensa que estou brincando disse balançando a cabeça sabe que não estou tenho certeza disso apressou sem responder o MR cardan acredite-me nunca pretendi dizer isso nunca palavra disse apenas e garanto-lhe que com muita seriedade que fiquei surpreso e você bem como vê não tive necessidade de me afastar fisicamente explicou a senhorita triplou sempre achei que quando se quer é possível levar uma vida de eremita mesmo no centro de londres ou em qualquer lugar certo concordou o MR cardan você está absolutamente certa ele deveria ter esperado até eu voltar disse a senhora alguém quase ofendida ou no mínimo ter escrito um bilhete olhou com raiva para a senhorita triplou como se fosse ela culpada pela falta de polidez de calami bem preciso livrar-me destas roupas empoeiradas acrescentou bruscamente e foi para o seu quarto a irritação era apenas um disfarce e uma manifestação pública de sua profunda depressão estavam todos indo embora pensava ela todos abandonavam primeiro chelifer agora calami como os outros chorosa ela revia sua vida não só as pessoas como todas as coisas estavam sempre escorregando de seus dedos perdia tudo o que era realmente importante e excitante as coisas aconteciam sempre em outro lugar longe de sua vista e os dias eram tão curtos e tão poucos agora a morte se aproximava que cardan trouxera aquela terrível criatura idiota para morrer bem na sua frente ela não queria se lembrar da morte a senhora alguém que lhe ergueu os ombros estou ficando velha pensou e o pequeno relógio sobre o console da lareira de seu imenso quarto repetiu o refreão ficando velha ficando velha a senhora alguém que lhe olhou-se no espelho e o massageador elétrico não chegava já estava a caminho é verdade mas levaria semanas para chegar os correios são tão lentos tudo conspirava contra ela se o tivesse comprado há mais tempo talvez parecesse mais jovem será? ficando velha ficando velha ficando velha ficando velha repetiu o reloginho em poucos dias xelifeira estaria voltando a inglaterra iria embora viveria longe dela uma vida bela e maravilhosa e ela não estaria presente calam-me já se fora o que estaria fazendo lá naquelas montanhas pensando em coisas maravilhosas que ocultavam o segredo que ela estava buscando e nunca encontrava os pensamentos que lhe trariam consolo e tranquilidade para aquilo que sempre necessitara e ela jamais saberia quais eram ficando velha ficando velha ficando velha a senhora Aldinkley tirou o chapéu e jogou-o sobre a cama era a mulher mais infeliz do mundo à noite enquanto escovava os cabelos da tia Irene disposta a enfrentar os perigos de suas terríveis brincadeiras armou-se de coragem e disse jamais poderei agradecer-lhe ter-me falado sobre o Vendem falar do que? perguntou a senhora Aldinkley de cuja mente os fatos dolorosos das últimas semanas tinham obliterado as memórias mais triviais Irene enrubeceu essa pergunta não estava prevista seria mesmo possível que tia Lilian houvesse esquecido aqueles momentos e suas palavras memoráveis bem começou ela tartamudeante traço o que a senhora disse? quero dizer quando disse que ele me olhava como se bem como se gostasse de mim ah sim disse a senhora Aldinkley desinteressada lembrou-se sim sim concordou ela o que tem isso? bem continuou Irene ainda penosamente embaraçada a traço como vê fez-me fez-me prestar atenção entende? hum fez a senhora Aldinkley silêncio ficando velha ficando velha repetiu o reloginho sem nenhum remorso Irene inclinou-se para a frente e subitamente começou a despejar confidências eu amo muito tia Lilian falava repetidamente muito muito desta vez é para valer ele também me ama vamos nos casar no ano novo muito discretamente sem confusão sem muita gente metida onde não é da sua conta discretamente num cartório e depois iremos com o Velox para do que é que você está falando? você ferou a senhora Aldinkley furiosa e virou para sobrinho o rosto cuja fisionomia expressava tanta raiva que Irene afastou-se não apenas assustada mas realmente aterrorizada você não está querendo dizer começou mas não encontrou palavras para prosseguir no que os jovens tolos estiveram pensando explodiu finalmente ponto velha ficando velha o tic tac cruel impunha-se sobre o silêncio o rosto infantil de Irene antes alegre e excitado estava agora assustado e infeliz ela estava pálida os lábios trêmulos pensei que a senhora ficaria contente disse ficaria muito contente contente porque vocês se comportam como tolos? perguntou a senhora Aldinkley resfolegando selvagemmente mas foi a senhora mesmo quem sugeriu começou Irene a senhora Aldinkley interrompeu-a antes que pudesse dizer qualquer outra coisa com uma brutalidade que uma psicóloga mais prática do que Irene entenderia como mera consciência do erro absurdo disse suponho que vá dizer agora continuou sarcástica que fui eu quem lhe disse para se casar com ele não a senhora não disse isso ainda bem seu tom de voz era de triunfo mas disse que não entendia que eu não me apaixonava bah fez a tia eu só estava brincando namorico de crianças e que não deveria me casar com ele perguntou Irene eu amo e ele me ama que não deveria que não sim era uma pergunta intrigante ficando velha ficando velha martelava o relógio no breve silêncio que se fez talvez a pergunta não estivesse completa ficando velha estavam todos indo embora primeiro chelifer depois calami agora Irene ficando velha ficando velha logo estaria completamente só e não era apenas isso era também o seu orgulho que estava ferido seu prazer de dominar que padecia Irene fora sua escrava ela adorara tomar as suas palavras como leis as opiniões como verdades evangélicas agora transferia sua felicidade a senhora alguém que lhe estava perdendo um súdito para um rival mais poderoso isso era intolerável que não a senhora alguém que lhe repetiu com ironia essa freiaz e duas ou três vezes enquanto buscava uma resposta que não deveria se casar com ele sim que não insistiu Irene tinha lágrimas nos olhos mas apesar da infelicidade havia uma determinação em sua atitude obstinação no rosto e no tom da voz a senhora alguém que lhe tinha razões para temer o rival porque você ainda é muito jovem disse ela a fim a resposta era pouco convincente mas não conseguira pensar em outra mas tia Lilian a senhora não se lembra sempre disse que as pessoas deveriam se casar jovens lembro-me muito bem de quando conversamos sobre Julieta ter apenas 14 anos ao ver Romeo pela primeira vez então a senhora disse isso não tem nada a ver a senhora alguém que lhe interrompeu bruscamente a exposição mnemônica da sobrinha sempre tivera razões para se queixar da ótima memória de Irene mas a senhora disse começou a outra novamente Romeo e Julieta eram muito diferentes de você e o vendem retrucou a tia insisto você é muito jovem tenho 19 anos 18 praticamente 19 insistiu Irene meu aniversário será em dezembro case-se correndo e arrependa-se com calma disse a senhora alguém que lhe lançando mão de qualquer arma até mesmo um provérbio daqui a 6 meses você voltará se lamentando pedindo-me que atire dessa confusão que faria isso perguntou Irene nós nos amamos todos eles dizem a mesma coisa você não conhece os homens a senhora alguém que lhe decidiu então mudar de tática e o que a deixa tão ansiosa para fugir de mim não pode ficar comigo mais um pouco serei tão intolerável tão odiosa é brutal é ela gesticulava como se arranhasse o ar será que me odeia tanto assim tia Lilian protestou Irene começando a chorar com a falta de tato e as atitudes desmesuradas que lhe eram tão características a senhora alguém que lhe empilhava perguntas sobre perguntas até conseguir estragar completamente o efeito que tensionara tornando ridículo o que ao contrário deveria ser comovente você não me suporta eu a maltratei diga-me judiei de você repreendia não a alimentei o suficiente diga-me como pode dizer isso tia Lilian Irene enxugou os olhos com a barra da camisola como pode dizer que não a amo a senhora sempre disse que eu deveria me casar acrescentou explodindo em novas lágrimas como posso dizer que você não me ama ecoa a senhora alimentei não é verdade que está querendo me abandonar o mais depressa possível é verdade ou não só estou querendo saber que nada mais porque eu quero me casar eu amo o vendem porque você me odeia persistiu ela eu não a odeio tia Lilian como pode dizer isso sabe que a amo mesmo assim está ansiosa para afastar-se de mim o mais depressa possível disse a senhora alimentei e eu ficarei sozinha completamente sozinha a voz estava trêmula ela fechou os olhos e contorceu o rosto esforçando-se para mantê-lo fechado e rígido as lágrimas brotavam entre as pálpebras sozinha repetia entre soluços ficando velha insistiu reloginho no console ficando velha ficando velha Irene ajoelhou-se ao lado da tia tomou-lhe as mãos entre as suas e beijou-as pressionando-as de encontro ao rosto umedecido pelas lágrimas tia Lilian implorava a traço tia Lilian a senhora alimentei soluçava não chore disse Irene imaginava ser a única responsável pela infelicidade da tia na verdade era só um pretexto a senhora alimentei chorava toda a sua vida lamentava a aproximação da morte num primeiro momento de compaixão e autorreprovação Irene estava a ponto de declarar que desistiria de Ovendem para ficar com a tia pelo resto da vida mas alguma coisa a impediu no fundo tinha certeza de que não adiantaria nada isso era impossível seria mesmo um erro ela amava a tia Lilian e amava Ovendem de certa forma amava mais a tia do que Ovendem mas alguma coisa dentro dela enxergava profeticamente o futuro algo que estava com ela via muitas vidas vindo dos obscuros esconderijos do tempo para habitar em seu interior e impedi-la a parte racional e individual de seu espírito inclinava-se para a tia mas a consciência e individualidade de modo precário quase irrelevante floresciam das raízes ancestrais da vida plantadas nas profundezas do seu ser as flores eram para a tia Lilian as raízes para Ovendem a senhora não ficará só prometeu nós estaremos constantemente com a senhora quero que venha sempre nos visitar a promessa não consolou muito a senhora Alguém Klee que não parava de chorar o relógio trabalhava tão depressa como sempre Capítulo 3 ao longo dos últimos dias as anotações no caderno da senhorita Marie e Triplow tinham mudado de caráter de amorosas passaram a ser místicas a paixão selvagem e insensata dera lugar a plácida contemplação de Lespinasse ceder a Guion lembra-se querido Jim escrever a ela quando tínhamos 10 anos como costumávamos discutir sobre quais seriam os pecados que se podem cometer contra o Espírito Santo lembro-me de que ambos concordávamos em que usar o altar como WC era provavelmente um pecado imperdoável sinto muito dizer que não o é pois então seria muito fácil não cometê-lo temo que não seja assim tão direito pecar contra o Espírito Santo asfixiar as vozes interiores encher a mente com todo esse lixo terreno e impedir que Deus tenha espaço para entrar não dar ao Espírito nenhuma chance isso sim é pecar contra o Espírito Santo e são pecados que não merecem perdão porque são irremediáveis os arrependimentos de última hora não valem o pecado e a sua virtude correspondente são ocupação para toda uma vida e quase todos os cometem morrem sem obter perdão e imediatamente iniciam uma nova vida somente quando alguém leva uma vida com as virtudes do Espírito Santo é que o perdão pode ser obtido é que se está livre das dores da vida e se tem permissão para unir-se ao todo não é esse o significado do texto é terrivelmente difícil não pecar sempre que paro para pensar nisso espanto-me com as maldades em minha própria vida oh, Jim, Jim como se esquece com facilidade como as pessoas impensadamente deixam-se soterrar avalanches de interesses terrenos tão pequenos calam-se as vozes bloqueia-se a mente não se dá lugar para o Espírito Santo se estou trabalhando sinto que está tudo bem porque então estou fazendo o melhor que posso mas, o resto do tempo, vou muito mal não se pode trabalhar o tempo todo nem se dar incessantemente é preciso ser passivo e receber isso falho ao fazer dou voltas e mais voltas encho minha mente com bobagens impossibilito a mim mesmo a receber não é possível continuar dessa maneira não se pode seguir pecando contra o Espírito Santo não depois de se ter entendido isso uma linha em branco e começou a anotação seguinte pensar com firmeza e intensamente sobre alguma coisa é um excelente exercício mental serve para desvendar os mistérios que residem embaixo da superfície comum da existência talvez seguir pensando com muita persistência torne possível ir além do mistério para chegar a sua explicação se penso, exemplo, em minha mão a anotação era longa preenchia na escrita clara e correta da senhorita triplou mais que duas páginas do caderno recentemente escrevera depois voltei a fazer minhas orações como quando era criança pai nosso que estás no céu palavras que ajudam a clarear a mente a livrá-la do lixo e deixá-la limpa para a chegada do Espírito as três anotações seguintes estavam ali em engano o lugar delas não era no caderno secreto mas em outro volume onde eram registrados pequenos trechos que poderiam ser úteis aos romances é claro que as anotações desse caderno secreto poderiam ser usadas eventualmente nas ficções da senhorita triplou mas não eram registradas ali com esse propósito um homem vestindo culote faz leves ruídos ao caminhar roçando tecido contra tecido tal como cisnes ao voar adejando suas mensas asas brancas depois duas linhas de um diálogo cômico eu achei a queda da casa de ozer uma história de coagular o sangue francês sim sim sangrou também o meu coágulo a terceira anotação lembrava que o musgo ao ser regado num dia de sol é como uma esponja ainda umida depois de um banho quente em seguida um corolário sobre a nota da oração não há dúvida de que a técnica utilizada para orar de joelhos o rosto entre as mãos as palavras pronunciadas em voz audível dirigidas para o nada ajuda pela mera dissemelhança com as ações da vida diária a colocar a pessoa num estado mental de devoção nessa noite ela ficou sentada algum tempo diante do caderno aberto caneta na mão mas sem escrever numa atitude reflexiva mordiscava a ponta da caneta finalmente conseguiu escrever que a santo agostinho são friancisco e santo inácio de loela tiveram vidas dissolutas antes de converterem-se depois abrindo outro caderno não secreto escreveu dez e y são amigos desde a infância dez é arrojado y é tímido y admira dez y se casa enquanto dez está na guerra com uma criatura ardente que o aceita mais do que amor eles têm um filho dez retorna e apaixona-se a mulher de hipston um grande amor nasce em meio a crescente angústia dela estar enganando y a quem ama e respeita e não ousa separar-se dele medo de perder o filho dele sentir que deve desistir de tudo e devotar-se a deus etc na verdade sentem-se premonições da conversão uma noite eles decidem que é hora de se separar não podem mais continuar ela pela infidelidade l pelo misticismo etc a cena é das mais comoventes resta-lhes uma ultimica esta noite infelizmente y não descobre alguma razão a criança adoece ou qualquer outra coisa traço que não está na casa da mãe como dissera mas em algum outro lugar logo pela manhã y chega ao apartamento de dez para pedir que o ajude a procurar a ver o casaco e o chapéu dela sobre o sofá da sala e entende tudo furioso avança sobre dez que para defender-se mata o amigo fim contudo uma pergunta não termina de repente demais epigramaticamente demais digamos no século 20 posso me permitir a luxúria de artifícios dramáticos tão efetivos não deveria ser mais horizontal mais terra a terra mais vida real sinto que concluir dessa maneira é quase me aproveitar indelicadamente do leitor teria que ser diferente mas como fazer com que se separem e mostrar como vivem ela é em bom e mere de família ele como um cenobita isso não iria prolongar a exaustão pensar sobre isso com cuidado ela fechou o caderno e tampou a caneta com a certeza de que tivera uma boa noite de trabalho Calami estava a salvo na montanha esperando para ser consumido sempre que ela estivesse desprovida de recursos ficcionais depois de despir-se lavar-se escovar os cabelos polir as unhas passar creme no rosto e limpar os dentes a senhorita triplo apagou a luz e se ajoelhou ao lado da cama para dizer em voz alta algumas orações depois se deita de costas na cama com todos os músculos relaxados e começou a pensar em Deus Deus é espírito dizia para si mesma espírito espírito tentava visualizar algo imenso e vazio mas vivo uma grande extensão plana de areia e sobre a areia tudo tremulando e bruxuleando causa do calor vazio mas mesmo assim vivo um espírito espírito todo penetrante Deus é espírito três camelos surgiram no horizonte de areia plana caminhando pachorrentamente com incrível deselegância movendo-se da esquerda para a direita a senhorita triplo esforçou-se para fazê-los desaparecer Deus é espírito disse em voz alta mas de todos os animais os camelos são os mais estranhos quando se pensa naquelas pálpebras assustadoras nos lábios protuberantes como os dos últimos Habsburgos reis de Espanha não não Deus é espírito todo penetrante onipresente todos os universos se encontram nele camadas e mais camadas um sorvete napolitano surgiu diante dela na escuridão nunca mais provou sorvete napolitano desde aquela feira frianco britânica quando depois de tomar um foi passear numa daquelas máquinas voaduras de Sirirum Maxim voltas e mais voltas senhor como passar a mal mais tarde na gruta azul de Capri seis penis pessoa senhoras e senhores apenas seis penis para um passeio na famosa gruta azul de Capri a famosa gruta azul senhoras e senhores que náusea para os adultos devia ser pior mas Deus é espírito todos os universos encontram-se nele mente e matéria em todas as suas manifestações unidas no espírito todas ela as estrelas as montanhas as árvores os animais o espaço entre as estrelas e os peixes os peixes peixes do aquário de Mônaco belos peixes fantasias extravagantes não mais extravagantes que as mulheres pintadas e cobertas de joias do outro lado do vidro isso daria um bom episódio em um livro um par de velhas como aquelas olhando através do vidro dos aquários descritas com delicadeza e de uma forma bonita a similaridade fundamental com as criaturas dentro do aquário estaria delicadamente implícita não de uma maneira evidente não isso não seria demasiado vulgar estragaria tudo mas implícita na descrição de modo que o leitor inteligente percebesse e depois no cassino bruscamente a senhorita triplou interrompeu a si mesma Deus é espírito sim onde estava todas as coisas são uma só ah sim sim todas 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 repetiu mas para chegar a compreensão dessa unidade é preciso alcançar o espírito o corpo separa o espírito une é preciso desistir do corpo do eu é preciso perder a vida para alcançar a unidade perder a própria vida esvaziar-se do eu separatista ela cruzou as mãos com força muita força como se quisesse espremer entre elas sua vida pessoal se conseguisse se pudesse esvaziar-se outra vida a viria correndo para ocupar o lugar a senhorita triplou ficou muito quieta mal respirava vazia dizia para si mesma de vez em quando muito vazia senti uma incrível tranquilidade certamente Deus estava perto o silêncio tornou-se mais profundo o espírito mais calmo e mais vazio sim Deus estava perto talvez tenha sido o ruído de um trem passando ao longe no vale que a fez lembrar de uma broca espiralada talvez o estreito facho de luz que entrava uma freesta da velha porta empenada e incidia no meio do teto acima de sua cabeça quem sabe essa longa sonda brilhante a fizesse lembrar de um instrumento cirúrgico qualquer que tenha sido a causa a senhorita triplou viu-se pensando em seu dentista um homem adorável aquele havia um budogue de porcelana sobre o console da lareira do consultório ao lado da fotografia da mulher e dos gêmeos os cabelos dele nunca estavam penteados os olhos eram cinzentos e era um entusiasta este é um instrumento do qual me orgulho particularmente senhorita triplou dizia ele tirando uma pinça curva de dentro do armário abra um pouco mais a boca favor que tal a história de um dentista que se apaixona uma de suas pacientes ele lhe mostra todos os instrumentos entusiasmado e quer que ela aprecia da mesma forma os seus favoritos finge que é um problema sério com os dentes dela para poder vê-la com mais frequência o dentista desvanecia repetia várias vezes o mesmo gesto muito lentamente sem jamais concluí-lo esquecendo-se no meio do caminho do que pretendia fazer fim tudo desapareceu a senhorita triplou quira num sono tranquilo e profundo capítulo 4 passada a tempestade o vento começara a amainar e entre as nuvens carregadas havia sol os castanheiros amarelados agora quase imóveis reluziam no ar claro um murmúrio de água correndo enchia os ouvidos a grama nas encostas brilhava a luz do sol Calami deixou seu quarto escuro na hospedaria e começou a subir a trilha ingrime para a estrada de vez em quando parava para olhar em volta a trilha nesse ponto debruçava-se sobre o lado de um profundo vale para cima o terreno ergue-as abruptamente em alguns pontos quase um penhasco abaixo os verdes prados de montanha brilhando ao sol e adornados aqui e ali com aglomerados de castanheiros desciam até o fundo que o sol da tarde já deixara em volta numa sombra enfumaçada profundamente ensombrecidas no lado oposto dessa garganta estreita as montanhas eram grandes massas negras encobertas pela mesma névoa que flutuava no fundo do vale erguendo suas silhuetas contra a luz brilhante trás dos cumes o sol espiava atravessando o vale e tocando a vertente em que se encontrava Calami com uma claridade que em contraste com as montanhas escuras à sua frente parecia quase real à direita na cabeceira do vale um pico de rocha nua marrom marcada a veios brancos de mármore atravessava as nuvens e seu topo resplandecia a luz do sol como uma pedra preciosa uma faixa de vapor branco rodeava os flancos da montanha abaixo dela viam-se os contrafortes rochosos e longos declives cobertos de vegetação que adentravam o vale todo coberto pela bruma sombrio e morto salvo em alguns pontos onde um grande raio dourado atravessava a massa cinza e tocava a floresta a relvou a rocha dando-lhes uma vida intensa e fugaz Calami ficou durante um longo tempo admirando a paisagem como era linda quanta beleza as árvores humidas e brilhantes pareciam prontas para uma festa e no entanto era a morte e o inferno que as esperavam belas eram as montanhas mas ameaçadoras e terríveis terrível o profundo abismo de sombras enfumaçadas abaixo do verde brilhante e as sombras subiam a cada segundo à medida que o sol baixava belo terrível e misterioso impregnado de que enorme segredo símbolo de que fantástica realidade da direção de uma cabana abaixo da estrada chegavam sons de sinos e de uma estridente voz infantil meia dúzia de cabras brancas e pretas de longas babichas negras e chifreias retorcidos os olhos amarelos e pupilas estreitas trotava montanha acima soando seus sinos monótonos o garotinho se arrastava atrás delas brandindo um cajado e gritando palavras de comando ele tocou o boné ao cruzar com Calami trocaram algumas palavras em italiano sobre a tempestade as cabras a melhor maneira de conduzi-las depois acenando o cajado e gritando peremptoriamente para o seu pequeno rebanho a criança continuou subindo pela estrada as cabras iam na frente os cascos batendo nas pedras de vez em quando paravam para arrancar com a boca um tufo de grama do barranco lateral mas o garotinho não as deixava parar via gritava batendo nelas com o cajado elas voltavam a andar logo o pastor e as cabras ficaram fora de vista se tivesse nascido como aquele garotinho imaginou Calami estaria ali no meio daquelas montanhas trabalhando sem questionar tocando os animais ou cortando madeira de vez em quando conduzindo uma carroça de lenha ou de queijos pela longa estrada parvesa faria tudo sem questionar veria que as montanhas são belas e terríveis ou aquela terra seria para ele meramente ingrata exigir tanto trabalho e devolver muito pouco em troca acreditaria em céu e inferno e freia quentemente quando algo saísse errado invocaria com toda sinceridade o auxílio do menino Jesus da Virgem Santíssima e de São José a trindade familiar patriarcal pai, mãe e filho dos camponeses italianos teria se casado nessa é provavelmente seus filhos mais velhos teriam 10 ou 12 anos estariam conduzindo cabras pelos campos gritando estridentemente e brandindo o cajado levaria uma vida tranquila e satisfeita como um jovem patriarca com sua mulher seus filhos e os rebanhos seria feliz vivendo dessa maneira ligado à terra uma vida antiga instintiva de uma sagacidade animal parecia algo impossível de se imaginar mesmo assim apesar de tudo era bastante possível o espírito tem que ser muito forte ardentemente apaixonado para desligar-se das tradições da infância e das circunstâncias impostas pela vida teria ele um espírito assim? Calami foi arrancado de suas especulações ao ouvir o próprio nome chamado a curta distância ele se virou e viu o MR Kardam e Chelifer subindo a passos largos a estrada em sua direção acenou e foi ao encontro deles estava satisfeito vê-los ou não? impossível saber alô disse o MR Kardam piscando jovialmente ao se aproximar como vai a vida aqui em Tebas? tem alguma objeção a receber um par de ímpios visitantes de Alexandria? Calami riu e sem responder apertou-lhes as mãos vocês se molharam? perguntou mudando de assunto escondemo-nos numa caverna disse o MR Kardam olhando a paisagem em volta muito bonito elogiou como se Calami fosse o autor muito bonito mesmo word suatian acrescentou Chelifer com sua voz precisa onde você está hospedado? perguntou o MR Kardam Calami apontou a cabana o MR Kardam assentiu com a cabeça corações de ouro mais um tanto serviço hein? perguntou erguendo mais alto as sobrancelhas brancas nem fale concordou Calami moças bonitas continuou o MR Kardam ou um pouco gordas nem uma coisa nem outra e quanto tempo pretende ficar aqui? não tenho ideia até que tenha atingido o fundo do cosmo não Calami sorriu isso mesmo esplêndido disse o MR Kardam dando tapinhas no braço de Calami traço esplêndido eu o invejo meu Deus o que não daria para ter a sua idade? o que não daria? ele balançou a cabeça com tristeza mas aí de mim o que teria para dar? na verdade no momento no máximo duzentas libras essa é toda a minha fortuna não deveríamos nos sentar acrescentou em outro tom de voz Calami desceu com eles pela trilha em frente a hospedaria sob as janelas havia um longo banco os três homens se sentaram agradavelmente aquecidos sobre o sol que os atingia em cheio abaixo deles estava o vale estreito e oculto pelas sombras na frente as montanhas negras com seus topos encobertos mas cujo contorno era nítido contra o céu claro iluminado pelo sol e a viagem a Roma perguntou Calami traço foi boa? tolerável disse Chelifer e a senhorita eu ver ele dirigiu a pergunta ao MR Kardam você não soube? perguntou ele soube o que? ela morreu imediatamente sua fisionomia tornou-se rígida e contraída sinto muito disse Calami eu não sabia achou melhor não prosseguir com outras condolências fez-se silêncio eis-lhe algo que se tem grande dificuldade em admitir mais que se olhe misticamente para o próprio umbigo disse fim MR Kardam o que? perguntou Calami a morte respondeu o MR Kardam ninguém pode aceitar o fato de que no fim de tudo a carne se apodera do espírito e espreme a vida para fora até transformar o homem em algo comparável a um animal doente à medida que a carne adoece o espírito também adoece então a carne morre e começa a apodrecer e presumivelmente o espírito também apodrece e termina aí o exame onfalógico com todos os seus subprodutos Deus justiça salvação e todo o resto pode ser disse Calami podemos até admitir que esteja certo mas não acho que isso faça a menor diferença a menor diferença Calami meneou a cabeça a salvação não está no outro mundo e sim neste ninguém se comporta bem aqui para ganhar arpas e asinhas depois de morto ou para contemplar toda a eternidade o bem a verdade e o belo se alguém deseja salvação é aqui e agora o reino de Deus está dentro de você desculpe minha citação acrescento o sorrindo para o MR Kardam conquistar este reino aqui nesta vida essa é a ambição salvacionista pode ser que haja outra vida pode ser que não isso é irrelevante para a questão principal preocupar-se porque a alma pode decair com o corpo é realmente medieval os teólogos medievais compensaram seu cinismo assustador em relação a este mundo com um otimismo infantil em relação ao outro a justiça futura compensaria os horrores do presente suprima a vida após a morte e os horrores permanecerão sem nenhuma moderação exatamente disse Chelifer do ponto de vista medieval a perspectiva é inquietante os hindus e nesse sentido os fundadores do cristianismo fornecem a doutrina correlata da salvação nesta vida independentemente da vida após a morte cada um alcança a salvação a sua própria maneira alegra-me que admita isso disse o MR Kardam temia que começasse a dizer que todos devemos sobreviver de vegetais e olhando para o próprio umbigo fui informado ninguém menos que uma autoridade como o senhor disse Calami rindo de que existem quantas? 84 mil não é isso? maneiras diferentes de alcançar a salvação exato disse o MR Kardam e muitas mais para alcançar-se o diabo mas tudo isso meu jovem amigo prossegue ele traço de maneira nenhuma atenua o fato desagradável de o homem lentamente se tornar gagá morrer e ser comido pelos vermes ele pode alcançar a salvação nesta vida certamente é claro que isso torna menos intolerável que no fim das contas alma sucumba inevitavelmente ao corpo eu exemplo estou velho estou citando um caso hipotético note bem vivo num estado de integridade moral e de salvação neste mundo há 50 anos desde que atingi a puberdade digamos que isso seja verdadeiro teria eu esse motivo a mínima razão para ser atormentado pela perspectiva de dentro de alguns anos vir a me tornar um idiota senil cego surdo desdentado desmemoriado sem interesse coisa alguma parcialmente paralisado um ser revoltante para os meus amigos e todo o resto do catálogo burtonino se minha alma está à mercê de um corpo que apodrece lentamente de que me servirá salvação terá aproveitado nesses 50 anos de vida saudável disse calami mas estou me referindo aos anos de debilidade insistiu o mr cardan traço quando a alma está à mercê do corpo calami ficou em silêncio alguns momentos é difícil disse pensativo terrivelmente difícil mas a questão fundamental é pode o senhor falar de alma à mercê do corpo dar uma explicação para a mente em termos materiais quando se pensa que foi a mente humana a que inventou o espaço o tempo e a matéria extraindo-os da realidade de uma maneira arbitrária é possível querer explicar alguma coisa em função de outra que ela própria inventou eis a questão fundamental é como a questão da autoria da ilíada disse o mr cardan o autor do poema foi homero ou se não homero alguém que tinha o mesmo nome de maneira similar filosófico ou cientificamente falando como querem os novos físicos a matéria pode na realidade não ser matéria mas permanece o fato de que algo com todas as propriedades que sempre atribuímos a matéria está sempre cruzando o nosso caminho e nossa mente é dominada certa ação dessa matéria conhecida como corpo mudando quando ele muda acompanhando lado a lado sua decadência calami perplexo correu os dedos pelos cabelos sim é mesmo muito difícil disse é impossível não agir como se as coisas fossem realmente o que parecem ao mesmo tempo existe uma realidade totalmente diferente da qual poderíamos nos aproximar com uma mudança no nosso meio físico a remoção de nossas limitações corporais talvez se pensarmos com firmeza ele parou balançando a cabeça quantos dias Gautama passou sob aquela árvore se eu ficasse o mesmo tempo e tivesse o mesmo tipo de mente talvez conseguisse de alguma maneira bizarra ultrapassar as limitações da existência comum então saberia que o que parece real é na realidade inteiramente ilusório maia a ilusão cósmica além dela vislumbraria a realidade quanto disparate seus místicos dizem a respeito disso falou o MR cada você já leu bohemi exemplo luzes e escuridão rodas e compunções doces e amagos mercúrio sal e enxofrei um palavreado sem sentido não poderia se esperar outra coisa disse calami como poderia um homem descrever algo totalmente diferente do fenômeno da existência conhecida numa linguagem inventada para descrever esse fenômeno o senhor poderia dar uma explicação verbal detalhada da quinta sinfonia um surdo mas ele não aprenderia nada e acharia que o senhor só falou as neiras o que do ponto de vista dela estaria certo é verdade disse o MR cada mas duvido que me fato de alguém ficar sentado debaixo de uma árvore seja quanto tempo for lhe possibilite livrar-se das amarras humanas e chegar a compreender os fenômenos bem estou inclinado a pensar que seja possível disse calami nesse ponto concordo que pensamos diferentemente mas mesmo que não seja possível chegar à realidade o fato é que ela existe se manifesta de uma maneira muito diferente do que comumente pensamos isso esclarece de certa forma a terrível questão da morte certamente do modo como as coisas parecem ocorrer é como se o corpo se apoderasse da alma e o matasse mas a realidade nesse caso pode ser muito diferente o corpo como o conhecemos é uma invenção da mente qual é a realidade sobre a qual a mente abstrata e simbólica trabalha sua abstração e simbolismo é possível que na morte venhamos a saber mas em todo caso o que a morte realmente é uma vírgula colocou chelifer com sua voz pura clara e precisa que a mente humana não tenha executado melhor seu trabalho de invenção enquanto era tempo exemplo as nossas abstrações simbólicas da realidade poderiam ter sido feitas de modo que a alma criativa possivelmente imortal não precisasse se preocupar com as hemorroidas calami riu você é um sentimental incorrigível sentimental e com chelifer surpreso um sentimental invertido disse calami assentindo acho até que um romantismo tão desvairado como seu esteja extinto desde a deposição de luiz felipe chelifer riu talvez esteja certo disse contudo saiba que eu mesmo daria o prêmio de sentimentalismo àqueles que viam que comumente se conhece realidade a rouroade exemplo ou o café de la rotonde em paris como mera ilusão aqueles que fogem dessa realidade e devotam seu tempo e energia a atividades que o mr cardan resumiu e simbolizou na expressão exame onfalógico não são eles uns imbecis supersuscetíveis e sentimentais ao contrário retrucou calami traço do ponto de vista histórico geralmente são homens de grande inteligência Buda Jesus Lao Tse Bohemi apesar de suas rodas e compulsões do sal e do enxofrei e Swedenborg sem falar em Sir Isaac Newton que praticamente trocou matemática pelo misticismo depois que completou 30 anos não que ele tenha sido um bom místico não era mas tentou ser não se pode dizer que se notabilizou sua limitação mental não não são os tolos que se tornam místicos é necessária certa dose de inteligência e imaginação para compreender a extraordinária estranheza e o mistério do mundo em que se vive os tolos os inumeráveis tolos acreditam em tudo deslizam alegremente pela superfície sem jamais se perguntar o que existe baixo contentam-se com as experiências como a rojoar ou café de la rotonde chamam-nas de realidade e insultam qualquer um que se interesse pelo que existir sobre esses símbolos superficiais chamando-o de imbecil romântico mas a covardia fugir insistiu Chelifer ninguém tem o direito de ignorar o que é a realidade para 99 entre 100 seres humanos mesmo que não seja de fato verdade ninguém tem esse direito que não? perguntou Calami qualquer um tem o direito de ter 1 metro e 90 de altura e calçar 44 qualquer um tem esse direito embora não sejam mais que 3 ou 4 em 100 então, que não ter também o direito de nascer com uma mente incomum que não se contenta apenas com a aparência superficial mas uma mente assim é irrelevante ser uma anomalia disse Chelifer na vida real ou se você preferir na vida considerada real são as outras mentes que preponderam que são a regra geral as mentes rudes repito que não se tem o direito de fugir disso se você quer saber o que é a mente humana deve ter coragem para viver como a grande maioria dos seres humanos asseguro-lhe que é singularmente revoltante aí está você novamente com seu sentimentalismo reclamou Calami é mesmo o tipo comum do sentimental invertido o sentimental comum pretende que a vida real seja mais cor-de-rosa do que realmente é o sentimental invertido ao contrário exalta seus horrores mas o princípio maligno mesmo em ambos os casos uma preocupação excessiva com o que é ilusório o homem sensível não vê o mundo das aparências tão cor-de-rosa nem tão amargo mas segue adiante há uma realidade ulterior para ser vista e é mais interessante então você condena clementemente todos esses incontáveis seres humanos que passam a vida na superfície é claro que não retrucou Calami e traço eu não cometeria essa tolice toda essa gente existe é claro e pode escolher um dos oitenta e quatro mil caminhos do MR Cardan para se salvar o que eu escolhi possivelmente é diferente dos outros só isso é bem provável disse o MR Cardan que estiver ocupado ascendendo o charuto que eles encontrem o caminho para a salvação com mais facilidade do que você serem mais simples terão menos motivos para criar desarmonias interiores muitos vivem ainda em estado tribal obedecendo cegamente ao código social que lhes foi sugerido ainda na infância é um estado prelapsário ninguém comeu ainda o freuto da árvore do conhecimento do bem e do mal em geral é toda a tribo não só o indivíduo que come e ele está tão integrado nela que nem lhe ocorre agir contra as suas regras assim como não ocorre aos meus dentes morder a língua com força quando bem entendem essas almas simples e elas existem aos milhares descobrirão facilmente seu caminho para a salvação a dificuldade começa quando cada indivíduo passa a tomar consciência de si mesmo independentemente da tribo há um grande número de pessoas que devem ser selvagens tribais mas que tem consciência de sua individualidade não podem obedecer cegamente as leis da tribo mas são freacas demais para agir si mesmas eu diria que a maioria das pessoas se encontra nesse estágio no estado democrático moderno são muito côncios de si mesmas para obedecer cegamente mas também incapazes de se comportar razoavelmente conta própria isso esse delicioso estado de coisas atual que tanto agrada ao nosso amigo Chelifer todos vacilamos terrivelmente entre a tribo e a sociedade dos seres humanos conscientes acho confortante pensar disse Chelifer que a civilização moderna esteja fazendo o que pode para restabelecer o regime tribal só que em escala nacional e até internacional livros a baixo preço telefones sem fio trens carros motorizados gramofones e tudo mais vem tornando possível consolidar as tribos não de milhares mas de milhões de pessoas a julgar pelos novelistas do meio oeste o processo parece estar bem adiantado na América dentro de algumas gerações talvez todo o planeta esteja ocupado uma única e vasta tribo de língua americana composta de inúmeros indivíduos todos pensando e agindo da mesma maneira como os personagens de uma novela de Sinclair Lewis é uma das especulações mais prazerosas mesmo que é claro acrescentou cautelosamente traço o futuro não nos pertença o MR Cardin concordou soprando a fumaça do charuto é certamente uma possibilidade disse é uma probabilidade até porque acho no mínimo provável que possamos gerar uma raça de seres pelo menos daqui a mil anos suficientemente inteligente para formar uma sociedade não tribal duradoura a educação tornou impossível o velho tribalismo e nada fez nem fará para viabilizar a sociedade não tribal se queremos a estabilidade social é necessário portanto que criemos um novo tipo de tribalismo sobre as bases de uma educação universal para imbecis usando a imprensa o telefone sem fio e tudo mais como instrumentos para estabelecer essa nova ordem depois de uma ou duas gerações de educação constante e consciente talvez seja possível como disse Chelifer transformar todos menos cem ou duzentos em cada milhão de habitantes do planeta em babites talvez seja necessário uma estimativa um pouco menor sugeriu Chelifer é notável prosseguiu o MR Cardin meditativamente como maior e mais influente reformista dos tempos modernos Tolstói também propõe a reversão ao tribalismo como único remédio para a inquietação civilizada e a incerteza de objetivos mas enquanto propomos um tribalismo baseado em fatos ou seriam aparências o MR Cardin piscou amigavelmente para Calami da vida moderna Tolstói propôs o tribalismo primitivo genuíno e rude do selvagem esse não daria certo é claro porque é improvável que uma vez tendo provado os homens aceitem perder-lhe conforto e moderno como se diz nos hotéis nossa sugestão é mais prática propomos a criação de um planeta inteiro de babites irão se espalhar com muito mais facilidade hoje do que os mugicas mas em ambos os projetos permanece o mesmo princípio o retorno ao estado tribal e se Tolstói Xelifer e eu concordamos com uma coisa podem acreditar que nela há uma verdade a propósito acrescentou traço espero não estar ferindo sua suscetibilidade Calami não está pretendendo se fazer passar um mugique aqui não é? cavar a terra manter porcos e outras coisas desse tipo está? espero que não Calami meneou a cabeça rindo pela manhã corto madeira para fazer exercício disse ele mas não princípio assegurou-lhe não princípio ah ainda bem disse o MR Cardan temia que você pudesse fazê-lo princípio seria tólice disse Calami que fazer mal uma coisa para a qual não tenho aptidão e que além disso me impediria de fazer o que a mim parece ser uma capacidade inata e o que é? posso saber? perguntou o MR Cardan com assumida desconfiança e cortese o que poderia ser? isso é bastante mordaz disse Calami sorrindo mas o senhor pode perguntar porque certamente até agora tinha sido difícil ver qual é o meu talento peculiar nem eu mesmo sei fazer amor talvez ou cavalgar matar antílopes na África comandar um batalhão de infantaria ler desconizamente com muita velocidade beber champanhe talvez cultivar a boa memória ou minha voz grave ou o que? chego a pensar que seja a primeira fazer amor não é um mau talento disse o MR Cardan mas não pode ser cultivado indefinidamente prosseguiu Calami com os demais é a mesma coisa embora sejam verdadeiros para mim não se eu já não tivesse essas aptidões certamente devotaria toda a minha vida a cavocar a terra mas começo a descobrir em mim mesmo certa facilidade para a meditação que me parece valer a cultivar e duvido que seja possível cultivar simultaneamente a meditação e a terra corto madeiras só como exercício isso é bom disse o MR Cardan eu não gostaria de pensar que você estivesse fazendo algo ativamente útil você possui os instintos de um cavaleiro e isso é excelente satanás exclamou Calami rindo mas o senhor acha que não sei muito bem que pode criar o caso mais terrível contra o pacífico Anacoreta que fica olhando para o próprio umbigo enquanto os outros trabalham acha que não pensei nisso tenho certeza de que pensou respondeu o MR Cardan piscando suavemente pode ser condenável realmente mas só é mesmo convincente quando Anacoreta não faz o seu trabalho de maneira apropriada se nasceu para ser ativo e não contemplativo os imbecis que andam proclamando que o objetivo da vida é ação e que o pensamento não vale nada a menos que leve a ação estão falando apenas eles mesmos existem 84 mil caminhos o contemplativo puro tem direito a um deles eu seria o último a negar uma coisa dessas disse o MR Cardan e se eu descobrir que não é esse o meu caminho prosseguiu Calami traço retornarei e verei o que posso fazer na vida prática até agora posso garantir que não vislumbrei nada para mim nesse caminho talvez não tenha procurado em algum no qual provavelmente eu encontraria o que sempre me pareceu a mais importante objeção ao exame onfalógico prolongado disse o MR Cardan depois de um breve silêncio é o fato de se deixar muito de lado os recursos pessoais é preciso alimentar-se da própria gordura mental assim dizer em vez de se nutrir daquilo que está fora e conhecer a si mesmo acaba se tornar impossível porque só nos conhecemos em relação às outras pessoas é verdade concordou Calami uma parte do indivíduo certamente só se conhece em relação ao que está fora depois de 12 ou 15 anos de vida adulta acho que conheço essa minha parte completamente relacionei-me com muitas pessoas meti-me nas situações mais curiosas e assim quase todas as potencialidades latentes ligadas a essa parte de meu ser tiveram a chance de ser desdobradas e transformadas em realidade mas que deveria continuar não há mais nada que o queira saber sobre essa parte de mim imagino que não haja mais nada importante para ser extraído do meu contato com o mundo exterior mas há um outro universo desconhecido dentro de mim esperando para ser descoberto um universo inteiro que só posso conhecer pela introspecção e pelo pensamento paciente e ininterrupto só pela curiosidade vale explorá-lo mas tenho razões mais fortes do que a curiosidade a me convencer sei que o que posso encontrar lá é tão importante que empreender essa busca tornou-se uma questão de vida ou morte um murmurou mr cardan e o que acontecerá depois de três meses de casta meditação se alguma adorável jovem tentação surgir essa estrada balançando o traseiro como diria zola e pousar seus grandes olhos negros sobre você o que poderia acontecer com as suas explorações do universo interior bem disse calamitrasso espero que não sejam interrompidas espera sinceramente vou me esforçar ao máximo para que continuem não será fácil garantiu mr cardan eu sei talvez você descubra como explorar simultaneamente a tentação e o universo interior calami balançou negativamente a cabeça lamentavelmente acho que não é possível se fosse seria maravilhoso mas há algumas razões para que não seja não daria certo mesmo que houvesse moderação sei disso mais ou menos experiência e todas as autoridades também concordam apesar disso disse chelifer traço tem havido algumas religiões que prescrevem a indulgência nessa atenção em particular como disciplina e ritual em certas estações e para celebrar determinadas festas mas elas não a leigam respondeu calami que seja uma disciplina que facilite para aqueles que se submetem a ela a exploração desse universo interior pode ser que não objetou chelifer afinal não existe uma regra numa certa e em determinado lugar respeitam os pais quando eles envelhecem em outra e em outro lugar batem na cabeça deles e os põe em mim num pote ao feo tudo está certo ou errado dependendo de quando e onde isso é verdade com algumas restrições disse calami e as restrições são a parte mais importante parece-me que é um paralelo entre o mundo físico e moral no mundo físico a realidade não conhecível é chamada de contínuo quadridimensional o contínuo é o mesmo para todos os observadores mas quando querem desenhá-lo selecionam diferentes eixos para seu gráfico segundo suas diferentes inclinações e de acordo com as suas mentes e limitações físicas diferentes os seres humanos selecionaram para seus eixos o espaço e o tempo tridimensionais não poderiam ter feito de outro modo sendo como são a mente o corpo e a terra onde vivem espaço e tempo são ideias necessárias e inevitáveis para nós e quando queremos desenhar essa outra realidade na qual vivemos ela é diferente ou incompreensivelmente é de certa forma a mesma escolhemos é inevitável não podemos deixar de escolher esses eixos de referência que chamamos bem e mal as leis do nosso ser nos obrigam a ver as coisas sob os aspectos bons e maus a realidade permanece a mesma mas os eixos variam com a posição mental assim dizer e com as capacidades diversas dos diferentes observadores alguns deles tem visão mais clara e de certa maneira estão mais bem posicionados do que outros a mudança incessante das convenções sociais e dos códigos morais no decurso da história representa o deslocamento dos eixos de referência escolhidos pelos que são menos curiosos mais miúpes ou mal posicionados mas os que são escolhidos pelos melhores observadores têm sido surpreendentemente semelhantes Gautama Jesus e Lao Tse exemplo viveram bastante longe um do outro no espaço no tempo e na escala social mas seus desenhos da realidade são muito parecidos quanto mais perto de um deles um homem consegue chegar mais os eixos de referência morais de um e de outro corresponderão e se a maioria dos observadores mais atentos concorda em dizer que a entrega esses prazeres particulares interfere na exploração do mundo espiritual então pode ter certeza de que é verdade não há dúvida de que a satisfação natural e moderada dos instintos sexuais é em si um assunto bem diferente da moralidade é somente em relação a outras coisas que a satisfação do instinto natural pode ser considerada boa ou má pode ser má exemplo se houver enganos e crueldade certamente também é má quando escraviza uma mente que no íntimo sente que poderia ser livre livre para contemplar e tornar-se serena sem dúvida disse o M.R. Cardan mas como homem prático posso apenas dizer que será terrivelmente difícil preservar essa liberdade aquele balançar de ancas ele moveu o charuto de um lado para o outro dentro de seis meses voltarei a procurá-lo e então veremos como você estará com tudo isso é extraordinário o efeito que os apetites naturais causam a uma boa resolução estando saciada a pessoa acha que a regeneração será fácil mas quando a fome volta como é difícil ficaram os três em silêncio das profundezas do vale as sombras enfumaçadas já atingiam a colina as outras já estavam totalmente negras e as nuvens que as encobriam tornavam-se escuras e ameaçadoras exceto nos pontos mais altos onde o surpoente as tocava com uma luz cada vez mais densa a sombra já chegava onde eles estavam e não demorou a envolvê-los batendo os sinos com força e os pequenos cascos nas pedras as seis cabras desciam a colina em direção à estrada o garotinho vinha atrás brandindo a bengala e eu gritava com uma espécie de fúria homérica mas ao avistar os três homens sentados fora da cabana calou-se subitamente enrubeceu e afastou-se sem qualquer heroísmo ousando apenas murmurar de vez em quando qualquer coisa as cabras enquanto as conduzia ao estábulo para dormir meu deus exclamou chelifer que estiver acompanhando o movimento dos animais com certa curiosidade acho que é a primeira vez que vejo uma cabra ou sinto seu cheiro desde que comecei a escrever sobre elas para o jornal é muito interessante cheguei a esquecer que essas criaturas existem tendamos a esquecer que qualquer coisa ou pessoa realmente existe além de nós mesmos disse o MR cardã é sempre um choque descobrir que elas existem dentro de três dias disse chelifer pensativo estarei de volta ao escritório coelhos cabras ratos fetelane a pensião familiar todos os conhecidos horrores da realidade sentimental brincou calami Lilian decidiu viajar para monte carlo disse o MR cardã irei com ela é claro não se pode rejeitar uma oferta de refeições gratuitas ele jogou fora o charuto e levantou-se esticando o corpo acho melhor de sermos antes que anoiteça quando os verei novamente perguntou calami voltarei aqui em seis meses não se preocupe disse o MR cardã mesmo que tenha que ser a minha custa eles galgaram a trilha ingreme até a estrada adeus adeus calami ficou vendo-os se afastarem até perdê-los de vista numa curva uma profunda melancolia desceu sobre ele sentia como se sua antiga vida estivesse indo embora com os dois ele ficara só com alguma coisa nova e estranha o que iria acontecer talvez nada acontecesse refletiu talvez fosse tolice sua agora a cabana estava na sombra olhando para a colina ele podia ver as copas das árvores ainda brilhando como se estivessem prontas para uma festa acima da escuridão crescente na cabeceira do vale como uma imensa pedra preciosa irradiando seu brilho interior o rochedo atravessava as nuvens e tocava o céu talvez tivesse agido como um tolo pensou calami mas alguma coisa naquele pico resplandecente lhe dizia que não fim do audiobook para mais audiolivros inscreva-se no canal e curta o vídeo se te interessar e quiser me ajudar considere comprar o livros usando o link da descrição